Audiolivros em português apresenta O Livro Perdido de Enki Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre Zechariacitin Se inscreva no canal Curta o vídeo Este livro foi passado a formato digital para facilitar a difusão, e com o propósito de que, assim como você o recebeu o possa fazer chegar a alguém mais Hernan 2002 Coleção Crônicas da Terra O Livro Perdido de Enki Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre Título original The Lost Book of Enki Memoirs and Prophases of On Extraterrestre Algar Copyright 2002 by Zechariacitin Digitalizador Nazcav, Espanha Revisão Alternativa por Silent Hunter 5 de fevereiro de 2004 V3.0, 27 de março de 2005 Introdução Faz 445 mil anos que astronautas de outro planeta chegaram à Terra Em busca de ouro Depois de aterissar em um dos mares da Terra, desembarcaram e Fundaram Erido, Larv na Lonjura Com o tempo, o assentamento inicial Se estendeu até converter-se na flamejante missão Terra, com um Centro de Controle de Missões, um espaçoporto, operações mineiras e Inclusive, uma estação orbital em Marte Escassos de mão de obra, os astronautas utilizaram a engenharia genética para dar forma aos trabalhadores primitivos, o homo sapiens Mais tarde, o dilúvio varreu a Terra em uma imensa catástrofe que fez Necessário um novo começo, os astronautas se converteram em deuses E lhe consideram a civilização à humanidade, transmitindo-lhe através Do culto Depois, faz uns 4 mil anos, todo o conseguido se desmoronou em Uma catástrofe nuclear provocada pelos visitantes no transcurso de Suas próprias rivalidades e guerras Todo o ocorrido na Terra, e especialmente os acontecimentos Acontecidos do início da história do ser humano, recolheu Ozexaria Se tinha em sua série de crônicas da Terra, a partir da Bíblia De tabuletas de argila, de mitos da antiguidade e de descobrimentos Arqueológicos Mas, o que ocorreu antes dos acontecimentos na Terra? O que ocorreu no próprio planeta dos astronautas, Nibiru, que lhes levou As viagens espaciais, a sua necessidade de ouro e a criação do Homem Que emoções, rivalidades, crenças, morais, ou ausência destas Motivaram aos principais protagonistas nas sagas celestes e espaciais Quais foram as relações que levaram a uma escalada da tensão no Nibiru e na Terra, que tensões surgiram entre velhos e jovens, entre os Que haviam chegado de Nibiru e os nascidos na Terra E até que ponto O acontecido vinha determinado pelo destino Um destino cujo registro De acontecimentos do passado guarda a chave do futuro Não seria prometedor que um dos principais protagonistas, uma Testemunha presencial que podia distinguir entre sorte ou fado e Destino, registra-se para a posteridade ou a como, o onde, o quando e o Por que de tudo, os princípios e os finais Pois isso é, precisamente, o que alguns deles fizeram, e entre os Principais destes esteve o líder que comandou o primeiro grupo de Astronautas Tanto peritos como teólogos reconhecem na atualidade que os relatos Bíblicos da criação, de Adão e Eva, do Jardim do Éden, do Dilúvio ou Da Torre de Babel se apoiaram em textos escritos milênios antes Na Mesopotâmia, em especial escritos pelos sumérios E estes, por sua Vez, afirmavam com toda claridade que obtiveram seus conhecimentos A respeito do acontecido no passado, muitos deles de uma época Anterior ao começo das civilizações, inclusive anterior ao nascimento da Humanidade, dos escritos dos Anunnaki, aqueles que do céu à terra Vieram, os deuses da Antiguidade Como resultado de um século e meio de descobrimentos arqueológicos Nas ruínas das civilizações da Antiguidade, especialmente no Oriente Próximo, descobriu-se um grande número destes primitivos textos, os Achados revelaram um grande número de textos desaparecidos Chamando-os de livros perdidos, que, ou se mencionavam nos textos Descobertos, ou se inferiam a partir deles, ou era conhecida a sua Existência devido ao fato que tinham sido catalogados nas bibliotecas Reais ou dos templos Em algumas ocasiões, os segredos dos deuses se revelaram em parte Em relatos épicos, como na epopeia de Gilgamesh, que desvelam um Debate que teve lugar entre os deuses e que levou à decisão de que A humanidade perecesse no dilúvio, ou em um texto intitulado Eitra Aziz, que recorda o motim dos Anunnaki que trabalhavam nas minas De ouro e que levou à criação dos trabalhadores primitivos, os Terrestres De quando em quando, os mesmos líderes dos astronautas Foram os que criaram as composições, às vezes, ditando o texto a um Escriba, como no intitulado A Epopeia de Ra, no qual um dos dois Deuses que desencadearam a catástrofe nuclear tentou culpar a seu Adversário, às vezes, escrevendo os fatos, como ocorre com o livro dos Segredos do fato, o deus egípcio do conhecimento, que o mesmo Deus tinha oculto em uma câmara subterrânea Segundo a Bíblia, quando o Senhor Deus e a vedeu os mandamentos A seu povo eleito, inscreveu-os em um princípio por sua própria mão em Duas pranchas de pedra que entregou ao Moisés no monte Sinai Mas, depois que Moisés arrojou e rompeu estas pranchas como Resposta ao incidente do bezerro de ouro, as novas pranchas as Inscreveu o mesmo Moisés, por ambos os lados, enquanto permaneceu No monte durante quarenta dias e quarenta noites, tomando o ditado as Palavras do Senhor Se não tivesse sido por um relato escrito em um papiro da época do Faraó Egipcio Kufu, Keups, concernente ao livro dos Segredos do Fat, não se teria chegado a conhecer a existência desse livro Se Não tivesse sido pelas narrações bíblicas do Êxodo e do Deuteronômio Nunca teríamos sabido nada das pranchas divinas nem de seu Conteúdo, tudo isto se teria convertido em parte da enigmática coleção Dos livros perdidos cuja existência nunca teria saído à luz E não Resulta tão doloroso o fato de que, em alguns casos, saibamos que Tenham existido determinados textos, que seu conteúdo permaneça Na escuridão Este é o caso do livro das guerras do Yahweh e do livro Do Jacher, o livro do justo, que mencionam-se especificamente na Bíblia Em ao menos dois casos, pode-se inferir a existência de Livros antigos, textos primitivos conhecidos pelo narrador bíblico O Capítulo 5 da Gênesis começa com a afirmação Este é o livro do Toledot do Adão, traduzindo-se normalmente o termo Toledot Como gerações, mas seu significado mais preciso é registro histórico Ou genealógico De fato, ao longo de milênios, sobreviverão versões Parciais de um livro que se conheceu como o livro do Adão e Eva Em Armênio, eslavo, siríaco e etíope, e o livro de Enoch, um dos Chamados livros apócrifos que não se incluíram na Bíblia canônica Contém fragmentos que, segundo os peritos, pertenceram a um livro Muito mais antigo, o livro de Noé Um exemplo que se menciona com frequência sobre o grande número De livros perdidos é o da famosa Biblioteca da Alexandria, no Egito Fundada pelo general Ptolomeu depois da morte de Alexandre em 323 Antes de Cristo disse que continha mais de meio milhão de volumes, de livros Inscritos em diversos materiais, argila, pedra, papiro, pergaminho Aquela grande biblioteca, onde os eruditos se reuniam para estudar o Conhecimento acumulado, queimou-se e foi destruída nas guerras que Se desenvolveram entre 48 a.C. e a conquista árabe, em 642 d.C. O que ficou de seus tesouros é uma tradução do grego dos cinco Primeiros livros da Bíblia hebreia, e fragmentos que se conservaram nos Escritos de alguns dos eruditos residentes da biblioteca E é assim como sabemos que o segundo rei Ptolomeu comissionou, por Volta de 270 a.C. a um sacerdote egípcio que os gregos chamaram Manetton para que recolhesse a história e a pré-história do Egito Em Princípio, escreveu Manetton, só os deuses reinaram ali, logo, os Semideuses e, finalmente, por volta do 3100 a.C. começaram As dinastias faraúnicas Escreveu que os reinados da Vínos começaram 10 mil anos antes do dilúvio e que se prolongaram durante milhares de Anos, presenciando-se no último período batalha e guerras entre os Deuses Nos domínios asiáticos de Alexandre, onde o cetro caiu em mãos do General Seleucus e de seus sucessores, também teve lugar um Empenho similar por proporcionar aos sábios gregos um registro Dos acontecimentos do passado Um sacerdote do deus babilônico Marduk, beroso, com acesso às bibliotecas de tabuletas de argila, cujo Centro era a biblioteca do Templo de Jaran, agora no sudeste da Turquia, escreveu uma história de deuses e homens em três volumes Que começava em 432 mil anos antes do dilúvio, quando os deuses Chegaram à Terra dos Céus Em uma lista em que figuravam os nomes E a duração dos reinados dos dez primeiros comandantes, beroso dizia Que o primeiro líder, vestido como um peixe, chegou à costa desde mar Era o que lhe daria a civilização à humanidade, e seu nome, passado Para o grego, era o Anis Encaixando muitos detalhes, ambos os sacerdotes fizeram entrega de Relatos de deuses do céu que haviam vindo à Terra, de um tempo em Que só os deuses reinavam na Terra e do catastrófico dilúvio Nas partes e nos fragmentos conservados, em outros escritos Contemporâneos, dos três volumes, beroso dava conta especificamente Da existência de escritos anteriores à grande inundação, tabuletas de Pedra que se ocultaram para as protegerem uma antiga cidade Chamada Sipar, uma das cidades originais que fundaram os antigos Deuses Embora Sipar fosse arrasada pelo dilúvio, igual ao resto das cidades Antediluvianas dos deuses, apareceu uma referência aos escritos Antediluvianos nos anais do rei Assírio Assurbanipal, 668-633 a.C. Quando, em meados do século XIX, os arqueólogos descobriram a Antiga capital do Nínive, até então, conhecida só pelo antigo Testamento, acharam nas ruínas do palácio de Assurbanipal uma Biblioteca com os restos ao redor de 25 mil tabuletas de argila inscritas Colecionador assíduo de textos antigos, Assurbanipal fazia alarde em Seus anais, o deus dos escribas me concedeu o dom do conhecimento De sua arte, fui iniciado nos segredos da escritura, inclusive posso ler as Intrincadas tabuletas em sumério, entendo as palavras enigmáticas Cinzeladas na pedra dos dias anteriores à inundação Sabemos agora que a civilização suméria floresceu no que é agora o Iraque quase um milênio antes dos inícios da época faraônica no Egito E que ambas seriam seguidas posteriormente pela civilização do Vale Do Indo, no subcontinente índico. Também sabemos agora que os Sumérios foram os primeiros em plasmar, por escrito, os anais e os Relatos de deuses e homens, dos quais todos outros povos, incluídos Os hebreus, obtiveram os relatos da criação, de Adão e Eva, Caim e Abel, o dilúvio e a torre de Babel, e das guerras e os amores dos Deuses, como se refletirão nas escritas e as lembranças dos gregos Os hititas, os cananeus, os peças e os indo-europeus Como Testemunham todos estes antigos escritos, suas fontes foram ainda Mais antigas, algumas descobertas, muitas perdidas O volume destes primitivos escritos é assombroso, não milhares, ah não Ser dezenas de milhares de tabuletas de argila descobertas nas Ruínas Do Oriente Próximo da Antiguidade Muitas tratam ou registram Aspectos da vida cotidiana, como acordos comerciais ou salários dos Trabalhadores, ou registros matrimoniais Outros, descobertos principalmente nas bibliotecas palacianas Conformam os anais reais, outros mais, descobertos nas ruínas das Bibliotecas dos templos ou nas escolas de escribas, conformam um Grupo de textos canônicos, de literaturas sagradas, que se escreveram Em língua suméria e se traduziram depois ao Akkadil, a primeira língua Semita, e, mais tarde, a outras línguas da Antiguidade É, inclusive Nestes escritos primitivos, que se remontam a quase seis mil anos Encontramos referências a livros, textos inscritos em tabuletas de Pedra, perdidos Entre os achados incríveis, pois, dizer afortunados não transmitiria Plenamente a ideia de milagre, realizados nas ruínas das cidades da Antiguidade e em suas bibliotecas, encontram-se uns prismas de argila Onde aparece informação dos dez soberanos antediluvianos e de seus 432 mil anos de reinado, uma informação a que já há o diaberoso Conhecidas como as listas dos reis do Suma, e exibidas no museu Ajmolean de Oxford, Inglaterra, suas distintas versões não deixam Lugar à dúvida de que os compiladores sumérios tiveram acesso a certo Material comum ou canônico de textos primitivos Junto com Outros textos, igualmente antiquíssimos, descobertos em diversos Estados de conservação, estes textos sugerem rotundamente que o Cronista original da chegada, assim como dos acontecimentos que é Precederam e a seguiram, tinha sido um daqueles líderes, um Participante-chave, uma testemunha presencial Essa testemunha presencial dos acontecimentos e participante-chave Era o líder que havia aterissado com o primeiro grupo de astronautas Naquele momento, seu nome epíteto era Ea, aquele cujo lar É água, e sofreu a amarga decepção de que o mando da missão Terra Desce a seu meio irmão e rival em ponto L e L, senhor do mandato, uma Humilhação que não ficaria suficientemente mitigada com a concessão Do título de em ponto que, senhor da Terra Relegado das cidades dos deuses E de seu espaçoporto no EDN, Eden, para fiscalizar a extração de Ouro no AB.Z, África Sudoriental, é a barra em que foi, além de um grande Cientista, que descobriu os hominidios que habitavam aquelas zonas É Deste modo, quando se amotinaram e disseram já basta, os Anunaki Que trabalhavam nas minas, foi ele quem pensou que a mão de obra Que necessitavam se podia conseguir adiantando-se à evolução por Meio da engenharia genética, e assim apareceu o Adam, literalmente O da Terra, o terrestre Como híbrido que era, o Adam não Podia procriar, mas os acontecimentos dos que se ecoa o relato bíblico Do Adam e Eva no Jardim do Éden dão conta da segunda manipulação Genética de Enki, que acrescentou os genos cromosômicos Extras necessários para a procriação E quando a humanidade, ao Proliferar, resultou não adequar-se ao que tinham previsto os deuses, foi Ele, Enki, que desobedeceu ao plano de seu irmão Inlio de deixar que é Humanidade perecesse no dilúvio, uns acontecimentos que o herói Humano recebeu o nome de Noé na Bíblia, e Zeusudra no texto sumério Original, mais antigo É a barra em que era o primogênito de Anil, soberano de Nibiru, e como tal Estava versado no passado de seu planeta, Nibiru, e de seus Habitantes Cientista competente, em que legou os aspectos mais Importantes dos avançados conhecimentos dos Anunnaki a seus dois Filhos, Marduk e Ninjizida, que, como deuses egípcios Eram conhecidos ali como Raifat, respectivamente Mas também Jogou um papel fundamental ao compartilhar com a humanidade certos Aspectos de tão avançados conhecimentos, ensinando a indivíduos Selecionados os segredos dos deuses Em ao menos duas ocasiões Estes iniciados plasmaram por escrito, tal como se os indicou que Fizessem, aqueles ensinos da Vinous como legado da humanidade Um deles, chamado Adapa, e provavelmente filho de Inki com uma fêmea Humana, é conhecido por ter escrito um livro intitulado Escritos referentes ao tempo, um dos livros perdidos mais antigos O Outro, chamado Inmeduranqui, foi com toda probabilidade o protótipo do Enoch bíblico, aquele que foi elevado ao céu depois de confiar a seus Filhos O livro dos segredos da Vinous, e do qual possivelmente tenha Sobrevivido uma versão no extra-bíblico livro de Enoch Apesar de ser o primogênito de Anil, em que não estava destinado a ser o Sucessor de seu pai no trono de Nibiru Algumas complexas normas Sucessórias, reflexo da convulsa história dos Nibiruanos, dava Esse privilégio ao meio-irmão de Inki, Inlio Em um esforço por resolver Este azedo conflito, Inki e Inlio terminaram em uma missão em um Planeta estranho, a Terra, cujo ouro necessitavam para criar um Escudo que preservasse a, cada vez mais, tênue atmosfera de Nibiru Foi neste marco, complicado ainda mais com a presença na Terra de Sua meio-irmã Ninharsag, a oficial médica-chefe dos Anunnaki, onde Inki decidiu desafiar os planos de Inlio em fazer com que a Humanidade perecesse no dilúvio O conflito seguiu adiante entre os meio-irmãos, e inclusive entre seus Nitos, e o fato de que todos eles, e especialmente os nascidos na Terra Enfrentassem-se a perda de longevidade que o amplo período orbital de Nibiru lhes proporcionava, incrementou ainda mais as angustias Pessoais e aguçou as ambições E tudo isto culminou no último século Do terceiro milênio antes de Cristo quando Marduk, primogênito de Inki, com sua Esposa oficial proclamou que ele, e não o primogênito de Inlio, Ninurta Devia herdar a Terra O amargo conflito, que supus o desenvolvimento De uma série de guerras levou, afinal, à utilização de armas nucleares Embora não intencionado, o resultado de tudo isso foi o afundamento da Civilização suméria A iniciação de indivíduos escolhidos nos segredos dos deuses marcou O início do sacerdócio, as linhagens de mediadores entre os deuses e o Povo, os transmissores da palavra divina aos mortais terrestres Os oráculos, interpretações dos pronunciamentos da Vinos, mesclaram-se Com a observação dos céus em busca de algúrios E à medida que a Humanidade civil arrastada a tomar parte nos conflitos dos deuses, a Profecia começou a jogar seu papel De fato, a palavra para designar a Estes porta-vozes dos deuses que proclamavam o que ia passar, na bi Era o epíteto do filho primogênito de Marduk, Nabu, que em nome de Seu pai exilado, tentou convencer a humanidade de que os signos Celestes indicavam a iminente supremacia de Marduk Este estado de coisas levou à necessidade de diferenciar entre sorte e Destino As promulgações de Inlio, e às vezes inclusive de Anil, que Sempre tinham sido indisputáveis, viam-se sujeitas agora ao exame Da diferença entre o Nan, o destino, como as órbitas planetárias, cujo Curso está determinado e não se pode trocar, inantar, literalmente O destino que pode ser torcido, quebrado, trocado, que era a sorte ou O fado Revisando e rememorando a sequência dos acontecimentos, e O paralelismo aparente entre o que tinha acontecido no Nibiru e o que Tinha ocorrido na Terra, em que Inlio começaram a Ponderar filosoficamente o que, certamente, estava destinado e não se Podia evitar, e o fado que vinha como consequência de decisões Acertadas ou equivocadas e do livre-arbítrio Estas não se podiam Predizer, enquanto que as primeiras se podiam antecipar Especialmente, se eram cíclicas, como as órbitas planetárias, se o que Foi voltaria a ser, se o primeiro também seria o último As consequências climáticas da desolação nuclear aguçaram o exame De consciência entre os líderes dos Anunnaki e levaram à necessidade De explicar às devastadas massas humanas por que tinha Ocorrido aquilo Tinha sido coisa do destino, ou tinha sido o resultado de Um engano dos Anunnaki Havia algum responsável, alguém que Tivesse que prestar contas Nas reuniões dos Anunnaki nas vésperas da calamidade, foi Enki o Único que se opus à utilização das armas proibidas Desde aí a Importância que teve para Enki explicar aos sobreviventes o que tinha Acontecido na saga dos extraterrestres que, apesar de suas boas Intenções, tinham terminado sendo tão destruidores E quem, a não ser É a barra Enki, que tinha sido o primeiro a chegar e presenciar tudo Era O mais qualificado para relatar o passado Com o fim de poder adivinhar O futuro E a melhor forma de relatar tudo Era em um relatório, escrito Em primeira pessoa Pelo mesmo Enki É certo que fez uma autobiografia, por isso se deduz de um comprido Texto, pois se estende ao menos em doze tabuletas, descoberto na Biblioteca de Nipur, onde se cita Enki dizendo Quando cheguei à terra, havia muito alagado Quando cheguei a suas verdes pradarias, montículos e colinas se Levantaram as minhas ordens Em um lugar puro construí meu lar, um nome adequado lhe dava Este comprido texto continua dizendo que é a barra em que atribuiu tarefas a Seus lugar-tenentes, pondo em sua marcha a missão na terra Outros muitos textos, que relatam diversos aspectos do papel de Enki Nos acontecimentos que seguiram servem para completar o relato de Enki, entre eles há uma cosmogonia, uma epopeia da criação, em Cujo núcleo se acha o próprio texto de Enki, que os peritos chamam a Gênese do Erido Neles, incluem-se descrições detalhadas do desenho De Adão, e contam como outros Anunnaki, Varão e Fêmea, chegaram Até Enki em sua cidade de Erido para obter dele o Mi, uma espécie de Disco de dados onde se achavam codificados todos os aspectos da Civilização, e também há textos da vida privada e dos Problemas pessoais de Enki, como o relato de suas intenções para Conseguir ter um filho com sua meio-irmã Ninharsag, suas promiscuas Relações tanto com deusas como com as filhas do homem e as Imprevistas consequências que se derivaram de tudo isso O texto do Eitra Asis joga a luz sobre os esforços de Anil por acautelar um Estado Das rivalidades em Kinliu ao dividir os domínios da terra entre eles, e os Textos que registram os acontecimentos que precederam ao dilúvio Refletem quase palavra por palavra os debates do Conselho dos Deuses Sobre a sorte da humanidade e o subterfúgio de Enki conhecido como o Relato de Noé e a Arca, relato conhecido só pela Bíblia, até que se Encontrou uma de suas versões originais mesopotâmicas nas Tabuletas Da epopeia de Gilgamesh As tabuletas de argila sumérias e acadias, as bibliotecas dos templos Babilônicos e assírios, os mitos egípcios, ititas e cananeus, e as Narrações bíblicas formam o corpo principal de memórias escritas Dos assuntos de deuses e homens E pela primeira vez na história, este Material disperso e fragmentado foi reunido e utilizado, da mão de Zechariacitin, para recriar o relato presencial de Enki, as Lembranças autobiográficos e as penetrantes profecias de um Deus Extraterrestre Apresentado como um texto que tivesse ditado Enki a um escriba Escolhido, um livro testimonial, para ser descoberto no momento Apropriado, traz para a mente as instruções de Yavé ao profeta Isaías Século VII a C Agora veem, escreve-o em uma tabuleta selada, grava-o como um livro Para que seja um testemunho até o último dia, um testemunho para Sempre Isaías 30,8 Ao tratar do passado, o mesmo em que percebeu o futuro A ideia de que Os Anunnaki, exercitando o livre-arbítrio, eram senhores de sua sorte Assim como da sorte da humanidade, desembocou, em última Instância, na constatação de que se tratava de um destino que, depois De todo o dito e feito, determinava o curso dos acontecimentos, e Portanto, como reconheceram os profetas hebreus, o primeiro será o Último O registro dos acontecimentos ditado por Enki se converte, assim, no Fundamento da profecia, e o passado se converte em futuro Atestado Palavras de Indubisar, escriba Mestre, filho da cidade de Erido, servo Do Senhor Enki, o grande Deus No sétimo ano depois da grande calamidade, no segundo mês, no Décimo sétimo dia, fui chamado por meu Mestre o Senhor Enki, o Grande Deus, benévolo criador da humanidade, onipotente e Misericordioso Eu estava entre os sobreviventes de Erido que tinham escapado árida Estepe quando o vento maligno estava se aproximando da cidade E vaguei pelo deserto, procurando ramos secos para fazer fogo E olhei Para cima e eis que um torvelinho chegou do sul Tinha um resplendor Avermelhado, e não fazia som algum E quando tocou o chão, saíram de Seu ventre e quatro largos pés e o resplendor desapareceu E me joguei No chão e me prostrei, pois sabia que era uma visão divina E quando levantei meus olhos, havia dois emissários da Vinous perto de Min E tinham rostos de homens, e suas roupas brilhavam como metal Brunido E me chamaram por meu nome e me falaram, dizendo, Foz-te Chamado pelo grande Deus, o Senhor em que Não tema, pois Foz-te puro E estamos aqui para te levar ao alto, e te levar até seu retiro na terra do Megan, na ilha no meio do rio de Megan, onde estão as comportas E enquanto falavam, o torvelinho se elevou como um carro de fogo e se Foi E me tiraram das mãos, cada um deles de uma mão E me elevaram E me levaram velozmente entre a terra e os céus, igual a uma águia É Pude ver a terra e as águas, e as planícies e as montanhas E me Deixaram na ilha, ante a porta da morada do grande Deus E no Momento em que me soltaram das mãos, um resplendor como nunca Tinha visto-me envolveu e me afligiu, e caí ao chão como se tivesse Ficado vazio do espírito de vida Meus sentidos vitais voltaram para mim, como se despertasse do mais Profundo dos sonhos, quando escutei o som de uma voz me chamando Estava em uma espécie de recinto Estava escuro, mas também havia Uma aura Então, a mais profunda das vozes pronunciou o meu nome Outra vez É, embora pudesse escutá-la, não saberia dizer de onde vinha a voz Nem pude ver quem estava falando E respondi, aqui estou Então, a voz me disse, Indubsar, descendente de Adapa, escolhite Para que seja meu escriba, para que ponha por escrito minhas palavras Nas tabuletas E de repente apareceu um resplendor em uma parte do recinto E vi um Lugar disposto como o lugar de trabalho de um escriba, uma mesa de Escriba e um tamborete de escriba, e havia pedras finamente lavradas Sobre a mesa Mas não vi tabuletas de argila nem recipientes de argila Úmida E sobre a mesa só havia um estilete, e este reluzia nu Resplendor como não o tivesse podido fazer nenhum estilete de cano E a voz voltou a falar, dizendo, Indubsar, filho da cidade de Erido, meu Fiel servo Sou seu senhor em que Lhe convoquei para que escrevas Minhas palavras, pois estou muito turbado pela grande calamidade que Desceu sobre a humanidade É meu desejo registrar o verdadeiro curso Dos acontecimentos, para que tanto deuses como homens saibam que Minhas mãos estão pudas Do grande dilúvio, não tinha descido uma Calamidade tal sobre a terra, os deuses e os terrestres Mas o grande Dilúvio estava destinado a acontecer, mas não a grande calamidade Esta, faz sete anos, não tinha que ter ocorrido Podia se ter evitado, e Eu, em que, fiz tudo o que pude para impedi-la, mas, ai, fracassei E foi Sorte ou foi destino O futuro julgará, pois ao final dos dias um dia do Julgamento haverá Nesse dia, a terra tremerá e os rios trocarão seu Curso, e haverá escuridão ao meio-dia e um fogo nos céus de Noite Será o dia da volta do Deus Celestial E haverá quem sobreviva e quem Pereça, quem é recompensado e quem é castigado, deuses e homens Por igual, nesse dia tirará o chapéu, pois o que deva acontecer, por isso Aconteceu, será determinado, e o que estava destinado, em um ciclo Será repetido, e o que foi fruto da sorte e ocorreu só pela vontade do Coração, para o bem ou para o mal deverá ser julgado A voz caiu no silêncio, depois, o grande Senhor falou de novo, dizendo É por esta razão que contarei o relato verais dos princípios e dos Tempos prévios e dos tempos de antigamente, pois, no passado O futuro se acha oculto Durante quarenta dias e quarenta noites, eu Falarei e você escreverá, quarenta será a conta dos dias e as noites de Seu trabalho aqui, pois quarenta é meu número sagrado entre os Deuses Durante quarenta dias e quarenta noites, não comerá nem beberá, só Esta onça de pão e água tomará, e lhe manterá durante todo o seu Trabalho E a voz se deteve, e de repente apareceu um resplendor em outra parte Do recinto E vi uma mesa e, sobre ela, um prato e uma taça E me Levaram para ir ali, e havia pão no prato e água na taça E a voz do grande Senhor em que falou de novo, dizendo Indubiçar, come O pão e bebe a água, e lhe manterá durante quarenta dias e quarenta Noites E fiz como me indicou E depois, a voz me indicou que me Senta-se ante a mesa de escriba, e o resplendor se intensificou ali Não? Pude ver nenhuma porta nem abertura onde me encontrava, entretanto O resplendor era tão forte como o do sol do meio-dia E a voz disse, Indubiçar o escriba, o que vê E olhei e vi o resplendor que iluminava a mesa, as pedras e o estilete, e Também, vejo umas tabuletas de pedra, e seu tom é de um azul tão Puro como o céu E vejo um estilete como nunca antes tinha visto, seu Corpo não parece de cano, e sua ponta tem a forma de uma garra de Águia E a voz disse, são estas as tabuletas sobre as quais inscreverá minhas Palavras Por rápido meu desejo, tão-se esculpido do mais fino lápis Lazuli, cada uma delas com duas caras lisas E o estilete que vê a obra De um deus, o corpo é feito de elétron e a ponta de cristal divino Adaptará-se firmemente à sua mão, e te será tão fácil gravar com ele Como marcar sobre argila úmida Em duas colunas inscreverá a face Frontal, em duas colunas inscreverá o dorso de cada tabuleta de pedra Não te desviei de minhas palavras e minhas declarações E houve uma pausa, e eu toquei uma das pedras, e senti sua superfície Como uma pele lisa, suave ao tato E tomei o estilete sagrado, e o senti Como uma pluma em minha mão É, depois, o grande deus em que começou a falar, e eu comecei a escrever Suas palavras, exatamente como as dizia Às vezes, sua voz era forte Às vezes, quase um sussurro Às vezes, havia gozo ou orgulho em sua Voz, às vezes, dor ou angústia E quando uma tabuleta ficava inscrita Em todas as suas faces, tomava outra para continuar E quando foram ditas as últimas palavras, o grande deus se deteve, e Pude escutar um grande suspiro E disse Indubçar, meu servo, durante quarenta dias e quarenta noites tem Escrito fielmente minhas palavras Seu trabalho aqui terminou Agora Toma outra tabuleta, e nela escreverá seu próprio atestado, e ao final Dela, como testemunha, marca-a com seu selo, e toma a tabuleta e Ponha junto com as outras no cofre divino, pois, no momento designado Escolhidos virão até aqui e encontrarão o cofre e as tabuletas, e Saberão tudo o que eu ditei a ti, e que o relato verais dos princípios, os Tempos prévios, os tempos de antigamente e a grande calamidade Será conhecida no sucessivo como as palavras do Senhor em que É Haverá um livro de testemunhos do passado, e um livro de previsões Do futuro, pois o futuro no passado se acha, e o primeiro também será o Último E houve uma pausa, e tomei as tabuletas e as pus uma a uma na ordem Correta dentro do cofre E o cofre era feito de madeira de acássia com Incrustações de ouro no exterior E a voz de meu Senhor disse, agora, fecha a tampa do cofre e fixa-o Fechamento E fiz como me indicou E houve outra pausa, e meu Senhor em que disse, e quanto a ti, em Dubisar Com um grande Deus falaste e, embora não me viu, em minha presença Estiveste, portanto, está puro, e será meu porta-voz ante o povo Admoestará para que eles sejam justos, pois nisso se baseia uma boa e Larga vida E os confortará, pois no prazo de setenta anos se Reconstruirão as cidades e as colheitas voltarão a crescer Haverá paz Mas também haverá guerras Novas nações se farão pudarussas, reinos Se elevarão e cairão Os deuses de antigamente se apartarão, e novos Deuses decretarão as sortes Mas ao final dos dias prevalecerá o Destino, e esse futuro se predais em minhas palavras sobre o passado De tudo isso, em Dubisar, as pessoas falará E houve uma pausa e um silêncio E eu, em Dubisar, prostrei-me no chão E disse, mas, como saberei o que dizer? E a voz do Senhor em que disse, haverá sinais nos céus, e as palavras que Tenha que pronunciar virão a ti em sonhos e em visões É, depois de ti Haverá outros profetas escolhidos E ao final, haverá uma nova terra e Um novo céu, e já não haverá mais necessidade de profetas É, então, fez-se o silêncio, e as horas se extinguirão, e o Espírito me Deixou E quando recuperei os sentidos, estava nos campos dos Arredores de Erido Sinopse da primeira tabuleta Um celo de Indubisar, escriba Mestre Dois sinopse da primeira tabuleta Três lamentação sobre a desolação do Sumar Quatro como fugiram os deuses de suas cidades à medida que se estendia A nuvem nuclear Cinco as discussões no conselho dos deuses Seis a fatídica decisão de liberar as armas de terror Sete a origem dos deuses e as armas terríveis de Nibiru Oito as guerras norte-sul de Nibiru, unificação e normas dinásticas Nove localização de Nibiru no sistema solar Dez a evanescente atmosfera provoca mudanças climáticas Onze os esforços por obter ouro para evitar a debilitação da atmosfera Doze Alalu, um usurpador, utiliza armas nucleares para agitar os gases Vulcânicos Treze Anil, herdeiro dinástico, depõe Alalu Quatorze Alalu rouba uma espaçonave e escapa de Nibiru Quinze representações de Nibiru como planeta radiante A primeira tabuleta Palavras do Senhor em que, primogênito de Anil, que reina em Nibiru Pesando no espírito, profiro os lamentos, lamentos amargos que Enchem meu coração Quão desolada está a terra, as pessoas Entregues ao vento maligno, seus estábulos abandonados, seus rídes Vazios Quão desoladas estão as cidades, as pessoas amontoadas Como cadáveres irtos, afligidas pelo vento maligno Quão desolados Estão os campos, murcha a vegetação, alcançada pelo vento maligno Quão desolados estão os rios, já nada vive neles, águas puras e Cintilantes convertidas em veneno Das pessoas de negra cabeça Sumar está vazia, foi-se toda a vida, de suas vacas e suas ovelhas Sumar está vazia, calado ficou o murmúrio do leite batido Em suas Gloriosas cidades, sol lula o vento, a morte é o único aroma Os Templos, cujas cúspides alcançavam o céu, por seus deuses foram Abandonados Não há domínio de senhorio nem de lealeza, cetro e tiara Desaparecerão Nas ribeiras dos dois grandes rios, em outro tempo Exuberantes e cheios de vida, só crescem as más ervas Ninguém Percore seus meio-fios, ninguém busca os caminhos, aflorescente Sumar é como um deserto abandonado Quão desolada está a terra, lar De deuses e homens Nessa terra caiu a calamidade, uma calamidade Desconhecida para o homem Uma calamidade que a humanidade Nunca antes tinha visto, uma calamidade que não se pode deter Em Todas as terras, do oeste até oeste, pousou-se uma mão de quebra e De terror Os deuses, em suas cidades, estavam tão indefesos como os Homens Um vento maligno, uma tormenta nascida em uma distante planície Uma grande calamidade forjada em seu atalho Um vento portador de morte nascido no oeste se encaminhou para o Este, estabelecido seu curso pela sorte Uma devoradora tormenta como o dilúvio, de vento e não de água Destruidora, de ar envenenado, não de ondas, entristecedora Pela Sorte, que não pelo destino, engendrou-se, os grandes deuses, em seu Conselho, a grande calamidade provocaram Enlil e Ninhar Sagu Permitiram, só eu estive suplicando para que se contivessem Dia e Noite, por aceitar o que os céus decretam, argumentei, mas em vão Ninurta, o filho guerreiro de Enlil, e Nergal, meu próprio filho, liberaram As venenosas armas na grande planície Não sabíamos que um vento maligno seguiria ao resplendor, choram Eles agora em sua angústia Quem podia predizer que a tormenta Portadora de morte, nascida no oeste, tomaria seu curso para o oeste Lamentam-se os deuses agora Em suas cidades sagradas Permaneceram os deuses, sem acreditar que o vento maligno tomaria Sua rota para o sumar Um após o outro, os deuses fugiram de suas Cidades, seus templos abandonaram ao vento Em minha cidade, Erido Não pude fazer nada por deter a nuvem venenosa Fujam a campo Aberto, dava instruções às pessoas, com Ninki, minha esposa, a cidade Abandonei Em sua cidade, Nipor, lugar do enlace céu-terra, Enlil não Pôde fazer nada para Dételo O vento maligno se equilibrou sobre o Nipor Em sua nave celestial, Enlil e sua esposa partiram Apressadamente No Ur, a cidade da realeza do sumar, Nanará Seu pai Enlil implorou ajuda, no lugar do templo que é o céu em 7 Degraus se eleva, Nanar se negou a considerar a mão da sorte Meu Pai, você que me engendrou, grande Deus que a Ur concedeu a realeza Não deixe entrar o vento maligno, apelou Nanar Grande Deus que Decreta a Sorts, deixa que Ur e seus habitantes se livrem, seus Louvores prosseguirão, apelou Nanar Enlil respondeu a seu filho Nanar, nobre filho, a sua admirável cidade concede a realeza, mas não Lhe concede reinado eterno Toma a sua esposa Ningal e foge da cidade Nem sequer eu, que decreto a Sorts, posso impedir seu destino Assim falou Enlil, meu irmão, ai, ai, que não era destino O dilúvio não Tinha causado uma calamidade maior sobre deuses e terrestres, ai, que Não era destino O grande dilúvio estava destinado a acontecer, mas Não a grande calamidade da tormenta portadora de morte Por romper Uma promessa, por uma decisão do conselho foi provocada, pelas Armas de terror foi criada Por uma decisão, que não pelo destino Liberaram-se as armas venenosas, por deliberação se jogaram as Sorts Contra Marduk, meu primogênito, dirigiram a destruição os dois Filhos, havia vingança em seus corações Não tem que tomar Marduk Poder, gritou o primogênito de Enlil Com as armas oporei a ele, disse Ninurta De entre o povo levantou um exército, para declarar a Babilônia Umbigo da terra, assim gritou Nergal, irmão de Marduk No conselho Dos grandes deuses, palavras malévolas se difundirão Dia e noite Levantei minha voz opositora, a paz aconselhei, deplorando as pressas Pela segunda vez, o povo tinha elevado sua imagem celeste, por que? Opor-se a que continue, perguntei implorando Comprovaram-se todos Os instrumentos Não tinha chegado a era de Marduk nos céus, inquiri Uma vez mais Ninjizida, meu filho, outros signos do céu citou Seu Coração, eu sabia, não podia perdoar a injustiça de Marduk contra ele Nanar, de Enlil na terra nascido, também foi implacável Marduk, de Meu templo na cidade do norte, sua própria morada tem feito Assim Disse Escor, o filho mais jovem de Enlil, exigiu um castigo, em minhas Terras, fez prostituir-se ao povo ante ele, disse Uto, filho de Nanar Contra o filho de Marduk, Nabu, dirigiu sua ira, tentou tomar o lugar dos Carros celestiais E Nana, gemia de Uto, estava fora de si, seguia Exigindo o castigo de Marduk pelo assassinato de seu amado Dumuzi Ninarsag, mãe de deuses e homens, desviou a olhar Por que não está Marduk aqui? Disse simplesmente Jibiu, meu próprio filho, replicou Pessimista, Marduk tem desprezado a todos os rogos, pelos sinais do Céu reclama sua supremacia Só pelas armas será detido Marduk, gritou Ninurta, primogênito de Enlil Uto estava preocupado pela segurança do lugar dos carros celestiais Não deve cair em mãos de Marduk Assim disse Nergal, senhor dos Domínios inferiores, exigia ferozmente, que se utilizem as antigas Armas de terror para arrasar A meu próprio filho olhei sem poder acreditar nisso, para irmão Contra Irmão as armas de terror se abjurarão Em lugar do comum acordo, houve silêncio No silêncio, Enlil abriu a Boca, deve haver um castigo, como pássaros sem asas ficarão os Malfeitores Marduk e Nabu, de nosso patrimônio nos estão privando Há que lhes privar do lugar dos carros celestiais Que se calciniu Lugar até o esquecimento, gritou Ninurta, me deixem ser o que? Calcina Excitado, Nergal ficou em pé e gritou, que as cidades dos Malfeitores também sejam destruídas, me deixem arrasar as cidades Pecadoras, deixem que a partir de hoje meu nome seja o aniquilador Os terrestres, por nós criados, não devem ser danificados, os justos Com os pecadores não devem perecer, exclamou energicamente Ninhar Sag, a companheira que me ajudou a criá-los, estava de acordo A questão somente tem que se resolver entre os deuses, o povo não Deve ser prejudicado A anil, da morada celestial, estava prestando Atenção às discussões A anil, que determina as sortes, sua voz fez Escutar desde sua morada celestial, que as armas de terror sejam por Esta vez usadas, que o lugar das naves propulsadas seja arrasado, que Ao povo lhe perdoe Que Ninurta seja o calcinador, que Nergal seja O aniquilador E assim em Lio a decisão anunciou A eles um segredo dos Deuses revelarei, o lugar oculto das armas de terror lhes desvelarei Os Dois filhos, um meu, um dele, em sua câmara interior em Lio convocou Nergal, quando voltou junto a mim, desviou o olhar Ai, gritei sem Palavras, o irmão se revoltou contra o irmão Acaso por sorte tem que Repetir os tempos prévios Um segredo dos tempos de antigamente Os revelou em Lio a eles, as armas de terror às suas mãos confiou Enfeitadas de terror, com um resplendor se desatarão, tudo o que Tocam, em um montão de pó convertem Para irmão contra irmão na Terra foram abjuradas, nenhuma região afetar Então, o juramento se Violou, como uma vasilha rota em inúteis partes Os dois filhos, plenos Digoso, com passos rápidos da câmara de Lio emergirão, para a Partida das armas Os outros deuses voltaram para suas cidades, sem Pressagiar nenhum deles sua própria calamidade Eis aqui o relato dos tempos prévios, e das armas de terror Antes dos Tempos prévios foi o princípio, depois dos tempos prévios foram os Tempos de antigamente Nos tempos de antigamente, os deuses Chegaram à Terra e criaram os terrestres Nos tempos prévios, nenhum Dos deuses estavam na Terra, nem se tinha feito ainda os terrestres Nos tempos prévios, a morada dos deuses estava em seu próprio Planeta, Nibiru é seu nome Um grande planeta, avermelhado em Resplendor, ao redor do Sol, uma volta alargada faz Nibiru Durante um Tempo, Nibiru está envolto no frio, durante parte de seu percurso, o Sol fortemente o esquenta Uma grossa atmosfera envolve a Nibiru, alimentada continuamente com Erupções vulcânicas Todo tipo de vida esta atmosfera mantém, sem Ela, tudo pereceria No período frio, conserva no planeta o calor interno De Nibiru, como um quente casaco que se renova constantemente No Período quente, protege a Nibiru dos abrasadores raios do Sol Em sua Metade, as chuvas aguentam e liberam, dando altura a lagos e rios Uma exuberante vegetação alimenta e protege nossa atmosfera, faz Brotar todo tipo de vida nas águas e na Terra Depois de íons de Tempo, brotou nossa própria espécie, por nossa própria essência Uma semente eterna para procriar À medida que nosso número crescia Nossos ancestrais se estenderam a muitas regiões de Nibiru Alguns Cultivaram a Terra, as criaturas de quatro patas apacentavam Uns viviam nas montanhas, outros fizeram seus lores nos vales Houve Rivalidades, tiveram lugar usurpações, houve conflitos, e os paus se Converteram em armas Os clãs se reuniram em tribos, e logo duas Grandes nações se enfrentaram entre si A nação do Norte contra a Nação do Sul tomou as armas O que sustentava a mão para lançar projéteis se permutou Armas de Estrondo e resplendor incrementaram o terror Uma guerra, larga e Feroz, devorou o planeta, irmão lutou contra irmão Houve morte E destruição, tanto no Norte como no Sul Durante muitas órbitas, a Desolação reinou nas terras, toda a vida foi dezimada Depois, declarou-se Uma trégua, e mais tarde se fez a paz Que as nações se Ou não, disseram os emissários entre si, que haja um trono em Nibiru, um Rei Kiren sobre todos Que haja um líder do Norte ou do Sul eleito a Sorts, um rei supremo tem que ser Se fosse do Norte, que o Sul Escolha uma mulher para que seja a sua esposa, em igualdade como Reina, para reinarem juntos Se por Sorts fora eleito um homem do Sul, que uma mulher do Norte seja a sua esposa Que seja um marido e Mulher, para fazer uma só carne Que seu filho primogênito seja o sucessor Que uma dinastia unificada Seja assim formada, para estabelecer a unidade em Nibiru para sempre Em meio às ruínas se iniciou a paz Norte e Sul por matrimônio se Unirão O trono real em uma carne combinada, uma sucessão não interrompida De realeza estabelecida O primeiro rei depois da paz foi feito, um Guerreiro do Norte foi um poderoso comandante Por Sorts, verais-se Justo, foi ele eleito, foram aceitos seus decretos na unidade Para Morada dela, construiu uma esplêndida cidade, HD, que significa Unidade, foi seu nome Para seu reinado, um título real foi concedido An foi, o celestial foi seu significado Com braço forte, restabeleceu An Ordem nas terras, decretou leis e regulamentos Designou governadores para cada terra, a restauração e o cultivo foi Sua principal tarefa Dele, nos anais reais, assim se registrou, An Unificou as terras, a paz em Nibiru restaurou Construiu uma nova Cidade, os canais reparou, proveu alimento para o povo, houve Abundância nas terras Por esposa dele, o Sul escolheu uma donzela Dotada tanto para o amor como para a luta An.Tu foi seu título real, a Líder que é esposa de An, significava engenhosamente o nome dado Deu a An três filhos e nenhuma filha Ao primogênito pôs o nome de An.Tu que, pelo An um sólido fundamento era seu significado Só no trono, esteve ele sentado, uma esposa a escolher foi duas vezes Proposta Em seu reinado, as concubinas foram ao palácio, um filho não Lhe nasceu A dinastia assim iniciada se interrompeu com a morte De An que, no fundamento, nenhum descendente seguiu O filho médio Não o primogênito, herdeiro legal foi renomado Desde sua juventude, um dos três irmãos, I.B. foi chamado Amorosamente por sua mãe Que está em médio significava seu nome Nos anais reais, An.I.B. é renomado, em realeza celestial Durante gerações, que é filho de An significou seu nome Aconteceu A seu pai An no trono, em suma, foi o terceiro a reinar A filha de seu Irmão pequeno escolheu por esposa Nin.I.B. foi chamada, a dama do I.B. Ninib deu um filho a Anib, o sucessor do trono foi, o quarto da conta dos Reis Pelo nome leal de An.Shar.Gal desejou que lhe conhecesse Príncipe de An que é o maior dos príncipes era o significado Sua Esposa, uma meio-irmã, que.Shar.Gal foi chamada igualmente O Conhecimento e a compreensão foi sua principal ambição, estudou Assiduamente os caminhos dos céus Estudou a grande volta de Nibiru Sua longitude fixou em um char Como um ano de Nibiru era a medida Por ele os reinados reais seriam numerados e registrados Dividiu-o Char em dez partes, desse modo declarou duas festividades Nas proximidades do sol celebrou-se uma festividade do calor Quando Nibiru fazia sua morada na distância, se decretou a festividade do frio Substituindo-a todas as festividades de antigamente de tribos e nações Para unificar o povo, se estabeleceram as duas Leis de marido e Mulher, de filhos e filhas, estabeleceu por decreto, proclamou-os Costumes das primeiras tribos para todo o país Nas guerras, as Mulheres superavam em grande número aos homens Decretos fez, um Homem tem que ter mais de uma mulher por conhecer Por lei, uma Mulher tem que ser escolhida como esposa oficial Primeira esposa tem Que ser chamada Por lei, o filho primogênito era o sucessor de seu pai Por estas leis, não demorou para chegar à confusão, se o filho Primogênito não era nascido da primeira esposa E depois nascia um Filho da primeira esposa, convertendo-se por lei em herdeiro legal Quem será o sucessor, aquele que pela conta do Charles nasceu? Primeiro Aquele nascido da primeira esposa O filho primogênito O Herdeiro legal Quem herdará? Quem acontecerá? No reinado do Ansargal, que Sargal foi declarada a primeira esposa Meia irmã do rei Era No reinado de Ansargal, levaram-se concubinas de novo ao Palácio Das concubinas, nasceram-lhe filhos e filhas ao rei Um filho de Uma foi o primeiro em nascer, o filho de uma concubina foi o Primogênito Depois, que Sargal teve um filho Herdeiro legal por lei era Mas primogênito não era No palácio, que Sargal levantou a voz, irada Gritou Se pelas normas meu filho, de uma primeira esposa nascido, vê-se Privado da sucessão, que o dobro da semente não se esqueça Embora De diferentes mães, de um mesmo pai o rei e eu somos de Sendontes Eu sou a meio-irmã do rei, de mim, o rei é meio-irmão Por isso, meu Filho possui o dobro de semente de nosso pai Anib Que, na sucessão, a Lei da semente, a lei do dispusório prevaleça Que, na sucessão O filho de uma meio-irmã, quando queira que nasça, por cima de todos Outros filhos alcance a sucessão An Sargal, considerando-o, concedeu-lhe seu favor à lei da semente, a Confusão de esposa e concubinas, de matrimônio e divórcio, evitaria-se Com ela Em seu conselho, os conselheiros reais adotarão a lei Da semente para a sucessão Por ordem do rei, os escribas anotarão um Decreto Assim foi proclamado o próximo rei pela lei da semente para a Sucessão Foi-lhe concedido o nome leal An.Char Foi o quinto no trono Vem agora o relato do reinado de An-Sari e dos reis que lhe seguiram Quando se trocou a lei, os outros príncipes se enfrentaram Houve Palavras, não houve rebelião Como esposa, An-Sari escolheu a Uma meia-irmã Fez a sua primeira esposa, lhe chamou com o nome de Que.Char Assim foi, por esta lei, que a dinastia continuou No reinado de An-Sari, os campos reduziram suas colheitas, frutos e Cereais perderam abundância De tempos em tempos, na cercania do Sol, o calor foi crescendo em força, nas moradas longínquas, o frio se Fez mais intenso No Agadé, a cidade do trono, o rei reuniu em Assembleia àqueles de grande entendimento A sábios eruditos, gente De grande conhecimento, lhes ordenou investigar A terra examinaram Lagos e rios puseram à prova Ocorreu antes, deu alguém uma resposta Nibiru, no passado, mais fria e mais cálida foi, destino é isto, na volta de Nibiru enraizado Outros de conhecimento, observando a órbita, não? Consideraram culpado o destino de Nibiru Na atmosfera, fez-se uma Brecha, esse foi seu achado Os vulcões, fereros da atmosfera, lançavam ao céu menos erupções O ar de Nibiru se havia feito mais tênue, o escudo protetor tinha Diminuído No reinado de An-Sari e Kisar, fizeram aparição as pragas Do campo, não as podia vencer com trabalho O filho de ambos Em ponto Char, ascendeu depois ao trono, da dinastia, era o sexto Nobre Professor do Char significava seu nome Com grande Entendimento nasceu, dominou muitos conhecimentos com muita Erudição Procurou caminhos para dominar as aflições, da órbita celeste De Nibiru, fez muito estudo Pesquisava cinco membros da família do Sol, planetas de deslumbrante beleza Procurando remédios para as Aflições, fez examinar suas atmosferas A cada um lhe deu um nome, a Antepassados ancestrais Honrou, considerou-os como casais celestes Anhanto, os planetas gêmeos, chamou os dois primeiros que foram Encontrados Além da órbita de Nibiru, estavam Ansari e Kisar, por Seu tamanho os maiores Como um mensageiro, gaga entre os outros Corria, às vezes o primeiro em encontrar Nibiru Cinco em total eram os Que recebiam a Nibiru no céu, enquanto circundava o Sol Mais à frente, como uma fronteira, o bracelete esculpido circundava o Sol, como um guardião da região proibida do céu, com escombros Protegia Outros filhos do Sol, quatro em número, defendiam da intrusão Do bracelete As atmosferas dos cinco primeiros ficaram a estudar em Jhar Em sua Volta repetida examinaram-se atentamente os cinco Que atmosferas Possuíam, examinaram-se intensamente por observação e com carros Celestiais Os achados foram surpreendentes, os descobrimentos Confosos De volta em volta, a atmosfera de Nibiru mais brechas sofria Nos conselhos dos eruditos, os remédios se debatiam com avidez Consideraram-se formas de enfaixar a ferida urgentemente Tentou-se Um novo escudo que envolvesse o planeta, tudo o que se lançou para Cima, caiu de volta ao chão Nos conselhos dos eruditos, estudaram-se as erupções dos vulcões A atmosfera, criou-se pelas erupções vulcânicas Sua ferida tinha tido Lugar pela diminuição de erupções Que com invenções se Potencializem novas erupções Que os vulcões cuspam de novo, estava Dizendo um grupo de sábios Como alcançar a façanha, com que Ferramentas conseguir mais erupções Ninguém podia dar conta ao rei No reinado do Injar, fez-se maior a brecha nos céus As chuvas se Negavam, os ventos sopravam mais forte, os mananciais das Profundidades não emergiam Nas terras, havia uma maldição, os peitos Das mães se secaram No palácio, havia aflição, havia uma maldição ali Dentro Como primeira esposa, Injar disposou a uma meio-irmã Seguindo-se a lei da semente Nin.Char foi chamada, dos Charza Dama Um filho não teve Por uma concubina, ao Injar nasceu um Filho, foi o filho primogênito Pelo Ninjar, primeira esposa e meio-irmã Não chegou um filho Pela lei de sucessão, o filho da concubina subiu Ao trono, foi o sétimo em reinar Do ponto Uru foi seu nome real, no lugar de Morada forjado era seu significado, de fato, foi concebido na casa das Concubinas, não no palácio Como esposa uma donzela amada desde Sua juventude escolheu Duro, por amor, não por semente, selecionou Uma primeira esposa Dauru foi seu nome real, aqui está a meu Lado era o significado Na corte real a confusão corria desenfreada Os Filhos não eram herdeiros, as algemas não eram meio-irmãs Na terra ia Crescendo o sofrimento Os campos esqueceram sua abundância, e Entre o povo diminuiu a fertilidade No palácio, a fertilidade estava Ausente, não tinham tido nem filho nem filha Da semente de An, 7 Foram os soberanos, depois, de sua semente se secou o trono Dauru Encontrou a um menino na porta do palácio, como a um filho o abraçou Ao final, Duro como a um filho o adotou, nomeou-o herdeiro legal Lama, que significa secura, foi o nome que lhe deu No palácio, os Príncipes protestavam, no conselho, havia queixa Ao final, Lama Subiu ao trono Embora não era da semente de An, foi o oitavo em Reinar Nos conselhos dos eruditos, deram-se duas sugestões para Sanar a brecha Alguém sugeriu o uso de um metal, ouro era seu nome Em Nibiru, era muito raro, dentro do bracelete esculpido era abundante Era a única substância que se podia moer até o pó mais fino, elevado Até o céu, podia ficar suspenso Assim, com reaprovisionamentos, a Brecha se sanaria, haveria um melhor amparo Que se construam naves Celestiais, que uma frota celestial traga o ouro a Nibiru Que se utilizem as armas de terror, foi a outra sugestão, armas que Sacudam e afroucem o chão, que gretem as montanhas, atacar com Projéteis os vulcões, sua letargia remover, estimular suas erupções Recarregar a atmosfera, fazer desaparecer a brecha Lama era fraco Para tomar uma decisão, não sabia que opção tomar Nibiru completou uma volta, dois chars seguiu contando Nibiru Nos Campos, a aflição não retrocedia A atmosfera não se reparava com as Erupções vulcânicas Passou um terceiro char, um quarto se contou Não se obtinha ouro Os conflitos abundavam no reino, a comida e a Água escasseavam A unidade se perdeu no reino, as acusações eram Abandons Na corte real, os sábios foram e vinham, os conselheiros Corriam acima e abaixo Ao rei não prestavam atenção às suas Palavras Só procurava conselho em sua esposa, Lama era Seu nome Se fosse o destino, supliquemos ao grande Criador de tudo Ao rei, disse ela Suplicar, não atuar, é a única esperança Na corte real Os príncipes estavam inquietos, dirigiam acusações ao rei, de Forma estúpida e absurda, está trazendo calamidades ainda maiores em Vez de paz Dos antigos depósitos, se recuperaram as armas, havia Muito que falar de rebelião Um príncipe, no palácio real, foi o primeiro Em tomar as armas Com palavras de promessa, agitou aos outros Príncipes, Alalu era seu nome Que Lama já não seja mais o rei Gritou Que a decisão substitua a vacilação Venham, vamos desalentar Ao rei em sua morada, façamos que abandone o trono Os príncipes Fizeram caso às suas palavras, as portas do palácio abriram com Violência, a sala do trono, sua entrada proibida, como águas em Avalanches chegaram O rei escapou à torre do palácio, Alalu foi em sua Perseguição Na torre houve luta, Lama caiu morto Lama já não Está, gritou Alalu Já não está o rei, anunciou com alvoroço A sala do Trono se dirigiu apressadamente a Lalu No trono ele mesmo se sentou Sem direito nem conselho Ele mesmo se proclamou rei Perdeu-se A unidade no reino Uns se alegraram pela morte da Lama Outros se Entristeceram pelo que tinha feito Alalu Vem agora o relato do reinado De Alalu e da ida à terra Perdeu-se a unidade no reino Muitos se Sentiam ofendidos sobre a realeza No palácio, os príncipes estavam Agitados, no conselho, os conselheiros estavam turvados De pai a filho A sucessão de Am prosseguiu no trono, inclusive Lama, o oitavo, tinha Sido declarado filho por adoção Quem era Alalu? Acaso era um Herdeiro legal, era o primogênito Com que direito tinha usurpado o Trono? Não era o assassino do rei Ante os sete que julgam, foi Convocado Alalu para considerar sua sorte Ante os sete que julgam Alalu expôs suas pretensões, ainda sem ser herdeiro legal nem filho Primogênito, de semente leal sim que era Do Ansargal descendo Ante os juízes reclamou De uma concubina, meu antepassado nasceu Alain era seu nome Por conta do Charles, Alain foi o primogênito, lhe Pertencia ao trono Por uma confabulação, deixou de lado seus direitos A Lei da semente de um nada se inventou, para que seu filho obtivesse a Realeza A Alain lhe privou da realeza, e ao filho dela, em seu lugar, foi Concedida Por descendência, sou o continuador das gerações de Alain A semente do Ansargal está dentro de mim Os sete que Julgam tiveram em conta as palavras de Alalu Ao conselho de Conselheiros passaram o assunto, para que dirimessem sua veracidade Ou falsidade Trouxeram-se os anais reais da casa de registros, com Muita atenção, leram-se An e Anto, o primeiro casal real estavam, três filhos e nenhuma filha Lhes nasceram O primogênito foi Anki, ele morreu no trono, não teve Descendência Em seu lugar, o filho médio subiu ao trono, Anib foi Seu nome Ansargal foi seu primogênito, ao trono ascendeu Depois Dele, no trono, não continuou a realeza do primogênito, a lei de Sucessão se substituiu pela lei da semente O filho de uma concubina Era o primogênito, pela lei da semente, lhe privava da realeza Assim Lhe concedeu a realeza ao filho de Kisargal, sendo a razão ser meio Irmã do rei Do filho da concubina, do primogênito, os anais não faziam Menção Dele sou descendente, gritou Alalu aos conselheiros Pela lei De sucessão, pertencia à realeza, pela lei de sucessão, à realeza Tenho agora direito Com vacilações, os conselheiros do Alalu exigiram Um juramento de verdade Alalu prestou o juramento, como o rei lhe Considerou o conselho Convocaram aos anciões, convocaram aos Príncipes, ante eles, pronunciaram a decisão De entre os príncipes, um Jovem príncipe se adiantou, queria dizer algo a respeito da realeza Deveria-se reconsiderar a sucessão, disse a Assembleia Embora nem Primogênito, nem filho da rainha, de pura semente descendo A essência do an se preservou em mim, sem diluir-se em concubina Os Conselheiros escutaram suas palavras com surpresa, ao jovem príncipe Lhe disseram que se aproximasse Perguntaram-lhe seu nome É Anil Por meu antepassado An foi assim renomado Perguntaram-lhe por Suas gerações, dos três filhos do An, recordou-lhes, An que foi O primogênito, sem filho nem filha morreu, Anib foi o médio, no lugar do An que subiu ao trono, Anib tomou por casamento a filha de seu irmão Menor, a partir deles, registra-se nos anais a sucessão Quem foi? O irmão pequeno, filho do An e do Anto, da semente mais pura Os Conselheiros, admirados, olhavam-se entre si Enuru era seu nome Anunciou-lhes Anil, ele foi meu grande antepassado Sua esposa Ninuru, era uma meio-irmã, o filho dela foi o primogênito, Enama foi seu Nome A esposa deste era uma meio-irmã, pelas leis de semente e Sucessão, um filho lhe deu De descendentes puros continuaram as Gerações, por lei e por semente perfeitas Anil, por nosso antepassado An, puseram-me meus pais, do trono se nos apartou, da semente pura Do anão nos apartou Que Anil seja rei, gritaram muitos conselheiros Que se destitua ao Alalu Outros aconselharam cautela, evitemos Conflitos, que prevaleça a unidade Chamaram o Alalu, para lhe contar o Que foi descoberto? Ao príncipe Anil, Alalu lhe ofereceu seu braço em Abraço, ao Anil disse assim, embora de diferente descendência, de um Único antepassado Descendemos ambos, vivamos em paz Juntos devolveremos a abundância a Anibiru Me deixe conservar o trono Conserva você a sucessão Ao conselho dirigiu estas palavras, que Anil Seja príncipe coroado, que ele seja meu sucessor Que seu filho se Queres com minha filha, que unifique-se a sucessão Anil fez uma Reverência ante o conselho, ante a assembleia Declarou assim, de Alalu, o copeiro serei, seu sucessor à espera Meu filho à sua filha Escolherá como noiva Essa foi a decisão do conselho, inscreveu-se-nos Anais reais Desta maneira, Alalu seguiu sentado no trono Ele convocou Aos sábios, a eruditos e comandantes consultou, para decidir, obteve Muitos conhecimentos Que se construam naves celestiais, decidiu Para procurar ouro no bracelete esculpido, decidiu Os bracelets Esculpidos destruíram as naves, nenhuma delas voltou Que as armas De terror abram as vísceras de Nibiru, que os vulcões voltem para a Erupção Ordenou então Armaram-se carros celestes com as armas de Terror Com projéteis de terror golpearam aos vulcões dos céus As Montanhas se balançaram, os vales se estremeceram, enquanto Grandes resplendores estalavam com estrondo Havia muito alvoroço no Reino Havia expectativas de abundância No palácio, Anil era o copeiro Do Alalu Ele se prostraria aos pés do Alalu, pôria-lhe a taça na mão Alalu era o rei, a Anil tratava como a um servo No reino, o alvoroço Se apagou, as chuvas se negavam a cair, os ventos sopravam com mais Força As erupções dos vulcões não aumentavam, não sanava a brecha Na atmosfera Nibiru seguia percorrendo suas voltas nos céus, de volta Em volta, o calor e o frio se faziam mais difíceis de suportar O povo de Nibiru deixou de venerar a seu rei, em vez de alívio, havia trazido Miséria Alalu seguia sentado no trono O forte e sábio Anil, o primeiro Entre os príncipes estava de pé ante ele Prostraria-se ante os pés do Alalu, pôr-lhe a taça na mão Durante nove períodos contados, Alalu Foi rei em Nibiru No nono char, Anil apresentou batalha a Alalu Desafiou Alalu a um combate mão a mão, com os corpos nus Que o vencedor seja rei, disse Anil Lutaram entre si na praça pública, as Ombreiras das portas tremeram e as paredes se lhe mexeram Alalu Fincou a joelho, caiu sobre seu peito Alalu foi derrotado em combate Por aclamação, Anil foi proclamado rei Anil foi escoltado até o palácio Alalu ao palácio não voltou De entre as Massas, sigilosamente escapou, tinha medo de morrer como Lama Sem que o reconhecessem, foi apressadamente até o lugar dos carros Celestiais Alalu subiu a um carro armado de projéteis, fechou-a Portinhola atrás dele Entrou na câmara da parte dianteira, ocupou O assento do comandante Acendeu a luz, a câmara se encheu com Uma aura azulada Levantou as pedras de fogo, o zumbido destas, como a música, era Cativante Avivou o grande quebrantador do carro, arrojava um Resplendor avermelhado Sem ninguém precaver-se disso, Alalu Escapou de Nibiru na nave celestial Para a gelada terra pôs rumo Alalu, por um segredo do princípio, escolheu seu destino Sinopse da segunda tabuleta Uma fuga de Alalu em uma espaçonave com armas nucleares Dois rumando aqui, o sétimo planeta, a Terra Três porque esperava encontrar ouro na Terra Quatro a cosmogonia do sistema solar, a água e o ouro de Tiamat Cinco a aparição de Nibiru do espaço exterior Seis a batalha celestial e a ruptura de Tiamat Sete a Terra, a metade de Tiamat, herda suas águas e seu ouro Oito quingo, o principal satélite de Tiamat, convertisse na lua da Terra Nove Nibiru é destinado a orbitar para sempre ao Sol Dez a chegada de Alalu e sua aterrissagem na Terra Onze Alalu, ao descobrir ouro, tem a sorte de Nibiru em suas mãos Doze uma representação babilônica da batalha celestial A segunda tabuleta Para a gelada Terra pôs rumo Alalu, por um segredo do princípio Escolheu seu destino Para as regiões proibidas se encaminhou Alalu Ninguém tinha ido antes ali, ninguém tinha tentado cruzar o bracelete Esculpido Um segredo do princípio tinha determinado o curso de Alalu A sorte de Nibiru punha em suas mãos, mediante um plano, faria sua realeza Universal Em Nibiru, o exílio era seguro, a mesma morte se arriscava Em seu plano, havia riscos na viagem, mas a glória eterna do êxito era A recompensa Como uma águia, Alalu explorou os céus, abaixo, Nibiru era uma bola Suspensa no vazio Sua silhueta era atrativa, seu resplendor blasonava os céus Circundantes Seu tamanho era enorme, cintilava o fogo de suas Erupções Seu pacote sustentador de vida, seu tom avermelhado, era Com espuma marinha, em sua metade, via-se a brecha, como uma Ferida escura Olhou para baixo de novo, a ampla brecha se converteu em uma Cúbeta Voltou a olhar, a grande bola de Nibiru se converteu em uma fruta Pequena Olhando de novo, Nibiru tinha desaparecido no grande mar escuro O remorso se aferrou ao coração de Alalu, o medo o tinha entre suas Mãos, a decisão se permutou em dúvida Alalu considerou deter sua trajetória, depois, com audácia retornou à Decisão Sem léguas, mil léguas percoreu o carro, dez mil léguas viajou o carro Nos amplos céus, a escuridão foi a mais escura, na lonjura, as estrelas Distantes piscavam ante seus olhos Mais léguas viajou Alalu e, logo Seu olhar encontrou uma visão de grande alvoroço Na extensão dos céus, o emissário dos celestiais lhe dava as boas Vindas O pequeno Gaga, que mostra o caminho, dava o bem-vindo Alalu Com sua volta, até ele estendia seu bem-vindo Perambulando esvaído, estava destinado a viajar antes e depois do Celestial Anto, com o rosto para diante, com o rosto para trás, com dois Rostos estava dotado Sua aparição, ao ser o primeiro em receber Alalu, considerou-o este Como um bom augúrio, pelos deuses celestiais é bem-vindo, assim o Entendeu Em seu carro, Alalu seguiu o atalho de Gaga, até o segundo deus dos Céus se dirigia Logo o Celestial Anto, o nome que lhe desse o rei Enjar, divisou-se na Escuridão das profundidades, azul como as águas puras era sua cor Das águas superiores era o começo Alalu ficou encantado com a beleza da visão, a certa distância continuou Seu percurso Na lonjura, o marido de Anto começou a brilhar, por tamanho igual ao De Anto Com o dobro de sua esposa, por um verde azulado se distingue ao Uma fascinante multidão o circundava, de chãos firmes estavam Providos Alalu lhes deu uma afetuosa despedida aos dois celestiais Discernindo ainda o atalho de Gaga Estava mostrando o atalho para Seu antigo senhor, do qual uma vez foi conselheiro, para o Ansar, o Primeiro dos príncipes dos céus, dirigia-se o percurso Acelerando o carro, Alalu pôde vencer a insidiosa atração do Ansar Com anéis brilhantes de fascinantes cores enfeitiçava o carro Alalu dirigiu rapidamente o olhar a um lado, e desviou com força o que Mostra o caminho Então, ante ele apareceu uma visão ainda mais temível, nos céus Longinhos, a estrela brilhante da família chegou a ver Uma visão mais atemorizadora seguiu a revelação Um monstro gigante, movendo-se em seu destino, arrojou uma sombra Sobre o sol, Kisar se tragou a seu criador Pavoroso foi o acontecimento, um mau augúrio, pensou de fato Alalu O Gigante Kisar, o primeiro dos planetas estáveis, tinha um tamanho Entristecedor Tormentas de redemoinhos obscureciam seu rosto, e moviam manchas De cores daqui para lá Uma hoste inumerável, uns rápidos, outros lentos, circundavam ao Deus Celestial Dificultosos eram seus caminhos, adiante e atrás se agitavam O mesmo Kisar lançou um feitiço, estava arrojando relâmpagos Davi Noz Enquanto Alalu observava, seu curso se viu afetado, distraiu-se sua direção, seus atos se fizeram confusos Depois, o obscurecimento da profundidade começou a passar, Kisar Em seu destino prosseguiu sua volta Movendo-se lentamente, levantou seu véu sobre o sol radiante, aquele Do princípio chegou a ver-se plenamente Mas a alegria do coração de Alalu não durou muito, mas à frente do Quinto planeta, espreitava o maior dos perigos, como já sabia O bracelete esculpido dominava mais adiante, era de esperar a Destruição De rochas e pedras estava composto, como o órfão sem mãe se Agrupavam Equilibrando-se por diante e por detrás, seguiam um destino passado Seus feitos eram detestáveis, difíceis seus atalhos Tinham devorado aos carros de exploração de Nibiru como leões Famintos, negavam-se a entregar o precioso ouro, necessário para a Sobrevivência Para o bracelete esculpido se precipitou o carro de Alalu A enfrentar-se audazmente em estreito combate com as ferozes pedras Alalu atirou para cima com mais força as pedras de fogo de seu carro Dirigiu o que mostra o caminho com mão firme As sinistras rochas Investiram contra o carro, como um inimigo ao ataque na batalha Alalu soltou do carro um projétil portador de morte para elas, e depois Outra e outra, contra o inimigo, as armas de terror arrojou Como? Guerreiros assustados, as rochas retornarão, abrindo um atalho para Alalu Como por feitiço, o bracelete esculpido abriu uma porta ao rei Na Escura profundidade, Alalu pôde ver os céus com claridade, não foi Derrotado pela ferocidade do bracelete, sua missão não tinha Terminado Na distância, a bola ignia do sol estendia seu resplendor, estava Emitindo raios de bem-vindo para Alalu Diante do sol, um planeta pardo avermelhado percorria a sua volta, era o Sexto na conta de deuses celestiais Alalu não pôde a não ser entrevelou, sobre seu predestinado percorido Apartava-se com rapidez do atalho de Alalu Depois, apareceu a gelada terra, o sétimo na conta celestial Alalu pôs Rumo ao planeta, para um destino mais tentador Sua atrativa esfera era Menor que Nibiru, sua rede de atração era mais fraco que a de Nibiru Sua atmosfera era mais magra que a de Nibiru, nela se formavam Redemoinhos de nuvens Abaixo, a terra estava dividida em três regiões, branco de neve no topo E na base, azul e marrom entre elas Com destreza, Alalu desdobrou-as Asas de detenção do carro para circundar a bola da terra Na região Medeia, pôde discernir terra firme e oceanos acossos Dirigiu Para baixo o raio que penetra, para detectar as interioridades da Terra Conseguiu, gritou estaticamente, ouro, muito ouro, tinha indicado o Raio, estava por debaixo da região de cor escura, nas águas também Havia Com o coração aos pulos no peito, Alalu estava tomando uma Decisão, faria descender seu carro sobre a terra seca, possivelmente Para explodir e morrer Poria rumo às águas, possivelmente para afundar-se no esquecimento Que caminho devia tomar para sobreviver? Descobriria o valioso ouro No assento da águia, Alalu não se agitou Em mãos da sorte confiou o carro Completamente cativo na rede atrativa da terra, o carro se ia movendo Cada vez mais rápido Asas estendidas se acenderam, a atmosfera da Terra era como um forno Logo, o carro tremeu, emitindo um estrondo mortífero Abruptamente, o carro chocou, detendo-se de repente Sem sentido pela sacudida, aturdido pelo choque, Alalu ficou Imóvel Logo, abriu os olhos e soube que estava entre os vivos, Al Planeta do ouro tinha chegado vitorioso Vem agora o relato da terra e seu ouro É um relato do princípio, e de Como os deuses celestiais foram criados No princípio, quando no Acima os deuses dos céus não tinham sido chamados a ser E no que de Abaixo, o chão firme ainda não tinha sido renomado Só no vazio Existia Apso, seu engendrador primitivo Nas alturas do acima, os deuses celestiais ainda não tinham sido Criados, nas águas do abaixo, os deuses celestiais ainda não tinham Aparecido Acima e abaixo, os deuses ainda não tinham sido formados Os destinos ainda não se tinham decretado Nenhum cano se formou ainda, nem terra pantanosa tinha aparecido Apso, sozinho, reinava no vazio Depois, mediante os ventos do Apso, as águas primitivas se mesclaram Um hábil e divino conjuro lançou Apso sobre as águas Sobre a profundidade do vazio, ele verteu um profundo sonho Tiamat, a mãe de tudo, forjou como esposa para si mesmo Uma mãe celestial, era certamente uma beleza aquosa Junto a ele Apso trouxe depois ao pequeno mumu, como mensageiro seu Nomeou, para fazer um presente a Tiamat Um presente resplandecente concedeu Apso à sua esposa, um radiante Metal, o imperecível ouro, para que só ela o possuísse Depois foi quando os dois mesclaram suas águas, para que saíssem Entre eles os filhos da Vinous Varão e fêmea foram criados os celestiais, Lamu e Lamu por nomes Lhes deram No abaixo, Apso e Tiamat lhes fizeram uma morada Antes que Tivessem crescido em idade e em estatura, em que as águas do acima Ansari e Kisar foram formados, ultrapassando a seus irmãos em Tamanho Os dois foram forjados como casal celestial, um filho, An, nos Céus distantes foi seu herdeiro Depois, Antu, para ser sua esposa, foi Criada como igual de An, a morada de ambos se fez como fronteira das Águas superiores Assim foram criadas três casais celestes, abaixo e Acima, nas profundidades, por seus nomes chamou-lhes, eles formaram A família do Apso com o Mumu e Tiamat Naquele tempo, Nibiru ainda não se via, a terra ainda não tinha sido Chamada a ser Estavam mescladas as águas celestes, ainda não Estavam separadas por um bracelete esculpido Naquele tempo, as voltas ainda não estavam de tudo desenhadas, os Destinos dos deuses ainda não estavam firmemente decretados, os Parentes celestiais se agrupavam, erráticos eram seus caminhos Para O Apso, seus caminhos eram certamente detestáveis, Tiamat, sem Poder descansar, sentia-se ofendida e enfurecida Uma multidão formou Para que partissem a seu lado, uma multidão rugente e terrível criou Contra os filhos do Apso Em total, onze desta espécie criou, ela fez ao Primogênito, Kingo, chefe entre eles Quando os deuses celestiais ouviram isto, em conselho se reuniram Elevou ao Kingo, deu-lhe mando até o grau do An, disseram-se entre Si Uma tabuleta do destino em seu peito pôs, para que se procure sua Própria volta, instruiu a seu vastago Kingo para combater contra os Deuses Quem resistirá a Tiamat? Os deuses se perguntaram entre si Nenhum em suas voltas se adiantou, nenhum levaria uma arma para a Batalha Naquele tempo, no coração do profundo foi engendrado um Deus, nasceu em uma câmara de sortes, um lugar dos destinos Um hábil criador o forjou, era filho de seu próprio sol Do profundo, onde foi engendrado, o Deus se separou de sua família Em um arrebatamento, com ele levava um presente de seu criador, a Semente de vida Pôs rumo para o vazio, um novo destino estava procurando A primeira em espionar ao celestial errante foi a sempre atenta Anto Sua figura era atrativa, resplandecia radiante, senhoriais era seu andar Extremamente grande era seu curso De todos os deuses era o mais Elevado, sua volta ultrapassava as de outros A primeira em vislumbrá-lo Foi Anto, de cujo peito nenhum filho tinha mamado Vem, sei meu filho, chamou-lhe Deixa que seja a sua mãe Lhe arrojou Sua rede e lhe deu as boas-vindas, fez seu rumo adequado para o Propósito Suas palavras encheram de orgulho o coração do recém Chegado, aquela que o criaria o fez altivo Sua cabeça até o dobro de seu tamanho cresceu, quatro membros Seus lados brotaram Moveu seus lábios em reconhecimento, um fogo divino fulgurou entre Eles Virou seu rumo para Anto, e não demorou para mostrar seu rosto a An Quando An o viu, meu filho, exaltado gritou Para a liderança te confiará Junto a ti, uma hoste serão seus servos Que Nibiru seja seu nome, conhecido para sempre como cruzamento Ele se prostrou ante a Nibiru, voltou seu rosto ante o passo de Nibiru Estendeu sua rede, quatro os servos formou para Nibiru, para que fossem Junto a ele, sua hoste, o vento sul, o vento norte, o vento leste, o Vento oeste Com o coração contente, An anunciou ao Ansar, seu predecessor, a Chegada de Nibiru Para ouvir isto, Ansar enviou a Gaga, que estava a seu lado, como Emissário Palavras de sabedoria transmitiu a An, para atribuir uma Tarefa a Nibiru Encarregou a Gaga que pusesse voz ao que havia em Seu coração, ao An lhe dizer assim, Tiamat, a que nos engendrou Agora nos detesta, pôs em pé uma hoste de guerra, está enfurecida e Enche de ira Contra os deuses, seus filhos, onze guerreiros partem a Seu lado, de entre eles, elevou ao Kingo, e o marcou no peito um Destino sem direito Nenhum deus entre nós poderá sustentar-se frente A sua malevolência, sua hoste pôs o medo em todos nós Que Nibiru se Converta em nosso Vingador Que ele vença a Tiamat, que salve nossas vidas Para ele decretou uma sorte, que saia e siga em frente a nossa Poderosa inimizade Gaga partiu para An, prostrou-se ante ele e as palavras de Ansar Repetiu An repetiu a Nibiru as palavras de seu predecessor, revelou-lhe A mensagem de Gaga Nibiru escutou maravilhado as palavras Fascinado ouviu falar da mãe que devoraria a seus filhos Sem dizê-lo, seu coração já o tinha impulsionado a sair contra Tiamat Abriu a boca, e disse assim a An e a Gaga, se para salvar suas vidas Tenho que vencer a Tiamat, convoquem os deuses em assembleia Proclamem supremo meu destino Que todos os deuses acordem em Conselho para me fazer o líder, submeter-se a meu mandato Quando Lamu e Lamu ouviram isto, gritaram angustiados, estranha Era a demanda, não se pode compreender seu sentido, disseram eles Os deuses que decretam as sortes consultaram entre si, acessaram-a Fazer de Nibiru seu vingador, para ele decretaram uma sorte exaltado, a Partir deste dia, inalteráveis serão seus mendetos, disseram a ele Nenhum de entre nós os deuses transgredirão seus limites Vê, Nibiru, seja nosso vingador Forjaram para ele uma volta príncipesca para que avançasse para Tiamat, deram suas benções a Nibiru, e deram armas terríveis a Nibiru Ansar forjou três ventos mais de Nibiru, o vento maligno, o torvelinho O vento sem par Kisar encheu seu corpo com uma chama ardurosa, e uma rede para Envolver a Tiamat Assim, preparado para a batalha, Nibiru pôs rumo Em direção a Tiamat Vem agora o relato da batalha celestial, e de como a terra deveria ser E do destino de Nibiru O senhor saiu, estabelecido pelas sortes, seguiu seu rumo, a terrível Tiamat encarou, com seus lábios pronunciou um conjuro Com o manto de amparo, pôs em marcha o pulsador e o emissor, com Uma impressionante radiação foi coroada a sua cabeça A sua direita, apostou no Kifere, em sua esquerda, colocou-o Viparse Os sete ventos, sua hoste de auxiliares, como uma tormenta enviou Precipitou-se para a terrível Tiamat, com um clamor de batalha Os deuses formaram redemoinhos junto a ele, depois se separaram de Seu caminho, avançou sozinho para examinar a Tiamat e a seus Ajudantes, para fazer uma ideia dos planos de Kingu, o comandante de Sua hoste Quando viu o valente Kingu, lhe nublou a vista, enquanto olhava aos Monstros, lhe distraiu a direção, seu rumo se transtornou, seus atos se Confundirão O grupo de Tiamat arrodeava estreitamente, tremiam de terror Tiamat estremeceu suas raízes, um rugido poderoso emitiu, lançou um Feitiço sobre Nibiru, envolveu-o com seus encantos A sorte entre eles estava lançada, a batalha era inevitável Cara a cara se encontraram, Tiamat e Nibiru, avançavam um contra Outro aproximavam-se da batalha, procurando o singular combate O senhor estendeu sua rede, para envolvê-la a lançou, Tiamat gritou Com fúria, como possuída, perdeu seus sentidos O vento maligno, que Tinha estado atrás dele, a Nibiru adiantou, ante o rosto dela o soltou, ela Abriu a boca para tragar-se ao vento maligno, mas não pôde fechar os Lábios O vento maligno carregou contra seu ventre, abriu-se passo em suas Vísceras Suas vísceras uivavam, seu corpo se dilatou, a boca lhe abriu Através da abertura, Nibiru disparou uma flecha brilhante, um Relâmpago divino A flecha lhe despedaçou as vísceras, fez-lhe pedaços o ventre, rasgou Lhe a matriz, partiu-lhe o coração Havendo-a submetido assim, ele extinguiu seu fôlego vital Nibiru Contemplou o corpo sem vida, Tiamat era agora um cadáver Massacrado Junto à sua senhora sem vida, seus onze ajudantes tremiam de terror Ficaram capturados na rede de Nibiru, incapazes como eram de fugir Kingo, a quem Tiamat fazia chefe de sua hoste, estava entre eles O senhor lhe pôs grilhões, e a sua senhora sem vida o encadeou Arrebatou a Kingo as tabuletas dos destinos, que sem nenhum direito Lhe tinham dado, estampou-lhe seu próprio selo, sujeitou o destino a Seu próprio peito Ao resto do grupo de Tiamat os atou como cativos Em sua própria volta os apanhou Polo sob seu pé, cortou-os em pedaços Atou-os a todos à sua volta, fez-lhes girar ao redor, com o rumo Investido Depois, Nibiru partiu do lugar da batalha, anunciou a vitória Aos deuses que lhe tinham renomado Deu a volta ao redor do apso Para que Saliançar viajou Gaga saiu a lhe receber, e como arauto Para outros viajou depois além de Anianto, Nibiru se encaminhou para A morada no profundo Sobre a sorte da inerte Tiamat e do Kingo refletiu depois, a Tiamat, a Que tinha submetido, o Sr. Nibiru voltou mais tarde Encaminhou-se Para ela, deteve-se para ver seu corpo sem vida, esteve planejando em Seu coração dividir habilmente o monstro Depois, como um mexilhão, em duas partes a dividiu, separou o tronco Das partes inferiores Separou os canais internos dela, maravilhado contemplou suas veias Douradas Pisando em sua parte posterior, o Sr. cortou Completamente a parte superior O vento norte, seu ajudante, a seu Lado chamou, que se levasse a cabeça cerceada, ordenou-lhe ao vento Que a pusesse no vazio O vento de Nibiru se abateu, pois, sobre Tiamat, varrendo suas Chorreantes água Nibiru disparou um raio, ao vento norte lhe deu um sinal, em um Resplendor, a parte superior de Tiamat foi levada a uma região Desconhecida Com ela, também foi exilado o encadeado Kingu, para que fora Companheiro da parte seccionada Depois, Nibiru refletiu sobre a sorte da parte posterior, queria que fosse Um troféu imperecível da batalha, um aviso constante nos céus, que Assinalasse o lugar da batalha Com sua massa, golpeou a parte posterior até fazê-la partes pequenas Depois os enlaçou em uma banda até formar um bracelete esculpido Entrelaçando-os, situou-os como guardiões, um firmamento para dividir As águas das águas As águas superiores por cima do firmamento das águas inferiores Separou, assim forjou Nibiru suas hábeis obras Depois, o Senhor cruzou os céus para inspecionar as regiões, da zona Do apso até a morada de Gaga mediou as dimensões Deteve-se e vacilou, depois, retornou lentamente ao firmamento, ao Lugar da batalha Passando de novo pela região do apso, na desaparecida esposa do Sol, pensou com remorso Contemplou a metade ferida de Tiamat, prestou atenção à parte Superior, as águas de vida, generosas nela, das feridas seguiam Emanando, suas veias douradas refletiam os raios do apso Da Semente da vida, do legado do Criador, lembrou-se então Nibiru Quando pôs seu pé sobre Tiamat, quando a partiu em pedaços, sem Dúvida repartiu a semente dela Nibiru se dirigiu ao apso, lhe dizendo assim, com seus quentes raios Da saúde às feridas Que a parte rota, nova vida lhe seja dada, que seja Em sua família como uma filha, que as águas em um lugar se reunam Que apareça terra firme Por terra firme que seja a chamada, que será seu Nome a partir de agora Apsu fez caso às palavras de Nibiru, que é Terra se una a minha família, que, terra firme do abaixo, que terra seja Seu nome a partir de agora Que, com seu giro, haja dia e haja noite Nos dias, proverei-á com meus raios curadores Que Kingo seja uma criatura da noite, designarei-o para que brilhe na Noite companheira da terra, para sempre lua será Nibiru escutou Satisfeito as palavras do apso Nibiru cruzou os céus e inspecionou As regiões, aos deuses que lhe tinham elevado concedeu posições Permanentes, destinou suas voltas para que nenhum transgredisse a de Outros nem ficasse curto Fortaleceu as eclusas celestes, pôs portas em ambos os lados Uma Morada remota escolheu para si, além de Gaga estavam suas Dimensões Suplicou ao apso que decreta-se para ele a grande volta como seu Destino Todos os deuses levantaram sua voz desde suas posições Que a soberania de Nibiru seja sobressalente O mais radiante dos deuses é que seja na verdade o Filho do Sol Desde sua região, apso deu sua bênção, Nibiru manterá o cruzamento De céu e terra, cruzamento será seu nome Os deuses não cruzaram nem acima nem abaixo, ele manterá a posição Central, será o pastor dos deuses Um char será sua volta, esse será seu destino para sempre Vem agora o relato de como começaram os tempos de antigamente, e Da era que, nos anais, foi conhecida pelo nome de Era Dourada, e Como foram as missões de Nibiru à terra para obter ouro A fuga de Alalu desde Nibiru foi seu começo Alalu estava dotado de grande entendimento, muitos conhecimentos Tinha adquirido em sua aprendizagem De seu antecessor Ansargal Dos céus e das voltas tinha acumulado muitos conhecimentos, através Do Injar, seus conhecimentos aumentaram grandemente, de tudo isso Aprendeu muito Alalu, com os sábios discutia, a eruditos e comandantes Consultava Assim se determinaram os conhecimentos do princípio Assim possuiu Alalu estes conhecimentos O ouro no bracelete Esculpido era a confirmação, o ouro no bracelete Esculpido era o indício De ouro na parte superior de Tiamat E ao planeta do ouro chegou Alalu vitoriosamente, com um choque Ensurdecedor de seu carro Com um raio, explorou o lugar, para Descobrir seus arredores Seu carro descendeu em terra seca, ao fio de Amplas terras pantanosas aterrissou Ficou um casco de águia, ficou um traje de peixe Abriu a portinhola do carro, ante a portinhola aberta se deteve com Assombro Escuro era o chão, azul ou branco eram os céus, não havia sons, ninguém Que lhe oferecesse as boas-vindas Estava sozinho em um planeta estranho, possivelmente exilado para Sempre de Nibiru Baixou a terra, sobre o escuro estou acostumado a pôr o pé, havia Colinas na distância, nas cercanias, havia muita vegetação Ante ele, havia terras pantanosas, nelas se introduziu, com o frio de Suas águas se estremeceu Voltou para chão seco, estava sozinho em um planeta estranho Viu-se Possuído por seus pensamentos, esposa e dissendos com nostalgia Recordava, estaria exilado de Nibiru para sempre Perguntava-se isto Uma e outra vez Não demorou para voltar para o carro, com alimento e bebida para Manter-se Depois, venceu-lhe um profundo sonho, uma poderosa Vontade de dormir Quanto tempo esteve dormindo, não podia recordar Lu, tampouco podia dizer o que o tinha despertado Fora havia muito resplendor, um resplendor nunca visto em Nibiru Estendeu um pau do carro, com um provador estava equipado O Provador respirou o ar do planeta, indicou sua compatibilidade Abriu a Portinhola do carro, com a portinhola aberta tomou ar Outra vez tomou Ar, e outra e outra, certamente, o ar de que era compatível Alalo aplaudiu, ficou a cantar uma alegre canção Sem o casco de águia, sem o traje de peixe, baixou até o chão O resplendor do exterior Cegava, os raios do sol o afligiam Voltou para o carro, colocou Uma máscara para os olhos Tomou a arma portátil, agarrou o prático Tomador de amostras Baixou a terra, sobre o escuro estou Acostumado após o pé Encaminhou-se para os atoleiros, escuras e Esverdeadas eram as águas Na margem do pântano havia calhãos Alalo tomou um calhão, jogou-o no pântano Seus olhos vislumbraram um movimento no pântano, as águas estavam Cheias de peixes Introduziu o tomador de amostras no pântano, para considerar as Turvas águas, a água não era adequada para beber, descobriu Alalo Muito decepcionado Afastou-se dos pântanos, e foi em direção às Colinas Passou através da vegetação, os arbastos davam passo às Árvores O lugar era como uma horta, as árvores estavam carregadas de frutos Seduzido por seu doce aroma, Alalo tomou uma fruta, a pôs na boca Se doce era seu aroma, mais doce era seu sabor Alalo se deleitou Enormemente Alalo caminhava evitando os raios do sol, dirigindo-se para as colinas Entre as árvores, sentiu umidade sob seus pés, um sinal de águas Próximas Pôs rumo em direção à umidade, na metade do bosque havia um lago Uma lacuna de águas silenciosas Inundou o tomador de amostras na lacuna, a água era boa para beber Alalo riu, uma risada sem fim fez presa nele O ar era bom, a água era apta para beber, havia fruta, havia peixes Entusiasmado, Alalo se agachou, juntou as mãos fazendo uma terrina Levou a água até sua boca A água tinha frescura, um sabor diferente da água de Nibiru Bebeu uma vez mais e logo, assustado, deu um salto, podia escutar um Resmungo, um corpo se deslizava pela borda da lacuna Aferrou a arma portátil, dirigiu uma rajada de seu raio para o que Assobiava O que se movia se deteve, o assobio terminou Alalo se adiantou para examinar o perigo O corpo que se deslizava estava imóvel, a criatura estava morta, uma Visão da mais estranha, seu comprido corpo era como uma corda, sem Mãos nem pés era o corpo, havia olhos ferozes em sua pequena Cabeça, fora da boca pendurava uma larga língua Algo que nunca antes tinha visto em Nibiru, uma criatura de outro Mundo Seria o guardião da horta Meditou Alalo para si mesmo Seria o dono Da água Perguntou-se Pôs água em um recipiente que levava, muito alerta, empreendeu-o Caminho até seu carro Também tomou as frutas doces, para o carro se encaminhou A brilhantismo dos raios do sol tinha diminuído enormemente, era Escuro quando chegou ao carro Alalo refletiu sobre a brevidade do dia, sua brevidade lhe surpreendeu Sobre os pântanos, uma fria luminosidade se elevava no horizonte Não demorou para elevar-se nos céus uma esfera esbranquiçada Kingo, o companheiro da Terra, estava contemplando O que nos relatos do princípio, seus olhos podiam ver agora a verdade Os planetas e suas voltas, o bracelete esculpido, que, a Terra, Kingo, sua Lua, todos foram criados, todos por seus nomes chamados Em seu coração, Alalo conhecia uma verdade mais que era necessário Contemplar, o ouro, o meio para a salvação, era necessário encontrá-lo Se havia verdade nos relatos do princípio, se foram as águas as que Lavaram as veias douradas de Tiamat, nas águas de Ki, sua metade Cerceada, encontraria-se o ouro Com mãos vacilantes, Alalo desmontou o provador do pau do carro Com mãos trementes, vestiu o traje de peixe, esperando ansioso a Rápida chegada da luz diurna Ao nascer o dia, saiu do carro, aos pântanos rapidamente se Encaminhou Introduziu-se em águas mais profundas, inundou o provador nas águas Ansioso observava sua iluminada face, o coração lhe golpeava no peito O provador indicava os conteúdos da água, com símbolos e números Desvelava seus achados É, depois, o batimento do coração de Alalo se deteve, a ouro nas Águas, estava dizendo o provador Instável sobre suas pernas, Alalo se adiantou, dirigiu-se para o mais Profundo do pântano Uma vez mais, inundou o provador nas águas, uma vez mais, o Provador anunciou ouro Um grito, um grito de triunfo, da garganta do Alalo emanou, a sorte de Nibiru estava agora em suas mãos De volta ao carro se dirigiu, tirou o traje de peixe, ocupou o assento do Comandante Animou as tabuletas dos destinos que conhecem todas as voltas, para Encontrar a direção para a volta de Nibiru Levantou o falador de palavras, para levar as palavras a Nibiru Depois, para Nibiru pronunciou as palavras, dizendo assim, as palavras Do grande Alalo para Anil em Nibiru se dirigem Em outro mundo estou Encontrei o ouro da salvação, a sorte de Nibiru está em minhas mãos Deve escutar minhas condições Sinopse da terceira tabuleta Um Alalo transmite as notícias a Nibiru, reclama a realeza Dois Anil, assombrado, expõe o assunto ante o Conselho Real Trezinliu, o filho principal de Anil, sugere uma verificação em situ Quatro EA, o primogênito de Anil e gênero de Alalo, é eleito, em troca EA Equipa com engenho o navio celestial para a viagem Cinco A espaçonave, pilotada por Anzu, leva cinquenta heróis Seis Superando os perigos, os Nibiruanos se estremecem ante a visão da Terra Sete dirigidos por Alalo, a merição e ganham a costa Oito Herido, lar longe do lar, surge em sete dias Nove Começa a extração de ouro das águas Dez Embora a quantidade seja minúscula, Nibiru exige a entrega Onze Abgal, um piloto, escolhe a espaçonave de Alalo para a Viagem Descobre armas nucleares proibidas na espaçonave Doze EA e Abgal tiram as armas de terror e as ocultam Treze Conexão Terra-Marte, representação por volta de dois mil e quinhentos antes de Cristo A terceira tabuleta A sorte de Nibiru está em minhas mãos, minhas condições deve Escutar Essas foram as palavras de Alalo, da escura terra a Nibiru que as Transmitiu o falador Quando as palavras de Alalo a Anil, o rei, foram-lhe comunicadas, Anil Se assombrou, assombraram-se também os conselheiros, os sábios Ficaram surpreendidos Alalo não está morto Perguntavam-se entre si Podia estar vivo em Outro mundo Diziam-se com incredulidade Não se tinha oculto em Nibiru, tendo ido com o carro até um lugar Ignoto Convocou-se os comandantes dos carros, os sábios refletiram sobre as Palavras transmitidas As palavras não chegaram de Nibiru, disseram-se desde mais à frente Do bracelete esculpido, esta foi sua conclusão, e isto lhe reportou ao Rei, Anil Anil ficou aturdido, refletiu sobre o acontecido Que lhe enviem palavras de reconhecimento a Alalo, disse aos Reunidos No lugar dos carros celestiais se deu a ordem, a Alalo palavras foram Sorts, Anil, o rei, envia-te suas saudações, sente prazer em saber que Te encontra bem, não havia razão para que se fosse de Nibiru No coração de Anil não há inimizade, se realmente encontraste o ouro Da salvação, que Nibiru se salve As palavras de Anil chegaram ao carro de Alalo, Alalo as respondeu Com rapidez Se seu salvador tiver que ser, para suas vidas salvar, convoquem aos Príncipes em assembleia, declarem suprema minha ascendência Que os comandantes me convertam em seu líder, que se inclinem ante Minhas ordens Que o conselho me nomeiei rei, para substituir a Anil no trono Quando As palavras de Alalo se escutaram em Nibiru, grande foi a consternação Como se podia depor a Anil? Perguntavam-se os conselheiros É Se não era certo o que contava Alalo E se era uma artimanha Onde? Ele está De verdade encontrou ouro Reuniram aos sábios, pediram um Conselho dos doutos e instruídos O mais ancião deles falou, eu fui o Professor de Alalo Disse Ele tinha escutado com atenção os ensinos Do princípio, da batalha celestial tinha aprendido, do monstro aquoso Tiamat e de suas veias douradas adquiriu conhecimentos, se realmente Foi mais à frente do bracelete esculpido, na terra, o sétimo planeta Está seu asilo Na assembleia, um príncipe tomou a palavra, era um filho de Anil, do Ventre de Anto, a esposa de Anil Enlil era seu nome, que quer dizer senhor do mandato Palavras de Cautela estava pronunciando, Alalo não pode falar de condições As Calamidades foram sua obra, e perdeu o trono em combate singular Se for certo que encontrou ouro em Tiamat, fazem falta provas disso Haverá suficiente ouro para proteger nossa atmosfera Com o Traremos até Nibiru através do bracelete esculpido Assim falou Enlil, o Filho de Anil, e outras muitas perguntas formulou também Muitas provas Faziam falta, muitas Respostas se precisavam, concordaram Todos Transmitiram a Alalo as palavras da assembleia, uma Resposta Se exigiu Alalo ponderou o mérito das palavras, e acessou a Transmitir seus Segredos, de sua viagem e seus perigos fez em verdade relato Do provador tirou o cristal de suas vísceras, do tomador de amostras Tirou seu coração de cristal, inseriu os cristais no falador, para transmitir Todos os achados Agora que se entregaram as provas, me declarem rei, lhes inclinante Minhas ordens Exigiu severamente Os sábios se horrorizaram, com armas de terror, Alalo causaria mais Estragos em Nibiru, com armas de terror um atalho tinha aberto através Do bracelete No momento Nibiru passa em sua volta por essa região, Alalo está Procurando calamidades No conselho havia muita consternação, alterar a realeza era Certamente, um assunto grave Anil não só era rei por ascendência, tinha alcançado o trono injusta Lide Na assembleia dos príncipes, um filho de Anil se levantou para falar Era sábio em todas as matérias, entre os sábios lhe reconhecia Dos segredos das águas era um professor, é a, aquele cujo lar é Água, era chamado De Anil era o primogênito, com a Danquina, a filha de Alalo, estava Casado Meu pai por nascimento é Anil, o rei, disse é a, Alalo, por matrimônio, é Meu pai Levar a unísono os dois clãs foi a intenção de meus esponsais, me Deixem ser o que traga a unidade neste conflito Me deixem ser o emissário de Anil ante Alalo, me deixem ser o que dê Suporte aos descobrimentos de Alalo Deixem que eu viaje a terra em um carro, riscarei um atalho através do Bracelete com água, não com fogo Na terra, deixem que obtenha das águas o precioso ouro, a Nibiru-se Enviará de volta Que Alalo seja rei na terra, um veredicto dos sábios esperar, se Nibiru Se salvar, que haja uma segunda luta, que esta de Teramiken Governará Nibiru Os príncipes, os conselheiros, os sábios, os Comandantes escutaram as palavras de Ea com admiração, estavam Cheias de sabedoria, pois encontravam solução ao conflito Que assim Seja Anunciou a Anil Que parta Ea, que fique à prova o ouro Lutarei com Alalo pela segunda vez, que o vencedor seja rei de Nibiru Transmitirão ao Alalo as palavras da decisão Este as ponderou e acessou, que Ea, meu filho por matrimônio, venha A terra Que se obtenha ouro das águas, que fique à prova para a Salvação de Nibiru, que uma segunda luta pela realeza se salde Entre Anil e eu Assim seja Decretou Anil na Assembleia Anil fez uma objeção, a palavra do rei era inalterável Ea foi ao lugar dos carros, com comandantes e sábios consultou Contemplou os perigos da missão, considerou como extrair e trazer o Ouro Estudou com atenção a transmissão de Alalo, e pediu a Alalo Mais provas dos resultados Desenhou uma tabuleta dos destinos para A missão Se a água for a força, onde poderia se repor Onde, no Carro, poderemos armazenhá-la Como se converterá em força Toda Uma volta de Nibiru passou com as reflexões, um char de Nibiru passou Nos preparativos Preparou-se o carro celestial maior para a missão, calculou-se seu Destino de volta, uma tabuleta do destino se fixou com firmeza Cinquenta heróis farão falta para a missão, para viajar à Terra e obter o Ouro Anil deu sua aprovação à viagem, os astrônomos escolheram um Momento adequado para começá-lo No lugar dos carros se Congregaram as multidões, chegaram para se despedir dos heróis e de Seu líder Levando quescos de águia, levando cada um, um traje de Peixe, os heróis entraram no carro de um em um O último a embarcar foi Ea, dos congregados se despediu Ajoelhou-se Ante seu pai, Anil, para receber a benção do rei Meu filho, o Primogênito, uma comprida viagem empreendiste, para te pôr em Perigo por todos nós, que seu êxito desterre de Nibiru a calamidade, vá E volta com vida Assim fez Anil para pronunciar uma benção para seu Filho, despedindo-se dele A mãe de Ea, a quem chamavam Ninu, apertou-o contra seu peito Porque, depois que foste dado como filho de Anil, ele te dotou com um Coração incansável Vá e volta, percore sem novidade o perigoso caminho Disse-lhe ela Com ternura, Ea beijou a sua esposa, abraçou a Danquina sem palavras Ninu estreitou os braços com seu meio-irmão Que seja bendito, que Tenha êxito Disse-lhe Com o coração encolhido, Ea entrou no carro, e deu a ordem de partida Vem agora o relato da viagem até o sétimo planeta, e de como se Iniciou a lenda do Diospês que veio das águas Com o coração Encolhido, Ea entrou no carro, e deu a ordem de partida O assento Do comandante estava ocupado por Anzu, não por Ea, Anzu, não Ea Era o comandante do carro, aquele que conhece o céu significava Seu nome, para esta tarefa fora selecionado especialmente Era um príncipe entre os príncipes, de semente real era sua Ascendência O carro celestial guiou com perícia, o elevou Poderosamente de Nibiru, para o distante sol o dirigiu Dez léguas, cem léguas o carro percureu, mil léguas o carro viajou O Pequeno Gaga saiu a recebê-los, eles transmitiu aos heróis o bem Vindo Azuladanto, formosa e encantadora, mostrou-lhe o caminho Anzu se sentiu atraído ante sua vista Examinemos suas águas Disse Anzu Ea deu a ordem de continuar sem deter-se, é um planeta sem Retorno, disse energicamente Para o celestial An, o terceiro na conta planetária, prosseguiu o carro A Seu lado jazia An, seu exército de luas se formavam redemoinhos Os Raios do provador revelaram a presença de água, indicou a Ea-se Era necessário deter-se, Ea disse que se continuasse a viagem, para o Ansar, o maior dos príncipes do céu, se estava dirigindo Logo Puderam sentir o insidioso puxão de Ansar, e admiraram com Temor seus anéis de cores Com perícia, Anzu guiou o carro, os demolidores perigos habilmente Evitou A gigante Kisar, o maior dos planetas estáveis, foi o seguinte Em encontrar-se A atração de sua rede era entristecedora, com grande Habilidade, Anzu desviou o rumo do carro Com fúria, Kisar esteve lançando raios ao carro divino, dirigiu o seu Exército para o intruso Lentamente, Kisar se afastou, para que o carro se encontrasse com o Seguinte inimigo, mais à frente do quinto planeta, o bracelete esculpido Estava à espreita E a ordenou que em seu artefato se fixasse um Zumbido, que se preparasse o propulsor de água Para o exército de rochas giratórias se precipitava o carro, cada uma Como a pedra de uma funda, dirigia-se ferozmente para o carro A palavra de Ea foi dada, com a força de um milhar de heróis, lançou-se a Corrente de água Uma a uma, as rochas voltaram à cara, estavam Deixando um atalho para o carro Mas, enquanto uma rocha fugia, outra atacava em seu lugar, uma Multidão além de toda conta era seu número, um exército procurando Vingança pela divisão de Tiamat Uma e outra vez, Ea deu as ordens para que o propulsor de água Mantivesse um zumbido Uma e outra vez, dirigiram-se correntes de água para o exército de Rochas Uma e outra vez, as rochas voltaram suas caras, deixando um atalho Para o carro Ea, depois, ao fim, o atalho ficou claro, o carro podia Continuar sem danos Os heróis elevaram um grito de alegria, e dobrada foi a alegria ante a visão do sol que agora se revelava No meio do regozijo, Anzu fez soar o alarme, para riscar o atalho Consumou-se muita água, não havia água suficiente para alimentar as pedras igneas do carro durante o resto da viagem Na escura profundidade, podiam ver o sexto planeta, estava refletindo Os raios do sol A água no Lamu, estava dizendo Pode fazer Descender o carro sobre ele Perguntou ao Anzu Destramente, Anzu dirigiu o carro para o Lamu, ao chegar ao Deus Celestial, a seu redor fez circundar o carro A rede do planeta não é grande, sua atração se pode dirigir com Facilidade, disse Anzu Lamu merecia ser contemplado, tinha muitos tons, de branca neve era Seu gorro, de branca neve eram suas sandálias Avermelhado em sua metade, em sua metade lagos e rios reluziam Habilmente, Anzu fez viajar o carro mais devagar, junto à borda de um Lago o fez descender brandamente Seguindo as ordens, os heróis estenderam o que aspira água, as Vísceras do carro se encheram com as águas do lago Enquanto o carro se enchia de água, é aí Anzu examinaram os Arredores Com o provador e o tomador de amostras, determinaram tudo o que Importa, as águas eram boas para beber, havia ar suficiente Tudo se registrou nos anais do carro, e se descreveu a necessidade de Desviar-se Reabastecido seu vigor, o carro se remontou, despedindo do benévolo Lamu Mais à frente, o sétimo planeta estava dando sua volta, a terra e seu Companheiro estavam convidando o carro No assento do comandante, Anzu estava sem palavras, é a também Estava calado Diante deles estava seu destino, que continha o ouro da salvação ou a Perdição de Nibiru O carro deve frear-se, ou perecerá na grossa atmosfera da terra Declarou Anzu Faz círculos para frear ao redor do companheiro da Terra, a lua Sugeriu-lhe Circundaram a lua, jazia prostrada e cheia de Cicatrizes, depois da vitória de Nibiru na Batalha Celestial Depois de frear assim o carro, Anzu o dirigiu por volta do sétimo Planeta Uma vez, duas vezes fez circundar o carro ao redor do globo da terra Ainda mais perto da terra firme o fez descender Havia tons de neve Nas duas terceiras partes do planeta, de um tom escuro era sua Parte meia Podiam ver os oceanos, podiam ver as terras firmes Estavam procurando o sinal da baliza de Alalu Onde um oceano tocava terra seca, onde quatro rios eram tragados Pelos pântanos, balizava o sinal de Alalu O carro é muito pesado e grande para os pântanos Declarou Anzu A rede de atração da terra é muito capitalista para descender em terra Seca, anunciou Anzu Ameriça Ameriça nas águas do oceano Gritou Ea Anzu Anzu deu Uma volta a mais ao redor do planeta, com muito cuidado, fez Descender o carro para o bordo do oceano Encheu de ar os pulmões Do carro, nas águas Ameriçou, não se afundou nas profundidades No Falador se escutou uma voz Sede bem-vindos à terra Estava dizendo Alalu Pela transmissão de suas palavras, determinou-se a direção de seu Paradeiro Para o lugar dirigiu Anzu o carro, flutuando como um navio se Movia sobre as águas Logo se estreitou o amplo oceano Aparecendo terras secas de ambos os lados como dois guardiões Na parte esquerda, elevavam-se colinas pardas, na direita, as Montanhas elevavam suas cabeças até o céu Para o lugar do Alaluci Dirigiu o carro, ia flutuando sobre as águas como um navio Por diante A terra seca estava coberta de água, os pântanos substituíam ao Oceano Anzu deu ordens aos heróis, ele ordenou que ficassem com os Trajes de peixes Então, abriu-se uma portinhola do carro, e os Heróis descenderam aos pântanos Ataram fortes cordas ao carro, com as cordas atiraram do carro As Palavras transmitidas pelo Alalu chegavam com mais força Rápido Rápido Estava dizendo Ao fio dos pântanos, uma visão terei que contemplar, reluzindo sobos Raios do sol, havia um carro de Nibiru, era o navio celestial de Alalu Os Heróis aceleraram seus passos, para o carro de Alalu se apressaram Impaciente, Ea ficou sem traje de peixe, em seu peito, o coração Golpeava como um tambor Saltou ao pântano, com passo apressado se dirigiu para a borda Altas eram as águas do pântano, o fundo estava mais fundo do que Esperava Deixou de caminhar para nadar, com braçadas audazes avançou Enquanto se aproximava da terra seca, pôde ver verdes pradarias Depois, seus pés tocaram o chão firme, ficou de pé e seguiu caminhando Diante dele, pôde ver Alalu, de pé, saudando com as mãos Vigorosamente Alcançando a borda, Ea saiu das águas, estava sobre a escura terra Alalu chegou correndo até ele, abraçou com força a seu filho por Matrimônio Bem-vindo a um planeta diferente, disse-lhe Alalu Vem agora o relato de como se fundou Erido na terra, de como Começou a conta dos sete dias Alalu abraçou a Ea em silêncio, com os Olhos cheios de lágrimas de alegria Ea inclinou sua cabeça ante ele, em sinal de respeito ante seu pai por Matrimônio Nos pântanos, os heróis seguiam avançando, outros mais ficaram os Trajes de peixes, outros mais para a terra seca se apressavam Mantenham a flutuação do carro, ordenou Anzo Ancorem nas águas Evitem a lama da borda Os heróis alcançaram a borda, ante o Alalu se inclinarão Anzo chegou a borda, o último em sair do carro Inclinou-se ante o Alalu, com ele estreitou os braços Alalu em sinal de Bem-vinda A todos os que tinham chegado, Alalu deu palavras de bem-vindo A Todos os que estavam reunidos, Ea deu palavras de mandato Aqui na Terra, eu sou o comandante, disse-lhes Em uma missão a vida ou morte chegamos, em nossas mãos está a Sorte de Nibiru Olhou ao redor, estava procurando um lugar para acampar Amontoem Terra, façam montículos ali, ordenou Ea para levantar um Acampamento A um lugar não longínquo estava assinalando, uma cabana de Canous Erigiu por morada para o Alalu Logo, dirigiu estas palavras ao Anzo Transmite estas palavras a Nibiru, ao rei, meu pai Anil, anuncia a feliz Chegada Não demorou para trocar o tom dos céus, do resplendor ao Avermelhado se tornou Antes seus olhos se revelou uma visão nunca Antes vista, o sol, como uma esfera vermelha, estava desaparecendo No horizonte O temor se apoderou dos heróis, temiam uma grande Calamidade Alalu, com palavras risonhas, confortou-lhes dizendo, é Uma posta de sol, marca o fim de um dia na terra Aproveitem para um Breve descanso, uma noite na terra é mais curta do que possam Imaginar Antes do que possam esperar, o sol fará sua aparição, será De dia na terra Inesperadamente, chegou a escuridão, e separou os céus da terra Os Relâmpagos rompiam a escuridão, e aos trovões lhes seguiram as Chuvas Os ventos sopraram sobre as águas, eram tormentas de um Deus estranho No carro, os heróis ficaram esperando Para eles, não chegou o descanso, estavam muito agitados Com os Corações acelerados, esperavam a volta do sol Sorriram quando Apareceram seus raios, contentes e dando-se palmadas nas costas E anoiteceu e amanheceu, foi seu primeiro dia na terra Ao romper o Dia, é a refletiu sobre a situação, devia pensar sobre como separar as Águas das águas Nomeou ao Ingur senhor das águas doces, para Que provesse de águas potáveis Este foi a lacuna da serpente com o Alalu, para valorizar suas águas Doces, a laguna estava abarrotada de serpões malignas, disse Ingur Então, é a contemplou os pântanos, sopesando a abundância de águas De chuva Ao imbilulu o pôs ao cargo dos pântanos, lhe indicou que assinalasse Os matagais de treliças Ao inquindo se pôr-lhe ao cargo da sarjeta e do Dique, para que elaborasse uma fronteira frente aos pântanos, para que Fizesse um lugar onde reunir as águas que choviam do céu, assim se Separaram as águas de debaixo das águas de acima, separaram-se as Águas dos atoleiros das águas doces E anoiteceu e amanheceu, foi o segundo dia na terra Quando o sol anunciou amanhã, os heróis já estavam levando a cabo As tarefas atribuídas Ea dirigiu seus passos, junto ao Alalo, para o lugar De erva e árvores, para examinar tudo o que cresce no horta, ervas E frutas segundo sua espécie Ao Isimud, seu vizir, Ea lhe fez umas perguntas Que planta é esta? Que planta é aquela? Perguntava-lhe Isimud, muito instruído, pôde distinguir os mantimentos que crescem Bem, arrancou uma fruta para Ea, é uma planta de mel, dizia Ea Ele mesmo comeu uma fruta, Ea estava comendo uma fruta Do alimento que cresce, diferenciado por sua bondade, Ea pôs ao cargo Ao herói-guru Assim se proveram os heróis de água e mantimentos, não se fartavam E anoiteceu e amanheceu, foi o terceiro dia na terra O quarto dia cessaram de sopro os ventos, o carro já não se viu Perturbado pelas ondas Que se tragam ferramentas do carro, que se construam moradas no Acampamento, ordenou Ea, pôs-a-cola ao cargo do molde e o tijolo Para que fizesse tijolos de argila, Almuj-dam-ulhe indicou que Pusesse os alicerces, para levantar moradas habitáveis Todo o dia esteve brilhando o sol, uma grande luz houve durante o dia Ao anoitecer, Kingo, a lua da terra, jogou em sua plenitude uma luz Pálida sobre a terra, uma luz menor para governar a noite, para ser Contado entre os deuses celestiais E anoiteceu e amanheceu, foi o quarto dia na terra O quinto dia, Ea Ordenou ao Ningersig que fizesse um navio de diácus, para tomar a Medida dos pântanos, para analisar a extensão dos atoleiros Oumash, que conhece o que prolifera nas águas, que tem Conhecimentos das aves de caça que voam, ao Umash levou Ea por Companheiro, para que distingue-se o bom do mal Das espécies Que pululam nas águas, das espécies que oferecem suas asas no céu Muitas eram desconhecidas para o Umash, seu número era Desconcertante Boas eram as carpas, entre o mal foram nadando Ea Convocou a Embilulo, o senhor dos pântanos, Ea convocou ao Inquindo A cargo da sarjeta e o dique, lhes deu palavras, para fazer uma barreira Nos pântanos, para fazer um recinto com canous e diácus verdes, e Separar ali uns peixes de outros, uma armadilha para carpas, que de Uma rede não pudessem escapar, um lugar de cuja armadilha não Pudesse escapar nenhuma ave que fora boa para comer Assim, os Heróis se proveriam de pescado e de caça, separando as espécies Boas E anoiteceu e amanheceu, foi o quinto dia na terra O sexto dia, Ea Teve em conta as criaturas da horta Ao Enursag lhe atribuiu a tarefa de Distinguir o que se arrasta pelo chão do que caminha sobre pés Enursag se assombrou de suas espécies, de sua ferocidade deu conta Ea convocou a Kula, ao Mujdamu deu ordens urgentes, para a Noite, as moradas têm que estar terminadas, e rodeadas por uma cerca De amparo Os heróis puseram mãos à obra, sobre os alicerces ficaram Os tijolos com rapidez Os cobertos se fizeram de cano, e a cerca se Levantou com árvores cortadas Anzu trouxe do carro um raio que mata, um falador que transmite Palavras pôs na morada de Ea, ao anoitecer, o acampamento estava Terminado Os heróis se congregaram em seu interior de noite Ea, Alalu e Anzu consideraram os fatos, tudo o que foi feito era na Verdade bom E anoiteceu e amanheceu, o sexto dia O sétimo dia se reuniram os heróis no acampamento, Ea lhes disse Estas palavras, empreendemos uma perigosa viagem, percorremos um Perigoso caminho desde Nibiru até o sétimo planeta A terra chegamos sem novidade, muitas coisas boas conseguimos Estabelecemos um acampamento Que este dia seja de descanso, a partir de agora, o sétimo dia será Sempre de descanso Que a partir de agora chame a este lugar Erido, lar na lonjura será seu Significado Que se mantenha uma promessa, que Alalu seja declarado comandante De Erido Os heróis assim reunidos, gritaram ao uníssono os acordos Palavras de acordo pronunciou Alalu, depois rendeu grande Comemoração a Ea Que dê um segundo nome a Ea, que lhe chame Nudimud, o hábil Ferreiro Ao uníssono, os heróis anunciaram o acordo E anoiteceu e amanheceu, o sétimo dia Vem agora o relato de como começou a busca de ouro, e de como os Planos no Nibiru não proporcionavam a salvação a Nibiru Depois de Estabelecer o acampamento do Erido e depois de saciar os heróis de Alimento, Ea começou a tarefa de obter ouro das águas No carro, levantaram-se as pedras de fogo, e cobrou vida o grande Crujidor, desde o carro, estendeu-se o que suga a água, inseriu-se nas Águas pantanosas As águas se introduziram em um recipiente de cristais, das águas, os Cristais do recipiente extraíram tudo o que tinha que metal Depois, do recipiente, o que cospe cuspiu as águas à laguna dos Peixes, assim se recolhiam no recipiente os metais que havia nas Águas O artefato de Ea era engenhoso, na verdade, era um Hábio ferreiro Durante seis dias da terra se introduziram águas Pantanosas, cuspiram-se águas pantanosas, no recipiente se recolhiam Os metais O sétimo dia, Ea e Alalu examinaram os metais, de muitas Classes eram os metais que havia no recipiente Havia ferro, havia muito Cobre, o ouro não era abundante No carro outro recipiente, o Engenhoso artefato do Nudimud, os metais se separaram segundo Tipos, levaram-se à borda por classes Assim trabalharam os heróis Durante seis dias, ao sétimo dia descansarão Durante seis dias, os Recipientes de cristal se encheram e se esvaziarão O sétimo dia se fez Conta dos metais Havia ferro e havia cobre, e outros metais também, de Ouro, acumulou-se um montão menor De noite, a lua subia e baixava, a Sua volta, Ea e pôs o nome de mês Ao começo do mês, seis dias se mostravam seus raios luminosos, com Sua meia coroa se anunciava o sétimo dia, era um dia de descanso A Metade de caminho, a lua se distinguia por sua plenitude, depois Se detinha para começar a decrescer Com o curso do sol, ia Aparecendo à volta da lua, ia revelando seu rosto com a volta da terra Ea estava fascinado com os movimentos da lua, contemplava Sua atração como Kingualqui A que propósito servia essa atração? Que sinal celeste estava dando? Mes chamou Ea à volta da lua, deu-lhe o nome de Mes à sua volta Por Um mês, por dois meses, separaram-se as águas no carro, o sol, cada Seis meses, dava à terra outra estação, inverno e verão Aas Chamou Houve inverno e houve verão, e Ea chamou o ano da terra A Toda a volta Ao finalizar o ano se fez conta do ouro acumulado, não? Havia muito para enviar a Nibiru As águas dos pântanos são insuficientes, que se translade o carro ao Profundo do oceano, assim disse, soltou-se o carro de suas amarras De volta de onde chegou se voltou Elevaram-se com muito cuidado Os recipientes de cristal, as águas salgadas passaram através deles Separaram-se os metais por classes, entre eles cintilava o ouro Do carro, Ea transmitiu a Nibiru palavra dos acontecimentos, para Anil Foi agradável de escutar Em sua predestinada volta, Nibiru estava voltando para a morada do Sol, em sua volta do Char, Nibiru estava se aproximando da terra Ansiosamente, Anil perguntou pelo ouro Há suficiente para enviá-lo a Nibiru, perguntou Ai, não se tinha recolhido o suficiente ouro das águas, que passe o outro Char, que se dobro a quantidade, aconselhou Ea a Anil Seguiu-se Obtendo o ouro das águas do oceano, o coração de Ea se enchia De apreensão Extraíram-se partes do carro, com elas se montou uma câmara celeste Abgal, que sabe pilotar, foi atribuído ao cargo da câmara celeste, Ea se Remontava diariamente no ar com o Abgal na câmara celeste Para descobrir os segredos da terra Construiu-se um recinto para a câmara celeste, ficou junto ao carro de Alalo, Ea estudava diariamente os cristais no carro de Alalo, para Compreender o que por seus raios tirava o chapéu, de onde vem o Ouro, perguntou Alalo Onde na terra estão as veias douradas do Tiamat? Ea se remontou no ar com o Abgal na câmara celeste, para conhecer a Terra e seus segredos Vagaram sobre as grandes montanhas, grandes rios viram nos vales Esteps e Basques se estendiam abaixo deles, milhares de léguas Percorreram Tomaram nota de vastas terras separadas por oceanos, com o raio Que explora penetraram os chãos A impaciência crescia em Nibiru Pode oferecer amparo o ouro, crescia O clamor Reúnam o ouro, quando se aproxime Nibiru terão que Entregá-lo, ordenou a Anil Reparem o carro de Alalo, disponham para Que volte para Nibiru, para que esteja disposto quando terminar o char Disse assim a Anil Ea obedeceu as palavras de seu pai, o rei, ficou a Refletir sobre a reparação do carro de Alalo Uma noite em que aterrissaram a Câmara Celeste junto ao carro, entrou Neste com o Abgal, para levar a cabo uma ação secreta na escuridão As armas de terror, as sete, tiraram do carro, levaram-nas à Câmara Celeste, dentro da Câmara Celeste esconderam-nas Ao amanhecer, Ea e Abgal se remontaram no céu com a Câmara Celeste, com direção à Outra terra Ali, em um lugar secreto, Ea ocultou as armas, em uma cova, um lugar Desconhecido, armazenou-as Depois, Ea deu ao Anzo palavras de Mandato, indicou-lhe que reparasse o carro de Alalo, que o dispusera Para voltar para Nibiru, que estivesse preparado para quando Terminasse o char Anzo, muito perito nos assuntos dos carros, colocou mãos à obra, fez Que seus propulsores zumbissem de novo, teve muita conta de suas Tabuletas, mas não demorou para descobrir a ausência das armas de Terror Anzo gritou enfurecido, Ea lhe deu explicação de sua ocultação, é um Perigo utilizar estas armas, disse Jamais devem ser armadas nem nos Céus nem nas terras firmes Sem elas, será perigoso atravessar O bracelete esculpido, disse Anzo Sem elas, e sem os propulsores de Água, há perigo de que não resista Alalo, comandante do erido Considerou as palavras de Ea, as palavras de Anzo prestou atenção, as Palavras de Ea ficam testemunhadas pelo conselho de Nibiru, disse Alalo Mas, se não retornar o carro, Nibiru estará perdido Abgal, que sabe pilotar, adiantou-se audazmente para os líderes Eu serei o piloto, confrontarei os perigos valorosamente, disse Assim se tomou a decisão, Abgal será o piloto, Anzo ficará na Terra No Nibiru, os astrônomos contemplaram os destinos dos deuses Celestiais, escolheram o dia oportuno Levaram-se cestadas de ouro ao carro de Alalo Abgal entrou na parte dianteira do carro, ocupou o assento do Comandante Ea lhe deu uma tabuleta do destino de seu próprio carro Será para Tio que mostra o caminho, com ela encontrará um caminho Aberto Abgal levantou as pedras de fogo do carro, seu zumbido cativava como A música Deu vida ao grande crujidor do carro, arrojando um resplendor Avermelhado Ea e Alalo, junto com a multidão de heróis estavam de pé ao redor Estavam lhe dando a despedida Depois, com um rugido, o carro se elevou para os céus, aos céus Acendeu Ao Nibiru se transmitiram palavras da ascensão, no Nibiru havia muita Espera Sinopse da quarta tabuleta Uns nibiruanos celebram inclusive a pequena quantidade de ouro Entregue Dois As provas sobre a utilização do ouro como escudo atmosférico Tem êxito Enviam-se à Terra mais heróis e novas equipes Três A extração de ouro das águas segue sendo decepcionante Ea Descobre menos ouro que precisam de uma profunda extração No Abzu Quatro Inlil, e depois Anil, vem à Terra para tomar decisões cruciais Cinco Quando os meio-irmãos brigam, as sortes decidem as tarefas Seis é a, renomado Inki, senhor da Terra, vai ao Abzu Sete Inlil fica para desdobrar instalações permanentes no Eddin Oito Enquanto Anil se prepara para partir, é atacado pelo Alalu Nove E os sete que julgam sentenciam ao Alalu ao exílio no Lamu Nima, filha do Anil e oficial médico, é enviada à Terra Dez Ao fazer uma parada no Lamu, Marte, Nima encontra morto Ao Alalu Onze Uma rocha, esculpida com o aspecto do rosto do Alalu, serve-lhe De tumba Doze Dao Anzu O mando da estação de passagem no Lamu Treze Em que representado como Deus das águas e a mineração A quarta Tabuleta Ao Nibiru se transmitiram palavras da ascensão, no Nibiru havia muita Espera Abgal dirigiu o carro com confiança, deu uma volta ao redor do Kingu, a Lua, para ganhar velocidade com a força de sua rede Mil léguas, dez mil léguas viajou até o Lamu, para obter com a força de Sua rede uma direção para o Nibiru Além do Lamu se formava Redemoinhos o bracelete esculpido Com destreza, Abgal fez brilhar os cristais de EA, para localizar-os Atalhos abertos O olho da sorte lhe olhou favoravelmente Mais à frente do bracelete, o carro recebeu os sinais transmitidos desde O Nibiru Para casa, para casa era a direção Frente a ele, na escuridão, com um tom avermelhado brilhava Nibiru Uma formosa visão O carro se dirigia agora por meio dos sinais transmitidos Três voltas deu ao redor do Nibiru, para frear-se com a força de sua Rede Aproximando-se do planeta, Abgal pôde ver a brecha em sua atmosfera Sentiu que lhe encolhia o coração, pensando no ouro que trazia Atravessando a espessura de sua atmosfera, o carro refugiu, seu calor Insuportável Habilmente, Abgal desdobrou as asas do carro, detendo assim sua Decida Mais à frente estava o lugar dos carros, uma visão da mais atrativa Brandamente, Abgal fez baixar o carro até um lugar eleito pelos raios Abriu a portinhola, havia uma multidão reunida A Nilce adiantou para ele, estreitou-lhe os braços, pronunciou palavras De bem-vinda Os heróis se precipitaram dentro do carro, tiraram-os Cestos de ouro Levavam os cestos em cima da cabeça, a Nil exclamou palavras de Vitória ante os reunidos, a salvação está aqui, disse-lhes Abgal foi Acompanhado até o palácio, lhe escoltou para que descansasse E contasse tudo O ouro, uma visão do mais deslumbrante, o levaram aos sábios Rapidamente, para convertê-lo no mais fino pó, para lançá-lo para o céu Se transportou A elaboração levou todo um char, outro char levaram às provas Com Projéteis se levou o pó até o céu, com raios de cristais se dispersou Onde houve uma brecha, havia agora sanado A alegria encheu-o Palácio, era de esperar a abundância nas terras A Nil transmitiu boas Palavras à terra, o ouro dá a salvação A extração de ouro deve Continuar Quando Nibiru chegou às cercanias do sol, o pó de ouro se viu Perturbado por seus raios, diminuiu a cura na atmosfera, a brecha-se Voltou a fazer grande A Nil ordenou que Abgal voltasse para a terra, no Carro viajaram mais heróis, em suas vísceras, ficaram mais o que Suga As águas e expulsadores, com eles, ordenou ao Nunga o que partisse Para que ajudasse ao Abgal na pilotagem Houve grande alegria quando Abgal voltou para o Erido, houve muita Bem-vinda e estreitar de braços É a refletiu com atenção sobre as novas Obras hidráulicas, havia um sorriso em seu rosto, mas seu coração Estava encolhido Para quando chegou o Char, Nunga o estava Preparado para partir no carro, em suas vísceras, o carro só levava Umas quantas cestas de ouro O coração de Eali estava antecipando A decepção no Nibiru É a intercâmbio ou palavras com o Alalo, reconsideraram o que sabiam, se A terra, a cabeça de Tiamat, foi atalho na batalha celestial, onde Estava o pescoço, onde estavam as veias de ouro que se cortaram Por onde se sobressairiam as veias das vísceras da terra É a viajou sobre montanhas e vales na Câmara Celeste, examinou com Explorador as terras separadas pelos oceanos Uma e outra vez, encontrava-se a mesma indicação, as vísceras da Terra se revelaram onde se rasgou a terra seca da terra seca, onde Massa de terra tomou a forma de um coração, na parte inferior da Mesma, as veias douradas das vísceras da terra seriam abandantes Abzu, do ouro o lugar de nascimento, nomeou Ea a região Logo, Ea Transmitiu ao Anil palavras de sabedoria, na verdade, a terra está cheia De ouro, das veias, não das águas, terá que conseguir o ouro Das vísceras da terra, não de suas águas, tem-se que obter o ouro, de Uma região mais à frente do oceano, Abzu será chamada, pode-se Conseguir ouro em abundância No palácio, houve grande assombro Sábios e conselheiros refletiram sobre as palavras da Ea, que terá que Obter ouro, nisso havia unanimidade, como obtê-lo das vísceras da Terra, nisso havia muita discussão Na assembleia, um príncipe falou Era Enlil, o meio-irmão primeiro Alalo, logo seu filho por matrimônio, Ea Nas águas puseram todas suas esperanças, asseguravam a salvação Pelo ouro das águas, char detrás o char, todos esperávamos a Salvação, agora escutamos coisas diferentes, empreender um trabalho Além do imaginável, fazem falta provas das veias douradas, terá que Garantir um plano para o êxito Assim disse Enlil à assembleia, muitos estiveram de acordo com suas Palavras Que vá Enlil à terra, disse Anil Que obtenha provas, que Ponha em marcha um plano Suas palavras serão tidas em conta, suas palavras serão ordens A assembleia deu seu consentimento, aprovou a missão do Enlil Com o Alalgar, seu lugar-tenente, Enlil partiu para a terra, Alalgar era Seu piloto A cada um lhes proveu com uma câmara celeste Transmitirão-se-á Terra as palavras do Anil, o rei, palavras de decisões Enlil estará ao mando da missão, sua palavra será ordem Quando Enlil Chegou à terra, Ea estreitou os braços calidamente com seu meio Irmão, Ea deu a boa-vinda ao Enlil como irmão Ante o Alalu, Enlil fez uma reverência, Alalu lhe deu a boa-vinda com Débeis palavras Os heróis proferiram palavras de cálida boa-vinda ao Enlil, muito Esperavam de seu mandato Enlil ordenou que se ensamblassem as câmaras celestes, em uma Câmara celeste, remontou-se no céu, Alalgar, seu lugar-tenente, e a de Piloto com ele Ea, em outra câmara celeste pilotada pelo Abgal Mostrou-lhes o caminho para o Abzu Inspecionaram as terras secas, dos oceanos tomaram cuidadosa nota Desde mar superior até o mar inferior, exploraram as terras, de tudo o Que havia acima e abaixo tomaram nota Fizeram provas do chão em um Abzu Na verdade, havia ouro, com muita terra e rochas estava Misturado, não estava refinado como nas águas, estava oculto em uma Mescla Voltaram para o Erido, refletiram sobre o que tinham Encontrado Terá que empreender novos trabalhos no Erido, não pode Seguir sozinha na terra, assim disse Enlil, descreveu um grande plano Estava propondo uma grande missão, trazer mais heróis, fundar mais Assentamentos, para obter o ouro das vísceras da terra, para separar o Ouro da mescla, e transportá-lo em naves celestes e carros, para levar a Cabo trabalhos em lugares de aterrissagem Quem estará ao mando dos assentamentos, quem estará ao mando? Do Abzu, assim perguntou-o ao Enlil Quem tomará o mando para a Ampliação do Erido, quem fiscalizará os assentamentos, assim dizia Alalu Quem tomará o mando das naves celestes e do lugar de Aterrissagem, assim inquiriu Anzu Que venha a Anil à terra, que ele Tome as decisões, assim disse Enlil em resposta Vem agora o relato de como Anil veio à terra, de como se tornaram Sortes entre Aé e Enlil, de como deu Aé ao título de Enki, de como Lutou Alalu pela segunda vez com o Anil Em um carro celestial viajou Anil à terra, seguiu a rota junto aos Planetas Nungal, o piloto, deu uma volta ao redor do Lamo, Anil o observou Atentamente A lua, que em outro tempo foi quingo, circundaram e admiraram Por ventura, não se poderá encontrar ouro aí, perguntava-se Anil em Seu coração Nas águas, junto aos pântanos, ameriçou seu carro, para a chegada É a preparou embarcações de diacos, para que Anil chegasse Navegando Acima se abatiam as câmaras celestes, estavam lhe oferecendo uma Boa vinda real Na primeira embarcação, e ao mesmo Ea, foi o primeiro em receber ao Rei, seu pai Ante o Anil se inclinou, depois Anil o abraçou Meu filho, meu Primogênito, exclamou Anil Na praça do Erido, os heróis estavam formados, dando uma boa Vinda régia na terra a seu rei Frente a eles estava Enlil, seu comandante Este se inclinou ante a Anil, o rei, Anil o abraçou contra seu peito Alalu também estava ali, de pé, não estava seguro do que fazer Anil lhe ofereceu a saudação Estreitemos os braços, como? Camaradas Disse ao Alalu Duvidando, Alalu se adiantou, com o Anil estreitou os braços Preparou Se uma comida para o Anil, de noite, Anil retirou-se a uma cabana de Cano que lhe tinha construído no dia seguinte, o sétimo pela conta Começada por Ea, era dia de descanso Era um dia de palmadas nas costas e celebração, como corresponde à chegada de um rei Ao dia seguinte, Ea e Inlil apresentaram seus achados ante o Anil Discutiram com ele o que se feito e o que terei que fazer Deixem que Veja as terras por mim mesmo, disse-lhes Anil Todos eles se elevaram Nas câmaras celestes, observaram as terras de mar a mar Voaram até o abso, aterrissaram em seu chão, onde se ocultava o ouro A extração de ouro será difícil, disse Anil É necessário obter ouro, terá Que consegui-lo, por muito profundo que se encontre Que é aí? Inlil desenhem ferramentas para este propósito, e que lhes atribuam Trabalho aos heróis, que averiguem como separar o ouro da terra e as Rochas, como enviar ouro puro ao Nibiru Que se construa um lugar de Aterrissagem, que se atribuam mais heróis aos trabalhos na terra Assim disse Anil a seus dois filhos, em seu coração, estava pensando Em estações de passagem nos céus Essas foram as ordens do Anil, Ea e Inlil inclinaram a cabeça as Aceitando Houve anoiteceres e amanheceres, e ao Erido voltaram todos No Erido Tiveram um conselho, para atribuir trabalhos e deveres É a, que tinha Baseado Erido, foi o primeiro em pronunciar-se Eu fundei Erido, que Se estabeleçam outros assentamentos nesta região, que se conheça Pelo nome de Edin, morada dos Ritus Deixe para mim o comando de Edin, que se encarregue em Liu da Extração do ouro Em Liu se enfureceu com estas palavras, o plano é improcedente, disse Anil Do mando e de trabalhos a realizar, eu sou o melhor, de naves celestes Eu tenho os conhecimentos Da terra e seus segredos, meu meio-irmão, Ea, é conhecedor, ele Descobriu o Abzu, que ele seja o senhor do Abzu Anil escutou com atenção as iradas palavras, os irmãos eram de novo Meio-irmãos, o primogênito e o herdeiro legal disputavam com Palavras como armas Ea era o primogênito, nascido de Anil com uma Concubina Em Liu, nascido depois, foi concebido por Anto, a esposa de Anil Era Meio-irmã de Anil, fazendo, portanto, em Liu herdeiro legal, impondo-se Assim ao primogênito para a sucessão Anil estava temendo um conflito que pusesse em perigo a obtenção do Ouro, um dos irmãos devia retornar ao Nibiru, a sucessão devia ser Excluída de qualquer consideração, assim se dizia Anil a si mesmo É Em voz alta fez uma surpreendente sugestão aos dois A gente voltará para Nibiru para sentar-se no trono, a gente mandará no Edim, a gente será o senhor do Abzu, entre os três, eu com vós Determinaremo-lo a Sorx Os irmãos ficaram calados, aquelas audazes palavras os pegou de Surpresa Joguem-o-lo a Sorx, disse Anil Que a decisão venha da mão do fado Os três, o pai e os dois filhos, uniram as mãos Jogaram Sorx, as tarefas se dividiram por Sorx Anil para que volte para Nibiru, para seguir sendo seu soberano no Trono, o Edim tocou a Enlil, para ser o senhor do mandato, como seu Nome indicava Para fundar mais assentamentos, para fazer-se Carregamento das naves celestes e de seus heróis, para ser o líder de Todas as terras até que encontrassem a barreira dos mares A Eali consideram como domínio os mares e os oceanos, para que Governasse as terras sob a barreira das águas, para ser o senhor do Abzu, para com engenho procurar o ouro Enlil esteve de acordo com as Sorx, aceitou com uma inclinação a Mão do fado Os olhos da Ea se encheram de lágrimas, não queria Separar-se do Erido nem do Edim Que Ea conserve para sempre seu lar Do Erido, disse Anil ao Enlil Que se recorde sempre que foi o primeiro Em Amerissar, que se conheça Ea como o senhor da terra, em que Senhor da terra, seja seu título Enlil aceitou com uma inclinação as Palavras de seu pai, a seu irmão disse assim, em que, senhor da terra Será a partir de agora seu título, eu serei conhecido como senhor do Mandato? Anil, em que Inlil anunciaram as decisões aos heróis em As Tarefas estão atribuídas, o êxito está à vista, disse-lhes Anil Agora Posso me despedir de vós, posso voltar para o Nibiru com Coração tranquilo Alalu se adiantou para o Anil e esqueceu-se um assunto importante Gritou O senhorio da terra foi atribuído a mim, essa foi a promessa Quando anunciei ao Nibiru o achado do ouro Tampouco renunciei às minhas pretensões sobre o trono do Nibiru, e é Uma grave abominação que Anil compartilhe tudo com seus filhos Assim desafiou Alalu ao Anil e às suas decisões Ao princípio, Anil ficou sem palavras, depois, enfurecido, respondeu Que nossa disputa se dita em uma segunda luta, briguemos aqui Façam-lo agora Com desprezo, Alalu tirou a roupa, do mesmo modo, Anil se despiu Nuz, os dois membros da realeza começaram a lutar, foi uma poderosa Luta Alalu fincou o joelho, ao chão Alalu caiu, Anil pisou com seu pé o peito Do Alalu, declarando assim a vitória na luta Pela luta se tomou a decisão, eu sou o rei, Alalu não voltará para o Nibiru Assim estava falando Anil quando tirou o pé do cansado Alalu Como um raio, Alalu se levantou do chão Derrubou Anil pelas pernas Abriu a boca e, rapidamente, arrancou-lhe de um bocado sua dignidade Ao Anil, Alalu se tragou a dignidade do Anil Em dolorosa agonia, Anil lançou um alarido aos céus Não estou Acostumado a cair ferido Em que se precipitou sobre o cansado Anil, Enlil tomou cativo Alalu Os heróis levaram Anil à sua cabana, palavras de maldição Pronunciou ele contra Alalu Que se faça justiça, gritou Enlil a seu lugar Tenente Consua a arma a raio, que Alalu seja morto Não? Não, gritou Encarnizadamente em que A justiça está dentro dele, em suas vísceras Entrou o veneno Levaram Alalu a uma cabana de canos, ataram suas Mãos e seus pés como a um prisioneiro Vem agora o relato do julgamento do Alalu, e dos sucessos que Aconteceram depois na terra e no Lamu Em sua cabana de cano, Anil estava ferido, na cabana de cano, em que Lhe aplicava a cura Em sua cabana de cano, Alalu estava sentado, cuspe a saliva de sua Boca, em suas vísceras, a dignidade de Anil era como uma carga, suas Vísceras se impregnaram com o sêmen do Anil, como uma fêmea no Parto, o ventre lhe estava inchando Ao terceiro dia, as dores de Anil remeteram, seu orgulho estava Enormemente ferido Quero voltar para Nibiru, disse Anil a seus dois filhos Mas antes se tem que fazer um julgamento de Alalu, deve ser imposta Uma sentença adequada ao crime Segundo as leis do Nibiru, faziam falta sete juízes, presidiria o de maior Fila deles Na praça do Erido, os heróis se reuniram em assembleia para Presenciar o julgamento de Alalu Para os sete que julgam ficaram sete assentos, para o Anil Presidindo, preparou-se o assento mais alto A sua direita se sentou Inki, Inlil se sentou à esquerda de Anil A direita de Inki se sentaram Anzu e Nungal, Abgal e Alalgar-si Sentaram à esquerda do Inlil Ante estes sete que julgam foi levado Alalu, sem desatar suas mãos e Seus pés Inlil foi o primeiro em falar, em justiça, levou-se a cabo uma Luta, Alalu perdeu a realeza ante a Anil O que diz você, Alalu? Perguntou-lhe Inki Em justiça, levou-se a cabo uma luta, a realeza perdi, disse Alalu Tendo sido vencido, Alalu perpetrou um abominável crime, a Dignidade de Anil mordiu e se tragou Assim fez Inlil a acusação do crime A morte é o castigo, disse Inlil O Que diz você, Alalu? Perguntou-lhe Inki a seu pai por matrimônio Houve silêncio, Alalu não respondeu à pergunta Todos presenciamos o crime, disse Alalgar A sentença deve ser Conforme a isso Se houver palavras que queira pronunciar, as diga Antes do julgamento, disse Inki ao Alalu No silêncio, Alalu começou a falar lentamente, no Nibiru foi rei, por Direito de sucessão estive reinando Anil foi meu copeiro Aos príncipes pôs em pé, a uma luta desafiou Durante nove voltas fui rei no Nibiru, a minha semente pertencia a Veleza O mesmo Anil se sentou em meu trono, e para escapar da Morte fiz um perigosa viagem até a distante terra Eu, Alalu, descobri em um planeta estranho a salvação de Nibiru Me? Prometeu que voltaria para o Nibiru, para me repor em justiça no trono Depois, veio Ea à terra, que, por compromisso, foi designado O seguinte para reinar no Nibiru Depois, veio Inlio, reivindicando para si a sucessão de Anil Depois, veio Anil, a sorte se enganou Ea, em que, o senhor da terra Foi proclamado, para ser o senhor da terra, não de Nibiru Depois, concedeu ao Inlio o mando, ao distante Abzu foi relegado Em que, de tudo isto se doía meu coração, o peito me ardia de vergonha e fúria Depois, Anil pôs seu pé sobre meu peito, sobre meu doído coração Estava pisando No silêncio, Anil levantou a voz, pela semente real e Pela lei, em justa luta ganhei o trono Minha dignidade mordiu e tragou, para interromper minha linhagem Em Lio falou, o acusado admitiu o crime, que se dá e sentença, que o Castigo seja a morte A morte, disse Alalgar Morte, disse Abgal Morte, disse Nungal Por si mesmo chegará a morte ao Alalu, o que tragou em suas visceras Lhe trará a morte, disse Inki Que Alalu esteja na prisão para o resto de seus dias na terra, disse Anzo Anil refletia nas palavras deles, sentia-se afligido pela ira e a compaixão Há um tempo Morrer no exílio, que essa seja a sentença, disse Anil Surpreendidos, os juízes se olharam uns aos outros Não entendiam Que Anil estava dizendo Nem na terra nem no Nibiru será o exílio, disse Anil No trajeto, está o planeta Alamu, dotado com águas e atmosfera Inki, sendo Ea, deteve-se ali, a respeito dele estive pensando para uma Estação de passagem A força de sua rede é menor que a da terra, uma vantagem que terá Que considerar sabiamente Alalu será levado no carro celestial, quando eu partir da terra, ele fará Viagem comigo Daremos voltas ao redor do planeta Alamu, proporcionaremos Alalu Uma câmara celeste, para que nela descenda ao planeta Alamu Só em um planeta estranho, exilado estará, para que conte por si Mesmo seus dias até seu último dia Assim pronunciou Anil as palavras da sentença, com toda Solenidade Por unanimidade se impôs esta sentença sobre o Alalu, em Presença dos heróis se anunciou Que Nungal seja meu piloto até o Nibiru, para que de ali dirija de novo a outros carros levando heróis para A terra Que Anzu-se um na viagem, para que se faça cargo da descida ao Alamu Assim pronunciou suas ordens a Anil Para o dia seguinte se dispus a partida, todos os que tinham que partir Foram levados em embarcações até o carro Tem que preparar um lugar Para aterrissagens em terra firme, disse-lhe Anil a Enlil Terá que fazer Planos sobre como utilizar Alamu como estação de passo Teve despedidas, tão alegras como tristes Anil embarcou no carro Cocheando, Alalu entrou no carro com as mãos atadas Depois, o carro se remontou nos céus, e a visita real terminou Deram Uma volta ao redor da lua, Anil estava encantado com sua visão Viajaram para o avermelhado Lamu, duas vezes o circundaram Descenderam para o estranho planeta, viram montanhas tão altas como O céu e Gretas na superfície Observaram o sítio onde uma vez aterrissou o carro de Ea, estava à Beira de um lago Freados pela força da rede do Lamu, dispuseram no carro a câmara Celeste Então, Anzu, seu piloto, disse ao Anil umas palavras inesperadas Descenderei com o Alalu ao chão firme de Lamu, não quero voltar para O carro com a câmara celeste Ficarei com o Alalu no planeta estranho, protegerei-o até que morra Quando morrer pelo veneno em suas vísceras, enterrarei-o como se Merece um rei Quanto a mim, farei meu nome Anzu, dirão, frente a tudo, foi companheiro de um rei no exílio, viu? Coisas que outros não viram, em um planeta estranho se enfrentou a Coisas desconhecidas Anzu, até o final dos tempos dirão, tem cansado como um herói Havia Lágrimas nos olhos do Alalu, havia assombro no coração do Anil Seu desejo será honrado, disse Anil ao Anzu Desde este momento Faço-te uma promessa, levantando a mão eu te faço este juramento Na próxima viagem, um carro circundará Lamu, sua nave celeste Descenderá até ti Se te encontrar com vida, será proclamado senhor do Lamu, quando Se funde no Lamu uma estação de passagem, você será seu Comandante Anzu inclinou a cabeça Assim seja, disse ao Anil Alalu e Anzu se acomodaram na câmara celeste, com kescos de águias e trajes De peixes foram providos, lhes subministraram mantimentos e Ferramentas A nave celeste partiu do carro, do carro se observou sua descida Depois, desapareceu da vista, e o carro prosseguiu para o Nibiru Durante nove chars foi Alalu rei do Nibiru, durante oito chars comandou No erido No nono char, sua sorte foi morrer no exílio no Lamu Vem agora o relato da volta de Anil ao Nibiru, e de como foi enterrado Alalu no Lamu, de como construiu em Lio o lugar de aterrissagem na Terra Houve uma alegre boa vinda para o Anil no Nibiru Anil deu conta do acontecido no conselho e ante os príncipes, não? Procurava deles nem piedade nem vingança Deu instruções a todos para que se discutissem os trabalhos que terei Que fazer? Esboçou para os reunidos uma visão de grande alcance, estabelecer Estações de passagem entre o Nibiru e a Terra, reunir a toda a família Do Sol em um grande reino Terei que desenhar a primeira no Lamu, também terei que considerar Nos planos à Lua, levantar estações em outros planetas ou em suas Rostes circundantes, uma cadeia, uma caravana constante de carros de Fornecimento e salvaguarda, trazer sem interrupções ouro desde a Terra Ao Nibiru, possivelmente, inclusive, também se pudesse encontrar ouro Em algum outro lugar Os conselheiros, os príncipes, os sábios tomaram Em consideração os planos do Anil, todos viam nos planos uma Promessa de salvação para o Nibiru Os sábios e os comandantes Aperfeiçoaram os conhecimentos dos deuses celestiais, aos carros e às Naves celestes lhes acrescentou uma nova classe, as naves espaciais Selecionaram-se heróis para os trabalhos, para os trabalhos havia Muito que aprender Lhes transmitiram os planos a Enki e a Enlil, lhes Disse que acelerassem os preparativos na Terra Houve muita Discussão na Terra sobre o que tinha acontecido e sobre o que se Requeria fazer Enki assinalou ao alaugar para que fora o supervisor do Herido, e dirigiu seus próprios passos para o Abzu, depois, determinou Onde obter ouro das visceras da Terra Calculou quantos heróis Necessitava para os trabalhos, considerou que ferramentas se Necessitavam Enki desenhou um agrietador de terra, pediu que se elaborasse em Nibiru, com ele faria um corte na Terra, chegaria às suas visceras Através de túneis, também desenhou o que parte e o que tritura, para Que os forjassem em Nibiru para o Abzu Aos sábios de Nibiru lhes pediu que refletissem sobre outros Assuntos Fez uma relação de necessidades, dos assuntos de saúde e bem-estar Dos heróis Os heróis estavam se vendo afetados pelas rápidas voltas da Terra, os Rápidos ciclos dia-noite da Terra lhes causavam vertigens A atmosfera Embora boa, tinha carências em alguns costumes, e era Muito abundante em outras, os heróis se queixavam da uniformidade Das comidas Enlil, o comandante, via-se afetado pelo calor do sol na Terra, desejava frescura e sombra Enquanto no Abzu em que fazia seus preparativos, Enlil fiscalizava em sua Nave celeste os trabalhos no Édin Tomou conta de montanhas e rios, tomou medidas de vales e planícies Estava procurando onde estabelecer um lugar de aterrissagem, um Lugar para as naves espaciais Enlil, afetado pelo calor do sol, estava procurando um lugar fresco e Sombrio As montanhas cobertas de neve da parte norte do Édin eram de seu Agrado, ali, em um bosque de cedros, estavam as árvores mais altas Que jamais tinha visto Ali, em um vale entre montanhas, aplanou a superfície com raios de Força Os heróis extraíram das ladeiras grandes pedras para as esculpir Transportaram-nas e as colocaram para sustentar a plataforma com as Naves celestes Enlil viu com satisfação a obra Realmente, era uma obra incrível, uma Estrutura imperecível Uma morada para ele, no topo da montanha, era seu desejo Das altas árvores no bosque de cedros se prepararam largas Vigas, decretou que delas se construiria uma morada para si mesmo Nomeou-a a morada do topo norte No Nibiru, preparou-se um novo carro celestial para elevar-se nas Alturas, transportaram-se novas classes de naves espaciais, naves Celestes, e a Kim que tinha desenhado Um grupo de reserva com cinquenta partiu desde o Nibiru, entre eles Havia mulheres escolhidas Estavam comandadas por Nima, Dama Elevada, estavam treinadas Em auxílios e cura Nima, Dama Elevada, era filha de Anil, era meio-irmã, não-irmã de Tudo, de Enki e Inlil Era muito instruída em auxílio e cura, sobressaía-se no tratamento das Enfermidades Prestou muita atenção às queixas da terra, estava preparando uma Cura Nungal, o piloto, seguiu o rumo de carros prévios, registrado nas Tabuletas dos Destinos Sem novidade, chegaram ao Deus Celestial Lamo, circundaram um Planeta, lentamente descenderam à sua superfície Um grupo de heróis seguiu uma débil transmissão, Nimaia com eles Encontraram Anzo à beira de um lago, eram de seu casco os sinais De transmissão Anzo não se movia, estava prostrado, jazia morto Nima tocou seu rosto, prestou atenção a seu coração Tirou o pulsador de sua bolsa, dirigiu-o sobre o batimento do coração De Anzo Tirou o emissor de sua bolsa, dirigiu-o sobre o corpo de Anzo Emissões doadoras de vida de seus cristais Sessenta vezes dirigiu Nima ao pulsador, sessenta vezes dirigiu-o Emissor, na sexagésima ocasião, Anzo abriu os olhos, moveu os lábios Com muito cuidado, Nima derramou água de vida sobre seu Rosto, umedeceu seus lábios com ela Brandamente, pôs em sua boca Alimento de vida, então, ocorreu o milagre Anzo se elevou de entre os Mortos Mais tarde, perguntaram-lhe sobre o Alalo Anzo lhes contou a Morte de Alalo Levou-os até uma grande rocha, sobressaia-me da Planície para o céu Ali lhes contou o que havia acontecido, pouco Depois da aterrissagem, Alalo começou a gritar de dor De sua boca Suas visceras cuspia, com tremendas dores pereceu do outro lado do Muro Assim lhes disse Anzo Levou-os até uma grande rocha, que Se elevava como uma montanha da Planície para o céu Na grande rocha encontrei uma cova, dentro dela ocultei o cadáver de Alalo, cobri sua entrada com pedras Assim disse-lhes Anzo Eles Seguiram até a rocha, tiraram as pedras, entraram na cova Dentro encontraram o que restava de Alalo, que uma vez fora rei de Nibiru jazia agora em uma cova, era uma pilha de ossos Pela primeira Vez em nossos anais, um rei não morreu em Nibiru, não tinha sido Enterrado em Nibiru Assim disse Nima Que descanse em paz por Toda a eternidade, disse Voltaram a cobrir a entrada da cova com pedras, sobre a grande Montanha rochosa, esculpiram com raios a imagem de Alalo Mostravam-lhe levando um capacete de águia, deixaram o rosto Descoberto Que a imagem de Alalo olhe para sempre para Nibiru que Governou, para a terra cujo ouro descobriu Assim falou Nima, dama elevada, em nome de seu pai Anil Quanto a ti, Anzo, Anil, o rei, manterá a promessa que te fez Permanecerão aqui, contigo, vinte homens, para que comecem a Construir a estação de passagem, as naves espaciais da terra Entregarão aqui o mineral de ouro, carros celestiais transportarão Depois, daqui, o ouro até Nibiru Centenas de homens farão sua morada no Lamu, você, Anzo, será seu Comandante Assim disse ao Anzo a grande dama, em nome de seu pai Anil Minha vida te pertence, grande dama, disse Anzo Minha gratidão a Anil não terá limites O carro partiu do planeta Lamu, continuou sua viagem para a terra Sinopse da quinta tabuleta Um Nima chega à terra com um grupo de enfermeiras Dois faz entrega de sementes para novelo que proporcionaram um Elixir Três leva notícias a Inlil de seu filho extra-matrimonial Ninurta Quatro no Abzu, em que estabelece uma morada e instalações mineiras Cinco no Edin, Inlil constrói instalações espaciais e de outros tipos Seis os Nibiruanos na terra, Anunnaki, somam seiscentos Sete e trezentos Ijiji operam as instalações no Lamu, Marte Oito estando exilado pela violação de sua acompanhante Sud, Inlil se Inteira das armas escondidas Nove Sud se converte na esposa de Inlil, dá-lhe um filho, Nanar Dez ponto Nima se une a Inki no Abzu, dá-lhe filhas Onze ponto Ninki, esposa de Inki, chega com o filho de ambos, Marduk Doze ponto À medida que Inki e Inlil engendram mais filhos, formam-se clãs Na terra Treze ponto Acossados pelas privações, os Ijiji lançam um golpe contra Inlil Quatorze ponto Ninurta derrota o seu líder, Anzu, nas batalhas aéreas Quinze ponto Os Anunnaki, obrigados a produzir ouro com mais rapidez Amotinam-se Dezesseis ponto Inlil e Ninurta denunciam os amotinados Dezessete ponto Inki sugere a criação artificial de trabalhadores primitivos Dezoito ponto Inlil, Nima, Inki e Isimud, representação suméria A quinta tabuleta O carro partiu do planeta Alamu, continuou sua viagem para a Terra Deram voltas ao redor da Lua, para ver se dava para fazer ali uma Estação de passagem Deram voltas ao redor da Terra, desacelerando para uma amerissagem Nunga o fez descender o carro nas águas, junto ao Erido Desembarcaram em um cais construído por Inlil, já não faziam falta as Embarcações Inlil e Inki receberam com abraços a sua irmã, Conungal, o piloto Estreitaram os braços Os heróis, homens e mulheres, foram recebidos com vitória pelos Ijiji Presentes Tudo o que levava o carro se descarregou com rapidez, naves espaciais E naves celestes, e as ferramentas desenhadas por Inki, e provisões de Todo o tipo De tudo o que ocorria em Nibiru, da morte e o enterro de Alalu, falou Nima a seus irmãos, da estação de passagem do Lamuido Comando de Anzulis falou Em que expressou sua aprovação a isto, Inlil expressou palavras de Desconcerto É uma decisão de Anil, sua palavra é inalterável, disse Nima a Inlil Trouxe alívio para as enfermidades, disse Nima a seus irmãos Tirou de sua bolsa um pacote de sementes, sementes para serem Plantadas na terra, multidão de matagás brotarão das sementes, e Produzirão frutos suculentos Com o suco se fará um elixir, será bom para que o bebão os Ijiji Isto afugentará as enfermidades, por ares contentes Terá que semear as sementes em um lugar fresco, necessitam de calor E água para alimentar-se Assim falou Nima a seus irmãos Vou lhe mostrar um sítio perfeito Para isso, disse-lhe Inlil É onde se construiu o lugar de aterrissagem Onde construí uma morada de madeira de cedro Na nave celeste de Inlil se remontaram no céu os dois, Inlil e Nima, irmão e irmã foram Até o lugar de aterrissagem, nas montanhas cobertas de neve, junto ao Bosque de cedros Na grande plataforma de pedra aterrissou a nave celeste, foram a Morada de Inlil Uma vez dentro, Inlil a abraçou, com ardor beijou a Nima Oh, irmã Minha, minha amada, sussurrava Inlil A tomou por sob seu ventre Não derramou o sêmen em seu útero De nosso filho, Ninurta, trago-te notícias, disse-lhe brandamente Ninma É um jovem príncipe, está disposto para a aventura, está Preparado para unir-se a ti na terra Se ficar você aqui, que dragão Ninurta, nosso filho, disse-lhe Inlil Os Ijiji foram chegando ao lugar de aterrissagem, as naves celestes Levavam naves espaciais até a plataforma Da bolsa de Ninmacy Tiraram as sementes, semearam-se nas terras do vale Um fruto de Nibiru cresceria na terra Na nave celeste, Inlil e Ninma Voltaram para o Erido No caminho, Inlil lhe mostrou a paisagem, mostrou-lhe o Edi em toda Sua extensão, dos céus, Inlil lhe explicou seus planos Desenhei um Plano imperecível, dizia-lhe Dispuso que determinará sua construção Para sempre, longe do Erido, onde começa a terra seca Estará minha Residência, Larsa será seu nome, se converterá em um lugar de Comando A beira do Burano, o rio de águas profundas, estará localizada, uma Cidade que surgirá no futuro, nomearei Alagash Entre as duas, nas planícies, risquei uma linha, as sessenta léguas dali Haverá uma cidade, será sua própria cidade, Churubac, a cidade Refúgio a nomearei Na linha central estará localizada, dirigirá por volta da quarta cidade Nibruki, lugar do cruzamento da terra a nomearei, estabelecerei nela Um enlace céu-terra Albergará as tabuletas dos destinos, controlará todas as missões Junto Ao Erido, somarão cinco cidades, existirão para toda a eternidade Em Uma tabuleta de cristal, Enlil mostrou a Nima seu plano, na tabuleta Ela viu mais marcas, sobre elas perguntou a Enlil Além das cinco Cidades, construírem no futuro um lugar do carro, para que chegue Diretamente de Nibiru à terra, respondeu-lhe Enlil Então compreendeu Nima porque o desconcerto de Enlil ante os planos de Anil sobre o Lamu Irmão meu, é magnífico seu plano para as cinco cidades, disse-lhe Nima A criação de Churubac, uma cidade de cura, como minha morada, para Min mesma, é algo pelo que estou agradecida, além desse plano, não? Transgrida a seu pai, não ofenda tampouco a seu irmão É tão sabia como formosa, disse-lhe Enlil No Abzu, em que também estava concebendo planos, onde construir sua Casa, onde preparar moradas para os ijiji, por onde entrar nas vísceras Da terra Em sua nave celeste, mediu a extensão do Abzu, inspecionou Cuidadosamente suas regiões O Abzu era uma terra distante, estava além das águas do Édin, era uma Terra rica, transbordante de riquezas, perfeita em sua totalidade Poderosos rios atravessavam a região, grandes águas discorriam Rapidamente, uma morada junto às águas correntes fez em que para si Mesmo, no meio do Abzu, em um lugar de águas puras ficou em que a si Mesmo, nessa terra, em que determinou o lugar da profundidade, para Que os ijiji descendissem às vísceras da terra Ali pôs em que o Agrietador de terra, para com ele lhe fazer um corte à terra, chegar por Meio de túneis às interioridades da terra, descobrir as veias douradas Muito perto, convocou o que parte e o que tritura, para partir e triturar o Mineral aurífero, para transportá-lo em naves celestes, levá-lo a lugar De aterrissagem nas montanhas de Cedros, de ali transportá-lo a Estação de passagem do Lamo com naves espaciais Mais ijiji foram Chegando à terra, uns eram atribuídos ao Édin, a outros lhes davam Trabalhos no Abzu In Liu construiu La Arsa e Lagash, fundou Shurubak para Nima Um Exército de curadoras vivia ali com ela, as jovens que dão auxílio Um Nibruki, In Liu estava ensamblando um enlace céu-terra Para comadar todas as missões de Ali Em que viajava entre o Erido e o Abzu, ia e vinha para fiscalizar Um Lamo, a construção seguia progredindo, também foram chegando Os ijiji para a estação de passagem Um char, dois chars duraram os preparativos, então, Anil deu a Palavra Na terra, era o sétimo dia, um dia de descanso decretado por Inki no princípio Em todas as partes, os ijiji se reuniram para escutar Uma mensagem de Anil irradiado desde o Nibiru No Edim se reuniram, In Liu estava ali ao mando Com ele, estava Nima, seu exército de jovens estavam a seu lado reunidas A Laugar Senhor do Erido, estava ali, Abgal, que comandava o lugar De aterrissagem, também estava No Abzu estavam reunidos os ijiji, ante o olhar de Inki se Encontravam Com Inki, estava seu vizir Isimud, Nungal, o piloto, também estava No Lamo, estavam reunidos os ijiji, com seu orgulhoso comandante Anzu, estavam Seiscentos havia na terra, trezentos se reuniam no Lamo Em total, foram novecentos os que escutarão as palavras de Anil, o rei Ijiji, vós são os salvadores de Nibiru A sorte de todos está em suas Mãos Seus frutos serão recordados por toda a eternidade, lhes chamará com Nomes gloriosos Os que estão na terra serão conhecidos como Anunaki, os que do Céu à terra vieram Os que estão no Lamo, serão nomeados ijiji, os que observam e Vem serão Tudo o que faz falta está disposto, que comece a chegar o ouro, que se Salve Nibiru Vem agora o relato de Inki, Inlio e Nima, de seus amores e Esponsais, e das rivalidades por seus filhos Os três líderes eram de Senundont de Anil, de diferentes mães Nascidos Em que foi o primogênito, uma concubina de Anil foi sua mãe Inlio, de Anto, a esposa de Anil, nasceu, convertendo-se assim no Herdeiro legal Nima foi filha de outra concubina, sendo meio-irmã dos dois-meio Irmãos Era a primogênita de Anil, isto ficava indicado por seu título epipeto de Nima Era extremamente formosa, cheia de sabedoria, rápida em aprender É a, como chamava então a Inki, foi eleito por Anil para que se casasse Com Nima, pelo qual o filho de ambos se converteria a partir de então No sucessor legal Nima estava apaixonada por Inlio, um arrojado comandante, ela se Deixou seduzir por ele, em seu ventre derramou ele sua semente, da Semente de Inlio, ela teve um filho, Ninurta nomearam-lhe os dois Anil Se enfureceu com o ocorrido, como castigo, proibiu a Nima que se Casasse com ninguém É a abandonou aqui, por decreto de Anil, tinha que ser sua noiva, e se Casou em seu lugar com uma princesa chamada Danquina, um filho, um Herdeiro, nasceu-lhes, Marduk lhe puseram por nome, que significava o Nascido em um lugar puro E quanto a Inlio, não tinha filho algum por matrimônio, não tinha a Seu lado uma esposa Foi na terra, não em Nibiru, onde Inlio se casou, sua história é História de uma violação, de um exílio e de um amor que trouxe o Perdão, e de mais filhos que não foram mais que meio irmãos Na terra Era verão, Inlio se retirou a sua morada no bosque de cedros Pelo Bosque de cedros ia Inlio passeando quando refrescava o dia, em uma Fria corrente de montanha, estavam se banhando umas jovens De Nima atribuídas ao lugar de aterrissagem Inlio ficou enfeitiçado Pela beleza e a graça de uma delas, Sudera seu nome Inlio a convidou à sua morada no bosque de cedros, vem e bebe Comigo do Elixir do fruto de Nibiru que cresce aqui, disse-lhe a ela Sud entrou na morada de Inlio, em uma taça, ofereceu-lhe Inlio o Elixir Sud bebeu, Inlio também bebeu, Inlio lhe falou de relações sexuais Não? Estava disposta a moça Minha vagina é muito pequena, não conhece-a Cópula, disse a Inlio Inlio lhe falou de beijos, não estava disposta a moça, meus lábios são Muito pequenos, não conhecem os beijos, disse a Inlio Inlio se pôsse A rir e a abraçou, ele riu e a beijou, seu sêmen derramou em sua matriz A Nima, o comandante de Sud, lhe informou da imoral ação Inlio, o Imoral Por sua ação, terá que confrontar um julgamento Assim lhe Disse enfurecida Nima Em presença de cinquenta Anunaki, reunirão-se os sete que julgam Os sete que julgam decretaram um castigo para Inlio, fique banido Inlio de todas as cidades, seja exilado a uma terra sem retorno Em uma câmara celeste lhe fizeram abandonar o lugar de Aterrissagem, Abgal era seu piloto A uma terra sem retorno lhe levou, para não voltar jamais Os dois viajaram na câmara celeste, a outra terra se dirigirão Ali, em meio de inóspitas montanhas, em um lugar de desolação Aterrissou Abgal a câmara celeste Este será seu lugar de exílio, disse Abgal a Inlio Não por acaso o escolhi, disse a Inlio Há oculto aqui um segredo de Inki, em uma cova próxima, Inki ocultou sete armas de terror, tirou-as Do carro celestial de Alalu Toma posse das armas, com as armas conseguirá a liberdade Assim lhe disse Abgal seu comandante, um segredo de Inki revelou a Inlio Logo, Abgal partiu do lugar secreto, Inlio ficou ali sozinho No Eden, Sud falou com Nima, sua comandante Da semente de Inlio estou grávida, concebi em minha matriz a um filho De Inlio Nima transmitiu a Inki as palavras de Sud, ele era o senhor da terra Na terra era supremo Convocaram a Sudante os sete que julgam, tomará Inlio como Marido, perguntaram-lhe Ela pronunciou palavras de consentimento, Abgal transmitiu as palavras A Inlio em seu exílio Inlio voltou de seu exílio para casar-se com Sud, deste modo, Inki e Nima lhe deram o perdão Sud foi declarada esposa oficial de Inlio, lhe concedeu o título epipeto De Inlio, dama do mandato Depois disso, um filho nasceu a Ninho e Inlio, Nanar, o brilhante Chamou-lhe Ninho Foi o primeiro dos Anunaki em ser concebido na terra, um da semente Real de Nibiru nascido em um planeta estranho Foi depois disto que Inki falou com Nima, vem comigo ao Abzu No meio do Abzu, em um lugar de águas puras, construiu uma morada Com um metal brilhante, prata é seu nome, embelezei-á, com uma Pedra de um azul profundo, lápis lazuli, está adornada, vem, Nima Vem comigo, abandona sua adoração por Inlio Ao Abzu, a morada de Inki, viajou Nima, ali, Inki lhe falou palavras De amor, de parecer um para o outro, doces palavras lhe sussurrou Segue sendo minha amada, disse-lhe acariciando-a Abraçou-a, beijou-a, ela fez que seu falo transbordasse Inki derramou seu sêmen na matriz de Nima Me dê um filho Me dê Um filho, gritava Ela acolheu o sêmen em sua matriz, o sêmen de Inki a fecundou Um Dia de Nibiru era um mês da terra para ela, dois dias, três dias, quatro Dias de Nibiru, eram como meses da terra, cinco, seis, sete e oito dias De meses se completaram, a conta novena da maternidade se culminou Nima estava de parto Deu à luz a uma menina, a recém-nascida era Fêmea, à beira do rio, no abzu, nasceu uma filha de Inki e Nima Inki Estava decepcionado com a menina Beija-a pequena, dizia-lhe Nima Beija-a pequena, disse-lhe Inki a seu vizirismo Eu Desejava um filho, hei de ter um filho de minha meio-irmã De novo Beijou a Nima, pelo ventre e tomou, seu sêmen derramou em Seu matriz De novo deu à luz ela, de novo uma filha deu a Inki Um filho, um filho Tenho que ter um filho contigo, gritava-lhe Inki a Nima Depois do qual, Nima pronunciou uma maldição sobre Inki, que todo Alimento seja veneno em suas vísceras, que lhe doa a mandíbula, que Lhe doam os dentes, que lhe doam as costelas Izimud convocou aos Anunaki, a Nima o rogavam alívio Distanciar-se da vulva de Nima Jurou Inki com o braço em alto, um a um, os achakis o tirou, Inki se Liberou da maldição dela Nima voltou para o Edin, para não casar-se Nunca, a ordem de Anil se cumpriu Inki trouxe para a terra a sua Esposa Danquina e a seu filho Marduk, Ninki, dama da terra, lhe Concedeu a ela por título Inki teve cinco filhos mais, dela e de Concubinas, estes foram seus nomes, Nergal e Gibil, Ninagal e Ninjizida, e Dumuzil mais jovem Inlil e Nima trouxeram para a Terra a seu filho Ninurta, com sua esposa Ninlil, teve Inlil um filho mais Um irmão de Nanar, Escor foi seu nome Três filhos em total Tevinil, nenhum nascido de concubinas, dois clãs Se estabeleceram assim na terra, suas rivalidades levaram às guerras Vem agora o relato do motim do Zijiji, e de como deu morte ao Anzu Em castigo por roubar as tabuletas dos destinos Do Abzu, levava-se o ouro das veias da terra até o lugar de Aterrissagem, dali, os Zijiji o transportavam de naves espaciais até a Estação de passagem no Lamu Do planeta Lamu, o metal precioso se levava ao Nibiru em carros Celestiais, no Nibiru, o ouro se convertia no mais fino pó, empregava-se Para proteger a atmosfera Lentamente se curou a brecha nos céus, lentamente se salvou Nibiru No Édin, as cinco cidades se aperfeiçoarão Em que fez uma morada deslumbrante no Erido, da terra a elevou para o Céu, como uma montanha a elevou por cima do chão, em um bom lugar A construiu Sua esposa Danquina morava nela, e ali ensinou em que a sabedoria a Seu filho Marduk Em Liu estabeleceu no Nibiru que o enlace céu-terra, era digno de ver Em seu centro, um alto pilar o mesmo céu alcançava, ficou sobre uma Plataforma que não se podia derrubar, com isto, as palavras de Inki Chegavam a todos os assentamentos, em Lamu e no Nibiru se podiam Escutar Dali se elevaram raios, podiam procurar no coração de todas as Terras, seus olhos podiam explorar todas as terras, sua rede fazia Impossível uma aproximação não desejada Em sua elevada casa, uma câmara como uma coroa era o centro Olhava com atenção os céus distantes, olhava fixamente para o Horizonte, aperfeiçoou o zenite celestial Em sua santificada câmara escura, com doze emblemas estava Marcada a família do sol, nos Mi estavam registradas as fórmulas Secretas do sol e a lua, Nibiru e a terra, e os oito deuses celestiais As tabuletas dos destinos emitiam seus tons de cores na câmara, com Elas, em Liu fiscalizava todas as idas e vindas Na terra, os Anuna que trabalhavam sem descanso, queixavam-se do Trabalho e do sustento Estavam transtornados pelos rápidos ciclos da Terra, e do Elixir só se davam-lhes pequenas rações No Edim, os Anuna que trabalhavam sem descanso, no Abzu, o trabalho era ainda Mais extenuante Por equipes, enviavam-se Anuna que de volta ao Nibiru Por equipes, outros novos chegavam Os Igigi, que moravam no Lamu, eram os que mais ruidosamente se Queixavam, demandavam um lugar de descanso na terra, para quando Dissiam de Lamu a terra Em Liu e Enki intercambiaram palavras com Anil, ao rei consultaram Deixem que o líder vá à terra, discutam com Anzu Assim lhes disse Anil Anzu descendeu dos céus à terra, entregou os términos das Queixa em Liu e Enki Deixa que Anzu conheça o mecanismo, disse Enki a Enliu Eu lhe mostrarei o Abzu, lhe revele você o enlace céu-terra Enliu consentiu com as palavras de Enki Enki mostrou o Abzu a Anzu, o exaustivo trabalho nas minas lhe Mostrou Enliu convidou Anzu ao Nibiru que, na sagrada câmara escura lhe deixou Entrar No mais profundo do santuário, explicou a Anzu as tabuletas dos Destinos Mostrou a Anzu o que os Anunaki estavam fazendo nas cinco cidades Prometeu alívio aos Ijiji que chegavam ao lugar de aterrissagem Voltou depois para Unibruki para discutir as queixas dos Ijiji Anzu era um príncipe entre os príncipes, de semente real era sua Ascendência, malvados pensamentos encheram seu coração quando Voltou para Enlace céu-terra Estava planejando levar as tabuletas dos destinos, em seu coração Estava planejando tomar o controle dos decretos do céu e a terra Concebeu em seu coração arrebatá-las de Enliu Seu objetivo era Governar aos Ijiji e aos Anunaki Sem levantar suspeitas, Enliu deixou a Anzu que se instalasse na Entrada do santuário Sem levantar suspeitas, Enliu deixou o santuário, foi tomar um banho Refrescante Com malvadas intenções, Anzu se apoderou das tabuletas dos destinos Fugiu em uma câmara celeste, foi rapidamente à montanha Das câmaras celestes, ali, no lugar de aterrissagem, estavam-lhe Esperando Ijiji rebeldes, estavam se preparando para declarar a Anzu Rei da terra e do Lamu No santuário do Unibruki, o resplendor se desvaneceu, o zumbido se Sossegou, o silêncio prevalecia no lugar, as fórmulas sagradas tinham Ficado suspensas No Unibruki, Enliu ficou sem palavras, estava afligido pela traição Palavras furiosas proferiu contra Enki, duvidou da ascendência de Anzu Reunirão-se os líderes no Unibruki, os Anunaki que decretam as sortes Se consultaram com Anil Terá que deter o Anzu, as tabuletas devem voltar para santuário Decretou a Anil Quem enfrentará o rebelde? Quem recuperará as tabuletas? Perguntavam-se entre si os líderes Estando de posse das tabuletas dos destinos, Anzu é invencível Diziam-se uns aos outros Ninurta, animado por sua mãe, adiantou-se entre os reunidos, serei-o Guerreiro de Enliu, vencerei ao Anzu Assim falou Ninurta Ninurta se Dirigiu para a ladeira da montanha, comprometeu-se a vencer ao fugitivo Anzu Anzu fazia pouco caso de Ninurta do seu esconderijo, as tabuletas são Meu amparo, sou invencível Dardos relampejantes Dirigiu Ninurta ao Anzu, as flechas não puderam aproximar-se de Anzu, voltaram para Trás A batalha se deteve, as armas de Ninurta não venceriam a Anzu Então Em que deu um conselho a Ninurta? Levanta uma tormenta com você, um torvelinho, que o rosto de Anzu Se cubra de pó, que as asas de seu pássaro celeste encrispem-se Enliu forjou uma poderosa arma para seu filho, era um projétil tilo Sujeita a sua arma tormentosa, quando se aproximarem asa com asa Dispara-as contra Anzu Assim instruiu Enliu a seu filho Ninurta Quando se aproximarem asa com asa entre si, deixa que o projétil voe Como um raio De novo se remontou no céu Ninurta com seu torvelinho, Anzu se Elevou com seu pássaro celeste para lhe fazer frente Asa com asa, gritou Anzu enfurecido Esta batalha será sua destruição Ninurta seguiu o conselho de Enki, com seu torvelinho criou uma Tormenta de pó O pó cobriu o rosto de Anzu, ficaram ao descoberto os Pinhões de seu pássaro celeste, em meio deles, deixou ir Ninurta o Projétil, os pinhões de Anzu se viram sumidos em um resplendor De fogo Suas asas começaram a bater como as asas de mariposas, Anzu caiu Até o chão A terra se sacudiu, os céus se obscureceram Ninurta fez cativo ao cansado Anzu, dele recuperou as tabuletas Os Ijiji estavam observando do topo da montanha, quando Ninurta Chegou ao lugar de aterrissagem, tremeram e lhe beijaram os pés Ninurta liberou o cativo Abgal e Alzanunaki, anunciou sua vitória a Anil e Ainlil Depois, voltou para o Nibruki, e as tabuletas se reinstalaram na Câmara mais profunda De novo voltou o resplendor ali dentro Restabeleceu-se o zumbido dos Minas-Tabuletas Anzu foi submetido a julgamento ante os sete que julgam Inlil e Ninlil, sua esposa, Inki e sua esposa Ninki, a que anteriormente Se conhecia como Danquina, e os filhos Nanari e Marduk estavam ali Nima também estava no julgamento Ninurta falou dos malvados atos, não há justificação, que a morte seja Sua pena, disse Os Ijiji se queixavam com razão, necessitam de um lugar de descanso Na terra, retrucou Marduk em contra Por sua malvada ação, Anzu pôs em perigo a todos os Anunaki e aos Ijiji, disse Inlil Inki e Ninma deram razão a Inlil, o mal deve ser extinto, disseram Os sete sentenciaram a Anzu à morte por execução, com um raio mortal Foi extinto o fôlego vital de Anzu Deixem seu corpo aos abutris, disse Ninurta Deixem que seja enterrado no Lamo, que lhe ponha em uma cova Junto ao Alalu para seu descanso, disse Inki Da mesma semente ancestral eram ambos Que Marduk leve seu corpo ao Lamo, que Marduk fique ali Como comandante Isso sugeriu Inki aos juízes Assim seja, disse Inlil Vem agora o relato de como se fundou Bed-Tibira, a cidade do metal, e De como, no quadragésimo char, os Anunaki se amotinaram no Abzu Anzu foi julgado e executado no vigésimo quinto char, isto subjugou-lo Mal-estar dos Ijiji, embora seguiu fervendo lentamente Marduk foi enviado ao Lamo para levantar os espíritos dos Ijiji, para Prestar atenção a seu bemestar Na Terra, em Liu e em que discutiram mudanças, estiveram refletindo sobre Como evitar o mal-estar na Terra As estadias na Terra são muito prolongadas, diziam-se um ao outro Pediram conselho a Nima, ficaram alarmados pela mudança de Semblante nela O ouro deve fluir com mais rapidez ao Nibiru, terá que Prover de salvação com mais rapidez, concordaram todos Ninur Tayera Um perito nas interioridades dos planetas, disse palavras sobre isso e é Seus maiores, que se estabeleça uma cidade do metal, para que ali se Funda e se lhe fai no mineral aurífero, ali se poderão dispor Carregamentos menos pesados da Terra Cada espaçonave poderá Levar mais ouro, e ficará espaço para que os Anunnaki retornem a Nibiru, que os esgotados retornem ao Nibiru, que outros frescos os Substituam na Terra Em Liu, em que Inima consideraram favoravelmente A sugestão da Ninurta, consultou a Anil e deu sua aprovação No Edim, planejou-se uma cidade do metal, nessa localização Insistiu em Liu Construiu-se com materiais do Nibiru, equipou-se com Ferramentas de Nibiru Três chars levou sua construção, lhe deu por nome Bed-Tibira Ninurta Que fez a sugestão, foi seu primeiro comandante Desta forma, o fluxo De ouro ao Nibiru se fez mais fácil e rápido, aqueles que haviam vindo à Terra e ao Lamu ao princípio dos tempos prévios voltaram para o Nibiru, a Laugar, Abgal e Nungal estavam entre eles Os recém-chegados Que os substituíram eram mais jovens e entusiastas, não estavam Acostumados aos ciclos da Terra e do Lamu nem a outros riggers No Nibiru, de onde tinham vindo, a brecha na atmosfera se estava curando Os mais jovens não tinham conhecido as grandes calamidades que Haviam tido lugar no planeta e em seus céus De sua missão dourada Albergavam especialmente o desejo de emoções e aventuras Tal como Tinha concebido Ninurta, os minerais se traziam do Abzu, no Bed-Tibira Se fundiam e se refinavam, com naves espaciais se enviavam ao Lamu, o ouro puro se levava do Lamu ao Tibiru em carros celestiais Tal como tinha concebido Ninurta, o ouro fluía do Abzu até o Nibiru, o Que não tinha concebido era o mal-estar dos Anunaki recém-chegados Que trabalhavam sem descanso no Abzu A verdade seja dita, em que não teve em conta o que se estava forjando Punha sua atenção em outros assuntos do Abzu Tinha chegado a Fascinar-se com o que cresce e vive no Abzu, desejava aprender as Diferenças entre o que tinha aparecido na Terra e o que tinha aparecido No Nibiru, queria descobrir como se causavam as enfermidades pela Atmosfera e os ciclos da Terra No Abzu, junto às chorreantes água, erigiu um magnífico lugar de Estudo, dotou-o com todo tipo de ferramentas e de equipes Chamou o lugar Casa da Vida, a ela convidou a seu filho Ninjizida Configuraram fórmulas sagradas, de Minutos Mi, a posse dos segredos Da vida e a morte, procuravam desentranhar os mistérios da vida e a Morte das criaturas da Terra Em que estava especialmente apaixonado por algumas criaturas vivas Estas viviam entre as árvores altas, utilizavam suas patas dianteiras Como mãos Nas altas ervas dos esteps se viam estranhas criaturas, pareciam Caminhar eretas Em que estava absorvido com estes estudos, mas não se dava conta do Que estava se forjando entre os Anunnaki O primeiro em dar-se conta Do problema foi Ninurta, no Bed-Tibira havia observado uma diminuição Em mineral de ouro In-Liu enviou Ninurta ao Abzu para averiguar o que estava acontecendo In-Nuji, o oficial-chefe, acompanhou-o nas escavações, com seus Próprios ouvidos escutou as queixas dos Anunnaki, murmuravam e se Lamentavam, resmungavam nas escavações, o trabalho é insuportável Disseram a Ninurta Ninurta deu conta disto a seu tio Inki Convoquemos ao In-Liu, disse Inki In-Liu chegou ao Abzu, instalou-se em uma casa próxima às Escavações Vamos enervar a In-Liu em sua morada, gritaram os heróis Que trabalhavam nas minas Que nos libere do duro trabalho Proclamemos a guerra, liberaremos-nos através das hostilidades Gritavam outros Os Anunnaki das escavações ouviram as palavras de Instigação, prenderam fogo às suas ferramentas, queimaram suas Tochas Enfrentaram-se ao In-Nuji, oficial-chefe das minas, capturarão Nunos túneis, levarão-no com eles, abriram-se passo até a porta da Morada de In-Liu Era de noite, na metade da vigília, rodearam a morada de In-Liu Sustentavam no alto suas ferramentas como se fossem tochas Kau-Kau, o guardião da entrada, trancou a porta e despertou ao Nusku Nusku, o vizir de In-Liu, despertou a seu senhor, tirou-o da cama, dizendo Assim, meu senhor, a casa está rodeada, até a porta chegaram os Hostis Anunnaki In-Liu convocou a In-Ki, In-Liu convocou a Ninurta à sua presença, o que é? O que estão vendo meus olhos? É contra mim, contra quem se? Está fazendo isto? Assim lhes disse In-Liu, quem é o instigador das hostilidades? Os Anunnaki se mantiveram unidos, cada um de nós declarou-as Hostilidades O trabalho é excessivo, nosso trabalho é duro, grande é nossa aflição Assim disseram a In-Liu In-Liu transmitiu a Anil palavras do que estava Acontecendo Do que acusam a In-Liu, inquiriu Anil O trabalho, não In-Liu, é a causa do problema, disse In-Ki a Anil Graves Sons dos lamentos, todos os dias podemos escutar as queixa Terá que Obter ouro, disse Anil O trabalho deve continuar Liberem um In-Nuji para consultas, disse In-Ki aos hostis Anunnaki In-Nuji foi liberado, aos líderes disse Desde que aumentou o calor na terra, o trabalho é insuportável Insuportável Que os rebeldes voltem para o Nibiru, e que outros novos venham em Seu lugar, disse In-Nurta Não poderia forjar novas ferramentas, disse In-Liu ao In-Ki Para que os Heróis Anunnaki evitassem os túneis Chamemos a meu filho Ninjizida, desejo que me ele assessore Respondeu In-Ki Convocaram a Ninjizida, veio da casa da vida, In-Ki se apartou com Ele, intercambiaram palavras entre eles É possível uma solução, disse In-Ki Criaremos um Lulu, um trabalhador primitivo, para que se ocupe do Trabalho mais duro, que esse ser carregue sobre suas costas o duro Trabalho dos Anunnaki Assombrados ficaram os líderes assediados, certamente ficaram sem Palavras Quem tinha ouvido falar antes de um ser criado de novo, um trabalhador Que pudesse fazer o trabalho dos Anunnaki Chamaram a Ninjizida, que em cura e ajuda era perita Repetiram-lhe as palavras de In-Ki, acaso há alguém que tenha ouvido Falar disso, perguntaram-lhe Não se tinha ouvido falar de algo assim, disse In-Ki Se criará um Lulu, um trabalhador primitivo Assim lhes disse In-Ki Tomemos, pois, uma decisão, deem a benção a meu plano Criar um trabalhador primitivo, forjá-lo pelo sinal de nossa essência Sinopse da sexta tabuleta Em que revela um segredo aos incrédulos líderes, no absuperâmbula 1 Ser selvagem e similar aos Anunnaki, acrescentando sua essência vital Com a dos Anunnaki, lhe poderá elevar até lhe converter em um Trabalhador primitivo e inteligente A criação pertence ao pai de todo princípio, gritou In-Liu Só lhe Daremos nossa imagem a um ser já existente, Argyu Nima Necessitamos urgentemente do ouro para sobreviver, os Líderes votam sim In-Ki, Nima e Ninjizida, o filho de In-Ki Começam os experimentos Depois de muitos fraqueços, conseguisse-o Modelo perfeito Adam, Nima grita triunfante, minhas mãos o têm Feito Se a renomada Nint, dama da vida, por seu turno Ninki, a esposa de In-Ki, ajuda a criar a Tiamat, uma fêmea terrestre Os terrestres, sendo Híbridos, emparelhão-se mas não procrião Ninjizida acrescenta Dois ramos de essência à árvore da vida dos terrestres Ao descobrir Os acontecimentos não passados, In-Ki o expulsa aos terrestres A dupla Hélice do DNA, emblema de Ninjizida A sexta tabuleta Criar um trabalhador primitivo, forjá-lo pelo sinal de nossa essência Assim disse In-Ki aos líderes O ser que precisamos existe já Assim lhes revelou In-Ki um segredo do Abzu Assombrados escutaram outros as palavras de In-Ki, ficaram fascinados Com suas palavras Existem criaturas no Abzu, disse In-Ki, que caminham eretas, sobre Duas pernas, as patas dianteiras as utilizam como braços, de mãos Estão dotados Vivem entre os animais das Esteps Não sabem vestir Se, comem novelo com a boca, bebem água dos lagos e das sarjetas Tem todo o corpo peludo, o cabelo da cabeça é como o de um leão Pulam com as gazelas, desfrutam com as criaturas prolíficas nas águas Os líderes escutaram as palavras de In-Ki com surpresa No Ed não se viu nenhuma criatura como essa, disse In-Liu sem poder Acreditar Faziam-se, no Nibiru, nossos predecessers possivelmente foram Assim, disse Nima É um ser, não uma criatura, disse Nima Deve ser emocionante Contemplá-lo Em que lhes levou à casa da vida, em fortes jaulas haviam os destes seres Ao verem que In-Ki e os outros, ficaram a saltar, golpeavam com os punhos nas Barras da jaula Grunhiam e sopravam, não diziam palavras São macho e fêmea, disse In-Ki, tem masculinidade e Feminilidade, procriam como nós, vindos de Nibiru Ninjizida, meu filho, comprovou sua essência de elaboração, é Similar à nossa, como duas serponas entrelaçadas, nossa essência Vital se combinará com a deles, nosso sinal ficará sobre eles, criará-se Um trabalhador primitivo Compreenderá nossas ordens, dirigirá nossas Ferramentas, levará a cabo os trabalhos duros nas escavações Dará alívio aos Anunnaki no abzu Assim falava em que, com entusiasmo, suas palavras soavam excitadas In-Liu vacilava ante as palavras, é um assunto de grande importância Faz muito que se aboliu a escravidão em nosso planeta, os Escravos são as ferramentas, não outros seres Quer trazer para a existência a uma nova criatura, não existente Previamente, a criação só está em mãos do pai de todo o princípio Assim disse In-Liu, opondo-se, suas palavras eram severas Em que? Respondeu a seu irmão, não escravos, a não ser ajudantes é meu Plano O ser já existe, disse Nima O plano consiste em lidar mais Capacidade Não se trata de fazer uma nova criatura, mas sim de fazer Mais a nossa imagem já existente, disse In-Liu Persuasivamente Com poucas mudanças se pode conseguir, só se necessita uma gota de Nossa essência É este um assunto grave, e não é de meu agrado, disse In-Liu Vai Contra as regras da viagem de planeta em planeta, proibiu-se pelas Regras da vinda à Terra Nosso objetivo era obter ouro, não era Substituir ao pai de todo o princípio Depois de falar assim In-Liu, Nima foi a que lhe respondeu, irmão Meu, disse Nima In-Liu, o pai de todo o princípio nos dotou de Sabedoria e entendimento, para que propósito se nos aperfeiçoou deste Modo, se não ser para fazer o máximo uso disso O Criador de tudo encheu nossa essência vital de sabedoria e Entendimento, para que fôssemos capazes de fazer qualquer uso disso Não é isso para o que fomos destinados Assim foram as palavras que Nima dirigiu a seu irmão In-Liu Com isso que nos concedeu em nossa essência, aperfeiçoamos Ferramentas e carros, fizemos em pedacinhos as montanhas com as Armas de terror, e os céus curamos com ouro Assim disse Ninurta à sua mãe Com a sabedoria não vamos criar novos seres, a não ser a forjar novas Ferramentas, vamos aliviar o trabalho com novas equipes, não com Escravos Lá onde nosso entendimento nos leve, a isso fomos destinados Assim disse Ninjizida, estava de acordo com Inki e com Nima Não podemos impedir que se usem os conhecimentos que possuímos Disse Ninjizida Certamente, o destino não pode ser alterado, desde o começo até O final foi determinado Disse-lhe Zin Liu É destino, ou é sorte, o que nos trouxe para este Planeta, a tirar ouro das águas, a pôr a trabalhar nas escavações aos Heróis Anunaki, a estar negando a criação de um trabalhador Primitivo Essa, meus parentes, é a questão Assim, com gravidade, disse Ninjizida É destino, é sorte Isso é o que terá que decidir Está ordenado desde O começo, ou é algo pelo que devemos nos decidir Decidiram expor o assunto anti-Anil, Anil apresentou o assunto anti-U Conselho Consultou-se aos anciões, aos sábios, aos comandantes As discussões foram largas e amargas, disseram-se palavras de vida e Morte, de sorte e destino Há alguma outra forma de obter ouro? A sobrevivência está em perigo Se tiver que obter ouro, que se elabore o ser, decidiu o Conselho Que Anil deixe a um lado as regras das viagens planetárias, que se Salve Nibiru A decisão se transmitiu do palácio de Anil até a Terra, a Inki encantou Que Nima seja minha ajudante, tem conhecimentos destes assuntos Assim disse Inki Olhava a Nima com desejo Assim seja, disse Nima Assim seja, disse Inliu Através do Inuji se anunciou a decisão aos Anunaki no Abzu, até Que se consiga o ser, tem que voltar voluntariamente para o Trabalho, disse Houve decepção, não houve rebelião, os Anunaki voltaram para o Trabalho Na Casa da Vida, no Abzu, Inki explicou a Nima como Elaborar o ser Levou Nima a um lugar entre as árvores, era um lugar de jaulas Nas Jaulas havia estranhas criaturas, algo que ninguém tinha visto em Liberdade, tinham a parte superior de uma espécie, a parte inferior de Outra criatura, Inki mostrou a Nima criaturas de duas espécies Combinadas por suas essências Voltaram para a Casa da Vida, levaram-na a um lugar limpo com um Brilhante resplendor No lugar limpo, Ninjizida explicou a Nima os segredos Da essência vital, como se pode combinar a essência de duas espécies? Ele lhe mostrou As criaturas das três jaulas são muito estranhas, são? Monstruosas, disse Nima Sim, são, respondeu Inki Obter a perfeição, para isso te necessita Como combinar as essências, quanto delas, quanto disso reunir, em? Que útero começar a concepção, em que útero deverá dar à luz? Para isso se necessitam seus conhecimentos de ajuda e cura Necessitam-se os conhecimentos de alguém que tenha dado à luz, de Alguém que seja mãe No rosto de Nima havia um sorriso, recordava Bem as duas filhas que tinha tido com Inki Nima fiscalizou com Ninjizida as fórmulas sagradas que se Guardavam secretamente nos Mi, perguntava-lhe como se fez isto e Aquilo Examinou as criaturas das três jaulas, contemplou as criaturas bipedas As essências se transmitem por inseminação de um macho a uma Fêmea, os dois fios entrelaçados se separam e combinam para forjar Uma descendência Que um varão anuna que feconde a uma fêmea bipede, que nasça uma Descendência de combinação Assim disse Nima Isso tentamos, mas houve falhas, respondeu Link Não houve concepção, não houve parto Vem agora o relato de como se criou o trabalhador primitivo, de como Inki e Nima, com a ajuda da Ninjizida, forjaram ao ser Terá que tentar conseguir outra forma de mesclar as essências, disse Nima Terá que encontrar outra forma de combinar os dois fios das Essências, para que não resulte danificada a porção da terra Tem-se que configurar para que receba nossa essência Gradualmente, só se poderia tentar pouco a pouco a partir das fórmulas Me dá essência do Nibiru Nima preparou uma mescla em um recipiente de cristal, pôs com Muito cuidado o óvulo de uma fêmea bipede, junto com a que continha A semente Anunaki, fecundou o óvulo, inseriu de novo o óvulo na Matriz da fêmea bipede Desta vez houve concepção, havia um parto em florações Os líderes esperaram o tempo previsto para o nascimento, esperavam Os resultados com o coração cheio de ansiedade O tempo previsto se cumpriu, mas não houve nascimento Desesperada, Nima fez um corte, o que tinha sido concebido Extraiu com tenazes Era um ser vivo Inki exclamou com regozijo Conseguimo-lo, gritou Ninjizida jubiloso Nima sustentava em suas mãos ao recém-nascido, mas ela não Estava cheia de gozo, o recém-nascido tinha cabelo por toda parte, sua Parte superior era como as das criaturas da terra, as partes inferiores Se pareciam mais as dos Anunaki Deixaram que a fêmea bipede cuidasse do recém-nascido, que Mamasse seu leite O recém-nascido cresceu rápido, o que no Nibiru Era um dia, era um mês no abso O menino da terra se fez mais alto Não era a imagem dos Anunaki, suas mãos não se adaptavam às Ferramentas, e não emitia mais que grunhidos Temos que voltar a tentá-lo, disse Nima Terá que ajustar a mescla Me deixem ensaiar com os Mi, deixem que faça o esforço com este ou Aquele Mi Com a ajuda de Inki e de Ninjizida repetirão os Procedimentos, Nima considerou cuidadosamente as essências dos Mi, tomou um pouco de um deles, tomou um pouco de outro Deles, logo fecundou na terrina de cristal o óvulo da fêmea da terra Houve concepção, quando se cumprisse o tempo haveria nascimento Este se parecia mais aos Anunaki, deixaram que a mãe lhe desse de Mamar, deixaram que o recém-nascido se convertesse em menino Por seu aspecto, era atrativo, suas mãos estavam conformadas para Sustentar ferramentas, puseram à prova seus sentidos, encontraram Nos deficientes, o menino da terra não podia ouvir, sua visão Era vacilante Uma e outra vez, Nima reajustou as mesclas, das Fórmulas tomou pingos e partes, um ser tinha os pés paralisados, a Outro gotejava o sêmen, a outro tremiam as mãos, a outro lhe Funcionava mal o fígado, outro tinha as mãos muito curtas para alcançar A boca, outro não tinha os pulmões adequados para respirar Inki Estava decepcionado com os resultados Não? Conseguimos o trabalhador primitivo, disse a Nima Estou descobrindo através de ensaios o bom ou o mal neste ser Respondeu Nima a Inki Meu coração anima-me a que siga Tentando-o Uma vez mais, Nima fez uma mescla, uma vez mais, o Recém-nascido era deficiente Possivelmente o déficit não se encontre na mescla, disse-lhe Inki Possivelmente o impedimento não esteja nem no óvulo da fêmea nem Nas essências Pelo que a terra mesma está forjada, possivelmente seja isso o que Falta Não use um recipiente de cristais de Nibiru, faz o da argila da terra Assim disse Inki, em posse de grande sabedoria, anima Possivelmente se requeira o que é a própria mescla da terra, de ouro e Cobre Assim animou Inki, que sabe coisas, anima, para que usará a argila Do abzu Na casa da vida, Nima fez um recipiente, o fez com a argila do abzu Como um banho purificador conformou o recipiente, para fazer dentro Dele a mescla Pôs com cuidado o óvulo de uma fêmea terrestre, de uma bípede, no Recipiente de argila, pôs no recipiente a essência vital extraída do Sangue de um Anunaki, através das fórmulas me dirigiu e sua Essência e pouco a pouco e com mesura foram acrescentadas ao Recipiente, depois, inseriu o óvulo assim fertilizado na matriz da fêmea Terrestre A concepção, anunciou alegre Nima Esperaram o tempo do Nascimento Quando se cumpriu o tempo, a fêmea terrestre começou a parir, um Menino, um recém-nascido estava a ponto de chegar Nima extraiu ao recém-nascido com as mãos, era um varão Em suas mãos sustentou ao menino, Enki e Ninjizida estavam Pressentem Os três líderes puseram-se a rir alegremente Enki e Ninjizida se Davam palmadas nas costas, Nima e Enki se abraçaram e se Beijaram Suas mãos o têm feito, disse-lhe Enki com um brilho nos Olhos Deixaram que a mãe desse de mamar ao recém-nascido, este cresceu Mais rápido que um menino de Nibiru O recém-nascido progrediu de mês em mês, passou de bebê a menino Seus membros eram adequados para o trabalho, falar não sabia, não? Compreendia as palavras, emitia grunhidos e bufos Enki valorou Assunto, tomou em consideração o que se tinha feito em cada passo e Em cada mescla De tudo o que tentamos e trocou, há uma coisa que Nunca se alterou, disse a Ninjizida, sempre se inseriu o óvulo fertilizado Na matriz de uma fêmea terrestre Possivelmente seja a obstrução que fica Assim disse Enki Ninmah Olhou Enki, contemplou-o desconcertada O que, na verdade, está Dizendo Dele, exigia ela uma resposta Estou falando da matriz que dá A luz, respondeu Enki De quem nutre o óvulo fertilizado, de quem dá a Luz, para que seja a nossa imagem e semelhança, possivelmente se Necessite uma matriz Anunaki Na casa da vida houve silêncio, Enki Estava pronunciando palavras nunca antes escutadas Olharam-se um a Outro, estavam pensando no que poderia estar pensando o outro Sabia são suas palavras, irmão meu, disse Ninmah por fim Possivelmente se inseriu a mescla correta na matriz equivocada, agora Bem, onde está a fêmea entre os Anunaki que ofereça sua matriz, para Criar possivelmente ao trabalhador primitivo perfeito, para levar Possivelmente um monstro em seu ventre Assim disse Ninmah, com a Voz tremente Deixa que pergunte a Ninki, minha esposa, disse Enki Convoquemos ela à casa da vida, para expor o assunto ante ela Estava-se voltando para partir quando Ninmah lhe pôs a mão no ombro Não? Não, disse a Enki Eu fiz as mesclas, a recompensa e o perigo devem ser meus Serei eu a Que proporcione a matriz Anunaki, a que confronte o bom ou o mal Fado Enki inclinou a cabeça, abraçou-a brandamente Assim seja, disse-lhe Fizeram a mescla no recipiente de argila, unirão o óvulo de uma fêmea Terrestre com a essência masculina Anunaki Em que inseriu o óvulo fertilizado na matriz de Ninmah, houve concepção O tempo, concebido por uma mescla, quanto durará, perguntaram-se Um a outro Serão nove meses de Nibiru Serão nove meses da terra Depois que na terra, antes que no Nibiru, chegou o parto, Ninmah deu A luz a um varão Em que sustentou entre suas mãos ao menino, era a imagem da perfeição Deu umas palmadas nas partes traseiras do menino, o recém-nascido Emitiu os sons adequados Passou o recém-nascido a Ninmah, ela o levantou entre suas mãos Minhas mãos o têm feito, exclamou Vitoriosa Vem agora o relato de como lhe pôs por nome Adamo, e de como se fez Tiamat para ele, uma contraparte fêmea Os líderes examinaram com atenção o aspecto e os membros do recém-nascido Suas orelhas tinham boa forma, não tinha os olhos Obstruídos, tinha os membros adequados, conformados como pernas na Parte inferior e como mãos na parte superior Não era peludo como os selvagens, seu cabelo era negro escuro, sua Pele era terça, pura, limpa, brilhante, terça como a pele Dos Anunnaki, a cor de seu sangue era vermelho escuro, do mesmo tom Que a argila do abuso Olharam sua parte íntima, sua forma era estranha, a parte dianteira Estava envolta com uma pele A diferença da parte íntima dos Anunnaki Pendurava-lhe uma pele da parte dianteira Que o terrestre se distingua de nós, os Anunnaki, por esta pele, disse Em que O recém-nascido começou a chorar, Ninmah o estreitou contra seu Peito, deu-lhe o peito, o menino ficou a chupar do peito Conseguimos a perfeição, disse Ninjizida eufórico Em que olhava fixamente a sua irmã, não estava vendo Ninmah e a um ser A não ser a mãe e filho Por ali um nome, perguntou Inki É um ser, não uma criatura Ninmah pôs sua mão sobre o corpo do recém-nascido, acariciou com Seus dedos sua vermelha e escura pele Chamarei-lhe Adamo, disse Ninmah Que como argila da terra é, esse será seu nome Fizeram um Berço para o recém-nascido Adamo, puseram-no em um rincão da casa Da vida Verdadeiramente, conseguimos um modelo de trabalhador Primitivo, disse Inki Agora se necessita um exército de trabalhadores Como ele, recordou-lhes Ninjizida a seus maiores Na verdade Será um modelo, por isso a ele se refere, será tratado como um Primogênito, do duro trabalho lhe protegerá, só sua essência será como Um molde Assim disse Inki, Ninmah ficou muito satisfeita com seu Decreto Que matrizes levarão os óvulos fertilizados a partir de agora? Perguntou Ninjizida Os líderes ponderaram o assunto, Ninmah ofereceu uma solução Ninmah reuniu as curadoras de sua cidade, Shurubak, explicou-lhes Trabalho que se requeria delas, levou-as até o berço de Adamo, para Que apreciassem ao recém-nascido terrestre Não é um mandato levar Acabo este trabalho, disse-lhes Ninmah, seu próprio desejo é Decisão Das Anunaki reunidas, sete se adiantaram, sete aceitaram a tarefa Que se recordem seus nomes para sempre, disse Ninmah em que Seu Trabalho é heróico, graças a elas nascerá uma raça de Trabalhadores primitivos As sete que se adiantaram, cada uma Anunciou seu nome, Ninjizida registrou os nomes, Ninima Shusiana, Ninmada, Nimbara, Nimug, Musardo e Ninguna Estes Foram os nomes das sete que, por desejo próprio, mães de nascimento Foram ser, para conceber e levar terrestres em suas matrizes, para criar Trabalhadores primitivos Em sete recipientes, feitos de argila do abzu, Ninmah pôs óvulos das Fêmeas bípedas, Ninmah extraiu a essência vital de Adamo, inseriu-a Pouco a pouco nos recipientes Depois, fez uma incisão nas partes masculinas de Adamo para deixar Sair uma gota de sangue Seja isto um signo de vida, proclame-se sempre que carne e alma se Combinaram Apertou as partes masculinas para que sangrassem, uma gota de Sangue acrescentou em cada recipiente para a mescla Nesta mescla de argila, o terrestre e o Anunaki se enlaçarão Assim Disse Ninmah, um encantamento pronunciou A unidade e as duas essências, uma do céu, uma da terra, juntas-se Levarão, a da terra e a de Nibiru, enlaçarão-se por parentesco Sanguíneo Isto pronunciou Ninmah, Ninjizida também tomou nota De suas palavras Os óvulos fertilizados se inseriram nas matrizes das heroínas Iluminadas Houve concepção, por antecipado, calculou-se o tempo previsto No tempo previsto, tiveram lugar os partos No tempo previsto, nasceram sete terrestres varões, seus rasgos eram Os adequados, emitiam bons sons, foram amamentados pelas heroínas Criaram-se sete trabalhadores primitivos, disse Ninjizida Repita-o Procedimento, que sete mais assumam o trabalho Meu filho, disse-lhe em que Nem sequer de sete em sete será Suficiente, fariam falta muitas heroínas curadoras, seu trabalho deste Modo se faria eterno Certamente, é um trabalho muito exigente, é pouco menos que Insuportável, disse-lhes Ninjizida Temos que fazer fêmeas, disse-lhe em que, para que sejam os casais do Varões Que se conheçam, para que os dois se façam uma só carne Que procriem por si só, que façam sua própria prole, que por si mesmos Façam nascer trabalhadores primitivos, para relevar as mulheres Anunaki Tem que trocar as fórmulas mi, ajustaria de varão à fêmea Assim disse-lhe em que a Ninjizida Para fazer um casal para o Adamo, é Necessária a concepção na matriz de uma Anunaki Assim lhe respondeu Ninjizida a seu pai Inki Inki dirigiu seu olhar Para Nima, antes que ela pudesse falar, ele levantou a mão Deixa que esta vez chame a minha esposa Ninki, disse com voz Poderosa, se estiver disposta, que ela crie o molde para a fêmea Terrestre Ao Abzu, a casa da vida, chamaram Ninj, mostraram ao Adamo, explicaram tudo, deram-lhe explicações do trabalho que se Requeria, deram-lhe conta do êxito e do perigo Ninj estava fascinada com o trabalho Faça-se, disse-lhes Ninjizida fez os ajustes das fórmulas mi, com a mescla se fertilizou Um óvulo Inki o inseriu na matriz de sua esposa, felou com muito Cuidado Houve concepção, no tempo previsto, Ninj ficou de parto, não? Houve nascimento Ninj contou os meses, Ninj contou os meses, o décimo mês, um Mês de maus fados, começaram a chamar Ninj, a dama cuja mão tinha aberto matrizes, fez uma incisão Com um cortador Levava a cabeça coberta, levava amparos nas mãos, fez a abertura Com destreza, o rosto se iluminou de repente, o que havia na matriz, da Matriz saiu Uma fêmea Deste a luz a uma fêmea, disse-lhe com regozijo a Ninj Examinaram com atenção o aspecto e os membros da recém-nascida Suas orelhas tinham boa forma, não tinha os olhos obstruídos, tinha os Membros adequados, conformados como pernas na parte inferior e Como mãos na parte superior Não era peluda, como as areias da praia era a cor de seu cabelo, sua Pele era terça, era como a dos Anunnaki em textura e em cor Ninj sustentou em suas mãos a menina Deu-lhe uma palmada na Parte traseira A recém-nascida emitiu os sons adequados Passou a recém-nascida a Ninj, a esposa de Ninj, para que é Amamentar-se, nutriciar e a cuidar-se Por Arinomi, perguntou-lhe Ninj a sua esposa É um ser, não uma Criatura Está feita a sua imagem e semelhança, está feita a perfeição, obtiveste Um modelo para trabalhadoras fêmeas Ninj pôs a mão sobre o corpo da recém-nascida, acariciou sua pele Com os dedos Tiamat será seu nome, a mãe da vida, disse Ninj Será chamada como o planeta de antigamente, do qual se forjaram a Terra-lua, das essências vitais de sua matriz se moldarão outras Iluminadas, dará assim a vida a uma multidão de trabalhadores Primitivos Assim disse Ninj, outros pronunciaram palavras de acordo Vem agora o relato de Adamu e Tiamat no Edim, e de como lhes deu o Conhecimento da procriação e ao Abzu foram expulsos Depois de que fora feita Tiamat na matriz de Ninj, em sete recipientes Feitos de argila do Abzu pôs Ninm a óvulos de fêmeas bipedas Extraiu a essência vital de Tiamat e a inseriu nos recipientes No sete recipientes, feitos de argila do Abzu, Ninm a formou a mescla Pronunciou encantamentos, como requeria o procedimento Nas matrizes das heroínas iluminadas se inseriram os ovaloides fertilizados Houve concepção, no tempo previsto houve iluminações, no tempo previsto Nasceram sete fêmeas terrestres Seus rasgos eram os adequados, emitiam bons sons Assim se criaram as sete homólogas femininas dos trabalhadores Primitivos, os quatro líderes criaram sete varões e sete fêmeas Depois de serem assim criados os terrestres, inseminem os varões às Fêmeas, que os trabalhadores primitivos tenham descendência por si Mesmos Assim disse Inki a outros Depois do tempo previsto, os descendantes Terão outros descendantes, abundante será o número de trabalhadores Primitivos, eles levarão os trabalhos duros dos Anunnaki Inki e Ninki, Nimai e Ninjizida estavam contentes, beberão do Elixir do fruto Fizeram-se jaulas para os sete e sete puseram nas entre as árvores Que Cris são juntos, alcancem a virilidade e a feminilidade, inseminem Os varões às fêmeas, tenham descendência por si mesmos Assim se diziam uns aos outros Quanto ao Adamu e a Tiamat, lhes protegerá dos duros trabalhos das Excavações, lhes levemos ao Édin, para mostrar ali nossa obra aos Anunnaki Assim disse Inki a outros, com isto coincidirão outros Ao Erido, a cidade do Inki no Édin, foram levados a Damuite Amat, lhes construiu uma morada em um recinto, para que pudessem Vagar por ali Os Anunnaki do Édin vieram a vê-los, vieram do lugar de aterrissagem Inliu veio a vê-los, seu desgosto diminuiu ante sua visão Ninurta veio a vê-los, Ninliu também Da estação de passagem Nulamu, Marduk, o filho do Inki Também baixou a ver Era uma visão da mais surpreendente, uma maravilha das maravilhas Suas mãos o têm feito, disseram os Anunnaki aos fereros Os Ijiji, que foram e vinham entre a terra e Lamu, estavam todos Espectadores também Fazendo-se trabalhadores primitivos, nossos dias de esforços Chegarão a um fim Assim diziam todos No Abzu, os recém-nascidos cresceram, os Anunnaki esperavam Ansiosamente sua maturação Em que era o supervisor, Nimai e Ninjizida também chegaram Nas escavações, os Anunnaki se queixavam, cedendo o passado a Paciência à impaciência Em que perguntava frequentemente ao Inuji, o supervisor, Estili Transmitia os protestos, pedindo trabalhadores primitivos A volta da terra cresceram em número, atrasava-se a maturidade dos Terrestres, observou-se que entre as fêmeas não havia concepção, não? Havia nascimentos Ninjizida se fez um assento de erva junto às jaulas de entre as Árvores, esteve observando aos terrestres dia e noite para determinar Suas ações Na verdade, viu-os emparelhar-se, os varões inseminavam as fêmeas Mas não havia concepção, não havia nascimentos Inki ponderou-o Assunto em profundidade, refletiu sobre as criaturas combinadas Nenhuma, nenhuma delas teve descendência Ao combinar duas espécies, criou-se uma maldição, disse Inki Aos demais Examinemos de novo as essências de Adamu e Tiamat, disse Ninjizida Estudemos pouco a pouco seus mi para averiguar o que está a mal No Shurubak, na Casa da Cura, contemplaram-se as essências De Adamu e Tiamat, compararam-se com as essências vitais de varões E fêmeas Anunnaki Ninjizida separou as essências como duas Serpunas entrelaçadas, as essências estavam dispostas como vinte e Dois ramos em uma árvore da vida, suas porções eram comparáveis Determinavam adequadamente as imagens e semelhanças Vinte e dois eram em número, não incluíam a capacidade de procriar Ninjizida mostrou aos outros, outras duas porções da essência Presentes nos Anunnaki Uma masculina, outra feminina, sem elas, não? Havia procriação Assim os explicava ele a eles Nos moldes de Adamu e Tiamat, na combinação não se incluíram Ninjizida Nima escutou isto e ficou muito preocupada, em que se viu cheio De frustração O clamor no abzu é grande, está se preparando de novo O motim Assim disse-lhes Inki Terá que procurar trabalhadores Primitivos, para que não se deixe de extrair ouro Ninjizida, perito nestes assuntos, propôs uma solução, a seus Maiores, Inki e Nima, disse-lhes em um sussurro na casa da cura Entre todos, fizeram sair as heroínas que ajudavam ao Nima Fecharam as portas atrás deles, e ficaram os três ações com os Dois terrestres Ninjizida fez descer um profundo sonho sobre os Outros quatro, aos quatro os fez insensíveis Da costela de Inki extraiu A essência vital, na costela de Adamu inseriu a essência vital de Inki Da costela de Nima extraiu a essência vital, na costela de Tiamat Inseriu a essência vital Ali onde se fizeram as incisões, Ninjizida fechou a carne depois Logo, Ninjizida despertou aos quatro Já parece, declarou com Orgulho A árvore da vida deles lhe acrescentaram dois ramos, com forças Procriadoras se entrelaçaram agora suas essências vitais Deixemos eles vagarem livremente, que se conheçam entre si como Uma carne única, disse Nima Nos hortas do Edim ficou ao Adamu e a Tiamat para que vagassem livremente Tomaram consciência de sua nudez, fizeram-se conscientes de sua Virilidade e seu feminilidade Tiamat se fez um avental de folhas, para distinguir-se das bestas Selvagens Inlil passeava pela horta com o calor do dia, desfrutava das sambras Encontrou-se de improviso com o Adamu e com Tiamat, deu-se conta Dos aventais com os que cobriam seu baixo ventre O que significa isto? Perguntou Inlil, em que lhe convocou para explicar Li Em que explicou a Inlil o assunto da procriação, os sete e sete Fracassaram, admitiu a Inlil Ninjizida examinou as essências vitais, fazia falta uma combinação Adicional Grande foi o aborrecimento de Inlil, furiosas eram suas palavras Nada de tudo isto era de meu agrado, eu me opunha a que atuássemos Como criadores O ser que necessitamos já existe Isso disse você, Inki Tudo o que temos que fazer é pôr nosso sinal nele, para assim forjar Aos trabalhadores primitivos As mesmas heroínas curadoras as têm feito correr riscos, ao Nimai Ao Nimki lhes pôs em perigo, tudo em vão, sua obra era um fracasso Agora deste a estas criaturas as últimas porções de nossa essência Vital, para que sejam como nós no conhecimento da procriação Possivelmente para lhes conferir a eles nossos ciclos vitais Assim, com palavras iradas, falou Inlil Em que chamou a Nimai e a Ninjizida para apaziguar com suas Palavras a Inlil Meu senhor Inlil, disse Ninjizida Receberam o conhecimento da Procriação, mas não lhes deu o ramo da larga vida em sua árvore Essencial Depois falou Nimai, disse a seu irmão Inlil Que escolha tínhamos, irmão meu Que acabasse tudo no fracasso Que confrontasse Nibiru sua fatídica sorte Tentar, 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 e fazer Que assumam o trabalho os terrestres através da procriação Então, que estejam onde lhes necessita, disse Inlil furioso Ao Abzu Longe do Edim, sejam expulsos Sinopse da sétima tabuleta De retorno ao Abzu, Adamo e Tiamat têm filhos Os terrestres Proliferam, trabalhando nas minas e como serventes Nascem os Nitos De Inlil, os gêmeos Uto e Inana Os casais Anunaki têm outros De Sendonts na Terra As mudanças climáticas provocam penurias na Terra e no Lamu A aproximação orbital de Nibiru vem acompanhada De transtornos Enki e Marduk exploram a Lua Encontram-na Inóspita Enki determina as constelações e o tempo Celestial Amargurado por sua própria sorte Enki promete a Marduk Supremacia Anil ordena a Uto, não a Marduk, a criação de um novo Espaçoporto Enki encontra e se emparelha com duas fêmeas Terrestres Alguém tem um filho, Adapa, a outra uma filha, Titi Enki Mantém em segredo sua paternidade e os cria como enjeitados Adapa Extremamente inteligente, converti-se no primeiro homem Civilizado Adapa e Titi se emparelhão, têm dois filhos, Cain e Abaiouto Chamash e Inana, Estar A sétima tabuleta Ao Abzu, longe do Edim, sejam expulsos Assim o ordenou Enlil, Adamu e Tiamat foram expulsos do Edim ao Abzu Enki os pôs em um recinto entre as árvores, deixou-os para que se Conhecessem Enki viu com alegria o que Ninjizida tinha provocado Tiamat estava pulando com um menino Nima veio para observar o parto, um filho e uma filha, gêmeos, ã Lhes nascido aos seres terrestres Nima e em que viam os recém-nascidos com assombro, era uma Maravilha como cresciam e se desenvolviam, os dias eram como Meses, os meses acumulavam anos para a terra Para quando Adamu E Tiamat tiveram outros filhos e filhas, os primeiros já estavam Procriando por si mesmos Antes que tivesse passado um char de Nibiru, os terrestres estavam Proliferando Aos trabalhadores primitivos lhes tinha dotado de entendimento Entendiam os mendetos, estavam desejando estar com os Anunaki Trabalhavam duro e bem com suas rações de comida, não se queixavam Do calor nem do pó, não resmungavam dizendo estar desancados, os Anunaki do Abzu se viram liberados das penúrias do trabalho O ouro vital ia chegando ao Nibiru, a atmosfera de Nibiru ia sarando Lentamente A missão terra prosseguia para a satisfação de todos Entre os Anunaki Aqueles que do céu à terra vieram, também havia esponsais e Procriação Os filhos de Inliu e Inki, de entre irmãs e meio-irmãs, de entre heroínas Curadoras tomaram forma A eles, nasceram-lhes filhos e filhas na Terra Embora estivessem dotados com os ciclos vitais de Nibiru, viram-se Acelerados pelos ciclos da terra O que ainda estaria em fraldas no Nibiru, na terra se converteu em Menino, que havia começado a engatinhar estando no Nibiru, nascendo Na terra já estava correndo por aí Muita alegria houve quando lhes nasceram gêmeos a Nanari Ningal Uma filha e um filho tiveram, Ningal os chamou e Nana e Uto Com eles Se fazia presente a terceira geração dos Anunaki na terra Se Os atribuíram trabalhos aos dissendentes dos líderes, repartirão-se Algumas tarefas de antigamente, entre os dissendentes se faziam mais Fáceis As tarefas de antigamente, lhes acrescentavam novas tarefas Sobre a Terra o calor era crescente, a vegetação florescia, criaturas selvagens Percorriam a terra, as chuvas eram mais fortes, os rios emanavam, terei Que reparar as moradas Sobre a terra cada vez fazia mais calor, as Zonas de branca neve se fundiam em água, os oceanos não continham As barreiras dos mares Das profundidades da terra, os Vulcões arrojavam fogo e enxofre No mundo inferior, o lugar de cor Branca de neve, a terra grunhia, na ponta do abzo, em que estabeleceu Um lugar de observação, confiou o mando a seu filho Nergal e a sua Esposa Ereshkigal Algo desconhecido, algo insólito, está se forjando Ali abaixo, disse Nergal a seu pai, em que No Nibruki, o lugar do enlace Céu-terra, Enlil observava as voltas celestes, comparava-os Movimentos celestes com os midas tabuletas dos destinos Há alvoroço nos céus, disse-lhe Enlil a seu irmão Enki Do planeta Alamo, o lugar da estação de passagem, Marduk se Queixava Enki, seu pai Fortes ventos estão perturbando, estão levantando irritantes tormentas De pó Estas palavras lhe transmitiu Marduk a seu pai, Enki, no bracelete Esculpido está havendo transtornos Sobre a terra, caia enxofre do céu Demônios desumanos que causavam estragos, aproximavam-se Violentamente a terra, inflamavam-se com fogos chamejantes no céu Traziam a escuridão a um dia claro, faziam estragos com tormentas e Ventos malignos Estavam atacando a terra como projétees pétreus, Kingo, a lua da Terra, e Lamu também, viam-se afligidos por estes estragos Em Liu e Enki transmitiram a Anil, o rei, palavras urgentes, alertaram aos Sábios do Nibiru A terra, a lua e Lamu se enfrentam a uma calamidade desconhecida Desde o Nibiru, os sábios responderam, suas palavras não acalmaram Os corações dos líderes, nos céus, a família do sol estava tomando Posições, os celestiais, dos quais a terra é o sétimo, estavam Escolhendo lugares Nos céus, Nibiru se aproximava, aproximava-se da Morada do sol Nibiru se via perturbado pelos sete, em uma Fileira dispostos, o atalho através do bracelete esculpido tinha Desaparecido, tinha estado deslocando partes e peças do bracelete Despojado da barreira celestial, Lamu com o mumu se escondiam Perto do sol, nos céus, Lamu tinha abandonado sua glória e ouça morada Via-se atraída para o Nibiru, o rei celestial, uma rainha do céu desejava Ser Para contê-la, Nibiru fez aparecer um monstruoso demônio Da profundidade celestial Um monstro que pertenceu uma vez ao exército do Tiamat, forjado na Batalha celestial, da profundidade celestial se abriu o caminho Despertado de seu sonho pelo Nibiru Como um dragão Ondulante, estendia-se do horizonte até a metade do céu, uma légua Tinha sua cabeça, cinquenta léguas de comprimento tinha, sua cauda Era impressionante Pelo dia, obscurecia os céus da terra De noite, arrojava um feitiço de escuridão sobre o rosto da lua A seus Irmãos, os celestiais Lamo pediu ajuda, quem se enfrentará ao Dragão, quem o deterá e o matará? Perguntava Só o valente Kingo, hein? Outro tempo protetor do Tiamat, adiantou-se para responder Kingo se apressou para interceptar ao dragão em seu atalho, feroz foi-o Encontro, uma tempestade de nuvens levantou-se sobre o Kingo, Kingo Se sacudiu até seus alicerces, a lua se estremeceu e tremeu pelo Impacto? Depois, o transtorno celeste se acalmou, Nibiru voltava para a sua Distante morada no profundo, Lamo não abandonou seu lugar de Morada, os projéteis pétreus cessaram em sua chuva sobre a terra e Lamo Enki e Inlio se reuniram com Marduk e Ninurta, empreenderam A inspeção dos estragos Enki inspecionou os alicerces da terra, examinou o que tinha Acontecido com suas plataformas Mediu as profundidades dos Oceanos, explorou as montanhas de ouro e cobre dos longínquos Rincões da terra Não haverá escassez do ouro vital Assim disse Enki No Edim, Ninurta foi o inspetor, onde as montanhas tremeram e os vales Se estremeceram, em sua nave celeste, elevou-se e viajou A Plataforma de aterrissagem estava intacta, nos vales do norte, a terra Derramava líquidos ignios Assim lhe contava Ninurta a seu pai, Enlio Descobriu brumas ufúricas e betumes No Lamo, a atmosfera estava danificada, as tormentas de pó Interferiam com a vida e com o trabalho, assim dizia Mardukainki Desejo voltar para a terra, revelou a seu pai Enlio voltou de novo sobre seus antigos planos, reconsiderou as cidades Que tinha planejado e suas funções Terá que estabelecer no Edim um lugar do carro, disse a outros Mostrou-lhes os antigos desenhos do esboçado sobre a tabuleta de Cristal O transporte do lugar de aterrissagem até a estação de passagem Em Lamo já não é seguro, temos que ser capazes de subir até Nibiru Da terra Assim lhes falou Enlio Da primeira amerissagem, contavam-se já oitenta chars Vem agora o relato da viagem à lua de Enki e Marduk, e de como Enki Determinou os três caminhos do céu e as constelações Que se estabeleça o lugar dos carros, perto do Bed-Tibira, a cidade do Metal, dali, leve o ouro diretamente da terra ao Nibiru nos carros Estas Palavras lhes disse Ninurta, o comandante do Bed-Tibira Enlio teve em conta as palavras da Ninurta, seu filho, estava orgulhoso Da sabedoria de seu filho Enlio transmitiu rapidamente o plano a Anil, o rei, lhe dizendo estas Palavras Que se estabeleça um lugar de carros celestiais no Édin, que se Construa perto do lugar onde se funde e se refina o mineral de ouro Leve o ouro puro nos carros diretamente da terra até o Nibiru, que Heróis e fornecimentos sejam gastos diretamente à terra desde o Nibiru De grande mérito é o plano de meu irmão, disse em que a seu pai a Anil Mas uma grande desvantagem alberga em seu núcleo, a atração da Rede da Terra é muito maior que a do Lamu, para superá-la, nossas Energias ficarão exaustas Antes que haja pressa por decidir, examinemos uma alternativa, perto Da Terra a um acompanhante, tratar-se da Lua A atração de sua rede é Menor, daí que se precise pouco esforço para ascender e descender Consideremos-la como estação de passagem, que se nos permita ao Mar do que a mim viajar até ali Anil, o rei, apresentou a consideração de conselheiros e sábios os dois Planos Examine-se primeiro a Lua, aconselharam ao rei Examine-se Primeiro a Lua, transmitiu a Anil a decisão a Inki e a Enlil Inki-se Alegrou enormemente, a Lua sempre lhe tinha resultado atrativa Sempre se tinha perguntado se haveria águas ocultas em algum lugar, e O que a atmosfera possuía Nas noites de insônia, tinha observado encantado seu frio disco Prateado, seus crescentes e decrescentes jogavam com o Sol, e li Desejavam muito uma maravilha entre as maravilhas Inki desejava Descobrir que segredos a Lua conservava do princípio Em uma espaçonave, fizeram Inki e Marduk sua viagem até a Lua, três Vezes circundaram a companheira da Terra, observaram a profunda Ferida que lhe tinha causado o dragão, a cara da Lua estava Marcada com muitas depressões, obra dos destrutivos demônios Em Um lugar de ondulantes colinas fizeram descender a espaçonave Em sua metade aterrissaram, desde aquele lugar puderam observar a Terra e a amplitude dos céus Tiveram que ficar com os capacetes De águias, a atmosfera era insuficiente para respirar Deram um passeio com facilidade, foram nesta e naquela direção, a Obra do maligno dragão foi de secura e desolação Não se parece com O Lamo, não é adequado para uma estação de passagem Disse Marduk a seu pai Vamos embora daqui, voltemos para a Terra Não te precipite, meu Filho Assim disse em que ao Marduk Acaso não está enfeitiçado com a Dança celestial da Terra, a Lua e o Sol Daqui, a visão está limpa, a região do Sol está à mão, a Terra não Pendura de nada, como um globo no vazio Com nossos instrumentos, podemos explorar os céus distantes, nesta Solidão podemos admirar a obra do Criador de tudo Fiquemos, observemos as voltas, como circunda a Lua a Terra, como Faz suas voltas à Terra ao redor do Sol Assim lhe falava em que a seu filho Marduk, excitado pelo que via Marduk se persuadiu com as palavras de seu pai, fizeram sua morada Na espaçonave Durante uma volta da Terra, durante três voltas, permaneceram na Lua Mediram seus movimentos com respeito à Terra, calcularam a duração De um mês Durante seis voltas da Terra, durante doze voltas ao redor do Sol Mediram o ano da Terra Tomaram nota de como se emparelhavam ambos, fazendo desaparecer As luminárias Depois, prestaram atenção à região do Sol, estudaram os atalhos do Mundo e do Lamo Junto com a Terra e a Lua, Lamo constituía a segunda região do Sol, seis eram os celestiais das águas inferiores Assim explicou em que a Marduk Seis eram os celestiais das águas superiores, estavam além Da barreira, do bracelete esculpido Ansari Kisar, Anil e Nudimud, Gaga e Nibiru, estes eram os outros Seis, eram doze em total, doze era a conta do Sol e sua família Dos Transtornos mais recentes, Marduk inquiriu a seu pai, porque tomaram Lugares em uma fileira sete celestiais Assim perguntou a seu pai Em que considerou então suas voltas ao redor do Sol Em que observou com atenção a grande volta destes ao redor do Sol, seu Progenitor, as posições da Terra e a Lua marcou em quem um mapa Pelos movimentos do Nibiru, não descendente do Sol, esboçou a Largura da grande volta O caminho de Anil, o rei, decidiu em que nomeá-la Na amplitude dos céus profundos, pai e filho observaram as estrelas Em que estava fascinado com suas proximidades e grupamentos Desenhou imagens de doze constelações, de horizonte a horizonte, em Toda a volta dos céus Na grande volta, o caminho de Anil, emparelhou A cada uma com os doze da família do Sol, a cada uma designou uma Estação, por nomes seriam chamadas Logo, nos céus por debaixo do Caminho do Anil, por onde Nibiru se aproxima do Sol, desenhou um Caminho parecido a uma volta, designou ao caminho do Inki, também Atribuiu a ele doze constelações por suas formas Aos céus por cima do Caminho do Anil, a fileira superior, chamou ao caminho do Inlio, também agrupou ali as estrelas em doze constelações Trinta e Seis foram as constelações de estrelas, nos três caminhos estavam Localizadas No sucessivo, quando Nibiru se aproxime e se vá, de sua Terra-curso será conhecido pelas estações de estrelas, assim se Designará a posição da Terra enquanto viaja ao redor do Sol Inki Indicou ao Marduk o início do ciclo, à medida do tempo celestial Quando cheguei à Terra, a estação a que dava final, a estação De peixes foi nomeada Nomeei-a com meu próprio nome O das Águas Assim disse Inki, com satisfação e orgulho, a seu filho Marduk Sua sabedoria abrange os céus, seus ensinos ultrapassam minha Própria compreensão, mas na Terra e no Nibiru, o conhecimento e o Governo andam separados Assim lhe disse Marduk a seu pai Meu filho Meu filho O que é o que não sabe, o que é o que joga? Em falta, disse Inki Os segredos dos céus, os segredos da Terra compartilhei contigo Ai Meu pai, disse Marduk Havia angústia em sua voz Quando os Anunak no Abzu deixaram de trabalhar e te pôs a forjar ao Trabalhador primitivo, não minha mãe, a não ser Nima, a mãe da Ninurta, para ajudar foi convocada, não eu, a não ser ninjizida, de Minho mais jovem, para ajudar foi convidado, com eles, não comigo Seus conhecimentos da vida e a morte compartilhou Meu filho, respondeu Inki a Marduk A seu mandato foi dado dos Ijiji Lamo ser supremo Ai, meu pai, disse-lhe Marduk Da supremacia, pelo fado fomos Privados Você, meu pai, é o primogênito do Anil, entretanto, Inlil, e não você É o herdeiro legal, você, meu pai, foi o primeiro em amerissar e em Fundar Erido, entretanto, Erido está nos domínios de Inlil, os teus estão No distante Abzu Eu sou seu primogênito, de sua esposa Legitima no Nibiru Nasci, entretanto, o ouro se reúne na cidade de Ninurta, para dali enviar Lou ou Retelo, a sobrevivência do Nibiru está em suas mãos, não em Minhas mãos Agora voltamos para a terra, qual será meu trabalho, o fado me destina A fama e a realeza, ou a ser humilhado de novo Em silêncio, em que abraçou a seu filho, na desolada lua lhe fez uma Promessa Isso do qual me privou, seu destino futuro será Seu tempo celestial chegará, minha estação junto a tua haverá Vem agora o relato do Sipar, o lugar dos carros no Édn, e de como Os trabalhadores primitivos voltaram para o Édn Durante muitas voltas da terra, pai e filho estiveram ausentes da terra Na terra, não se levava a cabo nenhum plano, no Lamu, os Ijiji Estavam alvoroçados Inlio transmitiu ao Anil palavras secretas, suas preocupações transmitiu Ao Anil desde o Nibruki Inki e Marduk foram à lua, durante incontáveis voltas se ficaram ali Suas ações são um mistério, não se sabe o que estão tramando Marduk abandonou a estação de passo do Lamu, os Ijiji Estão ansiosos, a estação de passagem se viu afetada por tormentas de Pó, os danos que possa haver-nos são desconhecidos O lugar dos carros no Édn deve ser construído, de ali se levará o ouro Diretamente da terra ao Nibiru, a partir de então, já não será necessária Uma estação de passagem no Lamu, esse é o plano de Ninurta, seu Entendimento é grande nestas matérias, estabeleça o lugar dos carros No Bed-Tibira, seja Ninurta seu primeiro comandante Anil deu muita consideração às palavras de Inlio, ao Inlio, uma resposta Lhe deu Inki e Marduk estão voltando para a terra Escutemos primeiro suas palavras do que na lua tem descoberto Da Lua partiram Inki e Marduk, a terra retornaram, deram conta das Condições ali, não é viável uma estação de passagem agora Informaram Que se construa o lugar dos carros, disse Anil Seja Marduk seu Comandante, disse Inki ao Anil Essa tarefa está reservada para Ninurta, gritou Inlio com raiva Já não faz falta comando para os Igigi Marduk tem conhecimentos desses trabalhos, que se faça cargo Marduk Do Pórtico do Céu Assim lhe disse Inki a seu pai Anil refletiu sobre o Assunto com preocupação, agora os filhos se veem afetados pelas Rivalidades Com sabedoria estava dotado Anil, com sabedoria tomou suas Decisões, o lugar dos carros para conduzir o ouro por novos caminhos Está designado, ponhamos em mãos de uma nova geração o que deve Partir de agora Nem Inlio nem Inki, nem Ninurta nem Marduk estarão ao mando, que Assuma a responsabilidade a terceira geração, seja úto o comandante Construa o lugar dos carros celestiais, seja seu nome Sipar, cidade Pássaro Esta foi a palavra de Anil, inalterável foi a palavra do rei A construção começou no Char 81, seguiram-se os planos do Inlio Nibruki estava no centro, Inlio o designou como o umbigo da terra, por Sua localização e por distâncias, as cidades de antigamente se situarão Como em círculos, dispuseram-se como uma flecha, desde o mar Inferior para as montanhas ele riscou uma linha sobre os picos gêmeos Da Arrata, até os céus em norte, onde a flecha intercepta a linha da Arrata, marcou o lugar do Sipar, o lugar dos carros da terra, a ele Levava diretamente a flecha, desde o Nibruki estava exatamente si Localizado por um círculo igual Engenhoso era o plano, todos se maravilhavam por sua precisão No 82º Char se terminou a construção do Sipar, Li Deu o mando ao herói Utu, neto de Inlio Forjou-se para ele um Capacete de águia, decorou-se com asas de águia Anil chegou no primeiro carro que, desde o Nibiru, veio diretamente até O Sipar, desejava ver por si mesmo as instalações, queria maravilhar Se com o que se conseguiu Para a ocasião, os Ijiji, comandados por Marduk, desceram do Lamu A terra, do lugar de aterrissagem e do Abzu vieram os Anunaki Houve palmadas nas costas e aclamações, festa e celebração Inanna, neta de Inlio, obsequiou ao Anil com cantos e danças, antes de Partir, Anil convocou aos heróis e às heroínas Uma nova era começou Assim lhes disse Com o fornecimento direto da salvação dourada, o fim do duro trabalho Está próximo No momento haja suficiente ouro de amparo amontoado e armazenado No Nibiru, poderá reduzir o trabalho na terra, heróis e heroínas voltarão Para o Nibiru Isto prometeu Anil, o rei, aos ali reunidos, transmitiu-lhes Uma grande esperança, uns quantos chars mais de duro trabalho, e Voltarão para casa Anil subiu de volta ao Nibiru com muita pompa, ouro, ouro puro Levava com ele Uto levou a cabo sua nova tarefa com carinho, Ninurta Conservou o mando em Bed-Tibira Marduk não voltou para Ulamu, tampouco foi ao Abzu com seu pai Desejava vagar por todas as terras, percorrer a terra em sua nave Celeste, dos Ijiji, alguns no Lamu, outros na terra, fez-se ao Uto Comandante Depois da volta de Anil ao Nibiru, os líderes na terra Tinham grandes expectativas, esperavam que os Anunaki trabalhassem Com renovado vigor Amassar rapidamente ouro, para voltar para Casa quanto antes Mas isso, ai, não foi o que aconteceu No Abzu, as Expectativas dos Anunaki não eram as de continuar com o duro Trabalho, a não ser as de liberar-se dele, agora que os terrestres estão Proliferando, que eles se encarreguem do trabalho Assim diziam os Anunaki no Abzu No Edin, os trabalhos eram maiores, faziam falta mais moradas, mais Provisões Os heróis do Edin exigiram trabalhadores primitivos, até Então confinados no Abzu, durante quarenta chars, só se proporcionou Alívio no trabalho no Abzu, gritavam os heróis no Edin, nosso trabalho Se incrementou além de toda resistência, tenhamos também Trabalhadores Enquanto Inki e Inlio debatiam o assunto, Ninurta Tomou a decisão em suas mãos, dirigiu uma expedição até o Abzu com Cinquenta heróis, foram providos com armas Nos Basques e nos Esteps do Abzu, perseguiram os terrestres, com Redes os capturaram, levaram varões e fêmeas ao Edin Treinaram-nos para fazer todo tipo de tarefas, tanto nos Hortas como Nas cidades Em que se zangou com o acontecido, também se enfureceu Inlio Revogaste minha decisão de expulsar ao Adamu e a Tiamat Assim Disse Inlio a Ninurta Para que não se repetisse no Edin o motim que houve uma vez no Abzu Assim disse Ninurta ao Inlio Com os terrestres no Edin, os heróis se Acalmarão, uns quantos chars mais, e não terá com o que preocupar Se Assim disse Ninurta ao Inlio Inlio não se apazigou, assim seja, disse-lhe resmungando a seu filho Amontoe-se com rapidez o ouro, voltemos todos logo ao Nibiru No Edin, os Anunaki observavam com admiração aos terrestres Têm inteligência, compreendem as ordens Encarregaram-se de todo tipo de tarefas, foram-nos ao realizar seus Trabalhos Entre eles, varões e fêmeas se emparelhavam constantemente Proliferando-se com rapidez Em um char, às vezes quatro, às vezes mais, tinham lugar suas Gerações Enquanto os terrestres crescessem em número, teriam trabalhadores Os Anunaki, os Anunaki não se saciavam com os mantimentos, nas Cidades e nas hortas, nos vales e nas colinas, os terrestres estavam Procurando comida constantemente Naqueles dias, ainda não existiam os cereais, não havia ovelhas, ainda Não se tinha criado o cordeiro A respeito de tudo isto, Enlil disse palavras iradas a Enki Com seus atos geraste confusão, assim procura você a salvação Vem agora o relato de como foi o homem civilizado, de como se criou Mediante um segredo de Enki, Adapa e Altiti no Eden Com a proliferação dos terrestres, Enki estava agradado, Enki estava Preocupado, o grupo dos Anunaki se acomodou em grande medida Seu descontentamento tinha decrescido, com a proliferação, os Anunaki fugiam do trabalho, os trabalhadores estavam se convertendo Em servos Durante sete chars, o grupo dos Anunaki se acomodou muito, seu Descontentamento diminuiu Com a proliferação dos terrestres, o que crescia por si só era Insuficiente para todos, em três chars mais houve escassez de pescado E de caça, nem Anunaki nem terrestres ficavam saciados com o que Por si mesmo cresce Em seu coração, em que estava planejando Uma nova empresa, concebia a criação de uma humanidade civilizada Cereais que sejam semeados por eles para serem cultivados, ovelhas Para que as apacente Em seu coração, em que estava planejando uma Nova empresa, refletia sobre como consegui-lo Observou para estes planos aos trabalhadores primitivos do abuso Refletiu sobre os terrestres no Édin, nas cidades e nos Hortas O que Lhes poderia adequar para os trabalhos O que terá que não se Haja combinado na essência vital Observou aos dissendentes dos terrestres, constatou algo alarmante Com a repetição das cópulas, se estavam degradando para seus Antepassados selvagens Em que esteve olhando pelas zonas pantanosas, navegou pelos rios e Observou, com ele, só ia Isimud, seu vizir, que guardava os segredos Viu que na borda do rio se banhavam e pulavam uns terrestres, entre Eles, havia duas fêmeas de selvagem beleza, firmes eram seus seios Contemplando elas, o falo do Enki se umedeceu, tinha um ardente Desejo Dou um beijo nas jovens, perguntou Enki a seu vizir Isimud Levarei a embarcação até ali, beija as jovens, disse-lhe Isimud ao Enki Isimud dirigiu a barco até ali, Enki saltou do barco para a terra firme Enki chamou uma jovem, lhe ofereceu uma fruta Enki se inclinou para Ela, abraçou-a, nos lábios a beijou, doces eram seus lábios, firmes de Maturidade eram seus seios Em sua matriz derramou seu sêmen No emparelhamento a conheceu Ela guardou em seu ventre o sagrado Sêmen, ficou fecundada com o sêmen do Senhor Enki Enki chamou a segunda jovem, lhe ofereceu bagels do campo Enki se inclinou para ela, abraçou-a, nos lábios a beijou, doces eram Seus lábios, firmes de maturidade eram seus seios Em sua matriz derramou seu sêmen, no emparelhamento a conheceu Ela guardou em seu ventre o sagrado sêmen, ficou fecundada com o Sêmen do Senhor Enki Fica com as jovens, para ver se ficaram grávidas Assim lhe disse em que a seu vizir Isimud Isimud se sentou junto às jovens, por volta da quarta conta aparecerão As barigas Para a décima conta, a novena se completou, a primeira jovem ficou de Cócoras e deu à luz, dela nasceu um menino, a segunda jovem ficou de Cócoras e deu à luz, dela nasceu uma menina Ao amanhecer e Ao crepúsculo, o qual delimita um dia, no mesmo dia deram à luz as Duas, como as cheias de graça, amanhecer e crepúsculo, a partir de Então lhes conheceu nas lendas No nonagésimo terceiro char Engendrados por Enki, nasceram os dois no Edim Isimud levou rapidamente a Enki notícia das iluminações Em que estava em êxtase com as iluminações, quem tinha ouvido falar de Algo assim Conseguiu-se a concepção entre o Anunnaki e terrestres, trouxe o ser Ao homem civilizado Em que deu instruções a seu vizir, Isimud, minha Ação deve permanecer em segredo Que os recém-nascidos sejam Amamentados por suas mães, depois disso trará-os para minha casa Entre as aneias, em cestas de junco, encontrei-os, disse Isimud a tudo Mundo Nenki tomou carinho aos enjeitados, criou-os como a seus próprios Filhos Adapa, o enjeitado, chamou o menino, Titi, uma convida Chamou a menina A diferença do resto de meninos terrestres, o casal Era de crescimento mais lento que os terrestres, muito mais rápidos de Compreensão, estavam dotados de inteligência, eram capazes de falar Com palavras Formosa e agradável era a menina, muito boa com as mãos Nenki, a esposa de Nenki, tomou carinho a Titi, ensinou-lhe todo tipo de Ofício A Adapa, foi o mesmo Nenki quem lhe ensinou, instruiu-lhe em como Fazer notas Nenki mostrou orgulhoso ao Isimud seus lucros, criei ao homem Civilizado, disse ao Isimud De minha semente, foi criado um novo tipo de terrestre, a minha Imagem e semelhança Das sementes, farão crescer mantimentos, e apacentarão ovelhas, a Partir de então, os Anunaki e os terrestres ficarão saciados Nenki Enviou palavras a seu irmão Enlil, Enlil veio desde o Nibruki até Erido No deserto, apareceu um novo tipo de terrestre, disse Enki a Enlil São Rápidos em aprender, podemos ensinar conhecimentos e ofícios Que Nos tragam do Nibiru sementes das que se semeiam, que se tragam de Nibiru ovelhas para repartir pela terra, ensinemos a esta nova raça de Terrestres a agricultura e o pastoreio, nos saziemos juntos Anunaki Terrestres Assim disse Enki ao Enlil Certamente, são similares aos Anunaki em muitos aspectos, disse Enlil a seu irmão É uma maravilha De maravilhas que tenham aparecido por si mesmos no deserto Chamaram Isimud Entre as aneias, em cestas de Jacos, encontrei Os, disse Enlil ponderou o assunto com gravidade, sacudia a cabeça Com assombro Certamente, é uma maravilha das maravilhas, que Tenha surgido uma nova raça de terrestres, que a mesma terra tenha Feito um homem civilizado, que lhe pode ensinar agricultura e pastoreio Oficios e elaboração de ferramentas Assim dizia Enlil a Enki Enviemos palavras a Anil da nova raça Transmitirão-se palavras da nova raça ao Anil, no Nibiru Que nos Enviem sementes que possam ser plantadas e ovelhas para o pastoreio Isto sugeriram Enki e Enlil ao Anil Que o homem civilizado sacie aos Anunaki e aos terrestres Anil escutou as palavras, ficou assombrado com elas Que um tipo de essências vitais leve a outro não é algo inaudito, disse Lhes em resposta, mas nunca se ouviu algo assim, que na terra Aparecesse tão rapidamente um homem civilizado a partir do Adamo Para a semeia e o pastoreio fará falta um grande número, são capazes De proliferar os seres Enquanto os sábios do Nibiru refletiam sobre o assunto, no erido Ocorriam coisas importantes Adapa conheceu a Titi no emparelhamento, ele derramou seu sêmen Em sua matriz Houve concepção, houve iluminação Titi iluminou gêmeos, dois irmãos Transmitirão-se palavras do nascimento ao Anil no Nibiru O casal é compatível para a concepção, podem proliferar Que se repartam pela terra sementes que se possam semear e ovelhas Para o pastoreio, que comece a agricultura e o gado na terra, nos Saziemos todos Assim disseram em que Inlio ao Anil em Nibiru Permaneça Titi no erido, para amamentar e cuidar dos recém-nascidos Traga-se para o Nibiru Adapa, o terrestre Assim pronunciou sua Decisão a Anil Sinopse da oitava tabuleta A ampla compreensão da Adapa assombra aos sábios no Nibiru Por ordem do Anil, levam a Adapa ao Nibiru A primeira viagem espacial de um terrestre Em que revela ao Anil a verdade de sua paternidade de Adapa Em que justifica sua ação pela necessidade de mantimentos Se envia de volta a Adapa para que comece com a agricultura e o Pastoreio Em Liu e Inki criam sementes de cultivo e linhagens de ovelhas Ninurta ensina o cultivo a Cain Marduk ensina ao Abael o pastoreio e a elaboração da lã Lutando pela água, Cain golpeia e dá morte ao Abael Cain é julgado por assassinato e sentenciado ao exílio Adapa e Titi têm outros dissendos que se casam entre eles Em seu leito de morte, Adapa benzia seu filho Safi como seu herdeiro Um descendente, Inki-mi, é levado ao Lamo por Marduk Ninurta e seu símbolo da águia divina A oitava tabuleta Traga-se para o Nibiru Adapa, o terrestre Assim pronunciou sua Decisão a Anil Ao In Liu não agradava a decisão, quem ia pensar isto, que forjado por Um trabalhador primitivo, o ser se faria como nós, dotado de Conhecimento, que entre o céu e a terra viajaria No Nibiru, beberá das águas da larga vida, comerá o alimento da larga Vida, como um de nós, os Anunaki, o da terra se converterá Assim Dizia In Liu ao Inki e a outros líderes Inki tampouco estava agradado com a decisão do Anil, depois de Que falasse Anil, seu rosto ficou sombrio Depois de que falasse In Liu Inki se mostrou de acordo com seu irmão In Liu É certo, quem o ia pensar Assim disse Inki a outros Os irmãos se Sentaram e refletiram Nima também se sentou com eles para Deliberar O mandato de Anil não se pode evitar, disse-lhes ela Que nossos jovens acompanhem Adapa ao Nibiru, seu medo a Diminuir, explique ao Anil Assim disse Inki a outros Que ninjizida Idumus e sejam seus acompanhantes E que, de passagem, vejam com Seus próprios olhos Nibiru pela primeira vez Nima apoiou a sugestão Nossos jovens, nascidos na terra, estão se Esquecendo de Nibiru Seus ciclos vitais se estão vendo superados Pelos da terra, viajem os dois filhos do Inki Sem casar ainda, ao Nibiru, possivelmente encontrem noivas ali para si mesmos Quando chegou ao Cipar a seguinte câmara celestial procedente do Nibiru, Ilabrat, um vizir do Anil, saiu da câmara Venho em busca do terrestre Adapa Assim disse aos líderes Os líderes apresentaram a Adapa ao Ilabrat, também mostraram ao Titi e a seus filhos Certamente, tem nossa imagem e semelhança Assim disse Ilabrat Apresentaram ao Ilabrat a ninjizida e ao Dumuzi, filhos do Inki Lhes escolheu para que acompanhem Adapa em sua viagem, disse Link Anil estará agradado de ver seus Nitos Assim disse Ilabrat Em que convocou ante ele Adapa para lhe dar instruções Adapa lhe Disse assim, Adapa, ao Nibiru, o planeta de onde viemos, vai, Antiu Anil, nosso rei, chegará, ante sua majestade te apresentará, ante ele te Inclinará Fala só quando te perguntar, dá breves respostas às Perguntas Te dará roupa nova, ponha objetos novos Darão um pão que não se Encontra na terra, o pão é mortal, não o coma Darão-lhe um elixir em Um cálice para que o beba, o elixir é mortal, não o bebes dele Contigo Irão meus filhos, ninjizida e Dumuzi Atende às suas palavras, e Viverá Assim instruiu Inki Adapa Recordarei-o, disse Adapa Inki convocou A ninjizida e a Dumuzi e lhes deu uma benção e conselho Vão? Ante o Anil, o rei, meu pai, ante ele lhes inclinarão e lhe renderão Homenagem, não lhes encolham ante príncipes nem ante nobres, deles São seus iguais Sua missão é trazer Adapa de volta à terra, não lhes Deixem enfeitiçar pelas delícias do Nibiru Recordaremo-lo, disseram Ninjizida e Dumuzi Inki abraçou ao mais jovem, Dumuzi, beijou-lhe Na face, Inki abraçou ao sábio, a ninjizida, beijou-lhe na face As Escondidas, pôs uma tabuleta selada na mão da ninjizida, a meu Pai, Anil, entregará esta tabuleta em segredo Assim disse Inki Ninjizida Depois, partiram para o Cipar os dois junto com Adapa, ao lugar dos Carros celestiais foram, Antio e Labrat, o vizir do Anil, apresentaram-se Os três A ninjizida e ao Dumuzi lhes deu o traje do Ijiji, vestiram-se como Águias celestiais Quanto a Adapa, cortou seu cabelo solto, lhe deu um capacete como o De uma águia, em lugar de sua tanga, fizeram-lhe ficar uma vestimenta Ajustada, lhe pôs entre a ninjizida e Dumuzi no interior de Uki Acende Quando se deu o sinal, o carro celestial rugiu e se Estremeceu Adapa se encolheu de medo e gritou A águia sem asa se está Elevando Ninjizida e Dumuzi lhe puseram os braços nos ombros, com Palavras tranquilas o acalmaram Quando se elevaram no alto uma légua, jogaram uma olhada sobre a Terra, viram suas terras, separadas em partes por mares e oceanos Quando estiveram a duas léguas de altura, o oceano se tinha feito Pequeno como uma banheira, a terra era do tamanho de uma cesta Quando estiveram a três léguas de altura, novamente jogaram uma Olhada ao lugar de que tinham partido, a terra era agora uma bola Pequena, tragada por muito escuridão na vastidão De novo, Adapa se agitou, encolheu-se e gritou, me levem de volta Gritou Ninjizida pôs a mão na nuca da Adapa, em um instante, Adapa se Tranquilizou Quando aterrissaram no Nibiru, havia muita curiosidade, por ver os Filhos do Inki, nascidos na Terra, mas inclusive mais por encontrarem Com um terrestre, chegou ao Nibiru um ser de outro mundo Assim Diziam as massas Foram levados com o Ilabrata ao palácio, para serem lavados e Perfumados com unguentos Lhes deram vestimentas frescas e adequadas Tendo em conta as palavras do Inki, Adapa ficou com as novas roupas No palácio, nobres e heróis formavam grupos, no salão do trono Reuniam-se os príncipes e os conselheiros Ilabrata lhes levou até o salão do trono, Adapa atrás dele, logo, os Dois filhos do Inki No salão do trono, ante o Anil, o rei, inclinaram-se Anil se adiantou desde seu trono Meus Nitos Meus Nitos, exclamava Abraçou Aldumuzi, abraçou ao Ninjizida, com lágrimas nos olhos Os abraçou, beijou-os Ofereceu Aldumuzi que se sentasse à sua Direita, Ninjizida se sentou à sua esquerda Depois, Ilabrata apresentou ao Anil Adapa, o terrestre Entende o que? Falamos, perguntou-lhe o rei a Ilabrata É óbvio, ensinou-lhe o senhor Inki, respondeu Ilabrata Vem aqui, disse Anil Adapa Como? Lhe chamas e qual é sua ocupação? Adapa se adiantou, de novo se Inclinou, meu nome é Adapa, servo do senhor Inki Assim falou Adapa, suas palavras causaram grande assombro Maravilha das maravilhas conseguida na terra, declarou Anil Maravilha das maravilhas conseguida na terra, exclamaram os Reunidos Que se celebra, damos as boas-vindas a nossos convidados, disse Anil Anil levou a todos os que se haviam reunido até o salão de Bekoits, indicando alegremente para as mesas Nas mesas ofereceram a Adapa pão do Nibiru, Adapa não comeu Nas Mesas ofereceram a Adapa elixir do Nibiru, Adapa não bebeu Anil, o Rei, ficou confuso com isto, estava ofendido, porque enviou Inki ao Nibiru a este mal educado terrestre, para lhe revelar os caminhos Celestes Venha, Adapa, disse Anil a Adapa Porque não come nem Bebe, porque rechaça nossa hospitalidade Meu professor, o senhor Inki, ordenou-me, não coma pão, não beba Elixir Assim respondeu Adapa ao rei Anil Que estranho é isto, disse Anil Para que lhe ia proibir Enki de nossa comida e nosso Elixir a um Terrestre Perguntou ao Ilabrat, perguntou ao Dumuzi, e Labrat não sabia a Resposta, Dumuzi não pôde explicar-lhe Perguntou a Ninjizida Possivelmente se encontre aqui a resposta, disse Ninjizida ao Anil E então deu a Anil, o rei, a tabuleta secreta que tinha sido escondida Anil estava confuso, Anil estava preocupado, foi a sua câmara privada Para decifrar a tabuleta Vem agora o relato de Adapa, o progenitor da humanidade civilizada, e De como por seus filhos, Cain e Abael, deu-se início à saciedade Na terra Em sua câmara privada, Anil rompeu o selo da tabuleta, inseriu a Tabuleta no explorador para decifrar o mensagem de Inki Adapa nasceu por minha semente de uma mulher terrestre Assim dizia A mensagem de Inki Do mesmo modo, Chichi foi concebida por minha semente em outra Mulher terrestre Estão dotados de sabedoria e de palavra, mas não da Larga vida de Nibiru Adapa não deveria comer do pão da larga vida, tampouco deveria beber Do elixir da larga vida Adapa deve voltar para viver e morrer na terra, a mortalidade deve Ser sua sorte, com a semeia e o pastoreio de seus dissendentes Haverá saciedade na terra Assim revelou Inki o segredo de Adapa Seu pai, Anil Anil ficou surpreso com a mensagem secreta de Inki, não sabia se Ficava zangado ou se ria Chamou Ilabrat, seu vizir, à sua câmara privada, lhe disse Este meu filho, é a, nem sequer como Inki emendou sua libertinagem Com as mulheres Ao Ilabrat, seu vizir, mostrou-lhe a mensagem da tabuleta Quais são as Normas, o que deve fazer o rei? Perguntou Anil a seu vizir Nossas Normas permitem as concubinas, mas não existem normas de Coabitação interplanetária Assim lhe respondeu Ilabrat ao rei Se houver algum prejuízo, que se Restrinja, que Adapa volte imediatamente para a terra, que Ninjizida E Dumuzi fiquem mais tempo Depois, Anil chamou a Ninjizida à sua câmara privada, sabe o que? Dizia a mensagem de seu pai, perguntou a Ninjizida Ninjizida Baixou a cabeça, com um sussurro disse, não sei, mas posso adivinhar Lu Ei submetido à prova a essência vital de Adapa, é da semente de Inki Essa é na verdade a mensagem, disse-lhe Anil Adapa deve Voltar para a terra imediatamente, seu destino será converter-se no Progenitor do homem civilizado Quanto a ti, Ninjizida, voltará para A terra com Adapa, da humanidade civilizada, ao lado de seu pai, será O professor Essa foi a decisão de Anil, o rei, ele determinou o destino De Adapa e o de Ninjizida Anil e os outros dois voltaram junto aos Sábios e nobres reunidos, junto aos príncipes e os conselheiros, Anil Anunciou palavras de decisão ante os da Assembleia, não se deve Estenderem demasia as boas-vindas ao terrestre, em nosso planeta Não pode comer nem beber, todos vimos suas assombrosas Capacidades, deixemos que volte para a terra, lavrem os campos na Terra seus dissendos, e pastoreiem nas pradarias Para cuidar de sua segurança e evitar sua agitação, Ninjizida Voltará com ele, com ele se enviarão as sementes de cereais do Nibiru Que se multiplicarão na terra Dumuzi, o mais jovem, permanecerá conosco durante um char, depois Voltará com ovelhas e a essência das ovelhas Esta foi a decisão de Anil Ante as palavras do rei todos inclinaram a cabeça em sinal de Acordo No momento certo, Ninjizida e Adapa foram levados até O lugar dos carros celestiais, Anil e Dumuzi, e Labrat e os conselheiros Nobres e heróis foram se despedir Houve estrondo e estremecimento, e o carro se elevou, viram como o Planeta Nibiru se fazia menor, depois viram os céus do horizonte até O cenit Na viagem, Ninjizida falou com Adapa dos deuses planetas Do sol, a terra e a lua lhe deu lições, ensinou-lhe como se seguem os Meses e como se conta o ano da terra Quando retornaram à terra, Ninjizida relatou a seu pai, Inki, tudo o Que tinha acontecido Inki riu e deu palmadas em suas coxas, tudo foi como eu Esperava, disse com regozijo, exceto a retenção do Dumuzi, que é Desconcertante para mim Assim disse Inki Inlio ficou muito desconcertado pela rápida volta da Ninjizida e de Adapa O que ocorre, o que acontece em Nibiru? Perguntou a Inki e a Ninjizida Chamemos também a Nima, que quer saber também o Que aconteceu, disse-lhe Inki Depois que Nima chegou Ninjizida contou tudo a Inlio e a ela Inki também contou de sua coabitação com as duas fêmeas Terrestres Não tenho quebrado nenhuma norma, assegurei nossa saciedade Assim lhes disse Inki Não tem quebrado nenhuma norma, mas com uma ação precipitada Determinaste os fados dos Anunnaki e dos terrestres Assim disse Inlio, enfurecido Agora, a sorte está arremessada, o fado Se há imposto ao destino Inlio se deixou levar pela fúria, com ira deu a volta e os deixou Plantados Marduk chegou ao Erido, havia-lhe chamado sua mãe Danquina Ele queria verificar os estranhos acontecimentos de seu pai e Seu irmão Pai e irmão decidiram ocultar o segredo de Marduk, Anil Estava cativado com o homem civilizado, deu a ordem de que todos na Terra se saciassem imediatamente Assim, só revelaram parte da Verdade a Marduk Marduk ficou impressionado com Adapa e Titi, tomou carinho aos Meninos Enquanto Ninjizida instrui Adapa, deixem que eu seja o Professor dos Meninos Assim disse Marduk a seu pai em que ia em Lio Que Marduk ensine a um, que Ninurta ensine ao outro, respondeu Liz em Lio Ninjizida ficou no Erido com Adapa e com Titi, ensinou-a Adapa os números e a escritura Ninurta levou o gêmeo que nasceu primeiro à sua cidade, ao Bed-Tibira Cain, aquele que no campo faz crescer mantimentos, chamou-lhe Ensinou-lhe a cavar canais de irrigação, a semear e a colher-lhe Ensinou Ninurta fez para Cain um arado com madeira das árvores, para Que com ele lavrasse a terra Ao outro irmão, filho de Adapa, o levou Marduk às pradarias, a Bael, o Das pradarias molhadas, chamou-lhe a partir de então Marduk lhe Ensinou como construir rides, para começar com o pastoreio, esperarão A volta de Dumuzi Quando se cumpriu o char, Dumuzi retornou à terra A semente essencial da ovelha e ovelhas para a cria trouxe com ele Transportou animais quadrúpedes do Nibiru até outro planeta, a terra Sua volta com semente essencial e ovelhas foi causa de muitas Celebrações, aos cuidados de seu pai, em que, Dumuzi retornou com sua Preciosa carga Então, os líderes se reuniram, refletiram sobre como Proceder com a nova espécie, nunca antes tinha havido uma ovelha na Terra, nunca se tinha deixado cair um cordeiro dos céus à terra, nunca Antes uma cabra tinha iluminado a seu cabrito, nunca antes se tinha Tecido lã de ovelha Os líderes Anunnaki, Inki Inlio, Nimai Ninjizida, que foram os criadores, decidiram estabelecer uma Câmara de criação, uma casa de elaboração Sobre o puro montículo Do lugar de aterrissagem, nas montanhas dos cedros, estabeleceu-se A câmara de criação se estabeleceu perto de onde se plantaram As cinquenta e cinco sementes de elixir que havia trazido Nima, ali começou a Multiplicação de cereais e de ovelhas na terra Ninurta era o mentor de Cain para a semeia e a colheita, Marduk era o mentor de Abael nas artes De cria e pastoreio de ovelhas e cordeiros Quando se recolherem as primeiras colheitas, quando maturará Primeira ovelha, fará-se a celebração das primícias Proclamou Inlio Com o decreto Ante os Anunnak reunidos se apresentaram os primeiros grãos, os Primeiros cordeiros, aos pés de Inlio e Inki, Cain pôs sua oferenda Dirigido por Ninurta, aos pés de Inlio e Inki, Abael pôs sua oferenda Dirigido por Marduk Inlio deu aos irmãos uma alegre bênção, elogiou Seus trabalhos Inki abraçou a seu filho Marduk, levantou o cordeiro para que todos Vissem Carne para comer, lã para vestir chegou à terra, disse Inki Vem agora o relato das gerações de Adapa, e o do assassinato de Abael por Cain, e o que aconteceu depois Quanto terminou a celebração das primícias, o rosto de Cain estava Sombrio, sentia-se muito ferido porque Inki não lhe tinha abençoado Quando os irmãos voltaram para seus trabalhos, Abael alardeou diante De seu irmão Eu sou o que traz a abundância, que sacia aos Anunaki, que dá força Aos heróis, que proporciona lã para suas roupas Cain se sentiu ofendido com as palavras de seu irmão, objetou Contundentemente seu alarde Sou eu o que enche de abundância as planícias, que faz pesados de Grão os sucos, em cujos campos se multiplicam os pássaros, em cujos Canais se fazem abandões os peixes, o pão sustentador produzo eu Com pescado e caça variei a dieta dos Anunaki Uma e outra vez, os gêmeos discutiam entre si, com o passar do Inverno discutiram Quando chegou o verão, não houve chuva, as pradarias estavam secas Os pastos diminuíam Abael levou seus rebanhos aos campos de seu irmão, para que Bebessem água dos sucos e dos canais Cain se enfureceu por isso Ordenou a seu irmão que se levasse os rebanhos Agricultor e pastor, irmão e irmão, palavras de acusação pronunciaram Cuspiram-se um a outro, com os punhos brigaram Extremamente Enfurecido, Cain tomou uma pedra e golpeou na cabeça de Abael Uma e outra vez lhe golpeou, até que Abael caiu, emanando sangue Dele Abael ficou no chão imóvel, sua alma havia partido Cain ficou junto Ao irmão que tinha morto, durante muito tempo esteve sentado Chorando Foi Tite a primeira em saber, por uma premonição, do assassinato Em Uma visão sonho, enquanto dormia, viu o sangue de Abael, estava Na mão de Cain Ela despertou a dapa de seu sonho, lhe contou sua visão sonho 1 Grande pesar enche meu coração, haverá acontecido algo terrível Assim disse Tite e Adapa, estava muito agitada Amanhã seguinte, partiram os dois do erido, foram até onde estavam Acostumados a encontrar-se Cain e Abael Encontraram no campo a Cain, ainda estava sentado junto ao Morto Abael Tite soltou um grande grito de angústia, Adapa jogou barro Sobre a cabeça O que tem feito? O que tem feito? Gritaram a Cain? Silêncio foi a resposta de Cain, caiu no chão e chorou Adapa voltou para a cidade do erido, contou-lhe ao senhor em que o que Havia acontecido Em que enfrentou a Cain com fúria Maldito seja, disse-lhe Tem que ir do Edim, não te vais ficar entre os Anunaki e os terrestres civilizados Quanto ao Abael, seu corpo não pode ficar nos campos devido às aves Selvagens, como é costume entre os Anunaki, será enterrado em uma Tumba, debaixo de um montão de pedras Em que mostrou a Adapa e a Tite como enterrar Abael, pois o costume lhes Era desconhecido Durante trinta dias e trinta noites, foi Abael chorado por seus pais Cain Foi levado ao erido para ser julgado, em que desejava que se pronunciasse Uma sentença de exílio Por sua ação, Cain deve ser morto Assim, com ira, disse Marduk Que se reúnam os sete que julgam Assim disse Ninurta, o mentor de Cain Quem ouviu falar alguma vez de uma reunião assim, gritou Marduk Que para um que não é do Nibiru terei que chamar os líderes Anunaki Para que julguem Não é suficiente que o apadrinhado por Ninurta tenha assassinado Aquele a que eu favorecia Não é assim como Ninurta venceu ao Anzu, assim se levantou Cain Contra seu irmão A sorte de Cain deve ser como a sorte de Anzu, tem que lhe extinguir o Fôlego vital Assim lhe disse Marduk, cheio de ira, a Inki, Enlil e Ninurta Ninurta se entristeceu com as palavras de Marduk Silêncio, não? Palavras, foi sua resposta Deixem que eu fale em privado com meu filho Marduk, disse-lhes Inki Quando nas câmaras privadas de Inki estiveram ele e Marduk, meu Filho Meu filho Inki lhe falou brandamente com Marduk Sua angústia É grande Não agravemos a angústia com mais angústia Deixa que te Conte um segredo que muito me pesa no coração Em certa ocasião, enquanto passeava pelo rio, duas donzelas Terrestres cativaram meu capricho, por elas, de minha semente, foram Concebidos Adapa e Titi, uma nova classe de terrestres, um homem Civilizado, trouxe-se deste modo à Terra, nosso rei, Anil, tinha dúvidas Se seriam capazes de procriar, com o nascimento de Cain e de Abael Anil e o conselho no Nibiru se convencerão Uma nova fase da presença Anunaki neste planeta foi bem-vinda e Passada, agora que Abael foi assassinado, e se a Cain lhe extingue Também, a saciedade chegará a seu final, os motins se repetirão, tudo Que se há conseguido se desmoronará Não é de surpreender que tomasse carinho ao Abael, era o filho de seu Meio-irmão Agora, tenha piedade do outro, deixa que sobreviva a linhagem de Adapa Este segredo revelou em que a Marduk com tristeza A princípio, Marduk se surpreendeu com a revelação, depois se viu Vencido pela risada, de suas proezas fazendo o amor muito se há Rumores, agora estou convencido disso Perdoe a vida de Cain, que desterre aos limites da terra Assim lhe Disse Marduk a seu pai, trocando da ira a risada No erido, em que Pronunciou a sentença sobre Cain, Cain deve partir para o este, a uma Terra pela que errará por sua má ação, mas sua vida deve ser perdoada A ele e as suas gerações lhes distinguirá Ningisida alterou a essência vital de Cain Ningisida trocou a essência vital de Cain para que em sua face não Crescesse a barba Com sua irmã Elan como esposa, Cain partiu do Edim, a terra de Erar se encaminhou Então, os Anunnak se sentaram e se perguntaram entre si, sem um Abael, sem Cain, quem fará crescer o cereal e fará pão para nós, quem? Será o pastor, as ovelhas multiplicará, de lã para roupa proverá Que por Adapa e Tite haja mais proliferação Assim disseram os Anunnak Com a benção de Inki, Adapa conheceu uma e outra vez a Sua esposa Tite, uma filha, outra filha, cada vez, uma e outra vez Nasciam No nonagésimo quinto char, Adapa e Tite tiveram finalmente Um filho, Safi, que ata a vida de novo, chamou-lhe Tite, por ele si Contaram as gerações de Adapa Em total, trinta filhos e trinta filhas tiveram Adapa e Tite, deles, ouve Lavradores da terra e pastores que trabalharam para os Anunnak, por Eles voltou a saciedade aos Anunnak e aos terrestres civilizados No nonagésimo sétimo char, ao Safi nasceu um filho de sua esposa Azura Lhe anotou nos anais com o nome do Inchi, professor da humanidade Significava seu nome Adapa, seu pai, fez-lhe compreender a escritura e os números, e Adapa Contou ao Inchi os quais eram os Anunnak e tudo sobre o Nibiru Os filhos de Inlil lhe levaram ao Nibiru que, ensinaram-lhe os segredos Dos Anunnak Nanar, o major na terra de Inlil, mostrou-lhe o modo dos unguentos Perfumados, Escor, o mais jovem de Inlil, ensinou-lhe a preparar o Elixir dos frutos imbu Foi a partir de então que os Anunnak foram chamados senhores pelo Homem civilizado E foi o começo dos ritos de culto dos Anunnak Depois, Inchi teve um filho com sua irmã Noam Que o Nin, o dos fornos, significava seu nome Seu tutor foi Ninurta, no Bed-Tibira aprendeu de fogos e de fornos, lhe Ensinou como fazer fogos com Betumes, como fundir e refinar, na Fundição e a refinação do ouro para o Nibiru trabalharam ele e seus Descendants No 98º Char ocorreu tudo isto Vem agora o relato das gerações de Adapa depois de que fora exilado Cain, e das viagens celestiais do Inchimi e da morte de Adapa No 99º Char lhe nasceu um filho ao Kilnin, pelo Mualit Meio Irmã do Kilnin, foi concebido Malalu, que interpreta, nomeou-lhe ela Sobressaía-me em música e em canto Para ele fez Ninurta uma harpa Com cordas, conformou uma flauta para ele Malalu interpretava Rinousa Ninurta, junto com suas filhas, cantava-os Ante a Ninurta A esposa do Malalu era a filha do irmão de seu pai, Duna era seu Nome No 100º Char desde que começasse a conta na terra, nasceu Lhes um filho ao Malalu e a Duna, era seu primogênito Irid, o das águas doces, chamou-lhe sua mãe Duna Dumuzili Ensinou como escavar poços, como prover de água aos rebanhos em Distantes pradarias Foi ali, junto aos poços nas pradarias, que pastores e donzelas se Reuniram, onde os esponsais e a proliferação da humanidade civilizada Abundou sobremaneira Abundou sobremaneira Em seus dias, os igigivinham com mais frequência à terra Para Observar e ver, os céus pouco a pouco abandonarão, vigiar e ver o que Ocorria na terra desejavam cada vez mais, em que suplicou ao Marduk Que estivesse com eles no Lamu, vigiar e ver o que ocorria na terra Desejava Marduk ardentemente Em um poço, nas pradarias, encontrou Sirid com sua esposa, Baraka era seu nome, era a filha do irmão de Seu mãe A conclusão do 2º 100º Char, nasceu-lhes um Filho, com o nome de Inkimi, pelo Inkimi compreensão, lhe chamou Nos anais Era sábio e inteligente, compreendeu com rapidez os números Tinha Muita curiosidade pelos céus e por todas as matérias celestiais O Senhor em que tomou carinho, lhe contou todos os segredos que uma vez Revelou a Adapa Da família do Sol e dos 12 deuses celestiais lhe ensinou em que, e de Como os meses se contavam pela Lua e os anos pelo Sol, e de como se Contavam os Chars pelo Nibiru, e de como em que combinava as Contas, de como o Senhor em que tinha dividido o Círculo dos Céus em Doze partes, de como tinha atribuído em que uma constelação a cada uma Doze estações em um grande círculo tinha disposto, de como, para Honrar aos doze grandes líderes Anunnaki, tinha posto nomes às Estações Inkimi ansiava explorar os céus, fez duas viagens celestiais E este é o Relato das viagens do Inkimi aos céus, e de como deu começo Marduk Aos matrimônios mistos e aos problemas com o Zijiji Enviou-se Inkimi para que estivesse com Marduk no lugar de Aterrissagem, dali, Marduk o levou em uma espaçonave até a Lua Ali, Marduk ensinou a Inkimi o que tinha aprendido de seu pai, Ink Quando Inkimi voltou para a Terra, lhe enviou para que estivesse com O Utu no Sipar, o lugar dos carros Ali, Utu deu ao Inkimi uma tabuleta para escrever o que estava Aprendendo, Utu o instalou em sua brilhante morada como um príncipe Dos terrestres Ensinou-lhe os ritos para começar com as funções do Sacerdócio Inkimi residia no Sipar, com sua esposa Edine, uma Meio-irmã, a eles lhes nasceu um filho no quarto centésimo Char, Matuxaul lhe chamou sua mãe, que se elevou pelas brilhantes Águas significava seu nome Foi depois disso que Inkimi fez sua segunda viagem aos céus, esta Vez também foi Marduk, seu mentor e companheiro Em um carro celestial se remontaram para o céu, para o sol e além dele Fizeram um círculo Marduk o levou para visitar os Ijiji, no Lamu, os Ijiji tomaram carinho Dele aprenderam sobre os terrestres civilizados Dele se diz nos anais que partiu para os céus, que nos céus ficou até o Final dos dias Antes que Inkimi partisse para os céus, de tudo o que nos céus lhe Tinha ensinado, fez um registro por escrito Inkimi, para que seus filhos Soubessem o escreveu, tomou nota de tudo o que há nos céus na Família do sol, e das regiões da terra e suas terras e seus rios também Confiou seus escritos em mãos de Matuxaul, seu primogênito, para que Junto com seus irmãos Rajin e Gaidad, estudasse-os e seguissem a Eles No quarto centésimo char tinha nascido Matuxaul, ele foi testemunha Dos problemas do Ijiji e do que Marduk fazia Ao Matuxaul nasceu um filho de sua esposa Ednat, Lumaki Homem poderoso, foi seu nome Em seus dias, as condições sobre a Terra se fizeram mais difíceis, nos campos e nas pradarias, os Trabalhadores se queixavam Os Anunaki designaram ao Lumaki Como capatais, para fazer cumprir as cotas, para reduzir as rações Em Seus dias foi quando Adapa chegou a hora de morrer, e Quando Adapa soube que seus dias tinham chegado a seu fim, que Todos meus filhos e os filhos de meus filhos se reúnam ante mim, disse Para que antes que eu morra possa lhes benzer, e lhes fale antes de Morrer E quando Safi e os filhos dos filhos se reuniram, onde está Caim? Meu primogênito Perguntou-lhes Adapa Vão lhe buscar, disse a todos Eles Safi apresentou o desejo de seu pai ante o senhor Enki Perguntou-lhe ao senhor o que fazer Então, Enki chamou a Ninurta, que o banido, de quem você foi mentor Seja trazido ante o leito de morte da Adapa Ninurta subiu em seu pássaro do céu, até a terra de Erar voou, sobre As terras perambulou, procurou dos céus a Caim E quando o encontrou, levou a Caim até Adapa como sobre as asas De uma águia Quando informou Adapa da chegada de seu filho, que Venham ante mim Caim e Safi, disse Adapa Os dois foram ante seu pai Caim, o primogênito, à sua direita Safi, à sua esquerda E falhando a visão Adapa, para reconhecer a seus filhos, tocou seus Rostos, e o rosto de Caim, à direita, era emberbe, e o rosto de Safi À esquerda, tinha barba E Adapa pôs sua mão direita sobre a cabeça de Safi, o da esquerda, e Lhe benzeu e disse, de sua semente se encherá a terra, e de sua Semente, como uma árvore com três ramos, a humanidade sobreviverá A uma grande calamidade E pôs sua mão esquerda sobre a cabeça de Caim, à sua direita, e lhe Disse, por seu pecado, de seu direito de nascimento está privado, mas De você sementes virão Sete nações, em um reino à parte crescerão Terras distantes habitarão, mas por ter assassinado a seu irmão com Uma pedra, por uma pedra chegará seu fim E quando Adapa terminou de dizer estas palavras deixou cair as mãos e Disse, chamem agora a minha esposa Titi, e a todos os filhos e a todas As filhas, e depois de que meu espírito me deixe, me levem ao lugar em Que nasci, junto ao rio, e me enterrem com o rosto para o sol nascente Titi gritou como uma besta ferida, caiu sobre seus joelhos ao lado de Adapa E os dois filhos da Adapa, Caim e Safi, envolveram seu corpo em um Tecido, em uma cova que lhes mostrou Titi, junto às bordas do rio Enterraram a Adapa Em metade do nonagésimo terceiro Char tinha nascido, ao final do Oitavo centésimo morreu Uma larga vida para um terrestre, mas não tinha o ciclo vital de Inki E depois que Adapa fora enterrado, Caim se despediu de sua mãe e de Seu irmão Ninurta o levou de volta em seu pássaro do céu à terra de Erar E em um distante reino, Caim teve filhos e filhas, e para eles construiu Uma cidade, e enquanto a construía, a queda de uma pedra lhe matou No Edim, Lumaki serve aos Anunaki como capatais, nos dias de Lu Maaki, Marduk e os Ijiji se casavam com as terrestres Sinopse da nona tabuleta A humanidade prolifera, a linhagem de Adapa serve como realeza Desafiando a Inlil, Marduk se casa com uma mulher terrestre Transtornos celestiais e mudanças climáticas afetam a Ulamu Os Ijiji descendem à terra, tomam a mulheres terrestres e se casam O promíscuo em que engendram o filho humano, Zeusudra Secas e pestes causam sofrimentos na terra Inlil o vê como uma retribuição pelo fado, quer voltar para casa Nima, envelhecida pelos ciclos da terra, também quer voltar Um emissário misterioso lhes adverte que não desafiem seu destino Aumentam os sinais da iminência de um calamitoso dilúvio A maioria dos Anunaki começa a partir para o Nibiru Inlil impõe um plano para deixar que a humanidade pereça Em que Inima começam a preservar as sementes de vida da terra O Resto dos Anunaki se prepara para o dia do dilúvio Nergal, senhor do mundo inferior, tem que dar o aviso Em que divulga o segredo do dilúvio A nona tabuleta Nos dias do lumaque, Marduk e os Ijiji se casavam com as terrestres Naqueles dias, as tribulações eram crescentes na terra, naqueles dias Lamu estava envolto em pó e aridez Os Anunaki que decretam os fados, Inlil, Inki e Inima, consultaram Entre si Perguntavam-se o que é que estava se alterando na terra e no Lamu Tinham observado estalos no sol, havia alterações nas forças da rede Da terra e do Lamu No abzu, na ponta, em frente à terra branca Instalaram instrumentos de observação, os instrumentos ficaram a cargo Do Nergal, o filho de Inki, e de sua esposa Ereshkigal Ninurta foi atribuído à terra além dos mares para estabelecer um Enlace céu-terra nas montanhas No Lamu, os Ijiji estavam inquietos, a Marduk lhe deu a tarefa de Pacificá-los Até que saibamos o que está causando as tribulações, deve manter a Estação de passagem do Lamu Assim disseram os líderes a Marduk Os três que decretam os destinos consultaram entre si, olharam-se uns Aos outros Que velhos estão? Pensou cada um sobre o outro Inki, que Chorava a morte de Adapa, foi o primeiro em falar Passaram mais de Sem chars desde que cheguei, disse a seu irmão e a sua irmã Eu era então um galhardo líder, agora, com barba, cansado e velho Eu era um herói entusiasta, disposto à chefia e à aventura, disse depois In Liu Agora tenho filhos que têm filhos, todos nascidos na terra Temo-nos feito velhos na terra, mas os que nasceram na terra serão Ainda mais velhos dentro de pouco Assim, lamentando-se, disse In Liu Seu irmão e a sua irmã Quanto a mim, chamam-me velha ovelha, disse Nima tristemente Enquanto que o resto esteve indo e vindo Tem estado fazendo turnos de serviço, nós, os líderes, ficamunos Possivelmente chegou o momento de partir Assim disse In Liu Diz-tu-me Estou acostumado a perguntar, disse-lhes em que Cada vez que um de Nós três deseja visitar Nibiru, sempre nos chegam palavras de Nibiru Para impedir que vamos Disso eu também me pergunto, disse In Liu É Um pouco do Nibiru, algo da terra Possivelmente tem que ver com as Diferenças nos ciclos vitais, disse Nima Os três líderes decidiram observar e ver o que ocorre Naquele momento, o assunto estava em mãos do fado, ou seria do Destino Por isso, deveu acontecer que, pouco depois, Marduk veio até seu pai Em que, desejava discutir com seu pai, em que, uma questão de suma Gravidade Na terra, os três filhos de In Liu tinham se casado Ninurta tinha se casado com Bal, uma jovem filha de Anil, Nanartinha Eleito a Ningal, escortinha tomado Shala Nergal, seu filho, tomou por casamento a Ereshkigal, neta de In Liu Ameaçando matá-la, arrancou dela seu consentimento Por esperar Meus esponsais, sendo seu primogênito, Nergal não esperou, os outros Quatro, por deferência, estão esperando meus esponsais Desejo Escolher noiva, ter uma esposa é meu desejo Assim lhe disse Marduk Seu pai, Inki Suas palavras me fazem feliz, disse Inki a Marduk Sua Mãe também se alegrará Marduk levantou a mão para que seu pai guardasse estas palavras ante Aninki É acaso uma das jovens que curam e dão socorro, foi Perguntar Inki É uma descendente de Adapa, da terra, não do Nibiru, disse Inhum Suave sussurro Marduk Inki ficou sem palavras, com o desconcerto no olhar, depois Pronunciou palavras incontroladas Um príncipe do Nibiru, um primogênito titulado para a sucessão, casar Se com uma terrestre Não uma terrestre, a não ser teu descendente, disse-lhe Marduk É uma filha de Inki em mim, que fora arrebatado ao céu, seu nome é Sarpanit Inki chamou a sua esposa Inki Lhe contou o que ocorria com Marduk Marduk repetiu a Inki, sua mãe, o desejo de seu coração, e disse Quando Inki me veio comigo de viagem, e eu lhe estava ensinando do céu e a terra, presenciei com meus próprios olhos o que meu pai uma vez me tinha contado Passo a passo, neste planeta, a partir de um ser primitivo, criamos a um Como nós, a nossa imagem e semelhança é o terrestre civilizado Exceto pela larga vida, é como nós Uma filha do Inki me cativou meu capricho, desejo me casar com ela Inki ponderou as palavras de seu filho E a donzela, aprecia seu Olhar, perguntou a Marduk Na verdade que sim, disse-lhe Marduk a sua mãe Esse não é um Assunto para considerar, disse Inki levantando a voz Se nosso filho Fizesse isto, nunca poderia ir ao Nibiru com sua esposa, perderia para Sempre seus direitos principescos sobre o Nibiru A isto respondeu Marduk com um sorriso amargo, meus direitos sobre o Nibiru são inexistentes, inclusive na terra, meus direitos como Primogênito foram pisoteados Esta é minha decisão, de príncipe a rei na terra me converter, senhor Deste planeta Assim seja, disse Inki Assim seja, disse também Inki Chamaram a Matuxal, o irmão da noiva, falaram-lhe do desejo de Marduk Matuxal se viu afligido, com humildade mas com alegria Assim seja, disse Quando contou a Inlio a decisão, encheu-se de fúria Uma coisa é que o pai tenha relações sexuais com as terrestres, mas Outra muito distinta é que o filho se quer com uma terrestre, lhe Concedendo o senhorio Quando contou o assunto a Nima, ficou enormemente decepcionada Marduk poderia casar-se com qualquer donzela das nossas, inclusive Poderia escolher a qualquer de minhas próprias filhas, das que tive Com Inki, poderia casar-se com suas meio-irmãs, como é o costume Real Assim disse Nima Com fúria, Inlio lhe transmitiu palavras sobre o assunto a Anil no Nibiru Este comportamento foi muito longe, não se pode consentir, disse Inlio A Anil, o rei No Nibiru, Anil convocou aos conselheiros para Discutir urgentemente o assunto Não encontraram nenhuma norma sobre isso nos livros de normas A Anil Convocou também aos sábios para discutir as consequências do Assunto Adapa, o progenitor da donzela, não pôde ficar no Nibiru, disseram a Anil Portanto, a Marduk terei que impedir de nunca mais retornar a Nibiru Com ela Inclusive havendo-se acostumado aos ciclos da terra, a Marduk poderia lhe resultar impossível voltar, ainda sem ela Assim disseram os sábios ao Anil, com isto coincidirão também os Conselheiros Transmita a decisão à terra, disse Anil, Marduk pode Casar-se, mas já não será príncipe em Nibiru A decisão foi aceita por Inki e por Marduk, Anil também acatou A palavra de Nibiru Celebra as bodas, e que seja no erido, disse-lhes Ninki No Edin Marduk e sua esposa não podem ficar, anunciou Anil, o comandante Façamos um presente de bodas a Marduk e a sua noiva, uns domínios Para eles, longe do Edin, em outra terra Assim disse Inki a Anil Inlil estava pensando se consentia que Marduk fosse enviado para Longe De que terra, de que domínios está falando, disse-lhe Inlil a seu irmão Inki Uns domínios por cima do Abzu, na terra que chega até o mar Superior, uma que está separada do Edin pelas águas, a que se pode Chegar com embarcações Assim disse Inki a Anil Assim seja, disse Anil Ninki dispus uma celebração de bodas no erido para Marduk e Sarpanit Seus habitantes anunciaram a cerimônia a golpe de tambor de cobre Com sete pandeiros, as irmãs da noiva apresentaram a esposa Uma grande multidão de terrestres civilizados se reuniu no erido, as Bodas eram para eles como uma coroação Também assistirão os Jovens Anunaki E Gigi do Lamu vieram em grande número Vamos para celebrar as bodas de nosso líder, para presenciar uma União de Nibiru e da terra Assim explicaram os Gigi sua numerosa presença Vem agora o relato de como os Gigi raptaram as filhas dos terrestres, e Das aflições que se seguiram e do estranho nascimento de Zilzudra Grande número de Gigi vieram do Lamu à terra, só um terço deles Ficaram no Lamu, à terra vieram duzentos Para estar com seu líder Marduk, para assistir à celebração de suas Bodas, foi sua explicação Desconhecido para Enki e para Enlil era seu segredo, raptar e ter união Era seu plano Desconhecido para os líderes na terra, uma multidão de Gigi se Reuniram no Lamu, o que permite a Marduk não nos deveria impedir a Nós, diziam-se entre si Basta de sofrimento e de solidão, de não ter tido de Sendums, era seu Slogan Durante suas idas e vindas entre o Lamu e a terra, as filhas dos Terrestres, as mulheres adaptas como lhes chamavam eles, viam e Cobiçavam, e os conspiradores se diziam entre eles, venham Escolhamos esposas de entre as mulheres adaptas, e Engendremos filhos Um deles, Xangais era seu nome, converteu-se em líder Mesmo que Nenhum de vós me siga, eu só farei a ação, eles diziam a outros Se se Impor um castigo por este pecado, eu sozinho o assumirei por Todos vós Um a um, outros se unirão à trama, emprestaram juramento de fazê-lo Juntos Para as bodas de Marduk, duzentos deles descenderam no lugar De aterrissagem, baixaram sobre a grande plataforma na montanha dos Cedros Dali viajaram ao Erido, passaram entre os terrestres que Trabalhavam, junto com a multidão de terrestres chegaram ao Erido Depois de que tivesse tido lugar a cerimônia de bodas de Marduk E Sarpanit, por um sinal combinado previamente, Xangais deu o sinal A outros Cada um dos Ijiji tomou a uma donzela terrestre, pela força As Raptaram, os Ijiji foram com as mulheres até o lugar de aterrissagem Nas montanhas dos Cedros, em uma fortaleza se reuniram, aos líderes Formularam um desafio, basta de privações e de não ter dissendentes Queremos nos casar com as filhas dos Adapitas Tem que lidar a Benção a isto, ou do contrário destruiremos tudo na terra pelo fogo Os Líderes estavam alarmados, exigiram a Marduk, comandante dos Ijiji Que se fizesse cargo da situação Se tiver que procurar uma solução ao Assunto, meu coração está de acordo com os Ijiji Assim lhes disse Marduk a outros O que eu tenho feito não lhes pode impedir Em que inimá sacudiram a cabeça, a contra gosto mostraram seu Acordo Só em Liu se enfureceu em lugar de apaziguar-se Uma má ação foi seguida por outra, os Ijiji adotaram de Enkid Marduk a fornicação, nosso orgulho e nossa sagrada missão ficaram Abandonados aos ventos, por nossas próprias mãos, este planeta se Verá invadido por multidões de terrestres Em Liu falava muito aborrecido Que os Ijiji e suas mulheres partam da Terra No Lamu, a situação se fez insuportável, não é possível a Sobrevivência Assim disse Marduk a Enlil e a Enki Não podem ficar no Edim, gritou Irado Em Liu Deixou a reunião muito aborrecido, em seu coração, Em Liu Tramava coisas contra Marduk e seus terrestres Na plataforma de Aterrissagem, nas montanhas dos cedros, ficaram encerrados os Ijiji Com suas mulheres, ali lhes nasceram filhos, filhos das naves Espaciais lhes chamaram Marduk e Sarpanit, sua esposa, também tiveram filhos, Asar e Satusi Chamaram os dois primeiros filhos A Marduk e a Sarpanit consideram os domínios de acima do Abzu Marduk convidou aos Ijiji, Marduk chamou os Ijiji para que vivessem Em duas cidades que para seus filhos tinha construído Alguns dos Ijiji e seus descendentes chegaram aos domínios na Terra De cor escura Xangais e outros ficaram na plataforma de aterrissagem nas Montanhas dos cedros, até as longem com as terras do este, terras de altas Montanhas, foram alguns de seus descendentes Ninurta observava com atenção de que modo Marduk incrementava Sua própria força com terrestres O que estão tramando Enki e Marduk? Perguntou-lhe Ninurta a seu pai Enlil A Terra será herdada pelos terrestres, disse Enlil a Ninurta Vá, encontra aos de Senundont de Caim, prepara com eles seus Próprios domínios Ninurta foi ao outro lado da Terra, encontrou aos de Senundont de Caim Ensinou-lhes como fazer ferramentas e interpretar música, mostrou-lhes As técnicas da mineração e a fundir e refinar, mostrou-lhes Como construir embarcações de madeira de balsa, guiou-lhes para que Cruzassem um grande mar Em uma nova terra estabeleceram seus Domínios, construíram uma cidade com torres Era um domínio além Dos mares, não era a terra montanhosa do novo enlace céu-terra No Edim, Lumac era o capataz, seu dever consistia em fazer cumprir As cotas, reduzir as rações dos terrestres era sua tarefa Sua esposa Foi Batanach, ela era filha do irmão do pai do Lumac Era de uma Beleza deslumbrante, em que ficou assanhado com sua beleza Em que Enviou uma palavra a seu filho Marduk, chama-o Lumac e a Seus domínios, para que aprenda como podem construir uma cidade os Terrestres E quando foi chamado Lumac aos domínios de Marduk Levaram a sua esposa Batanach à casa de Nima, no Churubac, a Cidade-refúgio, para protegê-la e resguardá-la das enfurecidas massas De terrestres Pouco depois, Enki foi ao Churubac visitar sua irmã Nima No teto de uma morada, quando Batanach se estava Banhando, Enki a tomou pelas coxas, beijou-a, derramou seu sêmen em Sua matriz Batanach ficou grávida, o ventre lhe estava inchando, enviou Palavra a Lumac desde o Churubac, volta para o Edn, vais ter um Filho A Edn, de Churubac, retornou o Lumac, Batanach lhe mostrou-o Menino Tinha a pele branca como a neve, da cor da lã era seu cabelo Seus olhos eram como os céus, seus olhos brilhavam com um Resplendor Assombrado e assustado estava Lumac, foi correndo até Seu pai Matuxão Batanach teve um filho que não parece terrestre, estou muito Confuso com esta iluminação Matuxão foi até o Batanach, viu o recém Nascido, ficou surpreso por seu aspecto O pai do menino é um dos Ijiji Matuxão exigiu a verdade de Batanach Revele a Lumac, seu marido, se este menino for filho dele Nenhum Dos Ijiji é o pai do menino, disto juro por minha vida Assim respondeu Batanach Então, Matuxão se voltou para seu filho Lumac, polia Mão tranquilizadoramente sobre o ombro O menino é um mistério, mas Em sua mesma estranheza te revelou um augúrio, é único, para uma Tarefa única foi eleito pelo destino Que trabalho é, não sei, quando chegar o momento se saberá Assim lhe disse Matuxão a seu filho Lumac, referia-se ao Kina Terra estava acontecendo, naqueles dias, os sofrimentos foram Aumentando na terra, os dias se foram fazendo mais frios, os céus Retinham suas chuvas, as colheitas diminuíam nos campos, nos rides Havia poucos cordeiros Que o filho que te nasceu, estranho como é Seja um augúrio de que nos chega uma pausa Assim lhe disse Matuxão a seu filho Lumac Seja seu nome respiro Batanach não revelou o segredo de seu filho a Matuxão nem ao Lu Maki, chamou-lhe Zilzudra, o de compridos e brilhantes dias de vida Cresceu em Shurubak Nima lhe concedeu ao menino seu amparo e seu afeto Estava dotado de muita compreensão, lhe proporcionou conhecimentos Em que adorava enormemente ao menino, ensinou-lhe a ler os escritos de Adapa, o menino, como um jovem, aprendeu como observar e realizar Os ritos sacerdotais No décimo centésimo char nasceu Zilzudra, no Shurubak cresceu e se Casou com Inzara, e lhe deu três filhos Em seus dias, os sofrimentos se intensificaram na terra Pragas e fome Afligiam a terra Vem agora o relato das tribulações da terra antes do dilúvio, e de como As misteriosas decisões de Gauso de vida e morte dirigiram em segredo Enlil estava muito incomodado com a união dos Ijiji e as filhas Dos terrestres, Enlil estava muito turbado com os esponsais de Marduk Com uma mulher terrestre A seus olhos, a missão dos Anunaki na terra se perverteu, para ele As ruiduças e estridentes massas dos terrestres se converteram em Anátema, as declarações dos terrestres lhe caçavam As uniões me Tiram o sonho Assim disse Enlil aos outros líderes Nos dias de Zilzudra, pragas e pestes assolavam a terra, dores, enjôos, calafrios E febres afligiam aos terrestres Ensinemos aos terrestres a curar-se Que aprendam a dar-se remédios por si mesmos Assim disse Nima Proíbo-o por decreto, replicou Enlil as suas suplicas Nas terras onde Se estenderam os terrestres não emanam as águas de suas fontes, a Terra fechou sua matriz, não brota vegetação Ensinemos aos terrestres A fazer lagos e canais, que obtenham pescado e sustento dos mares Assim disse Enki aos outros líderes Proíbo-o por decreto, disse-lhe Enlil a Enki Que pereçam os terrestres de fome e de enfermidades Durante todo um char, os terrestres comeram as ervas dos campos Durante o segundo char, o terceiro char, sofreram a vingança de Enlil No Shurubak, a cidade de Zilzudra, o sofrimento se estava Fazendo insuportável Zilzudra, porta-voz dos terrestres, foi até o Erido, dirigiu-se à casa do Senhor Enki, invocou o nome de seu Senhor, suplicou-lhe ajuda e Salvação, Enki estava impedido pelos decretos de Enlil Naqueles dias, os Anunaki estavam preocupados com sua própria Sobrevivência, suas próprias rações diminuíam, eles mesmos se Estavam vendo afetados pelas mudanças na Terra Tanto na Terra como no Lamu, as estações tinham perdido sua Regularidade Durante um char, durante dois chars, estiveram-se estudando as voltas Celestes desde o Nibiru Desde o Nibiru se observaram coisas estranhas Nos destinos planetários Estavam aparecendo manchas negras no Sol, disparavam-se chamas Dele Kisar também se comportava mal, sua hoste tinha perdido o equilíbrio Instavês eram suas voltas O bracelete esculpido se via estirado e empurrado por invisíveis forças De rede, por motivos incompreensíveis, o Sol estava perturbando a sua Família, os destinos dos celestiais se viam afligidos por fados Desagradáveis No Nibiru, os sábios deram a voz de alarme, a gente se reunia-nos Lugares públicos, o Criador de tudo, está devolvendo os céus aos dias Primitivos, irado está o Criador de tudo, gritavam algumas vozes entre O povo Na terra, as tribulações aumentavam, o medo e a fome elevavam suas Cabeças Durante três chars, durante quatro chars, estiveram observando-os Instrumentos frente à terra branca, Nergal e Ereshkigal tinham Registrado estranhos estrondos nas neves da terra branca O gelo de neve que cobre a terra branca começou a deslizar-se Informaram da ponta do abzu Na terra além dos mares, Ninurta pôs instrumentos de predição em seu Refúgio, terremotos e tremors no fundo da terra descobriu com os Instrumentos Algo estranho está passando, enviou em liu palavras de alarme ao Anil No Nibiru Durante o quinto char, durante o sexto char, os fenômenos Ganharam força, no Nibiru, os sábios deram o alarme, de calamidades Fizeram advertência ao rei A próxima vez que Nibiru se aproximar do sol, a terra ficará exposta à Força da rede de Nibiru, Lamo, em suas voltas, situará-se do outro lado Do sol Controlada por uma gigantesca onda, um dilúvio Em Nibiru foi grande a consternação, inseguros ante o próprio fado De Nibiru, o rei, os sábios e os conselheiros estavam também muito Preocupados com a terra e pelo Lamo O rei e os conselheiros Tomaram uma decisão, preparar-se para evacuar a terra e Lamo No Abzu, fecharam-se as minas de ouro, dali foram os Anunaki até o Édin No Bed-Tibira, cessou-se a fundição e a refinação, todo o ouro se enviou A Nibiru Vazia, disposta para a evacuação, uma frota de rápidos carros Celestes retornou à terra, no Nibiru se vigiavam os sinais dos céus, na Terra se tomava nota dos tremors Foi então quando de um dos carros Celestiais saiu um Anunaki de cabelo branco, Galzu, grande Conhecedor, era seu nome Compasso majestoso se dirigiu até Enlil Lhe apresentou uma mensagem selada de Anil Sou Galzu, emissário Plenipotenciário do rei e do conselho, disse a Enlil Enlil se surpreendeu por sua chegada, não me tinha chegado palavra Alguma de Anil sobre isto Enlil examinou o selo de Anil, estava intacto, e era autêntico No Nibiru que se leu a mensagem da tabuleta, a codificação era de toda Confiança Galzu fala em nome do rei e do conselho, suas palavras são minhas Ordens Isso afirmava a mensagem de Anil Que se chamasse também a Enki e Anima foi a petição de Galzu Quando chegaram, Galzu sorriu agradavelmente a Nima Somos da Mesma escola e idade, disse a ela Nima não podia recordar aquilo, o emissário era tão jovem como um Filho, ela era como sua anciã mãe A explicação é singela, disse-lhe Galzu, a causa se acha em nossos Ciclos vitais de sonho invernal De fato, este assunto é parte de minha missão, há um segredo a Respeito da evacuação Desde que Dumuzi esteve no Nibiru, esteve-se examinando aos Anunaki que voltavam para o Nibiru, aqueles que mais tempo tinham Estado na terra eram os mais afetados ao voltar, seus corpos já não se Habituaram aos ciclos do Nibiru, seu sonho estava alterado, sua visão Falhava, a força da rede do Nibiru pesava em seus passos Suas mentes também se viram afetadas, dado que os filhos eram mais Velhos que os pais aos que haviam deixado A morte, meus camaradas, chegou com rapidez aos retornados, por Isso estou aqui, para lhes advertir Os três líderes, os que mais tempo tinham estado na terra, guardaram Silêncio ante as palavras Nima foi a primeira em falar, era de esperar, disse Em que, o sábio, mostrou-se de acordo com suas palavras, era evidente Disse Enlil foi às nuvens, antes, os terrestres se estavam fazendo Como nós, agora, nós nos temos feito como os terrestres, para ficar Prisioneiros deste planeta Toda a missão se converteu em um pesadelo, com em que Seus terrestres como senhores, acabaremos sendo escravos Galzo Mais que emissários inconscientes Sobre isto, meus camaradas, o Debate continua Assim lhes disse Galzo E eis aqui a ordem secreta do Nibiru, vós três permanecerão na terra, só voltarão para o Nibiru para morrer Em carros celestiais, circundarão a terra, esperarão A calamidade no exterior, ao resto dos Anunnaki, lhes deve dar a opção De ir-se ou de esperar a calamidade no exterior Os Ijijiki se Casaram com terrestres Eles devem escolher entre a partida ou aos Casamentos A nenhum terrestre, nem sequer Sarpanit, a de Marduk, lhe permitirá Viajar a Nibiru Todos os que queiram ficar e ver o que acontece, deverão proteger-se Nos carros celestes E quanto a todos os outros, devem estar Preparados para partir para Nibiru imediatamente Assim, em segredo Revelou Gauso as ordens do Nibiru aos líderes Vem agora o relato de como os Anunnaki decidiram abandonar a Terra, e de como prestaram juramento para deixar perecer a Humanidade no dilúvio Inlio convocou um conselho de comandantes Anunnaki e Ijiji no Nibiru Que, também estavam presentes os filhos dos líderes e seus filhos Inlio lhes revelou o segredo da iminente calamidade A missão à Terra chegou a um amargo final, disse-lhes solenemente Todos os que queiram partir em navios celestiais, que se preparem para Serem evacuados ao Nibiru, mas se tiverem casamentos terrestres Terão que ir-se sem as esposas Os Ijiji que peguem suas esposas e dissendam-se e escapem aos Picos mais altos da Terra Quanto aos poucos Anunnaki que decidam ficar, em navios do céu Permaneceremos sobre os céus da Terra, para esperar a calamidade no Exterior, para presenciar a sorte da Terra Como comandante, serei o primeiro em ficar, assim falou Inlio Outros, que decidam por si mesmos Vou ficar com meu pai, confrontarei a calamidade, anunciou Ninurta Depois do dilúvio, voltarei para as terras de além dos oceanos Nanar, o primogênito de Inlio na Terra, anunciou um estranho desejo Esperar o dilúvio não nos céus da Terra, a não ser na Lua, esse foi seu Desejo Em que levantou uma sobrancelha, Inlio, embora desconcertado, aceitou Skur, o mais jovem de Inlio, tomou a decisão de ficar na Terra com Seu pai, Utu e Inanna, os filhos de Nanarki tinham nascido na Terra Declararam ficar Inki e Ninki, optaram por ficar e não abandonar a Terra, anunciaram Com orgulho Não abandonarei aos Ijijinem aos Sarpanit, afirmou Marduk com ira Um a um, outros filhos de Inki anunciaram sua decisão de ficar Nergal e Jibiu, Ninagal e Ninjizida, e Dumuzi também Todos os olhos se voltaram então para Nimar Declarou com orgulho a decisão De ficar, o trabalho de toda minha vida está aqui Aos terrestres, meus Criados, não os abandonarei Ante suas palavras, removeu-se um Clamor entre os Anunnaki e os Ijiji Perguntaram pela sorte dos Terrestres Que os terrestres pelas abominações pereção, assim o proclamou Enlil Um assombroso ser foi criado por nós, por nós deve ser Salvo, gritou Inki a Enlil Ante isto, replicou Enlil também com gritos Do mesmo princípio, em cada ocasião, você modificou as decisões Você lhes deu a procriação aos trabalhadores primitivos, os dotou de Conhecimento Tomou em suas mãos os poderes do Criador de tudo, para depois cair Nas abominações Concebeu Adapa com fornicação, deu-lhe entendimento à sua Linhagem A sua descendência levaste aos céus, compartilhaste com Eles nossa sabedoria Tem quebrado todas as normas, ignoraste decisões e ordens, por tua Culpa, um irmão terrestre civilizado matou a outro irmão, por culpa de Marduk, seu filho, os Ijiji, imitando a ele, casaram-se com As terrestres Ninguém sabe mais quem é o representante de Nibiru, o único ao que Lhe pertence à Terra Basta Basta, é tudo o que digo A abominação não pode continuar Agora que uma calamidade foi ordenada por um destino desconhecido Que aconteça o que tenha que acontecer Assim proclamou Inlil Enfurecido, que todos os líderes jurem solenemente que não interferirão Nos acontecimentos, exigiu Inlil a todos O primeiro em prestar Juramento de silêncio foi Ninurta, outros do lado de Inlil lhe seguiram Acatou suas ordens, disse Marduk a Inlil Mas, do que serve o Juramento Se os Ijiji abandonassem as suas esposas, não se difundiria O medo entre os terrestres Nima estava alagada em lágrimas Sussurrou fracamente as palavras do juramento Inlil olhou fixamente seu irmão Inki É a vontade do rei e do conselho Disse-lhe Por que quer me atar com um juramento? Perguntou Inki a seu irmão Inlil Você tomaste a decisão, na Terra é um mandato Não posso deter a inundação, não posso salvar as multidões de Terrestres, assim, para que quer me atar com um juramento? Assim Inlil Perguntou Inki a seu irmão Para que tudo ocorra como se tivesse sido Decretado por fado, que se conheça como decisão do Inlil, que fique Sobre Inlil a responsabilidade para sempre Assim disse Inki a todos Depois, em que se foi da Assembleia, Marduk também se foi com ele Com Hágeis palavras de mandato, Inlil chamou ordem à Assembleia Atribuiu Tarefas para o que terei que fazer com firmes decisões, fez grupos entre Os que foram partir e os que foram ficar, para designar lugares para a Assembleia, para recolher equipes, para atribuir carros Os primeiros em partir foram os que tinham que voltar para o Nibiru, com muitos abraços E estreitar de braços, a alegria mesclada com o pesar, embarcaram nas Naves celestiais, um após o outro, os veículos rugiram e se elevaram Desde o Sipar A princípio, os que ficavam atrás gritavam viagem sem novidade, logo Os gritos emudeciam Depois de completar os lançamentos para o Nibiru Chegou o turno de Marduk e do Zijiji com esposas terrestres Marduk reuniu a todos no lugar de aterrissagem, ofereceu-lhes uma Eleição, com ele e com o Sarpanit, e com os dois filhos e as filhas, e Rao Lamu e esperar ali que passasse a calamidade, ou dispersar-se nas Distantes terras montanhosas da terra, para encontrar um refúgio ante O dilúvio Depois, Enlil teve em conta aos que ficaram, por grupos lhes atribuiu Carros Enlil mandou Ninurta as terras montanhosas além dos oceanos para Que informa-se do retumbar da terra, também atribuiu ao Nergal e ao Ereshkigal a tarefa de vigiar a terra branca, ao escurdeu a tarefa de Vigiar contra qualquer avalanche de terrestres, para que proibisse Acessos, para que levantasse e reforçasse barreiras e ferrolhos Sipar, o lugar dos carros celestiais, foi o centro de todos os Preparativos, desde o Nibruki, Enlil levou ao Sipar as tabuletas dos Destinos, ali estabeleceu um enlace céu-terra temporária Depois, Enlil Se dirigiu a seu irmão em que, lhe disse assim, para o caso de que se Pudesse sobreviver à calamidade, que se recorde tudo o que Aconteceu Que se enterrem e resguardem as tabuletas dos registros no Sipar, nas profundidades da terra, para que nos dias por vir tire o véu O que de um planeta se fez em outro Em que aceitou de bom grau as Palavras de seu irmão Armazenaram os mi e outras tabuletas em Arcas douradas, enterraram-nos para a posteridade no Sipar, nas Profundidades da terra Assim disposto tudo, os líderes esperaram o sinal de partir, vigiaram Com apreensão a aproximação do Nibiru em sua grande volta Foi Naqueles momentos de ansiosa espera quando Enki se dirigiu a Sua irmã Nima, a ela, disse-lhe assim em que Em sua preocupação pelos terrestres, Enlil não prestou atenção a Todas as demais criaturas vivas Quando a avalanche de águas tomar as terras, outras criaturas vivas Algumas do Nibiru originadas por nós, a maior parte evoluída na mesma Terra, ficarão condenadas em um golpe repentino à extinção Preservemos você e eu sua semente de vida, extraiamos suas Essências vitais para as proteger Nima, a que dá a vida, as palavras de Enki deu seu favor, farei Onu Shurubak, você falou com as criaturas vivas do Abzu Assim lhe disse ao Enki Enquanto outros esperaram sentados e ociosos, Enki e Nima Empreenderam um desafiante trabalho, a Nima ajudaram algumas de Suas assistentes no Shurubak, a Enki ajudou ninjas e Danuabzu, na Antiga Casa da Vida Reuniram essências masculinas e femininas, e ovos de vida, de cada Espécie, de dois em dois, de dois em dois os preservaram no Shurubak E no Abzu, para proteger, enquanto na Terra se dava a volta para Recombinar depois as espécies vivas Então, chegaram as palavras de Ninurta, os estrondos da Terra são Sinistros Então, chegaram as palavras de Nergal e de Ereshkigal, a Terra Branca Se estremece No Sipar, reunirão-se todos os Anunnaki, esperavam o dia do dilúvio Sinopse da décima tabuleta O misterioso emissário aparece a Enki em uma visão sonho Ao Enki lhe diz que salve a humanidade através de seu filho Zilzudra Mediante um subterfúgio, Enki instrui a Zilzudra para que construa um Submarino Um navegador sobe a bordo, levando as sementes de vida da Terra A cercania de Nibiru provoca o deslizamento da placa de gelo da Terra Branca A onda resultante some a Terra sob as águas Os Anunnaki que se foram se lamentam da calamidade da órbita Terrestre As águas se retiram, a embarcação das Eusudra se pulsa sobre o monte Da salvação Descendendo em um torvelinho, Enlil descobre o plano de Enki Enki Convence a Enlil de que o criador de tudo o tinha destinado assim Utilizam a plataforma de aterrissagem, ainda em pé, como base Temporária Ali, em uma câmara de criação, elaboram-se cultivos e gado Tira o véu e encontra-se ouro em abundância nas terras de além dos Mares Estabelecem-se novas instalações espaciais nas antigas terras Entre estas, incluem-se dois montículos artificiais e uma escultura com Forma de leão Nima propõe um plano de paz para resolver as crescentes Rivalidades Lhe concede o gado e os cereais à humanidade A décima tabuleta No Sipar, reunirão-se todos os Anunaki, esperavam o dia do dilúvio Foi então, quando ia crescendo a tensão da espera, quando o senhor Enki, enquanto dormia em sua residência, teve uma visão sonho Na visão sonho aparecia a imagem de um homem, brilhante e Resplandecente como os céus, e quando o homem se aproximou de Enki, Enki viu que era Gauzu, o do cabelo branco Na mão direita sustentava um estilete gravador, e na esquerda levava Uma tabuleta de lápis lazuli, lisa e brilhante E quando se aproximou o suficiente do leito de Enki, Gauzu falou e Disse Suas acusações contra Enlil foram injustificadas, pois só dizia a Verdade, e a decisão que como decisão de Enlil será conhecida, não há? Decretou ele, a não ser o destino Agora, toma o fado em suas mãos para que os terrestres erdem a Terra, chama a seu filho Zezudra, lhe revele a iminente calamidade Sem romper o juramento Diga-lhe que construa uma embarcação que possa suportar a Avalanche de água, uma embarcação submersível, semelhante a Kitty Mostro nesta tabuleta, que se ele salvem e sua família nela, e que leve Também a semente de tudo o que seja valioso, seja planta ou animal Essa é a vontade do criador de tudo É, na visão sonho, Gauzu desenhou uma imagem na tabuleta com Estilete, e deixou a tabuleta gravada junto ao leito de Enki, e quando se Desvaneceu a imagem, a visão sonho terminou, e Enki despertou com Um estremecimento Enki ficou durante um momento em seu leito Refletindo com assombro sobre a visão sonho Qual é o significado disto, que presságio augura Depois, quando se Levantou do leito, eis que estava a tabuleta, o que em uma simples Visão sonho tinha visto estava agora materialmente junto à cama Com mãos trementes, o senhor em que tomou a tabuleta, sobre a tabuleta Viu o desenho de uma embarcação de forma curiosa, no canto da Tabuleta havia marcas de medidas, indicavam as medidas da Embarcação Sobressaltado e esperançado, o senhor em que enviou rapidamente a seus Emissários ao amanhecer Encontrem ao chamado Gauzu, tenho que Falar com ele Assim lhes disse Todos voltaram ao entardecer Informaram-lhe assim ao Enki, ninguém pôde encontrar a nenhum Gauzu Faz tempo que Gauzu voltou para o Nibiru, disseram-lhe Enki Estava muito desconcertado, esforçava-se por compreender o mistério e Seu presságio Não pôde desentranhar o mistério, mas a mensagem para ele estava Clara Aquela noite, Enki foi sigilosamente até a cabana de Jakus Onde dormia Zilzudra, para não romper o juramento, o senhor Enki lhe Disse a parede da cabana, não a Zilzudra, acorde Acorde, disse Enki A parede de Jakus, detrás da tela de Jakus falava Quando Zilzudra Despertou, em que lhe disse detrás da tela de Jakus, cabana de Jakus Cabana de Jakus Dê atenção às minhas palavras, faz caso de minhas Instruções Uma calamitosa tormenta cairá sobre todas as moradas, todas as Cidades, será a destruição da humanidade e de sua descendência Esta é a decisão final, a palavra da Assembleia convocada por Enlil Esta é a decisão pronunciada por Anil, Enlil e Nima Agora, preste atenção às minhas palavras, observa a mensagem que te Estou dizendo Abandona sua casa, constrói uma embarcação, renuncia às suas Posses, salva a vida A embarcação que tem que construir, seu desenho e suas medidas se Encontram em uma tabuleta, deixarei a tabuleta junto à parede da Cabana de Jakus Asegure-se de que a embarcação esteja coberta em toda a sua Extensão, do interior não deve ver-se o sol O arranjo tem que ser muito forte, o breu forte e espesso, para que não Entre a água Que seja uma embarcação que possa dar volta e cair, para sobreviver à Avalanche de água Constrói a embarcação em sete dias, reúne nela a sua família e a seus Parentes, acumula na embarcação comida e água para beber, leve Também animais domésticos Depois, no dia marcado, te darei um sinal, um guia de embarcação que Conhece as águas, designado por mim, chegará nesse dia, nesse dia Terão que entrar na embarcação, terão que trancar bem a portinhola Um entristecedor dilúvio, procedente do sul, devastará terras e vida Sua embarcação se elevará sobre suas amarras, dará a volta e cairá Não tenham medo, o guia da embarcação lhes levará a um refúgio Seguro A semente da humanidade civilizada sobreviverá por vós Quando a voz de Inki se calou, Zeusudra estava ansioso, sobre seus Joelhos caiu prostrado Meu senhor Meu senhor, gritou Sua voz escutei, deixa que veja seu Rosto Não falei a ti, Zeusudra, a parede de Jakus falei Assim disse Em que? Por decisão de Inlio, por um juramento estou ligado ao que jurarão Todos os Anunnaki Em meu rosto verá que, sem dúvida, como todos os terrestres, morrerá Agora, cabana de Jakus, preste atenção às minhas palavras, o Propósito da embarcação, deverá guardá-lo como um segredo Do Zanunnaki Quando a gente da cidade perguntar, lhes dirá, o senhor em Lio esteve Zangado com meu senhor em que, navegarei para a morada de Inki no Abzu, possivelmente assim em Lio se apazigui Durante um momento Seguiu um silêncio Zeusudra saiu detrás da parede de Jakus, uma tabuleta de lápis lazuli Brilhando a luz da lua, viu e tomou, sobre ela estava desenhada a Imagem de uma embarcação, os entalhes davam suas medidas Zeusudra era o mais sábio dos homens civilizados, compreendeu-o Que tinha escutado Amanhã seguinte, anunciou às pessoas da cidade, o senhor em Lio Esteve zangado com o senhor em que, meu senhor, por isso o senhor em Lio Me é hostil Não posso seguir vivendo nesta cidade, nem posso pôr já meu pé no Edim, ao Abzu, aos domínios do senhor em que irei navegando Em uma Embarcação que devo construir com rapidez, partirei daqui, assim Remeterá a ira do senhor em Lio, as penúrias terminarão, a partir de então O senhor em Lio fará chover sobre vós a abundância Ainda não se tinha E do amanhã quando a gente se reuniu ao redor de Zeusudra, animaram Se entre-se para construir com rapidez sua embarcação Os maiores Transportavam tábuas de madeira de embarcação, os pequenos Levavam betume dos pântanos Enquanto os madeireiros cravavam as Tábuas, Zeusudra fundia o betume em um caldeirão Com o betume, impermeabilizou a embarcação por dentro e por fora, ao Quinto dia estava terminada a embarcação, igual a do desenho da Tabuleta Ansiosos por ver partir a Zeusudra, as pessoas da cidade levou comida e Água à embarcação, de suas próprias bucas tomaram o sustento, para Apaziguar em Lio, apressaram-se Também se introduziram na embarcação animais quadrúpedes, os Pássaros do campo entraram voando por si mesmos Zeusudra fez embarcar a sua esposa e a seus filhos, as esposas destes E seus filhos também vieram Que suba a bordo também qualquer que deseje ir à morada do Senhor Enqu Assim se pronunciou Zeusudra ante as pessoas reunidas Prevendo a abundância de Enlil, só alguns dos artesãos escutaram a Chamada Ao sexto dia, Ninagal, senhor das grandes águas, chegou a Embarcação, era filho de Enki, tinha sido eleito para ser o navegante da Embarcação Sustentava em suas mãos uma caixa de madeira de cedro, manteve a Seu lado na embarcação Contém as essências vitais e os ovos de vida das criaturas vivas Reunidas pelo Senhor Enki e por Nima, para ocultá-los da ira de Enlil Para ressuscitar a vida se for vontade da terra Isso explicou Ninagal a Zeusudra, assim se ocultaram na embarcação Todas as bestas por seus casais Então, Ninagal e Zeusudra esperaram na embarcação a chegada do Sétimo dia No vigésimo centésimo char se esperava o dilúvio, no décimo char da Vida de Zeusudra se aproximou o dilúvio, na estação da constelação do Leão se fez iminente a avalanche Vem agora o relato do dilúvio que cobriu a terra e de como escaparão Os Anunnaki, e como Zeusudra sobreviveu na embarcação Durante dias antes do dia do dilúvio, a terra esteve retumbando, como Se gemesse de dor, durante noites antes de chegar à calamidade Esteve-se vendo nos céus a Nibiru como uma estrela resplandecente Depois, fez-se a escuridão durante o dia, e na noite, a lua era como se A tivesse tragado um monstro A terra começou a tremer, viu-se agitada por uma força de rede Desconhecida até então Com o resplendor do amanhecer, uma nuvem negra se levantou pelo Horizonte, a luz da manhã se converteu em escuridão, como se é Sombra da morte avelasse Depois, ouviu-se como um estrondo de Trovões, os céus se acenderam com os raios Partam Partam, deu o sinal úto aos Anunnaki Escondidos nos navios Do céu, os Anunnaki se elevaram nas alturas No Shurubak, a 18 Léguas de distância, Ninagal viu as brilhantes erupções Tranca Tranca a portinhola, gritou Ninagal a Zilzudra Juntos fecharam A tramela que ocultava a portinhola, hermética, completamente fechada Ficou a embarcação, dentro não penetrava nenhum raio de luz Naquele dia, naquele inesquecível dia, o dilúvio começou com um Estrondo, na terra branca, no fundo da terra, sacudiram-se os Alicerces da terra, logo, com um estrondo igual a mil trovões, a capa de Gelo se deslizou de seus alicerces, separada pela invisível força da rede De Nibiru, se derramou contra o mar do sul Uma capa de gelo golpeou contra outra capa de gelo, a superfície e da Terra branca se vinha abaixo como a quebra de um ovo De repente se Levantou uma grande onda, a muralha de águas chegava até mesmo o Céu Uma tormenta de uma ferocidade nunca vista ficou a bramar no Fundo da terra, a muralha de água impulsionava seus ventos, a onda se Desdobrou para o norte, a muralha de águas se encaminhava para o Norte, alcançou as terras do Abzu Dali, viajou até as terras habitadas Chegou a Edin Quando a onda, a muralha de águas, chegou ao Churubac, a onda Soltou de suas amarras a embarcação de Zilzudra, sacudindo-a Tragou-se a embarcação como um abismo de água Embora completamente inundada, a embarcação se manteve firme, não? Entrou sequer uma gota de água No exterior, a onda da tormenta pegou despreparada as pessoas como Uma batalha mortal, ninguém podia ver seus semelhantes, o chão se Desvaneceu, só havia água De repente, as pudarussas águas haviam Coberto a terra firme, antes que terminasse o dia, a muralha de água Ganhando velocidade, chegou às montanhas Em suas embarcações celestiais, os Anunnak circundavam a terra Abarrotando os compartimentos, escondiam-se contra as paredes Exteriores, contemplavam angustiados o que estava ocorrendo ali Abaixo, na terra Do navio celestial no qual estava, Nima ficou a gritar como uma Mulher de parto As águas cobrem a meus criados como libélulas afogadas em um Lago, a onda cobriu e levou toda a vida Assim chorava e gemia Nima Inana, que estava com ela, também chorava e se lamentava Tudo ali Abaixo, tudo o que vivia, converteu-se em barro Assim choravam Nima e Inana, choraram e aliviaram seus Sentimentos Em outros navios celestiais, os Anunnak estavam aniquilados ante a Visão daquela desenfreada fúria, naqueles dias presenciaram com Temor um poder maior que o seu Desejaram os frutos da terra, tiveram Sede do elixir fermentado Os dias de antigamente, ai, converteram-se em barro Assim se diziam Uns aos outros Depois de que a imensa onda varrescia a terra, reabriram as comportas Do céu, e se desatou um aguaceiro dos céus à terra Durante sete dias se mesclaram as águas de acima com as águas do Grande abaixo, depois, a muralha de água, alcançando seus limites Cessou em sua investida, mas as chuvas dos céus continuaram durante Quarenta dias e noites De suas posições elevadas, os Anunnak Olhavam para baixo, onde uma vez houve terra firme, agora havia muito Água, e onde uma vez houve montanhas que elevavam seus picos até Os céus, seus topos eram agora como ilhas nas águas, e tudo o que Vivia na terra firme havia perecido na avalanche das águas Depois, como no princípio, as águas se reuniram em suas conchas Agitando-se acima e abaixo, dia a dia foi baixando o nível da água Mas Tarde, quarenta dias depois de que o dilúvio cobrisse a terra, as chuvas Também se detiveram Depois dos quarenta dias, Zeusudra abriu a portinhola da embarcação Para inspecionar os arredores Era um dia luminoso, soprava uma suave Brisa, completamente sozinha, sem nenhum outro signo de vida, a Embarcação cabeceava sobre um vasto mar A humanidade, tudo o que vivia, foi varrido da face da terra, ninguém Salvo nós, sobreviveu, mas não há terra firme sobre a que pôr o pé Assim disse Zeusudra a seus parentes, enquanto se sentava e se Lamentava Então, Ninagal, nomeado por Inki, dirigiu a embarcação Para os picos gêmeos da Arrata, fez uma vela para ela, para o monte da Salvação levou a embarcação Zeusudra estava impaciente, liberou as aves que havia a bordo para que Procurassem terra firme, enviou-as para que comprovassem se Havia sobrevivido um pouco de vegetação Deixou sair uma andorinha Deixou sair um corvo, ambos voltaram para a embarcação Deixou sair a Uma pomba, e voltou para a embarcação com um ramo de uma árvore Agora sabia Zeusudra que a terra firme tinha aparecido de debaixo das Águas Uns quantos dias mais e a embarcação se deteve em umas rochas O dilúvio passou, estamos no monte da salvação Assim lhe Disse Ninagal a Zeusudra Abrindo a portinhola hermética, Zeusudra saiu da embarcação, o céu era Claro, o sol brilhava, soprava um suave vento Apressadamente Chamou a sua esposa e a seus filhos para que saíssem Elogiemos ao Senhor em que, a ele demos obrigado, disse-lhes Zeusudra Juntou pedras Com seus filhos, com elas construiu um altar, depois acendeu fogo Sobre o altar, fez um fogo com incenso aromático Uma ovelha, uma sem mancha, escolheu para o sacrifício, e sobre o Altar, ofereceu a ovelha a Enki como sacrifício Naquele momento, Enlil transmitiu palavras a Enki desde seu navio Celestial Descendamos em torvelinhos dos navios celestiais sobre o pico da Arrata, para revisar a situação, para determinar o que fazer Enquanto outros seguiam circundando a terra em seus navios Celestiais, Enlil e Enki descenderam em torvelinhos sobre o pico Arrata Os dois irmãos se sorriram ao encontrar-se, com alegria estreitaram os Braços Depois, Enlil ficou desconcertado com o aroma do fogo e da carne Assada O que é isso? Gritou a seu irmão Sobreviveu alguém ao dilúvio? Vamos ver, respondeu-lhe Enki docilmente Em seus torvelinhos foram voando até o outro pico da Arrata, viram a Embarcação de Zilzudra, aterrissaram junto ao Altar que este tinha Construído Quando Enlil viu os sobreviventes, Ninagal entre eles, sua fúria não teve Limites Todo terrestre tinha que perecer, gritou com fúria, partiu para cima de Enki irado, estava disposto a matar a seu irmão com as mãos nuas Ele não é um simples mortal, é meu filho, gritou Enki apontando Zilzudra Por um momento, Enlil duvidou Rompeu seu juramento, gritou Enki Falei-lhe com uma parede de Jakus, não a Zilzudra, disse Enki Depois relatou a Enlil a visão sonho Então, alertados por Ninagal Também tinham baixado Ninurta e Nima em seus torvelinhos, quando Escutaram o relato dos acontecimentos, Ninurta e Nima Não encolerizaram-se pelo relato Deve ser a vontade do Criador de Todo que sobreviva à humanidade Assim lhe disse Ninurta a seu pai Nima tocou seu colar de cristais, presente de Anil, e jurou, juro que Nunca se repetirá a aniquilação da humanidade Abrandando-se, Enlil Pegou pelas mãos a Zilzudra e a Enzara, sua esposa, e os benzeu Assim Frutifiquem e lhes multiplique, e povoem a terra Assim terminaram os Tempos de antigamente Vem agora o relato de como se restabeleceu a sobrevivência na terra E de como se encontrou uma nova fonte de ouro, assim como a outros Terrestres além dos oceanos Depois do encontro em Arrata, as águas do dilúvio seguiram retirando Si, e se mostrou pouco a pouco a face da terra desde debaixo das Águas As terras montanhosas saíram ilesas em sua maior parte, mas Nos vales ficaram buracos de lodo e lama Dos navios celestiais e dos torvelinhos, os Anunnaki inspecionaram as Paisagens, tudo o que tinha existido nos tempos de antigamente no Edim e no Abzu estava enterrado sob o barro Erido, Nibruki, Shurubak Se par, todas tinham desaparecido, se haviam desvanecido por Completo, mas nas montanhas dos cedros a grande plataforma de Pedra reluzia sob a luz do sol, o lugar de aterrissagem, feito nos Tempos de antigamente, seguia em pé Um após o outro, aterrissavam Os torvelinhos sobre a plataforma, a plataforma estava intacta, na quina De lançamento, os gigantescos blocos de pedra se mantinham firmes Apartando escombros e ramos de árvores, os primeiros em aterrissar Fizeram sinais aos carros, um após o outro chegaram os carros Celestiais, baixaram sobre a plataforma Depois se enviaram palavras A Marduk Nulamu e a Nanar na lua, e eles também voltaram para a Terra, sobre o lugar de aterrissagem pousarão Então, os Anunnaki e os Ijiji que se reuniram junto a Enlil foram Convocados em assembleia Sobrevivemos ao dilúvio, mas a terra está devastada Assim lhes disse Enlil Temos que avaliar todas as formas de recuperação, seja na terra, seja Onde seja Lamo ficou devastado com o passo do Nibiru Assim o relatou Marduk Sua atmosfera foi absorvida para o exterior, suas águas se evaporarão É um lugar de tormentas de pó Por si mesmo, a lua não pode sustentar vida, só se pode permanecer Ali com máscaras de águia Assim deu conta Nanar a outros, e depois acrescentou compaixão Uma vez ali, alguém deve recordar que foi o líder do exército do Tiamat Companheira da terra é, o destino da terra está conectado com ela Enlil pôs seu braço carinhosamente sobre os ombros de seu filho Estamos preocupados agora com a sobrevivência Assim, brandamente, replicou Enlil a Nanar, agora, o sustento é nossa Maior preocupação Examinemos a câmara da criação selada, possivelmente ainda Encontremos as sementes de Nibiru Assim disse Enlil a Enki, lhe recordando os grãos uma vez criados Ao lado da plataforma, apartando um pouco de lodo, encontraram um Poço de tempos remotos, tiraram a pedra que o bloqueava, entraram no Santuário As arcas de Diorita estavam seladas, fizeram abrir os celos Com uma chave de cobre Dentro das arcas, em vasilhas de cristal, estavam as sementes dos Cereais de Nibiru Uma vez fora, Enlil deu as sementes a Ninurta, lhe disse assim Vá ao terraço da ladeira, que os cereais de Nibiru provejam de pão Uma vez mais Nas montanhas dos cedros, também em outras montanhas, Ninurta Represou as quebradas, construiu terraços, ensinou-lhe a cultivar ao Filho maior da Zilzudra Ao Escor, seu filho mais jovem, Enlil-li Atribuiu outra tarefa, ali onde se retiraram as águas, vê e encontra-as Árvores frutíferas que ficaram Para ele, atribuiu-se ao filho mais jovem de Zilzudra como cultivador de Frutas, o primeiro frutífero que encontraram foi a videira, que havia Trazido Nima, de seu suco, como o célebre Elixir dos Anunaki Zilzudra tomou um sorvo Por um sorvo, depois outro e outro, Zilzudra foi vencido, ficou dormindo Como bêbado Então, em que ofereceu um presente aos Anunaki e aos terrestres? Descobriu o arca que Ninagal tinha levado, anunciou a todos seu Surpreendente conteúdo As essências vitais e os ovos de vida se podem combinar nas matrizes Dos animais quadrúpedes da embarcação de Zilzudra, as ovelhas se Multiplicarão, por sua lã e sua carne, todos terão ganho vacino, por seu Leite e por suas peles, depois, com outras criaturas vivas povoaremos a Terra Em que deu a Dumus e as tarefas de pastoreio, nestas tarefas lhe Ajudava o filho médio de Zilzudra Depois, em que pôs sua atenção na Massa de terra de tom escuro, onde ele e seus filhos tinham tido seus Domínios Com o Ninagal, represou as montanhas na confluência das águas Pudarussas, canalizou as ferozes cascatas até um lago, para que se Acumulassem as águas como um lago Depois, inspecionou com Marduk as terras entre o Abzu e o Grande Mar, onde uma vez teve moradas, considerou como drenar o vale do rio Em metade da corrente, onde as águas do rio caíam em cascata Levantou uma ilha das águas Em suas vísceras escavou cavernas, por cima delas forjou com portas a Partir de pedras Dali, esculpeu dois canais nas rochas, para as águas elaborou dois Estreitos, assim podia diminuir ou acelerar as águas que vinham das Terras altas, com represas e com portas, e com os dois estreitos, regulou As águas Da ilha da caverna, a ilha de Abu, levantou desde debaixo das águas um Sinuoso vale do rio, na terra dos dois estreitos, em que criou um Assentamento para Dumuzi e os pastores Com satisfação, Enlil enviou palavras de tudo isto a Nibiru Nibiru Respondeu com palavras de preocupação, o próximo trânsito que tinha Afetado a terra e a Ulamu tinha provocado também muitos danos Em Nibiru, o escudo de pó de ouro se rasgou, a atmosfera estava Diminuindo de novo, era perentória a chegada de novos fornecimentos De ouro Em que foi ao abuso rapidamente, viajou com seu filho Jibiru para Inspecionar e procurar Todas as minas de ouro tinham desaparecido, tinham ficado enterradas Com a avalanche de água No Edim, Bedtibira tampouco existia No Sipar, já não havia um lugar Para carros Há centenas de Anunaki que tinham trabalhado duro nas minas e no Bedtibira se foram da terra, a multidão de terrestres que serviam Como trabalhadores primitivos se converteram em gradeio com O dilúvio Já não se pode prover ouro da terra, anunciaram Enlil e Enkianibiru Na terra e em Nibiru houve desespero Então, terminou Ninurta seus trabalhos nas montanhas dos cedros e Uma vez mais se foi à terra montanhosa além dos oceanos Dali, ao Outro lado da terra, enviou palavras assombrosas A avalanche de águas produziu profundos cortes nas ladeiras, das Ladeiras, ouro incontável, em sementes grandes e pequenas, cá em rios Abaixo, pode-se recolher ouro sem ter que extraí-lo Em Liu e Enkianibiru Apressadamente à distante terra montanhosa, com surpresa viram um Descobrimento Ouro, ouro puro havia por toda parte, sem necessidade de refinação Nem de fundição É um milagre Assim lhe disse Enkianibiru O que? Forjou Nibiru, Nibiru emendou A mão invisível do Criador de tudo é Permitir a vida em Nibiru Assim disse Em Liu Agora, quem recolherá as sementes, como as enviarão a Nibiru? Perguntaram-se entre si os líderes Para a primeira pergunta, Ninurta tinha uma resposta, nas altas terras Montanhosas, neste lado da terra, sobreviverão alguns terrestres São de Senundont de Caim, sabem como manipular os metais, quatro Irmãos e quatro irmãs são seus líderes, salvaram-se por si mesmos em Balsas, agora o topo de sua montanha é uma ilha em metade de um Grande lago Recordam-me como protetor de seus antepassados Chamam-me o grande protetor Ao saber que tinham sobrevivido outros terrestres, os líderes se Esperançaram-me, nem sequer se enfureceu em Liu, que tinha planejado o fim De toda a carne É a vontade do Criador de tudo, se disseram uns aos Outros Estabeleçamos agora um novo lugar dos carros celestiais Enviemos dali o ouro a Nibiru Procuraram uma nova planície que estivesse seca e endurecida, nas Proximidades do lugar de aterrissagem, em uma península Desolada, encontraram essa planície Era lisa como um lago em calma Rodeada de montanhas brancas Vem agora o relato do novo lugar dos carros celestiais, e dos montes Gêmeos artificiais e de como Marduk usurpou a imagem do leão Na Península escolhida pelos Anunnaki, refletiram-se os Celestiais caminhos de Anil e de Enlil na Terra Localize-se-me com exatidão nesses limites o novo lugar dos carros Que o coração da planície reflita os céus Assim sugeriu Enlil a Enki Quando Enki esteve de acordo com isto, Enlil tomou medidas de Distâncias dos céus, fez um grande desenho sobre uma tabuleta para Que todos o vissem Que o lugar de aterrissagem nas montanhas dos Cedros forme parte das instalações, disse Mediu a distância entre o lugar de aterrissagem e o lugar dos carros Em sua metade, concebeu um lugar para um novo centro de controle De missões, Ali escolheu um monte adequado, chamou-o ao monte de Mostrar o caminho Ali ordenou construir uma plataforma de pedras Parecidas mas menores que as do lugar de aterrissagem, em seu Centro, esculpeu-se uma rocha por dentro e por fora, fez-se Para albergar um novo enlace céu-terra Um novo umbigo da terra Para fazer o papel de Nibruki antes do dilúvio O atalho de Aterrissagem se ancorou no norte, nos picos gêmeos de Arrata, para Demarcar o corredor de aterrissagem, em Lio necessitava outras duas Séries de picos gêmeos, para delimitar os limites do corredor de Aterrissagem, para assegurar o ascensão e a descida Na parte meridional da desolada península, um lugar de montanhas Em Lio escolheu dois picos contigos, sobre eles ancorou o limite Meridional Mas onde se necessitava a segunda série de picos gêmeos? Não havia montanhas, só sobressaía do chão uma planície, por cima do Vale encharcado Podemos levantar ali uns picos artificiais Assim disse Ninjizida aos líderes Sobre uma tabuleta desenhou para eles a imagem de uns picos de Lados lisos elevando-se para os céus Se se pode fazer, seja, disse em Lio Com aprovação Que sirvam também de balizas Sobre a planície, por Cima do vale do rio, Ninjizida construiu um modelo A escala, com Ele aperfeiçoou os ângulos de elevação e os quatro lados lisos Junto a ele, situou um pico maior, estabeleceu seus lados às quatro Esquinos da terra, os Anunaki cortaram e levantaram as pedras com Suas ferramentas de poder Junto a ele, em uma localização precisa, colocou-se o pico que era seu Gêmeo, desenhou-se com galerias e câmaras para cristais pulsantes Quando este pico artificial se elevou para os céus, convidou-se aos Líderes para que pusessem o arremate sobre ele, de elétron, uma Mescla que elaborasse gibil, fez-se a pedra ápice Refletia a luz do sol Até o horizonte, era como um pilar de fogo na noite, concentrava em um Raio para os céus o poder de todos os cristais Quando as obras Desenhadas por Ninjizida terminaram e estiveram listas, os líderes Anunaki entraram no grande pico gêmeo, maravilharam-se com o que Viram, Ekor, casa que como uma montanha é, chamaram-no, era uma Baliza para os céus Proclamava que os Anunaki tinham sobrevivido ao Dilúvio e venceriam sempre Agora, o novo lugar dos carros celestiais Pode receber ouro de além dos mares, dali, os carros levarão o ouro da Sobrevivência a Nibiru, dali para o oeste, onde o sol se eleva no dia Designado, ascenderão, até ali ao sudoeste, onde o sol fica no dia Designado, descenderão Então, Enlil ativou com sua própria mão os Cristais de Nibiru Dentro, luzes horripilantes começaram a piscar, um Zumbido mágico rompeu o silêncio Fora, o arremate ficou a brilhar de repente, era mais brilhante que o sol A multidão dos Anunaki reunidos elevou um grande grito de alvoroço Nima, que tinha vindo para a ocasião, recitou um poema e cantou Casa que é como uma montanha, casa com um pico bicudo, está Equipada para céu-terra, é obra dos Anunaki Casa brilhante e Escura, casa do céu e a terra, para os navios celestiais se ensamblou A construíram os Anunaki Casa cujo interior resplandece com uma Avermelhada luz do céu, emite um raio que pousa que chega longe e Alto, nobre montanha de montanhas, criada grande e nobre, está além Da compreensão dos terrestres Casa de equipamento, nobre casa de Eternidade, as pedras de seus alicerces tocam as águas, sua grande Circunferência se fixa na argila Casa cujas partes estão habilmente entretecidas, faz descender a quão Grandes no céu circulam para descansar, casa que é um ponto de Referência para as naves espaciais, o ecolista abento pelo mesmo anil Assim recitou e cantou Nima na celebração Enquanto os Anunaki celebravam sua notável obra, em que disse a Enlil Palavras de sugestão, quando em dias futuros se pergunte, quando e Quem fez esta maravilha? Acreditam junto aos picos gêmeos um monumento, que anunciei a era Do leão, a imagem de Ninjizida, o desenhista dos picos, seja a sua Cara, que olhe exatamente para o lugar dos carros celestiais Quando Quem e o propósito revele-se a gerações futuras? Esta foi a sugestão de Enki a Enlil Ante suas palavras, Enlil consentiu E disse a Enki Do lugar dos carros celestiais, Utu deve ser novamente o comandante Que o leão de olhar fixo, exatamente orientado ao este, tenha a imagem Da Ninjizida Quando se iniciaram os trabalhos de talha e modelagem do leão feito de Rocha, Marduk disse a seu pai em que palavras de ofensa Prometeu-me que dominaria a terra toda, agora concedem a outros Mandato e glória, sem tarefa nem domínios me deixa Em meus antigos Domínios se situaram os montes artificiais, sobre o leão deve estar Minha imagem Ninjizida se enfureceu com estas palavras de Marduk, o resto dos filhos também se sentiram molestados, Ninurtei Seus irmãos também se levantaram em um clamor por domínios, todos Exigiam terras para si mesmos, e terrestres devotos Não se converta Em disputa a celebração, gritou Ninma em meio das vozes alteradas A terra ainda está desolada, somos poucos Anunnaki, dos Terrestres só há sobreviventes Que a Marduk Ninjizida dá honra Não prevê, tenhamos em conta também as palavras de Marduk Assim disse Ninma, a pacificadora, aos líderes enfrentados Para que prevaleça a paz, devemos repartir as terras habitáveis entre nós, disse Inliu Enki Estiveram de acordo em fazer da península um Separador incontestável, atribuiu a pacificadora Ninma Chiumun, terra Dos projéteis, chamaram-na, estava fora dos limites dos terrestres As terras habitáveis ao leste da península se apartaram para Inliu e Seu descendência, para os dissendontes de dois filhos de Zilzudra Sem Ijafé, para que vivessem ali A massa de terra de tom escuro Que incluía o Abzuli concedeu por domínio a Inki e a seu clã, para Habitala se escolheu ao povo do filho médio de Zilzudra, Kã Inki Para apaziguar a seu filho, sugeriu fazer a Marduk senhor deles Senhor de suas terras Seja como você deseja, disse Inliu a Inki Respeito disto No Chiumun, em seu montanhoso sul, Ninurta construiu uma morada para Sua mãe, Ninma, perto de um manancial com palmeiras datileiras Localizou-se um fresco vale, o pico da montanha aterrou Ninurta, plantou Um fragrante jardim para Ninma Quando se terminou tudo, deu-se um sinal a todos os postos avançados Na terra, das terras montanhosas mais à frente do oceano, os Torvelinhos trouxeram as sementes de ouro, do lugar dos carros Celestiais, levou-se o ouro até o Nibiru Naquele memorável dia, em Lui Em que se disseram um a outro e coincidirão, honremos a Ninma, a Pacificadora, com um novo nome epíteto, seja seu nome Ninharsag Senhora do topo da montanha Por aclamação deu esta honra a Ninma, a partir de então lhe chamou Ninharsag Elogiem a Ninharsag, a Pacificadora na Terra, proclamaram em Unísono Usanunaki Sinopse da décima primeira tabuleta A terra do espaçoporto, Tumun, declara-se zona neutra Concede a Ninma, que recebe o nome do Ninharsag Marduk consegue as terras escuras, os Inlilitas conseguem as terras De antigamente Os nitos de Marduk brigam, Sato assassina Assar Fecundando-se a si mesmo, Asti, a esposa de Assar, engendra-al Oron Oron vence ao Sato em batalhas aéreas sobre o Tiumun Os Inlilitas estimam prudente preparar outro espaçoporto Dumuzi o filho de Inki, e Inanna, a neta de Inlil, apaixonam-se Por temer as consequências, Marduk provoca a morte de Dumuzi Procurando seu corpo, Inanna morre, posteriormente ressuscita Inanna lança uma guerra para capturar e castigar a Marduk Os Inlilitas entram em seu esconderijo no Grande Monte Os Inlilitas selem a Câmara Superior para sepultar vivo a Marduk Sarpanit, a esposa de Marduk, e Nabu, seu filho, rogam por sua vida Ninjizida, conhecedor dos segredos do monte, chega até Marduk Marduk, depois de lhe ser perdoada a vida, vai ao exílio Inki e Inlil dividem a terra entre o resto de seus filhos O triunfo de Ninurta e as Grandes Pirâmides A décima primeira tabuleta Elogiem a Ninjarsag, a pacificadora na terra, proclamaram em Unísono os Anunnaki Durante o primeiro char depois do dilúvio, Ninjarsagas engenhou para Moderar os rio-mars Nibiru, a que terei que reabastecer de ouro, estava por cima de Ambições e rivalidades Lentamente, a terra voltou a alagar-se de vida, com as sementes de Vida que preservou Inki, o que tinha sobrevivido por si só se Acrescentou na terra, no ar e nas águas Mas o mais precioso de tudo, descobriram os Anunnaki, foram os Próprios remanescentes da humanidade Como nos dias passados, quando foram criados os trabalhadores Primitivos, os Anunnaki, poucos e esgotados, clamaram de novo por Trabalhadores civilizados Para quando terminou o primeiro char depois do dilúvio, a pacífica Trégua se fez em pedaços por causa de um acontecimento inesperado A erupção foi agora entre os clãs de Marduk e Ninurta, não entre os de Inki e Inlil, entre os próprios filhos de Marduk, ajudados pelos Ijiji Rompeu-se a tranquilidade Durante o tempo que Marduk, Sarpanit e seus filhos esperavam no Lamu à causa do dilúvio, os dois filhos varões, Asar e Sato, se Apaixonaram pelas filhas de Xangais, o líder Ijiji, quando voltaram Para a terra, os dois irmãos se casaram com as duas irmãs, Asar Escolheu a chamada Aste, Sato com a chamada Nebat se prometeu Asar optou por viver com seu pai Marduk nas terras escuras, Sato fez Sua morada no lugar de aterrissagem, onde moravam os Ijiji, com Xangais Xangais estava preocupado com os domínios na terra, onde Serão senhores os Ijiji Assim incitava Xangais aos outros Ijiji, do qual Nebat falava com Sato diariamente Estando com seu pai, Asar será o único sucessor, herdará as terras Férteis Assim lhe diziam Xangais e sua filha Nebat a Sato dia após dia Pai e Filha tramavam como reter a sucessão só em mãos de Sato Em um dia Propício fizeram um banquete, a ele convidaram ao Ijiji e ao Anunaki Asar, sem suspeitar nada, também chegou para celebrar com seu Irmão Nebat, a irmã de sua esposa, preparou as mesas, também pôs Banquetas aos pés, Nebat se embelezou, com uma lira na mão, cantou Uma canção ao capitalista Asar Sato, diante dele, elegia fatias de Carne assada, com uma faca lhe servia seboncilos Xangais, em uma Grande monopolização, oferecia a Asar vinho novo, uma mescla feita Por ele, em uma grande vasilha, suficientemente grande para tomá-la Em consideração, pôr-lhe vinho elixirado Asar estava de bom humor, ficou de pé e cantou alegremente Acompanhando-se com símbolos na mão Mais tarde, viu-se vencido pelo vinho misturado, caiu ao chão Vamos levá-lo para que durma profundamente, disseram os anfitriões Aos demais no banquete Levaram-o a Asar a outra câmara, puseram-no em um ataúde, fecharam O ataúde com fortes presilhas, ao mar o arrojaram Quando chegou a Aste a notícia do acontecido, elevou lamentos a Marduk, o pai de seu Marido Asar foi brutalmente arrojado às profundidades do mar para que Morresse, terá que encontrar o ataúde com rapidez Revistaram o mar em busca do ataúde de Asar, encontraram-no a Beira da terra escura Em seu interior jazia o rígido corpo de Asar, o fôlego de vida havia Partido das aletas de seu nariz Marduk rasgou suas roupagens, ficou cinza na frente Meu filho Meu filho, gritava e soluçava Sarpanit, grande era seu pesar E seu duelo Em que estava abatido e chorava, repetiu-se a maldição de Cain, disse-a Seu filho em sua angústia Aste elevou um lamento às alturas, fez petição a Marduk de um Herdeiro para vingar-se Sato deve encontrar a morte Me deixe conceber um sucessor de sua Própria semente, que seu nome se recorde por seu nome, e a linhagem Sobreviva Isso, ai, não se pode fazer, disse em que a Marduk e a Aste O irmão que assassinou, o irmão do irmão deve ser custódio, por isso Lhe deve perdoar a vida a Sato, de sua semente deve conceber um Herdeiro para Asar Aste ficou desconcertada por estes guiros do destino, muito turvada Tomou a determinação de desafiar as normas Antes que o corpo de Asar fosse envolto e, no sudário, preservado em Um santuário, de seu falo, Aste extraiu a semente de vida de Asar Com esta, Aste concebeu, um herdeiro e um vingador de Asar Nasceu A Inki e a seus filhos, a Marduk e a seus irmãos, Sato disse Sou o único herdeiro e sucessor de Marduk, da terra dos dois estreitos Serei o senhor Ante o conselho dos Anuna que refutou a Aste a reclamação, estou com Herdeiro de Asar, com seu filho Entre os diacos do rio se escondeu com o menino, para evitar a ira de Sato, Oron chamou o menino, educou-o para que fora o vingador de Seu pai Sato estava desconcertado com isto, Xangás não Abandonava suas ambições De ano terrestre em ano terrestre, os Ijiji se propagavam do lugar De aterrissagem, até os limites do Tiumun, a região sagrada de Ninharsag, chegaram-se a aproximar Os Ijiji e seus terrestres A Menzabã invadindo o lugar dos carros celestiais Nas terras escuras, o menino Oron se converteu em um herói com os Rápidos ciclos vitais da terra, Oron foi adotado por seu tio avô Jibiu, ele O treinou e o instruiu Jibiu forjou para ele umas sandálias aladas para remontar-se no ar, era Capaz de voar como um falcão Jibiu fez um arpão divino para ele, suas flechas eram projéteis Nas terras altas do sul, Jibiu lhe ensinou as artes dos metais e Da ferraria Jibiu revelou a Oron o segredo de um metal chamado ferro Dele, fez Armas Oron, de terrestres leais levantou um exército Partiram para o Norte, através de terra e rio, para desafiar a Sato e ao Ijiji Quando Oron e seu exército de terrestres chegaram à fronteira do Tiumun, a Terra dos projéteis, Sato enviou a Oron um desafio, só entre nós dois É o conflito, nos encontremos na luta um a um Nos céus do Tiumun Sato esperou em seu torvelinho o combate com Oron Quando Oron se remontou no céu como um falcão para ele, Sato lhe Disparou um dardo envenenado, como o aguilhão de um escorpião caiu Sobre Oron Quando Asti viu isto, lançou um grito ao céu, invocou a Ninjizida Ninjizida baixou desde seu navio celestial, chegou para salvar-o Herói para sua mãe Com poderes mágicos, Ninjizida converteu-o Veneno em benévolo para o sangue, amanhã seguinte, Oron estava Curado, havia voltado dentre os mortos Depois, com um pilar ígneo, como um peixe celestial com aletas e uma Calda de fogo, Ninjizida proveu a Oron, os olhos do pilar trocavam Suas cores do azul ao vermelho e ao azul Oron se elevou no pilar ígneo para o triunfante Sato Perseguiram-se por toda parte, feroz e mortal foi a batalha Ao princípio, o pilar ígneo de Oron recebeu um impacto, depois, Oron Alcançou a Sato com seu arpão Sato bateu contra o chão, Oron o amarrou Quando Oron chegou ante o conselho com seu tio cativo, viram que Estava cego, com os testículos esmagados, aguentava-se em pé como Um cântaro descartado Que Sato viva cego e sem herdeiros Assim disse haste ao conselho O conselho determinou sua sorte, que terminasse seus dias como um Mortal, entre os ijiji Declarou-se Oron triunfador, para herdar o trono de seu pai, sobre uma Tabuleta de metal se inscreveu à decisão do conselho, no salão de Registros a puseram Em sua morada, Marduk estava feliz com a decisão, mas estava Pena pelo que tinha acontecido Embora Oron, um filho de Assar, seu filho era, do Xangais o ijiji era Descendente, um domínio, um como os atribuídos aos Anunnaki, não? Lhe tinha dado a ele Depois de perder a seus dois filhos, Marduk e Sarpanit procuravam Distração um em outro Com o tempo, outro filho lhes nasceria, chamaram-lhe Nabu, o Possuidor da profecia Vem agora o relato de por que se construiu na lonjura um novo lugar Dos carros, e do amor de Dumuzi e Inanna, que Marduk rompeu com a Morte de Dumuzi Foi depois da luta entre Oron e Sato, e sua batalha Aérea sobre o Tiumun, quando Inlio convocou a seus três filhos em Conselho Com preocupação pelo que estava acontecendo, disse-lhes, no Princípio, os terrestres se fizeram a nossa imagem e semelhança Agora, os dissendentes dos Anunnaki são feito a imagem e Semelhança dos terrestres Então, foi Cain o que matou a seu irmão Agora um filho de Marduk é o assassino de seu irmão Pela primeira vez, um descendente dos Anunnaki levantou um exército De terrestres, pôs em suas mãos armas de um metal, secreto dos Anunnaki Dos dias em que Alalu e Anzu puseram à prova nossa Legitimidade, os Ijiji não deixaram de provocar transtornos e de romper As regras Agora, os Picos Baliza estão situados nos domínios de Marduk, o Lugar de aterrissagem está em mãos dos Ijiji, agora, os Ijiji estão Avançando para o lugar dos carros, dizem que, em nome de Sato, vão Estabelecer-se em todas as instalações do céu-terra Assim disse Inlio a seus três filhos, Propolis tomar medidas contra Isso, temos que estabelecer em segredo uma instalação alternativa Céu-terra Que se estabeleça na terra de Ninurta além dos oceanos Em meio de terrestres de confiança Assim ficou a missão secreta em Mãos de Ninurta, nas terras montanhosas além dos oceanos, junto ao Grande lago, levantou um novo enlace céu-terra, polo no interior de Um recinto, aos pés das montanhas onde se pulverizavam as sementes De ouro, escolheu uma planície de chão firme, sobre ela fez marcas Para a ascensão e a descida As instalações são primitivas, mas servirão para seu propósito Ao seu Devido o tempo, Ninurta declarou a seu pai Inlio, dali podem continuar os Envios de ouro a Nibiru, dali, em caso de necessidade, também Podemos ascender Naquele tempo, o que começou como uma benção Terminou como um feito horrível Naquele tempo, Dumuzi, o filho mais jovem de Inki, se apaixonou por Inana, a filha de Nanar Inana, neta de Inlio, ficou cativada pelo senhor do pastoreio Um amor que não conhece limites os devorou, a paixão inflamou seus Corações Muitas das canções de amor que, a partir de então, cantaram Se durante muito tempo Inana e Dumuzi foram os primeiros a cantar Narraram seu amor através das canções Ao Dumuzi, seu filho mais Jovem, em que lhe atribuiu um grande domínio por cima do abzu, melo A terra negra, chamava-se, ali cresciam árvores de terras altas, suas Águas eram abandantes Grandes touros vagavam entre os trechos de Seu rio, muito numeroso era seu ganho, chegava prata de suas Montanhas, seu cobre brilhava como ouro Dumuzi era muito amado Depois da morte de Assar, era o favorito de Inki Mas Marduk estava Ciumento de seu irmão mais jovem Inana era muito amada por Seus pais, Nanariningal, Inlil se sentava junto a seu berço Era Formosa, além de toda descrição, competia em artes marciais com os Heróis Anunnaki De viagens nos céus e de navios celestiais tinha aprendido com seu Irmão Utu, os Anunnaki lhe deram de presente uma nave celeste, para Que perambulasse pelos céus da terra Depois do dilúvio, na Plataforma de aterrissagem, Dumuzi e Inana puseram os olhos um em Outro, a dedicação dos montes artificiais foi para eles um quente Encontro No princípio estavam indecisos, ele do clã de Inki, ela da Linhagem de Inlil Quando Ninharsag trouxe a paz entre os clãs em Disputa, Inana e Dumuzi as engenharam para estarem juntos longe Dos outros, se dedicaram a amar-se Enquanto passeavam juntos, diziam-se palavras doces de amor um a Outro Jaziam um ao lado do outro, o coração de um conversava com um Coração do outro, Dumuzi rodeou com seu braço a cintura dela Desejava tomá-la como um touro selvagem, deixa que te ensine Deixa Que te ensine, dizia Dumuzi e Inana Brandamente, ela o beijou, e logo Lhe falou de sua mãe, que mentira poderia lhe contar a minha mãe O Que contará você a Ningal? Vamos falar com minha mãe de nosso Amor De contente, orvalhará perfume de cedro sobre nós Os amantes foram ao lugar onde vivia Ningal, a mãe da Inana, Ningal Lhes deu sua benção, a mãe de Inana aprovou a Dumuzi Senhor Dumuzi, é digno como gênero de Nanar, disse-lhe O mesmo Nanar Deu a boa vinda a Dumuzi como noivo, Utu, o irmão da Inana, disse Assim seja Possivelmente seus esponsais tragam verdadeiramente a Paz entre os clãs, disse Inlio a todos Quando Dumuzi lhe falou com Seu pai e a seus irmãos de seu amor e de seu compromisso, em que Também pensou na paz através dos esponsais, deu sua benção a Dumuzi Dos irmãos de Dumuzi, todos exceto Marduk se alegraram com A notícia Gibil forjou um leito de esponsais de ouro, Nergal enviou pedras lápis Azuladas Doces tâmaras, a fruta favorita de Inana, puseram em um Montão junto ao leito, sob a fruta esconderam as contas de lápis para Que Inana as descobrisse Como era costume, enviou-se uma irmã de Dumuzi para que Perfumace e veste-se a Inana, gestinana, a que há de ser curada Era seu nome Revelou-lhe Inana o que havia em seu coração, disseu Futuro com Dumuzi lhe disse, tenho a visão de uma grande nação Dumuzi se elevará como um grande Anunnaki Seu nome será exaltado sobre outros, eu serei sua esposa reinante Compartilharemos um status principesco, juntos submeteremos aos Países rebeldes, eu darei status ao Dumuzi, dirigirei o país retamente Gestinana deu conta a seu irmão Marduk das visões de governo e Glória de Inana Marduk se inquietou enormemente com as ambições de Inana, a Gestinana contou um plano secreto Gestinana foi até seu irmão Dumuzi, a morada do pastor Encantada À vista e perfumada, disse-lhe assim a seu irmão Dumuzi, antes que sua Jovem esposa durma entre seus braços, deve ter um herdeiro legítimo Nascido de uma irmã O filho de Inana não terá direito à sucessão, não? Crescerá sobre as joelhos de sua mãe Ela pôs a mão dele em sua mão, apertou seu corpo contra o seu Irmão Meu, eu jazerei contigo Noivo, contigo teremos um par de Inki Assim Sussurrou Gestinana a Dumuzi, para que surgisse algo nobre de Seu ventre Em seu ventre derramou Dumuzi o sêmen, e logo dormiu Com as carícias dela Durante a noite, Dumuzi teve um sonho, visualizou Uma premonição de morte No sonho, viu sete bandidos malvados que entravam em sua morada O Senhor enviou-a por ti, filho de Dutur, diziam-lhe Afugentavam as suas Ovelhas, levavam-se a seus cordeiros e seus cabritos, tiravam-lhe Seu meio doido de senhorio, arrancavam-lhe de seu corpo a túnica real Tiravam-lhe e lhe rompiam o bastão de pastoreio, jogavam no chão sua Taça No e descalço o levavam preso, punham-lhe grilhões nas mãos O deixavam moribundo em nome do falcão e o pássaro principesco Inquieto e assustado despertou Dumuzi em metade da noite, contou-lhe Seu sonho a Gestinana O sonho não é favorável, disse-lhe Gestinana ao turbado Dumuzi Marduk te acusará de me haver violado, enviará emissários malvados Para que lhe prendam Ordenará que te julgue e te desonre, para desunir a relação com uma Em Lilita Dumuzi gritou como uma besta ferida, traição Traição, gritou Ao Uto, o irmão de Inana, me ajude, enviou palavra, pronunciou O nome de seu pai em que como um talismã Dumuzi escapou através do deserto do Emush, o deserto das Serpuns, correu para ocultar-se dos malfeitores até o lugar das Cataratas Onde as abandões águas fazem lisa e escorregadia as Rochas, Dumuzi escorregou e caiu, a avalanche de água destroçou Entre a branca espuma seu corpo sem vida Vem agora o relato da descida de Inana até o mundo subterrâneo, sob O Abzu, e a grande guerra Anunnaki, e como Marduk foi encerrado vivo No Ekor Quando Ninagal recuperou o corpo sem vida de Dumuzi das águas Do grande lago, levou-se o corpo até a morada de Nergal e Ereshkigal No mundo subterrâneo, sob o Abzu Sobre uma laje de pedra ficou O cadáver de Dumuzi, um filho de Inki Quando se enviou a Inki Palavra do que tinha acontecido, Inki rasgou a roupa, jogou cinzas na Frente Meu filho Meu filho, lamentou-se pelo Dumuzi Qual pecado? Ei cometido para ser assim castigado, perguntou em voz alta Quando Vim do Nibiru à terra, é-á, aquele cujo lar é águas, era meu nome Com água obtinham sua força de propulsão os carros celestiais Nas águas me mergulhei, depois, uma avalanche de água varreu-a Terra, nas águas se afogou meu neto Asar, pelas águas está morto Agora meu amado Dumuzi Tudo o que tenho feito, filo com propósitos justos Porque sou castigado Porque se tornou contra mim o fado Assim chorava e se lamentava Inki Quando através de Gestinana se descortinou a ver a cidade do Acontecido, a angústia de Inki se fez ainda maior, agora, Marduk, meu Primogênito, também sofrerá por sua própria ação Inanna se preocupou e, logo, chorou pelo desaparecimento e a morte Do Dumuzi, depois, foi velozmente até o mundo subterrâneo, sob o Abzu, para enterrar o corpo de Dumuzi Quando Ereshkigal, sua irmã Soube da chegada de Inanna às portas do recinto, Ereshkigal suspeitou De um retorcido plano por parte de Inanna Em cada uma das sete Portas, a Inanna se o tirou um dos equipamento e das armas que Levava, depois, nua e indefesa ante o trono de Ereshkigal, foi acusada De intrigar para ter um herdeiro de Nergal, irmão de Dumuzi Tremendo De fúria, Ereshkigal não quis escutar as explicações de sua irmã Solte Contra ela as sessenta enfermidades, ordenou-lhe furiosa a seu Vizir, Nantar Com o desaparecimento de Inanna no mundo subterrâneo, sob o Abzu Se preocuparam enormemente seus pais, Nanar foi com o assunto a Enlil, Enlil mandou uma mensagem a Enki Enki soube o que tinha Acontecido por Nergal, seu filho, marido de Ereshkigal, com argila do Abzu Enki forjou dois emissários, seres sem sangue, imunes aos raios Da morte, enviou-os ao mundo subterrâneo sob o Abzu para trazer de Volta a Inanna, viva ou morta Quando chegaram Ante Ereshkigal, Ereshkigal ficou confundida com seu aspecto São Anunnaki São terrestres, perguntou-lhes desconcertada Nantar Dirigiu contra eles as armas mágicas de poder, mas saíram ilesos os Dois Tomaram o corpo sem vida de Inanna, estava dependurado de uma Estaca Os emissários de argila dirigiram sobre o cadáver um pulsador e Um emissor, depois orvalharam sobre ela a água da vida, puseram em Sua boca a planta da vida Depois, Inanna se moveu, abriu os olhos Inanna se levantou dentre os mortos Quando os dois emissários Estavam preparados para levar a Inanna ao mundo superior, Inanna Lhes ordenou que tomassem também o corpo sem vida de Dumuzi Nas Sete portas do mundo subterrâneo sob o abuso se devolveram a Inanna Seu equipamento e atributos A morada de Dumuzi, na terra negra, ordenou aos emissários que Levassem o amante de sua juventude, para lavá-lo com água pura, para Ungilou com doce azeite, para envolvê-lo depois em um sudário Vermelho, e pô-lo sobre uma laje de lápis, logo, lavrou para ele um lugar De descanso nas rochas, para esperar ali o dia do surgimento Quanto a ela mesma, Inanna se dirigiu para a morada de Inki, queria a Retribuição pela morte de seu amado, exigia a morte de Marduk, o Culpado Já houve suficiente morte, disse-lhe Inki Marduk foi o Instigador, mas não cometeu assassinato Quando Inanna soube que Inki não ia castigar a Marduk, Inanna foi a seus pais e a seu irmão Elevou seus lamentos ao alto céu, justiça Vingança Morte é Marduk, pediu Namorada de Inlio se reuniram seus filhos, Inanna e Utu, reunirão-se para um conselho de guerra Ninurta, que tinha Derrotado ao rebelde Anzu, argumentou a favor de fortes medidas Utu lhes informou de palavras secretas trocadas entre Marduk e Osijiji Marduk, uma serpente maligna, devemos libertar da terra, Inlio Concordou com eles Quando se enviou a demanda da rendição de Marduk a Inki, seu pai Inki convocou em sua morada a Marduk e ao resto de seus filhos Embora ainda choro a meu amado Dumuzi, devo defender os direitos De Marduk Embora Marduk instigou o mal, por um mal fado, não por Mão de Marduk, morreu Dumuzi, Marduk é meu primogênito, Inki é Sua mãe, está destinado para a sucessão Devemos lhe proteger todos Da morte às mãos de Ninurta Assim disse Inki Sojibiu e Ninagal tiveram em conta a chamada de seu pai Ninjiz e Daciopos, Nergal vacilava, só ajudarei se se encontrarem Um perigo mortal, disse Foi depois disso que uma guerra, de desconhecida ferocidade, explodiu Entre os dois clãs Foi diferente da luta entre Oron e Sato, de Senundont de terrestres Uma batalha entre os Anunnaki, nascidos no Nibiru A guerra começou por meio de Inanna, que cruzou com sua nave Celeste os domínios dos filhos de Inki Inanna desafiou a combater a Marduk, perseguiu-lhe até os domínios do Ninagal e do Jibiu Para ajudá-la, Ninurta disparou os raios fulminantes de seu pássaro da Tormenta contra as fortalezas do inimigo, Skur atacou dos céus com Relâmpagos abrasadores e trovões demolidores No abso, varreu os peixes dos rios, dispersou o gado pelos campos Marduk se retirou para o norte, ao lugar dos montes artificiais, lhe Perseguindo, Ninurta orvalhou com projéteis venenosos as moradas Com sua arma que despedaça lhes roubou os sentidos às pessoas Daquelas terras, os canais que levavam às águas do rio se voltaram Vermelhos de sangue, os resplêndores do Skur convertiam à escuridão Das noites em dias chamejantes Enquanto as devastadoras batalhas avançavam para o norte, Marduk se Hospedou no mesmo ecur, Jibiu desenhou um escudo invisível para Este, Nergal elevou até o céu seu olho que todo o vê Inanna atacou o lugar escondido com uma arma de brilhantismo Dirigida com um corno Oron chegou para defender a seu avô, o brilhantismo lhe danificou-o Olhe o direito Enquanto Utho mantinha a distância além do tio Munna o Zijiji E as suas hordas de terrestres, os Anunnaki, os que apoiavam a Unye Outro clã, cercavam batalha aos pés dos montes artificiais Que se lenda Marduk, que termine o derramamento de sangue Estas palavras transmitiu em Liu ao Inki Que falem irmão com irmão Enviou-lhe uma mensagem Ninhar Saganki Em sua guarida, dentro do ecur, Marduk seguia desafiando a seus Perseguidores, da casa que como uma montanha é fez seu último Baluarte Inanna não podia superar a imensa estrutura de pedra, seus Flancos lisos desviavam as armas dela Depois, Ninurta se inteirou de Que havia uma entrada secreta, encontrou uma pedra giratória no lado Norte Ninurta atravessou um escuro corredor, chegou à grande galeria, sua A bóbada reluzia como um arco-íris com as multicoloridos emissões Dos cristais No interior, alertado pela intrusão, Marduk esperava a Ninurta com as armas dispostas, respondendo com armas, destroçando Os maravilhosos cristais, Ninurta seguiu subindo pela galeria Marduk se retirou até a câmara superior, até o lugar da grande pedra que Pulsa Em sua entrada, Marduk baixou os fechamentos de pedras Descendos, que impediam qualquer entrada Inanna e Iskor seguiram a Ninurta ao interior do Ekor, ficaram a pensar O que podiam fazer? Que a hermética câmara oculta seja o ataúde de Pedra de Marduk, disse Iskor Iskor prestou atenção aos três blocos de pedra, dispostos para Deslizar-se para baixo Que morra lentamente, sendo enterrado vivo, seja a sentença do Marduk, e Nanna deu seu consentimento Ao final da galeria soltaram os três os blocos de pedra, cada um deles Fez descender uma pedra para tapar, para encerrar a Marduk como em Uma tumba Vem agora o relato de como Marduk foi salvo e partiu para o exílio, e de Como se desmantelou o Ekor e se reorganizou o senhorio sobre as Terras Longe do sol e da luz, sem comida nem água, Marduk foi Enterrado vivo dentro do Ekor Sarpanit, sua esposa, elevou um lamento por sua prisão e castigo sem Julgamento Acudiu a Enki, seu sogro, chegou a ele com seu jovem filho Nabu Marduk deve ser devolvido para estar entre os vivos, disse-lhe Sarpanit Enki Ele a enviou ao Utu e ao Nanar, que podiam interceder ante a Inanna Rogou que deem a vida ao senhor Marduk Deixem que siga vivendo Humildemente, deixará a um lado o governo Inanna não se aplacou Pela morte de meu amado, o instigador deve morrer, replicou Inanna Ninarsag, a pacificadora, convocou aos irmãos Inki Inlio, Marduk Deve ser castigado, mas não merece a morte, disse-lhes Viva Marduk No exílio, que entregue a Ninurta a sucessão na terra Inlio se sentiu agradado com suas palavras e sorriu, Ninurta era seu Filho, de Ninurta ela era a mãe Se entre sucessão e vida tenho que escolher, o que posso eu, um pai Dizer Assim respondeu Inki, com o coração doído Em minhas terras se Estendeu a desolação, a guerra deve terminar, pelo Dumuz e ainda estou De luto, que Marduk viva no exílio Se a paz deve voltar e Marduk viver, temos que chegar a acordos Vinculantes, disse Inlio em que Todas as instalações que emlaçam céu e terra se devem confiar só a Minhas mãos, o senhorio sobre a terra dos dois estreitos deve dar-lhe A outro de seus filhos Os ijiji que seguem a Marduk devem renunciar ao lugar de Aterrissagem e abandoná-lo, na terra sem retorno, não habitada por Nenhum descendente dos Ilzudra, deve exilar-se Marduk Assim se Declarou Inlio, energicamente, pretendendo ser o principal entre Os irmãos Inki reconheceu em seu coração a mão do fado, assim seja, disse Inclinando a cabeça Só Ninjizida conhece as visceras do Ekor, que Ele seja o senhor de suas terras Depois de que se anunciassem as Decisões dos grandes Anunnaki, se chamou a Ninjizida para o Resgate Seu desafio era como tirar Marduk das visceras seladas pelos blocos Para liberar ao que vivo está enterrado, deram-lhe uma tarefa Inconcebível Ninjizida contemplou os planos secretos do Ekor Planejou como evitar os bloqueios, Marduk será resgatado através de Uma abertura superior cinzelada, eles disse aos líderes No lugar que eu lhes mostre, esculpirão uma entrada nas pedras, de ali Um sinuoso passadiço lhes levará para cima, criando um conduto de Resgate Atravessando vãos ou kartos prosseguirão até o centro do Ekor, no vórtice Dos vãos, através das pedras se abrirão passo Abrirão uma entrada até O interior, evitando assim os bloqueios, continuarão por cima da grande Galeria, levantarão os três blocos de pedra, e chegarão à câmara Superior, à prisão mortal de Marduk Mais tarde, os Anunnaki, dirigidos por Ninjizida, seguiram o plano esboçado, com Ferramentas que Racham as pedras, fizeram a abertura, criaram o conduto de Resgate, chegaram ao interior do monte artificial, abriram uma saída Evitando os três blocos de pedra, chegaram à câmara superior, sobre Uma pequena plataforma, levantaram os restelos, resgataram a Marduk Desacordado Com cuidado baixaram ao senhor pelo sinuoso conduto Levaram-lhe até o ar fresco, no exterior, Sarpanit e Nabu esperavam ao Marido e pai, foi uma alegre reunião Quanto a Marduk seu pai em que transmitiu os términos da Liberação, Marduk se enfureceu, tivesse preferido morrer que renunciar A meu direito de nascimento, gritou Sarpanit confiou em seus braços a Nabu Nós somos parte de seu futuro, disse-lhe ela brandamente Marduk se enfureceu, Marduk se humilhou Rendo-me antilfado Disse inaudivelmente Com o Sarpanit e com o Nabu partiu para uma terra sem retorno, com Mulher e filho, foi a uma terra onde se caçam bestas com chifres Depois da partida de Marduk, Ninurta voltou a entrar no Echor através do conduto, através de um corredor horizontal foi até a vulva do Echor Em sua parede oriental, em um nicho artisticamente lavrada, a pedra do destino emitia uma radiação Vermelha Seu poder me apanha para Me matar, com uma atração mortal me subjuga, gritou Ninurta dentro Da câmara Levem isso Destruam por completo, gritou Ninurta a seus tenentes Retrocedendo seus passos, Ninurta foi através da grande galeria até A câmara mais elevada, em um arca cavada pulsava o coração do Echor A força de sua rede se potencializava com cinco compartimentos Ninurta golpeou o arca de pedra com sua vara, a que ela respondeu Com uma ressonância Ninurta ordenou que se tirasse a pedra Gug, que Determina as direções, levou-se até um lugar de sua eleição Descendo pela grande galeria, Ninurta examinou os vinte e sete pares De cristais de Nibiru Muitos deles tinham sido machucados em seu Combate com Marduk Alguns tinham sobrevivido intactos à luta Ninurta Ordenou que se tirassem os que estavam inteiros de seus ranhuras Os outros os pulverizou com seu raio Fora da casa que como uma Montanha é, Ninurta se remontou no céu com seu pássaro negro Prestou atenção à pedra ápice, representava a personificação de Seu inimigo Com suas armas a soltou, até o chão se derrubou, feita em Pedaços Com isto, termina para sempre o temor a Marduk, declarou Ninurta Vitorioso No campo de batalha, os Anunaki reunidos anunciaram seus Louvores a Ninurta Como Anil parece, gritaram a seu herói e líder Para substituir a Incapacitada baliza se escolheu um monte próximo ao lugar dos carros Celestiais, em suas vísceras se colocou os cristais resgatados Em seu Topo se instalou a pedra Gug, a pedra de direção, ao Monte Li Chamou o Monte Macho, Monte do Barco Celestial Supremo Por então Ninlil convocou a seus três filhos, Ninlil e Ninharzag também assistirão Reunirão-se para confirmar os mendetos sobre as terras de Antigamente, para atribuir senhorios sobre as novas terras A Ninurta Que tinha vencido ao Anzu e ao Marduk, se o consideram os poderes De Inlil, para substituir a seu pai em todas as terras Ao Escurli Concedeu o senhorio do lugar de aterrissagem, nas montanhas dos Cedros, unindo assim o lugar de aterrissagem a seus domínios do Norte As terras ao sul e ao este dali, onde se haviam estendido os Ijiji E seus dissendungs, deram ao Nanar como dote imperecível, para Que as custodiassem e conservassem seus dissendungs e seguidores A península onde estava o lugar dos carros se incluiu nas terras do Nanar, ao úto lhe confirmou como comandante do lugar e do umbigo Da terra As terras e os povos aos grandes Anunaki que decretam os Fadoos, intercambiaram palavras com a Anuim Relação à terra e a seus assentamentos Tinham passado quase dois chars dos tempos do dilúvio, a grande Calamidade, os terrestres tinham proliferado, das terras montanhosas Voltavam para as terras baixas Eram dissendungs da humanidade civilizada através de Zilzudra Estavam misturados com a semente dos Anunaki Os dissendungs dos Ijiji que se mesclaram com humanas também Estavam por aí, nas terras distantes sobreviviam os parentes de Kaim Poucos e nobres eram os Anunaki que tinham chegado do Nibiru Poucos eram seus dissendungs perfeitos Os grandes Anunaki consideraram como estabelecer assentamentos Para eles mesmos e para os terrestres, como manter sua nobreza Sobre a humanidade, como fazer que os muitos obedecessem e Servissem aos poucos Os líderes intercambiaram palavras com Anil a respeito de tudo isto Sobre o futuro Anil decidiu ir à terra uma vez mais, com Anto, sua esposa, desejava Vir Sinopse da décima segunda tabuleta O chão seca, as planícies e os vales dos rios se repovoam Ouro em abundância chega das terras além dos mares Anil e sua esposa Anto chegam em uma visita memorável Rememorando, os líderes se dão conta de que são Mari ou Natsdú Destino Os líderes atribuem três regiões de civilização para a humanidade Indultado por Anil ao partir, Marduk mantém sua rebeldia A primeira região e as instalações espaciais são terras em Lilitas A primeira civilização do homem começa na primeira região, Sumar Marduk usurpa um lugar para construir uma torre de lançamento ilícita Frustrado pelos Inlilitas, Marduk se dá procuração da segunda região Depõe e exila a ninjizida, Fata, a terras longínquas declara-se a si Mesmo Ra, Deus supremo, em uma nova religião Dá início aos reinados faraúnicos para marcar uma nova civilização Inlil designa a seu filho Skur para que proteja as fontes de metal A inana lhe concedem os domínios da terceira região, o vale do Indo Os deuses concedem a realeza, começam as guerras A décima segunda tabuleta Anil decidiu ir à terra uma vez mais, com Anto, sua esposa, desejava Vir Enquanto esperavam sua chegada, os Anunnaki começaram a Restabelecer suas moradas no Édin Das terras montanhosas, onde moravam os de Senundont de Sen, as Pessoas de cabeça negra emigraram às terras de antigamente Sobre o terreno recém seco, os Anunnaki lhes deixaram assentar-se Para que provessem de mantimentos para todos Onde antes do dilúvio se levantou Erido, a primeira cidade de Inki Sobre montões de lodo e lama desenhou-se uma nova Erido Em seu centro, sobre uma plataforma elevada, construiu-se uma Morada para Inki e Ninki, a chamou Casa do Senhor cujo retorno é Triunfante, adornou-se com ouro, prata e metais preciosos Que proporcionaram os filhos de Inki Em um círculo que assinalava para o céu, plasmaram-se as doze Constelações por seus signos Abaixo, igual ao Abzu, fluiam as águas cheias de peixes Em um santuário, um lugar onde não podiam entrar os que não eram Convidados, em que guardava as fórmulas Mi Para Inliu e Ninliu se fundou uma nova Nibruki sobre o lodo e a lama Em metade das moradas do povo, dos Rides e os estábulos, murou-se Um recinto sagrado Em seu interior se construiu uma morada para Inliu e Ninliu, em sete Nives se elevava, uma escada, que parecia subir ao céu, levava até A plataforma mais elevada Ali guardava Inliu suas tabuletas dos destinos, com suas armas se Protegiam, o olho elevado que explora as terras, o raio elevado que Tudo penetra No pátio, em seu próprio recinto, guardava-se o veloz Pássaro celeste de Inliu Enquanto se aproximava a chegada de Anil e Antu, selecionou-se um Novo lugar para sua estadia no Édin, que não fosse nem de Inliu nem de Inki O Nugki, o lugar encantador, lhe chamou Plantaram-se árvores de Sombra, e em metade se construiu uma estrutura de um branco puro, a Casa de Anil Seu exterior se elevava em sete níveis, seu interior era Como a residência de um rei Quando chegou à terra o carro celestial De Anil, as naves celestes dos Anunna que se elevaram para ele, lhe Dirigiu para que aterrissasse a salvo no lugar dos carros, em Tiumun Utu, o comandante do lugar, deu a boa vinda à terra a seus bisavos Os três filhos de Anil, Inliu, Inki e Ninharsag estavam ali para Lis Receber Abraçaram-se e se beijaram, riram e choraram Quanto tempo Quanto tempo foi a separação Diziam-se uns aos outros Olhavam-se Uns aos outros, examinando o passado do tempo, embora maiores nu Char eram os pais, pareciam mais jovens que os filhos Aos dois filhos Lisvia velhos e com barba, Ninharsag, em outro tempo bela, estava Encurvada e enrugada Os cinco estavam molhados em lágrimas, mesclavam-se as lágrimas de Alegria com as lágrimas de pesar Em naves celestes foram levados ao Edim os convidados e seus Anfitriões, as naves celestes aterrissaram em um lugar preparado junto Ao Nugki Todos os Anunaki que tinham ficado na terra estavam de Pé como guarda de honra Salve e bem-vindos Salve e bem-vindos Gritavam ao unísono para o Anil e Anto Depois, os Anunaki acompanharam aos convidados em procissão Cantando e tocando música, até a casa do Anil Na casa do Anil, Anil se lavou e descansou, mais tarde se perfumou e Se vestiu Anto foi escoltada pelas mulheres Anunaki até a casa do leito Dourado, em um pátio aberto, enquanto a brisa da tarde fazia ranger as Folhas das árvores, Anil e Anto se sentaram sobre tronos Lhes Flanqueando estavam em Lio, em Ki e Ninharsang Os assistentes, terrestres que foram completamente nus, serviram Vinho e bom azeite, outros, em um rincão do pátio, estavam assando ao Fogo um touro e um carneiro, presentes de Inlil e Inki Preparou-se um grande banquete para o Anil e Anto, esperava-se o Sinal nos céus para começar Seguindo as instruções de Inlil, Zumu, que estava instruído em matéria De estrelas e planetas, acendeu os níveis da casa de Anil para Anunciar a aparição dos planetas na noite No primeiro nível apareceu Kisar nos céus orientais, Lamo se viu no Segundo nível, Mumu se anunciou no terceiro nível, An-Sar surgiu no Quarto nível, Lamo se viu no quinto nível, a lua anunciou-se desde o Sexto nível Depois, a um sinal do Zumu, começou-se a cantar o hino O Planeta do Anil se eleva nos céus, pois, do nível mais alto, o sétimo, divisou-se ao Avermelhado Nibiru Os Anunaki davam palmas e dançavam com a música, dançavam e Cantavam com a música, cantavam a aquele que aumenta em brilho, ao Planeta Celestial do Senhor Anil A um sinal se acendeu uma fogueira Vendo-se de lugar em lugar se acenderam mais fogueiras, antes que Terminasse a noite, toda a terra do Edn estava acessa com fogueiras Depois da comida de carne de touro e carne de carneiro, de pescado e De caça, acompanhada de vinho e cerveja, acompanhou ao Anil e ao Anto as suas dependências para que passassem a noite, Anil e Anto Agradeceram a todos os Anunaki Durante vários dias e noites da terra, Anil e Anto dormirão, ao Sexto dia, Anil chamou a seus dois filhos e a sua filha Escutou seus Relatos do acontecido na terra, soube da paz e da guerra Anil soube de como os terrestres, que tinham que ter sido aniquilados Pelo juramento de Anil, haviam proliferado de novo Anil lhe revelou o descobrimento de ouro na terra além dos oceanos e o Lugar do carro que havia ali Foi então quando Inki contou a seu pai o sonho e a tabuleta de gaúzo Anil ficou enormemente desconcertado com isto, nunca enviei a terra a Um emissário secreto com esse nome Assim disse Anil aos três líderes Inki e Inlio estavam desconcertados, olharam-se perplexos um ao outro Por causa de gaúzo se salvaram Zilzudra e a semente de vida, disse Inki Devido ao gaúzo nos ficamos na terra, disse Inlio a seu pai O dia Que voltarem para o Nibiru morrerão, disse-nos gaúzo Incrédulo disto Estava Anil, a mudança de ciclos, certamente, causava estragos, mas Se podia curar com Elixiris De quem era o emissário gaúzo, se não era Teu, disseram ao unísono Inki e Inlio Quem tinha querido salvar aos terrestres, quem fez que ficássemos na Terra? Ninharsag moveu a cabeça lentamente, gaúzo apareceu pelo criador De tudo A criação dos terrestres também estava destinada, disso devo-me Maravilhar Durante um momento guardaram silêncio os quatro, cada Um rememorou em seu coração acontecimentos do passado Enquanto Nós decretávamos fados, a mão do destino dirigia cada passo Assim Disse a Anil A vontade do criador de tudo é evidente, na Terra e para Os terrestres, só emissários somos A Terra pertence aos terrestres Nos utilizou para preservá-los e para lhes fazer avançar Se essa for Nossa missão aqui, atuemos de acordo com isso Assim disse Inki Os grandes Anunaki que decretam os fados intercambiarão conselhos No referente às terras, os grandes Anunaki decidiram criar regiões Civilizadas, para proporcionar nelas conhecimentos à humanidade Fundar cidades de homem, criar nelas recintos sagrados como morada Para os Anunaki, estabelecer a realeza na Terra, igual a no Nibiru, dar Coroa e cetro a um homem escolhido, transmitir através dele a palavra Dos Anunaki ao povo, fazer cumprir o trabalho e a destreza Estabelecer nos recintos sagrados um sacerdócio, para servir e dar culto Aos Anunaki como senhores nobres Ensinar os conhecimentos secretos, transmitir a civilização à Humanidade Os Anunaki resolveram criar quatro regiões, três para a humanidade Uma restringida, estabelecer a primeira região na antiga terra do Édin Sob o domínio de Inlio e seus filhos, para seguir depois com a segunda Região na terra dos dois estreitos, para que dirigissem em que seus Filhos, a terceira região concedeu a Inanna em uma terra distante, para Que não se mesclasse com as outras dois, a quarta região, consagrada Só para os Anunaki, seria a península do lugar dos carros Vem agora o relato da viagem de Anil às terras de além dos oceanos, e De como na primeira região se restabeleceram cidades para os Anunaki Tendo tomado as decisões a respeito das quatro regiões e das Civilizações da humanidade, Anil perguntou por seu neto Marduk Devo Lhe ver de novo, disse Anil aos líderes Se eu mesmo causei a cólera de Marduk ao convidar ao Dumuzi e ao Ninjizida ao Nibiru Perguntava-se Anil, desejava reconsiderar o Castigo de Marduk Quando fizer sua viagem às terras de além dos oceanos, lhe dirá-o Marduk que se encontre contigo A terra por onde vaga está naquelas Partes da terra Assim disse Anil a Anil Antes do casal real ir às terras distantes, Anil e Antu inspecionaram-o Edin e suas terras, visitaram Erido e Nibruki, viram onde se planejaram As cidades da primeira região No Erido, em Liu se queixou de Enki, Enki guarda para si as fórmulas Mi Anil, sentado no assento de honra, disse palavras de louvor a Enki, meu Filho construiu uma magnífica casa para si, belamente sobre Uma plataforma está elevada Enki dará grandes conhecimentos às pessoas que rodeiam e servem a Casa, agora, os conhecimentos que se guardam em segredo nos Mi Devem ser compartilhados com outros Anunaki Enki se sentiu irritado, prometeu a Anil compartilhar com todos as Fórmulas divinas Nos dias posteriores, Anil e Antu inspecionaram as Outras regiões em naves celestes Depois, no décimo sétimo dia, o Casal real voltou para Unuki para descansar uma noite mais A Manhã seguinte, quando os Anunaki mais jovens chegaram ante Anil e Antu para serem abençoados, Anil se afeiçoou por sua bisneta Inana Estreitou-a, abraçou-a e a beijou Tenham-se em conta todas Meus palavras, anunciou aos congregados, este lugar, depois formos Embora, dê a Inana como dote, seja meu presente para a Inana a Nave celeste na qual inspecionamos a terra Com regozijo, Inana Se pôs a dançar e a cantar, seus louvores a Anil chegariam a serem Cantados como rinos com o passar do tempo Depois, despedindo-se Dos Anunaki, Anil e Antu partiram para as terras de além dos oceanos Em Liu e Enki, Ninurta e Skor, foram com eles a terra dourada Para Impressionar a Anil, o rei, com as grandes riquezas de ouro, Ninurta Construiu para Anil e Antu uma morada, seus blocos de pedra Esculpidos à perfeição, estavam talhados por dentro de ouro puro Um recinto dourado, com flores de coralina esculpida, esperava ao Casal real A beira de um grande lago da montanha se erigiu a morada Mostrou aos visitantes como se recolhiam as sementes de ouro Aqui há ouro suficiente para muitos chars vindouros, disse Anil Satisfeito? Em um lugar próximo, Ninurta mostrou a Anil e ao Antu um montículo Artificial, Ninurta explicava como foi feito um lugar para fundir e refinar Metais Mostrou-lhes como se extraia um novo metal das pedras, Enak Anunaki feito, chamou-o, mostrou-lhes como, ao combinalo com um Abundante cobre, tinha inventado um forte metal No grande lago, desde cujas costas chegam os metais, Anil e Antu Navegaram O lago do Enako chamou Anil, a partir de então foi seu nome Depois, das terras do norte, terras onde se caçavam grandes bestas Com chifres, veio Marduk ante seu pai Enki e seu avô Anil, Nabu, seu Filho, estava com ele Quando Enki perguntou por Sarpanit, Marduk lhes falou com pesar de Sua morte Agora, só Nabu fica comigo, disse Marduk a seu pai e a seu avô Anil estreitou contra seu peito a Marduk, suficiente foste castigado Disse-lhe, pondo a mão direita na cabeça do Marduk, Anil benzeu ao Marduk para ser perdoado Do lugar dourado, acima nas montanhas, todos os que se reuniram Foram até a planície de baixo Ali, estendendo-se até o horizonte, Ninurta tinha preparado um novo Lugar para os carros O carro celestial de Anil e Antu estava ali preparado, carregado até os Batentes de ouro Quando chegou a hora de partir, Anil disse a seus filhos palavras de Despedida e de orientação Seja o que seja o que o destino pretende da terra e dos Terrestres, deixem que assim seja Se o homem, e não os Anunaki, está destinado a herdar a terra Ajudemos ao destino Deem o conhecimento à humanidade, lhes Ensinem até certa medida os segredos do céu e da terra, lhes ensinem Leis de justiça e retidão Estas instruções deu, fraternalmente, Anil A seus filhos Uma vez mais se estreitaram, abraçaram-se e se Beijaram, e do novo lugar dos carros Anil e Antu partiram para o Nibiru O primeiro em romper o pesaroso silêncio foi Marduk, suas palavras Levavam ira O que é este novo lugar dos carros celestiais, exigiu uma explicação De outros O que ocorreu depois de meu exílio sem meu conhecimento Quando Em que lhe falou com Marduk das decisões das quatro regiões, a fúria de Marduk não conheceu limites, porque tem que ter Inanna, causador Da morte de Dumuzi, sua própria região As decisões foram tomadas Não se podem alterar Assim lhe disse Enlil a Marduk Voltaram para o Edim e as terras adjacentes em naves celestes Separadas Pressentindo problemas, Enlil deu instruções ao escorpar a que ficasse Atrás, para vigiar o ouro Para comemorar a visita do Anil, introduziu-se uma nova conta do Passo do tempo, por anos da terra, não pelos chars do Nibiru, para Contar o que acontecesse na terra Na era do touro, dedicada ao Enlil, começou a conta de anos da terra Quando os líderes retornaram ao Edim, o lugar da primeira região Civilizada, os Anunnaki ensinaram aos terrestres como fazer tijolos com O barro, para com eles construir cidades Mas onde uma vez só se Levantaram as cidades dos Anunnaki, levantaram-se agora cidades Tanto para eles como para os terrestres, nas novas cidades Se consagraram recintos sagrados para os grandes Anunnaki, nelas Proporcionou aos Anunnaki nobres moradas, as que a humanidade Chamou templos, neles, servia-se e se dava culto aos Anunnaki como Senhores nobres, lhes honrava com fila números, a linha sucessória a Humanidade fizeram saber Anil, o celestial, tinha a fila de 60, ao Enlil lhe deu a fila de 50, a Ninurta, seu filho principal, Enlil lhe concedeu a mesma fila O seguinte na sucessão era o senhor em que, sustentava a fila de 40, ao Nanar, o filho do Enlil e Ninlil, lhe atribuiu a fila de 30 A Seu filho e sucessor, Utu, tocou-lhe a fila de 20, ao resto dos filhos Dos líderes Anunnaki lhes concedeu o rango número de 10 As filas Dos cinco se compartilharam entre as mulheres Anunnaki e As esposas Depois de que se terminassem Erido e Nibruki e suas morada templos Construiu-se no lagacho o recinto do girso para Ninurta, Alice Guardava Ninurta e Baal, sua esposa, o caçador supremo e o Golpeador supremo, armas que lhe desse de presente a Anil, protegiam O Enino Onde tinha estado Sipar antes do dilúvio, em cima de um Solo elevado, Utu fundou uma nova Sipar No Ebabar, a casa Brilhante, levantou-se uma morada para Utu e sua esposa Aya Dali, Utu promulgou leis de justiça para a humanidade Onde a causa Do Lodo Lama não se pôde seguir os planos de antanho, se escolheram Novas convocações Adab, uma convocação não distante do Churubac Converteu-se no novo centro do Ninhar Sag Ali, sua morada templo Recebeu o nome da casa do socorro e do conhecimento curador, hein? Seu santuário guardou Ninhar Sagusmide como se criou aos Terrestres Al-Nanar lhe proporcionou uma cidade com retas ruas, canais e Molas, Urim era seu nome, a morada templo lhe chamou casa da Semente do trono, refletia os raios da lua sobre suas terras Escur voltou para as terras montanhosas do norte, sua morada se Chamou a casa das sete tormentas Inanna residiu no Unugki, vivia na morada que Anil lhe tinha dado Marduk e Nabu viveram no Erido, no Edim não tinham suas próprias Moradas Vem agora o relato da primeira cidade dos homens e da realeza na Terra, e de como Marduk tramou construir uma torre e de onde Inanna Roubou-os-me Na primeira região, nas terras do Edim e nas cidades com recintos Seus senhores Anunnaki ensinaram trabalhos e ofícios aos Terrestres Não muito depois se irrigaram os campos, logo as Embarcações navegaram por canais e rios, rides e celeiros estavam Transbordantes, a prosperidade enchia a terra Quinge, terra dos Nobres vigilantes, se chamou a primeira região Depois, decidiu-se Deixar que as pessoas de cabeça negra tivesse uma cidade para eles Mesmos Quiche, cidade Cetro, chamou-se, no Quiche começou a realeza do Homem Ali, em terreno consagrado, Anil e Inlil implantaram o objeto Brilhante Celestial Nele, Ninurta designou ao primeiro rei, Homem Poderoso foi seu título Real Para fazê-lo centro da humanidade civilizada, Ninurta viajou ao Erido para obter de em que as tabuletas mi que conservavam as fórmulas Divinas para a realeza Com o traje adequado, Ninurta entrou no erido Com respeito, perguntou pelos mi da realeza Em que, o senhor que salvaguarda todos os mi, concedeu a Ninurta 50 mi, no Quiche, ensinou as pessoas de cabeça negra a calcular Com números, a Celestial Nisabaliz ensinou a escrever, a Celestial Nincaxilis mostrou como fazer cerveja No Quiche, dirigidos por Ninurta, proliferou o trabalho do forno e a ferraria Caretas com rodas, puxadas por asnos machos, criaram-se habilmente No Quiche No Quiche se promulgaram leis de justiça e de reta conduta Foi no Quiche onde o povo compôs reinos de louvor a Ninurta, de suas Heróicas façanhas e vitórias cantavam, de seu terrorífico pássaro negro Cantavam, de como tinha submetido aos bisões em terras longínquas Como tinha encontrado o metal branco para mesclá-lo com o cobre Foi um tempo glorioso para Ninurta, com a constelação do arqueiro lhe Honrou Enquanto isso, Inanna esperava seu senhorio na terceira região Enquanto isso, exigia dos líderes seus domínios A terceira região virá depois da segunda, asseguravam-lhe os líderes Depois de ver como Ninurta tinha ido ao Erido, como tinha obtido o Mi Da realeza, Inanna urdiu um plano em seu coração, tramou a obtenção Do Mi Dinki Enviou a sua donzela de câmara Ninshubur ao Erido, para anunciar Uma visita de Inanna Depois de ouvir isto, em que deu rapidamente instruções ao Isimud Seu Mordono, a donzela, completamente só, dirige seus passos até minha Cidade do Erido Quando chegar, completamente sozinha, fala entrar Em minhas câmaras interiores Lhe ponha água fria para que refresque seu coração, lhe dê bolos de Cevada com manteiga, prepara vinho doce, enche vasilhas de cerveja Até o bordo Quando Inanna entrou sozinha na morada de Inki, Isimud seguiu as ordens do Inki Depois, quando Inki recebeu a Inanna, viu-se afligido Pela beleza da Inanna Inanna ia cheia de joias, através de seu fino vestido se revelava Seu corpo Quando se inclinava, Inki admirava completamente sua vulva Beberam vinho doce das taças de vinho, competiram em beber cerveja Mostre-me Osmi, disse-lhe Inanna a Inki brincando, deixa aqui Sustente um Mi em minha mão Sete vezes no transcurso da Competição em que deixou Inanna sustentar Osmi, as fórmulas divinas do Senhorio e a realeza, do sacerdócio e o tabelionato, em que lhe deixou Sustentar a Inanna Osmi do traje amoroso e da guerra, da música e do Canto, do trabalho da madeira, os metais e as pedras preciosas, os Noventa e quatro Mi necessários para os reinos civilizados Deu Inki Inanna Sujeitando com força seus prêmios, Inanna fugiu do dormitório De Inki, apressou-se em chegar a seu navio do céu, deu instruções de Elevar-se e afastar-se a seu piloto Quando Izimud despertou ao Inki de Seu sonho Prendi a Inanna, disse Izimud Quando Inki ouviu do Izimud que Inanna já tinha partido em seu navio do céu, deu instruções Ao Izimud para que perseguisse a Inanna na nave celeste de Inki Tem Que recuperar todos os Mi, disse-lhe Izimud interceptou o navio do céu da Inanna nas cercanias do Nug Que, a fez voltar para o Erido e enfrentar-se a ira de Inki Mas quando Inanna foi levada de volta ao Erido, os Mi não estavam Com ela, os tinha dado a sua donzela de câmara, Ninshubur, a casa do Anil em um Nug que os tinha levado Ninshubur Em nome de meu poder, em Nome de meu pai Anil, ordeno que me devolvas os Mi Assim lhe falou Inki, enfurecido, a Inanna, em sua morada a deixou Cativa Quando ouviu isto, Inlio foi ao Erido a enfrentar-se com o seu Irmão Injustiça obtiviu os Mi, o mesmo em que os pôs em minhas mãos Assim o disse Inanna a Inlio, verdade que Inki admitiu Quando chegar A seu fim o tempo do Kishi, a realeza passará ao Nug que declarou Inlio Quando Marduk ouviu tudo isto, enfureceu-se enormemente, sua ira não Conheceu limites Suficiente foi minha humilhação, gritou-lhe Marduk a seu pai Inki Imediatamente, exigiu de Inlio uma cidade sagrada para si mesmo no Edim Mas Inlio não teve em conta a petição de Marduk, e Marduk tomou em Suas próprias mãos o fado Considerou um lugar que tinha sido selecionado para a chegada do A Inlio, antes que se decidissem pelo Nug que, chamou a Nabu, aos Ijiji A seus descendões desde suas terras dispersas, para fundar uma Cidade sagrada para Marduk, um lugar para naves celestes Quando seus seguidores reunidos no lugar não encontraram pedras Com as que construir, Marduk lhes mostrou como fazer tijolos e coicelos Ao fogo, para que servissem como pedras, com tudo isto Começaram a Construir uma torre cujo topo pudesse alcançar os céus Inlio se apressou em ir ao lugar para frustrar o plano, tentou aplacar a Marduk com palavras de calma, mas não conseguiu deter o Marduk Ao Nabu em sua empresa Inlio reuniu a seus filhos e Nitos no Nibruki, consideraram todos o que Podiam fazer Marduk está construindo um pórtico ao céu não permitido, o está Confiando aos terrestres Assim disse Inlio a seus filhos e Nitos Se permitirmos que isto ocorra, nada de quanto se proponha a Humanidade deixará de alcançá-lo Terá que deter este malvado plano, disse Ninurta, todos concordaram Nisso Era de noite quando, desde o Nibruki, chegaram os Anunnaki Em Lilitas, desde suas naves celestes deixaram cair sobre a torre em Construção Construção Fogo e Enxofre, a torre e a todo o acampamento deram fim Por completo Então, Inlio decidiu dispersar o líder e a seus seguidores Inlio decretou confundir seus conselhos no sucessivo, destruir sua Unidade, até agora, todos os terrestres tinham uma só linguagem, hein? Uma única língua falam No sucessivo confundirei sua linguagem, para que não se Compreendam entre si Tudo isto aconteceu no ano 310 desde que começasse a Conta dos anos da terra, em cada região e em cada terra fez falar às Pessoas em línguas diferentes, depois deu a cada povo uma forma Diferente de escritura, para que não se pudessem compreender uns A outros 23 reis reinaram no Kishi, durante 408 anos foi A cidade do Cetro, também foi no Kishi que um amado rei, Etana, foi Levado a um viagem celestial Que no tempo atribuído se transfira a realeza ao Nugki Assim o Decretou Inlio Até seu chão se transferiu o objeto brilhante celestial desde o Kishi Quando lhe anunciou ao povo a decisão, cantaram a Inanna um hino de Exaltação Dama dos Mi, reina, brilhante e resplandecente, justa, vestida radiante Amada do céu e a terra, pelo amor do ânil consagrada, portadora de Grandes adorações, sete vezes obteve os Mi, em sua mão o sustenta Destinados para a tiara da realeza, adequados para o Supremo Sacerdócio, dama dos Grandes Mi, deles é a guardiã No ano 409 Desde que começou a conta dos anos da terra, se Transferiu ao Nugki a realeza da primeira região, seu primeiro rei foi o Supremo Sacerdote da morada do Templo de Ana, filho de Utuera Quanto ao Marduk, foi a terra dos dois estreitos, esperava ser o senhor Da segunda região, uma vez se estabelecesse Vem agora o relato de como se estabeleceram a segunda e a terceira Região, e de como Ninjizida foi exilado e o Nugki ameaçou a Arata Quando Marduk, depois de uma larga ausência, voltou para a terra dos Dois estreitos, encontrou ali a Ninjizida como seu senhor, seu Nobre senhor era Ninjizida Ninjizida fiscalizava as terras com a ajuda dos descendentes dos Anunaki que se haviam casado com terrestres, o que uma vez Marduk Tinha planejado e instruído, Ninjizida o tinha revogado O que é o que passou, exigiu saber Marduk Marduk acusou a Ninjizida da destruição do oculto, de fazer partir Para Oron há um lugar deserto, um lugar que não tem água, um lugar Sem limites onde não desfrutava de prazeres sexuais Os dois irmãos montaram um alvoroço, embarcaram-se em uma Amarga disputa Disposta atenção, aqui estou em meu próprio lugar, disse Marduk Ninjizida Você tiraste meu sítio, de agora em diante, só será um ajudante meu Mas se se sente inclinado para a rebelião, a outra terra terá que te Largar Durante 350 anos da terra, estiveram brigando os Irmãos na terra dos estreitos Durante 350 anos Esteve a terra no caos, houve diferenças entre os irmãos Então, em que, o pai de ambos, disse a Ninjizida, pelo bem da paz Parte para outras terras Ninjizida optou por ir a uma terra de além dos oceanos, com Um grupo de seguidores se foi ali 650 anos da terra era nesse momento a conta, mas Nos novos domínios, onde a Ninjizida lhe chamou a serpente alada Começou uma nova conta própria Na terra dos dois estreitos se estabeleceu a segunda região sob o Senhorio do Marduk Nos anais da primeira região lhe chamou Megan Terra do Rio das Cascatas Mas, para a gente da segunda região, quando as línguas se Confundirão, se lhe chamou a partir de então Enlha, a terra marrom Escura Na nova língua chamou os Anunakineteru, os Vigilantes Guardiãs Marduk foi adorado como Ra, o brilhante, a Enki Lhe venerou como Ptah, o construtor A Ninjizida se renomeou como Teut, o medidor divino, para Apagar sua memória, Ra substituiu sua imagem no leão de pedra pela De seu filho Assar Ra fez que o povo contasse por dez, não por Sessenta, também dividiu o ano em doze, substituiu a observação da Lua pela observação do sol Enquanto sob o Senhorio do Teut Se restabeleceram as antigas cidades do norte e cidade do sul Marduk Barra reuniu em uma só cidade da coroa as duas terras, a do norte E a do sul Um rei, um descendente do Netero e terrestre, designou ali Mena foi seu nome Onde as duas terras se encontram e o grande rio Divide, Ra fundou uma cidade do Cetro Deu-lhe esplendor para Ultrapassar ao Kishi, na primeira região, e a chamou de Mena Nefer, a Beleza da Mena Para honrar a seus maiores, Ra construiu uma cidade Sagrada, para honrar ao rei de Nibiru a chamou Anu, ali, sobre uma Plataforma, erigiu uma morada-templo para seu pai Inquipta, seu Ápice, dentro de uma alta torre, saía para o céu como um foguete Afiado Em seu santuário, Ra depositou a parte superior de sua Barca celestial, e a chamou Bem-Bem, era aquela na qual tinha viajado Do planeta dos inúmeráveis anos No dia de Ano Novo, o rei realizava As cerimônias como sumo sacerdote, unicamente nesse dia, entrava Sozinho na profunda sala da estrela, ante o Bem-Bem punha as Oferendas Para beneficiar a segunda região, Ptah deu a Ra todo tipo De mim O que sei eu que você não saiba? Perguntou-lhe o pai a seu filho Deu A Ra todo tipo de conhecimento, menos o de reviver aos mortos Como? Um grande dos doze celestiais, Ptah atribuiu a Ra à constelação Do signo do carneiro Ptah regulou o fluxo da água do Rep, o grande rio do país, para a Raí Seu povo, não demorou para chegar à abundância aos férteis chãos Homens e gados se multiplicaram Os líderes se animaram com o êxito da segunda região, procederam a Estabelecer a terceira região Decretaram fazê-la domínio de Inanna, tal como lhe tinha prometido Como corresponde à senhora de uma região, lhe atribuiu uma Constelação celestial, previamente, junto com seu irmão Uto Compartilhava a estação dos gêmeos, a partir de então, como presente Do Ninharsag, sua própria constelação da donzela atribuiu a Inanna, no Ano 860, segundo a conta dos anos da Terra, honrou Se assim a Inanna Longe, nas terras orientais, além das sete cadeias montanhosas, estava A terceira região Zamush, terra das sessenta pedras preciosas, chamou a seu reino das Terras altas Arata, o reino arborizado, estava localizado no vale de um grande rio Sinuoso, na grande planície, as pessoas cultivavam cereais e Pastoreavam o gado Também se construíram duas cidades com tijolos de barro, em Xerão Nas de Celeiros Como exigia o decreto de Inlio, o senhor em que, senhor da Sabedoria, designou uma nova língua para a terceira região, um novo Tipo de signos de escritura elaborou para ela, em sua sabedoria, em que Criou para Arata uma língua de homem até então desconhecida, mas Em que não deu os midos reinos civilizados à terceira região, que Inana Compartilhe com a nova região o que obteve para o Nugki, declarou Em que Na Arata, Inana designou um pastor-chefe, era parecido a seu amado Dumuzi Inana viajava em sua nave celeste do Nugki Arata, voava sobre Montanhas e vales Tinha em muita estima as pedras preciosas dos Amush, levava com ela Lápis lazuli puro até o Nugki Naquele tempo, o reino o Nugki era em Merkar, era o segundo em reinar Ali, foi ele o que expandiu as fronteiras do Nugki, por suas glórias se Exaltou a Inana Foi ele o que cobiçava a riqueza da Arata, tramou conseguir a Supremacia sobre a Arata Em Merkar despachou em direção a Arata a Um emissário para exigir as riquezas de Arata como tributo Sobre as Sete cadeias montanhosas, cruzando terras ressecadas e Depois, empapado pelas chuvas, o emissário foi até a Arata, repetiu-lhe Palavra por palavra ao rei de Arata as exigentes palavras de In Merkar O rei de Arata era incapaz de entender sua língua, soava-lhe igual a Um zurro de um burro O rei de Arata deu ao emissário um cetro de madeira no que tinha Inscrito uma mensagem A mensagem do rei pedia que o Nugki compartilhasse com a Arata os Me, como presente real para o Nugki se carregou muitos burros com Seriais, foram com o emissário até o Nugki Quando em Merkar Recebeu o cetro inscrito, ninguém compreendeu sua mensagem em O Nugki Levou-o da luz à sombra, levou-o da sombra à luz, que classe de Madeira é esta, perguntou Depois, ordenou que a plantassem no jardim Passaram cinco anos Passaram dez anos, do cetro cresceu um arbusto, era um arbusto de Sombra O que faço, perguntou-lhe o frustrado em Merkar a seu avô Uto Uto Intercedeu com a celestial Nizaba, senhora dos escribas e da escritura Nizaba ensinou ao em Merkar a escrever sua mensagem em uma Tabuleta de argila, era na língua da Arata A mensagem se entregou por mão de seu filho Banda, submissão ou Guerra, dizia Inanna não abandonou Arata, Arata não se submeterá ao Nugki Disse o rei da Arata Se o Nugki desejar a guerra, que se encontre em um guerreiro e um Guerreiro Melhor ainda, trocaremos tesouros pacificamente, que o Nug Que desceu-me em troca das riquezas da Arata No caminho de volta, levando a mensagem de paz, Banda caiu doente Seu espírito lhe deixou Seus camaradas lhe levantaram o pescoço, estava sem fôlego de vida No Monte Urum, no caminho da Arata, Banda foi abandonado à sua Morte, o Nugki não recebeu as riquezas de Arata, Arata não obteve-os Mido Nugki Na terceira região, a humanidade civilizada não floresceu de todo Sinopse da décima terceira Tabuleta Surgem cidades reais com recínitos sagrados para os deuses Os semideuses servem como reis e sacerdotes em palácios e templos Marduk promete a seus reais seguidores uma vida eterna No mais além em Sumar, Inanna estimula a crença na ressurreição Algúrios celestiais e oráculos preditórios ganham partidários Marduk proclama a chegada da Era do Carneiro como seu signo Ninjizida constrói observatórios de pedra para mostrar o contrário Insurreições, guerras e invasões desestabilizam as terras em Lilitas O emissário misterioso aparece a Inlil, prediz-lhe uma calamidade Dá instruções a Inlil para que selecione a um homem digno que lhe dere A sobrevivência Inlil escolhe a Ibrum, vastago de uma família real sacerdotal Os exércitos postos em pé por Nabu intentam conseguir o controle do Espaçoporto Desautorizando a Inki, os deuses recorrem às armas de terror Ninurta Inergal a razão o Espaçoporto e as cidades pecadoras A deriva à nuvem nuclear leva à morte a tudo no Sumar O Deus dos Montes e o Homem Décima terceira tabuleta Na terceira região, a humanidade civilizada não floresceu de todo Inanna desatendeu o que se o havia confiado, em seu coração Cobiçava outros domínios, não os que lhe tinham concedido Quando Na conta de mil anos, retirou a realeza ao Nugki, quem tivesse Previsto a calamidade que ia acontecer ao final do próximo milênio Quem poderia prever o desastre? Quem podia predizer que, em menos de um terço do Char, ia cair uma Calamidade desconhecida Inanna daria início ao amargo fim, Marduk, como Ra, emaranharia-se Com o destino Ninurta e Nergal liberariam com suas próprias mãos o inexprimível final Porque Inanna não ficou satisfeita com os domínios que lhe tinham Concedido Porque seguiu sem perdoar ao Marduk Viajando entre o Nugki e Arata, Inanna não se sentia gratificada Estava inquieta, ainda chorava a seu amado Dumuzi, seu desejo de Amor seguia sem apagar-se Quando voava, via a imagem trêmula do Dumuzi chamando-a nos raios Do sol, pela noite, lhe aparecia em visões sonhos, voltarei, dizia-lhe Lhe prometia as glórias de seus domínios na terra dos dois estreitos No recinto sagrado do Nugki, Inanna estabeleceu uma casa para o Prazer noturno A este Jiguno atraía com enganos e doces palavras aos jovens heróis Na de seus bodas, prometia-lhes larga vida e um ditoso futuro, ela Imaginava que seu amante era Dumuzi Amanhã seguinte, a todos lhes encontrava mortos na cama de Inanna Foi então quando o herói Banda, ao que lhe tinha dado por Morto, regressou ao Nugki vivo Banda tinha retornado de entre os Mortos por graça de Uto, de cuja semente era Milagre Milagre, gritou Inanna excitada Meu amado Dumuzi volta para Min Namorada da Inanna se banhou a Banda, com uma bandagem Lhe sujeitou um manto com franjas Dumuzi, amado meu, chamou-lhe Atraiu-a até seu leito, enfeitada com flores Amanhã seguinte, quando Viu que Banda estava vivo, Inanna gritou alegre, pôs-se em minhas Mãos o poder de não morrer, através de mim se concedeu a Imortalidade Depois, Inanna decidiu chamar-se a si mesmo deusa, implicava o poder Da imortalidade Nanariningal, os pais de Inanna, não estavam Satisfeitos com sua proclamação, Inlil e Ninurta ficaram desconcertados Com as palavras de Inanna, Uto, seu irmão, ficou pensativo Não é possível reviver aos mortos, disseram-se entre si em Ki Ninarsag Nas terras de Kinji, o povo elogiava a boa fortuna que Tinham, os deuses estão entre nós, eles podem abolir a morte Assim Se diziam-se aos outros entre o povo Banda sucedeu a seu pai Em Merkar no trono do Unugki, Lugal, homem grande, foi seu título A deusa Ninsun, da semente de Inlil, tomou para que fora seu marido O herói Gilgamesh, filho de ambos, sucedeu a Lugalbanda no trono De Unugki À medida que passavam os anos e Gilgamesh se fazia Maior, falava a sua mãe Ninsun da vida e a morte, se perguntava sobre A morte de seus antepassados, apesar de ser de Senundontsdus Anunaki Os deuses morrem, perguntou a sua mãe Também eu Ainda sendo em duas terceiras partes divino, subirei ao muro como um Mortal, perguntava a ela Enquanto viva na terra, a morte de um terrestre te confundirá, dizia Lininsun nasceu filho Mas se te leva ao Nibiru, obterá ali uma larga vida Ninsun pediu ao Uto O comandante, que se levasse a Gilgamesh ao Nibiru, incessantemente O pediu Ninsun ao Uto, um dia atrás de outro o rogou, que vá Gilgamesh ao lugar de aterrissagem, aceitou por fim Uto Para lhe Guiar e lhe proteger, Ninharsag elaborou um idêntico de Gilgamesh Enquido, como por Inki criado, lhe chamou, não era nascido de ventre Não tinha sangue em suas veias Gilgamesh viajou com seu camarada Enquido até o lugar de Aterrissagem, Uto fiscalizou seu progresso com oráculos, na entrada do Bosque de Cedros, um monstro que cuspia fogo lhes bloqueou o Caminho Com truques conseguiram confundir ao monstro, romperam-no em Pedaços Quando encontraram a entrada secreta aos túneis dos Anunaki, desafiou-lhes o touro do céu, uma criatura de Inliu de Bufus Mortais O monstro lhes perseguiu até as portas do Nugki, em que Du o derrotou Ante as muralhas da cidade Quando Inliu ouviu isto, chorou em sua angústia, seus lamentos se Escutaram nos céus do Anil, pois em seu coração sabia Inliu Realmente mal era o augúrio Enquido foi castigado a perecer nas águas por ter dado morte ao touro Do céu Gilgamesh, por ter sido instruído pelo Ninsun e Uto, foi absolvido do Crime Procurando ainda a larga vida do Nibiru, Uto permitiu ao Gilgamesh que Entrasse no lugar dos carros Depois de muitas aventuras alcançou a terra do Tiumun, a quarta Região, entrou em seus túneis subterrâneos, em um jardim de pedras Preciosas se encontrou com Zeusudra Zeusudra relatou a Gilgamesh os acontecimentos do dilúvio, revelou-lhe O segredo da larga vida No manancial do jardim crescia uma planta que impedia que Envelhecessem Zeusudra e sua esposa Era única entre todas as novidades da terra, um homem em seu pleno Vigora pode recolher, o homem em sua velhice é jovem de novo Esse É o nome da planta, disse Zeusudra a Gilgamesh Um presente de Enki Com a benção de Enlil, nos concedeu no monte da salvação Quando Zeusudra e sua esposa estavam dormindo, Gilgamesh se atou Pedras aos pés Inundou-se no manancial, tomou e arrancou a planta De ser jovem de novo Com a planta em sua bolsa, atravessou precipitadamente os túneis Encaminhou-se para o Nugki Quando estava cansado, dormiu, e uma Serpente se viu atraída pela fragrância da planta A planta fez que a Serpente se aproveitasse de que Gilgamesh estava dormido, com a Planta se desvaneceu Amanhã seguinte, ao descobrir sua perda Gilgamesh se sentou e pôs-se a chorar Voltou para o Nugki com as mãos vazias, ali morreu como um mortal Depois de Gilgamesh reinaram sete reis, mas no Nugki, logo, sua Vealeza tocou a seu fim Foi exatamente quando se completou a conta de mil anos da terra A Vealeza da primeira região se transferiu a Urim, a cidade de Nanari Ningal Marduk tinha muito em conta todos os assuntos do Que acontecia nas outras regiões Ra estava inquieto com os sonhos e As visões de Inanna que aludiam aos domínios do Dumuzi Estava decidido a rebater os planos de expansão da Inanna, encontrou Muito que ponderar em questões de ressurreição e imortalidade Resultava-lhe enormemente atrativo o pensamento da divindade, de Modo que se anunciou a si mesmo como um grande deus Ra se Enfureceu pelo que lhe tinha permitido a Gilgamesh, em boa medida um Terrestre, mas estimou um caminho mais hábil com o qual conservar a Lealdade dos reis e do povo Se aos semideuses lhes mostra o pórtico para a imortalidade, que Aplique aos reis de minha região Assim se disse Marduk, conhecido com o nome de Ra na segunda Região, que os reis de minha região que sejam de Senundontzdu Nétero, viagem ao Nibiru na outra vida Isto decretou Ra em seu reino Ensinou aos reis a construir tumbas Orientadas ao este, lhes ditou um comprido libero aos escribas Sacerdotes, nele se descrevia com detalhe a viagem à outra vida No livro se contava como chegar ao Duat, o lugar dos navios Celestiais, como, dali, por meio de uma escada ao céu, viajar até o Planeta imperecível, da planta da vida comer, beber até não poder Mais das águas da juventude Ra lhes falou com os sacerdotes da chegada dos deuses à terra O ouro é o esplendor da vida, disse-lhes É a carne dos deuses, disse Ra Aos reis Deu instruções aos reis para fazer expedições ao Abzu e aos domínios Inferiores para obter ouro Quando os reis de Ra conquistaram pela força das armas terras que Não eram suas, invadiu os reinos de seus irmãos, fez nascer e crescer Neles a ira O que está tramando Marduk? Perguntavam-se os irmãos entre si, que Venha nos pisotear Apelaram a seu pai em que, apta, seu pai, Ra não escutou Ra ordenou aos reis de Megan e Melu que capturassem todas as Terras adjacentes, o plano de seu coração era ser o senhor das quatro Regiões A terra é minha, para que a governe Assim, inflexivelmente, falou com Seu pai Vem agora o relato de como Marduk declarou sua própria supremacia e Construiu Babilí, e de como Inanna, ao mando de reis guerreiros, fez Correr sangue e permitiu sacrilégios Depois de que se transferisse a Veleza desde o Nugkiaurim, Nanar e Ningal sorriram sobre o Povo Como correspondia à sua fila de trinta, a Nanar-se Adorava como Deus da Lua, decretou doze festividades cada ano, igual Ao número de meses da Lua em um ano, a cada um dos doze grandes Anunaki lhe dedicou um mês e sua festividade Por toda a primeira Região, aos deuses Anunaki, maiores e menores, lhes construíram Santuário e lugares de culto, o povo podia orar diretamente a seus Deuses, na primeira região, a civilização do Quinge se difundiu às Terras vicinais, nas cidades do homem se designou aos governantes Locais como pastores justos, artesãos e grangeiros, pastores e Tecedores, intercambiavam seus produtos por todas as partes, se Decretaram leis de justiça, honraram-se contratos de comércio, de Esponsais e de divórcio Nas escolas, os jovens estudavam, os escribas tomavam nota de rinoso Provérbios e sabedoria Havia abundância e felicidade nas terras, também havia disputas e Usurpações Enquanto isso, Inanna vagava com sua nave celeste de Terra em terra, cerca do mar superior pulava com o Uto Foi aos domínios de seu tio Escor, Dudu, amado, chamava-lhe Inanna Tomou carinho às pessoas que viviam na planície superior dos dois rios Resultava-lhe agradável o som de sua língua, aprendeu a falar sua Linguagem Eles a chamavam pelo nome do planeta Lamo em sua língua, Estar A sua cidade, Unugki, chamaram Uruk, Dudu, como Adal Pronunciavam em sua linguagem Sem, senhor dos oráculos, chamaram a seu pai, Nanar, a cidade Urim A chamaram Ur Chamash, sol brilhante, chamaram o Uto em sua língua, também lhe Adoravam A Inlio, chamavam-lhe Pai Inlio, Nibru que era para eles Nipur, Kinji Terra dos vigilantes nobres, foi chamada em sua linguagem Sumar No Sumar, a primeira região, a realeza rodava entre as cidades Na segunda região, Ra não permitia a diversidade, ele desejava reinar Sozinho O maior do céu, primogênito que está na terra Assim queria Que lhe conhecesse entre os sacerdotes O principal desde os primeiros tempos Assim decretou que lhe Chamasse-nos Renos, senhor da eternidade, que tem feito a eternidade Que prisai sobre todos os deuses Aquele que não tem igual, o grande Solitário e único Assim se situava a si mesmo Marduk, como Ra, por cima de todos os Outros deuses, por si mesmo se atribuía seus poderes e atributos Sol como Inlio quanto a senhorio e decretos, como Ninurta na inchada e O combate, como Adad pelo raio e o trovão, como Nanar por iluminar a Noite, como Uto sou Chamash, como Nergal reino sobre o mundo Inferior, como Gibil, conheço as profundidades douradas, de onde cobre E prata vem, como ninjas e damando sobre os números e sua conta Os céus falam de minha glória Os líderes Anunnaki se alarmaram enormemente com estas Proclamações Os irmãos de Marduk falaram com seu pai em que, Nergal Transmitiu a Ninurta suas preocupações O que é que passa, disse em que a seu filho Marduk Inauditas são suas Pretensões Os céus, os céus falam de minha supremacia, respondeu-lhe Marduk Seu pai em que O touro do céu, signo da constelação de Inlio, foi morto por seu próprio Descendente, nos céus, a era do carneiro, minha era, está chegando Os algorios são inequívocos Em sua morada, no Erido, em que examinou o círculo das doze Constelações, no primeiro dia da primavera, o começo do ano Observou-se atentamente o amanhecer, aquele dia se elevou o sol nas Estrelas da constelação do touro No Nibruki e Nurim, Inlio e Nanar fizeram as observações, no mundo inferior, onde tinha estado a Estação dos instrumentos, Nergal testemunhou os resultados, o tempo Do carneiro ainda é remoto, segue sendo a era de touro de Inlio Em seus domínios, Marduk não se abrandava em suas afirmações Nabu Lhe ajudou, não enviou seus emissários aos domínios, para anunciar às Pessoas que seu tempo tinha chegado Os líderes Anunnaki apelaram a Ninjizida, como ensinar ao povo a observar os céus Em sua Sabedoria, Ninjizida desenhou estruturas de pedra, Ninurta e Escor Lhes ajudaram a zerigir Nas terras povoadas, perto e longe, ensinaram às pessoas como Observar os céus, mostraram às pessoas que o sol seguia saindo na Constelação de Touro Em que observava com pesar estes Acontecimentos, analisava de que forma o fado lhe estava dando um Giro imprevisto à ordem legítima, depois de declararem-se a si mesmos Deuses, os Anunnaki ficaram dependentes do apoio da humanidade Na Primeira região, os Anunnaki decidiram unificar as terras com um único Líder, desejavam um rei guerreiro Confiou a Inanna, a adversária de Marduk, a tarefa de encontrar um homem adequado Inanna indicou-a Inlil um homem forte ao qual tinha conhecido e amado em suas Viagens, Arbacad, comandante de quatro guarnições, era seu pai, sua Mãe era uma suma sacerdotisa Inlil lhe deu cetro e coroa, Shahrukin, regente justo, designou-lhe Inlil Como uma vez se fez no Nibiru, se fundou uma nova cidade Central para unificar as terras, Agadé, a cidade unificada, chamaram Na, não longe do Kishi estava-se localizada Inlil deu poderes ao Shahrukin, Inanna acompanhava a seus guerreiros Com armas de brilhantismo Todas as terras, desde o mar inferior até o mar superior, renderam Obediência a seu trono, suas tropas se estacionaram nos limites da Quarta região, para protegê-la Com olho precavido observava Ra, sem pestanejar, a Inanna e ao Shahrukin, depois, como um falcão, se arremeteu sobre sua presa, do Lugar onde Marduk tinha pretendido construir a torre que alcançasse o Céu, Shahrukin considerou o chão sagrado dali ao Agadé, para implantar Nele o objeto brilhante celestial Enfurecido, Marduk se equilibrou sobre a primeira região, com Nabu e Seus seguidores chegaram ao lugar da torre Do chão sagrado sou o único possuidor, por mim se estabelecerá um Pórtico dos deuses Assim, veementemente, anunciou Marduk, deu instruções a Seus Seguidores para que desviassem o rio Levantaram diques e muralhas no lugar da torre, construíram o Exagil Casa para o Deus Supremo Babili, o Pórtico dos deuses, chamou a Nabu em honra a Seu Pai, Marduk se estabeleceu no coração do Edin, em meio da primeira Região A fúria de Inanna não teve limites, com suas armas infligiu a morte aos Seguidores de Marduk O sangue do povo, como nunca antes na terra, corria como rios Até o irmão Marduk, Nergal chegou ao Babili, para lhe persuadir de que Abandonasse Babili pelo bem do povo Esperemos pacificamente os verdadeiros sinais do céu, disse-lhe Nergal a seu irmão Marduk aceitou partir, viajou de terra em terra para observar-os Seus, Amun, o Invisível, chamou a Rá a partir de então na segunda Região Durante um tempo se aplacou Inanna, dois filhos do Shahrukin foram Seus pacíficos sucessores Depois, subiu ao trono do Agadeu-neto do Shahrukin, Naran Sen Amado por Sen, lhe chamou Na primeira região, Inlil e Ninurta estavam ausentes, tinham ido às Terras de além dos oceanos, na segunda região, Rá não estava Viajava como Marduk por outras terras Inanna viu a oportunidade em suas mãos para fazer-se com todos os Poderes, ordenou ao Naran Sen que se apoderasse de todas as terras Deu instruções ao Naran Sen para que partisse contra Megan e Melu, domínios de Marduk Naran Sen cometeu o sacrilégio de cruzar a quarta região com um Exército de terrestres, invadiu Megan, tentou entrar no selado Ekor Casa que como uma montanha é Inlil se enfureceu com seus sacrilégios e suas transgressões, lançou Uma maldição contra Naran Sen e Agadeh Naran Sen morreu pela picada de um escorpião, por mandato de Inlil Foi aniquilada Agadeh Isto aconteceu na conta de 1500 anos da Terra Vem agora o relato da profecia de Galzua em Liu, dada em uma visão Tratava da supremacia de Marduk, de como escolher a um homem para Sobreviver a uma calamidade Depois que Marduk se converteu no Amun, desintegrou-se a realeza na Segunda região, reinaram a desordem e a confusão, depois que Agadeh Fora aniquilada, na primeira região reinaram a desordem e a confusão Na primeira região, a realeza estava sumida no desconcerto Transladavam-se das cidades dos deuses às cidades do Homem, Unugki, Lagash, Urin e Kish, Izin e lugares mais longínquos, a Realeza foi trocando Depois, Inlil, depois de consultar com Anil, depositou a realeza em Mãos do Nanar, pela terceira vez se concedeu a realeza a Urin, em Cujo lugar estou acostumado a seguir implantado o divino objeto Brilhante celestial No Urin, Nanar designou como rei a um pastor justo de homens, seu Nome era Urnamu Urnamu estabeleceu a igualdade nas terras, fez por fim a violência e Os conflitos, em todas as terras fluem abundante à prosperidade Foi naquele tempo que, durante a noite, Inlil teve uma visão Apareceu-lhe a imagem de um homem, era brilhante e resplandecente Como os céus, aproximou-se e ficou de pé junto ao leito de Inlil, então Reconheceu Inlil a Galzu, o do cabelo branco Sustentava na mão esquerda uma tabuleta de lápis lazuli, nela estavam Desenhados os céus estrelados, os céus estavam divididos nos doze Signos das constelações, Galzu os assinalava com a mão esquerda Galzu deixou de indicar ao touro para assinalar ao carneiro, três vezes Repetiu o movimento Depois, na visão sonho, Galzu falou e disse a Inlil O tempo justo da benevolência e da paz virá seguido pela maldade e o Derramamento de sangue O carneiro de Marduk substituirá ao touro de Inlil em três porções Celestiais, aquele que a si mesmo se declarou como Deus Supremo se Apoderará da supremacia na Terra Por decreto do fado, acontecerá uma calamidade como nunca ocorreu Como nos tempos do dilúvio, terá que escolher a um homem justo e Digno, por ele e por sua semente se preservará a humanidade Civilizada, tal como pretende o Criador de tudo Assim disse Galzu, o emissário divino, a Inlil na visão sonho Quando Inlil despertou da visão sonho noturna, não havia nenhuma Tabuleta junto a seu leito Era um oráculo do céu, ou imaginei tudo em meu coração Perguntava-se Inlil a si mesmo Não lhe contou a visão sonho a nenhum de seus filhos, Nanar entre Eles, nem a Inlil Entre os sacerdotes, no templo do Nibruki, Inlil inquiriu sobre sábios Celestiais, ao supremo sacerdote indicou ao Tirru, um sacerdote Oracular Era descendente do Ibru, neto do Arbacad, pertencia à sexta geração De sacerdotes do Nibruki, estavam casados com as filhas reais dos reis Durin Vê o templo de Nanar Núrim, observa o tempo celestial nos Céus, setenta e dois anos da terra é a soma de uma porção celestial Toma cuidadosa nota do passo de três delas Assim disse Inlil ao Tirru, o sacerdote, fez-lhe contar o tempo Profetizado Enquanto Inlil refletia sobre a visão sonho e seus Portentos, Marduk ia de terra em terra As pessoas iam falando de sua supremacia, ganhar seguidores era seu Objetivo Nas terras do mar superior e nas terras da fronteira do Kinji, Nabu, o Filho de Marduk, ia incitando ao povo, seu plano era apoderar-se da Quarta região Houve enfrentamentos entre os habitantes do oeste e os habitantes do Este, os reis formaram rostos de guerreiros, as que era venas deixaram de Andar, se levantaram as muralhas nas cidades Está ocorrendo o que? Galzu predisse Disse Inlil a si mesmo Inlil pôs seu olhar sobre o Tirru e seus filhos, dissendo antes de digna Linhagem, este é o homem a escolher, o Kim de Karagauzu, disse Inlil A si mesmo Ananar, sem lhe revelar a visão sonho, disse-lhe Inlil Na terra entre os rios, de onde veio Arbacad, há uma cidade Com Urim, será para ti e para Uninga uma morada longe do Urim Em Sua metade, erige um santuário-templo, e ponha a seu cargo ao Príncipe sacerdote Tirru Atendendo a palavra de seu pai, Nanar Fundou a cidade do Jaran na terra do Arbacad Para que fora supremo Sacerdote em seu santuário-templo enviou ao Tirru, e a sua família com Ele, quando se completaram duas porções celestiais das três Profetizadas, Tirru foi ao Jaran Naquele tempo, Urnamo, a alegria do Urim, caiu de seu carro e Morreu nas terras ocidentais Seu filho Shulji lhe sucedeu no trono do Urim, Shulji estava cheio de Baixeza e de ânsia de batalhas No Nibruki, ele mesmo se ungiu supremo sacerdote, no Unugki Procurou os gusos da vulva de Inana, incluiu em seu exército a Guerreiros das terras montanhosas, que não serviam a Nanar, com sua Ajuda, invadiu as terras ocidentais e ignorou a santidade do centro de Controle de missões Na Sagrada Quarta Região pôs seu pé, rei das quatro regiões se Declarou a si mesmo Inlil se enfureceu pelas profanações, em que Inlil falaram sobre as Invasões Os soberanos de sua região ultrapassaram todos os limites, disse-lhe Com respidez em que a Inlil Marduk é a fonte de todos os problemas, replicou Inlil Guardando para si ainda a visão sonho, Inlil voltou sua atenção sobre o Tirru Inlil tinha posto o olhar sobre o Ibrun, o filho maior do Tirru Ibrun era de ascendência príncipesca e valente, e estava familiarizado Com os segredos sacerdotais Inlil mandou Ibrun proteger os lugares sagrados e permitir as Ascensões e descidas dos carros Logo que Ibrun partiu do Jaran chegou Marduk a essa cidade, ele Também tinha observado as profanações, considerava-as como as Dores de parto de uma nova ordem Desde o Jaran, nas soleiras do Shama, planejou seu golpe final, desde Jaran, situada ao fio dos domínios do Skur, dirigiu o levantamento dos Exércitos Depois de passar vinte e quatro anos terrestres de estadia no Jaran, Marduk, com lágrimas nos olhos, fez uma chamada ao resto dos Deuses, fossem quais fossem seus ascendentes Confessando suas transgressões, mas insistindo em seu senhorio, lhes Disse assim Ó deuses do Jaran, ó grandes deuses que julgam, conheçam meus Segredos Enquanto me rodeio a bandagem, recordo minhas memórias Eu sou o divino Marduk, um grande deus, em meus domínios sou Conhecido como Ra Por meus pecados fui ao exílio, as montanhas fui Por muitas terras perambulei, desde onde o sol se eleva até onde o sol Fica foi, até a terra do Skur cheguei No meio de Jaran aninhei durante Vinte e quatro anos, em seu templo procurei um augúrio Até quando? Pedi um augúrio no templo a respeito de meu senhorio Seus dias de exílio terminaram Dirijo-me ao oráculo no templo Ó Grandes deuses que determinam os fados, deixem que me encaminhe Minha cidade, que estabeleça em meu templo exagiu uma morada Imperecível, que instale um rei no Babili, que se reúnam em minha casa Todos os deuses Anunnaki, aceitem minha aliança Assim anunciou Marduk sua chegada aos outros deuses, confessando e Apelando Os deuses Anunnaki se inquietaram e se alarmaram ante Chamada da submissão feita pelo Marduk Inlio convocou a todos a uma grande assembleia para tomar conselho Todos os líderes Anunnaki se reuniram em Nibruki, também foram Inki e os irmãos de Marduk Todos estavam inquietos pelos acontecimentos, todos se opunham a Marduk e a Nabu No conselho dos grandes deuses, as acusações se Desenfriaram, as recriminações enchiam a câmara Ninguém pode Impedir o que se aproxima, aceitemos a supremacia de Marduk Unicamente Inki aconselhou Se se aproximar o tempo do carneiro Prevemos a Marduk do enlace céu-terra Propôsem-lhe o irado Todos, salvo Inki, concordaram em arrasar o lugar dos carros Celestiais, Nergal sugeriu para isso utilizar as armas de terror, só Inki Se opus, da decisão, a terra pronunciou as palavras a Anil, Anil repetiu As palavras à terra O que estava destinado a ser, fracassará por sua Decisão de desfazer Assim falou Inki enquanto Pache Para levar a cabo a maldade escolheu-se a Ninurta e ao Nergal Vem agora o relato de como o fado ou destino levou, como passo a Passo, algum dado em tempos já esquecidos, a que acontecesse a Grande calamidade Fique agora registrado e recordado para sempre Quando se tomou a decisão de usar as armas de terror, Inliu guardava Dois segredos para si A ninguém, antes que se tomasse a terrível decisão, revelou-lhe Inliu Segredo da visão sonho do Gauzu, a ninguém, até que se tomou a Fatídica decisão, tinha-lhe revelado Inliu seu conhecimento do lugar Onde se ocultava o terror Quando, a despeito de todos os protestos, o Conselho permitiu o uso das Armas do terror, quando Inki, zangado e muito turbado abandonou-a Câmara do Conselho, Inki sorria em seu coração, só ele sabia onde Estavam ocultas as armas Assim acreditava Inki Pois foi ele, antes que Inliu chegasse à terra, que ocultou as armas Junto com o Abgal, em um lugar desconhecido Inki não sabia que Abgal contou o lugar a Inliu durante seu exílio Quando Inki se inteirou deste segundo segredo, deu refúgio em seu Coração a um desejo Que, depois de tão larga estadia, o terror das armas se evaporou Pouco esperava Inki que tão larga estadia ia provocar uma calamidade Como nunca antes se havia conhecido na terra E assim foi que, sem necessidade de Inki, Inliu revelou aos dois heróis O lugar da ocultação As sete armas de terror moram em uma montanha, disse-lhes Inliu Moram no interior de uma cavidade da terra, requer-se-as revestir com um Terror Depois, Inliu lhes revelou o segredo de como despertar as armas de seu Profundo sonho Antes que os dois filhos, um de Inliu, um de Inki, partissem para o lugar Oculto, Inliu lhes deu palavras de advertência, antes que se usem as Armas, o lugar dos carros deve estar vazio de Anunnaki, as cidades Devem ser perdoadas, as pessoas não devem perecer Em sua nave celeste, Nergal se dirigiu ao lugar oculto, Ninurta se Atrasou por causa de seu pai Inliu desejava lhe dizer uma palavra a seu filho a sós, lhe revelar a ele Sozinho um segredo, falou com Ninurta da profecia de Galzu e da Eleição do Ibrum Nergal é irrefletido, te assegure de que as cidades são perdoadas, terá Que advertir ao Ibrum, disse-lhe Inliu a Ninurta Quando Ninurta chegou ao lugar das armas, Nergal já as tinha tirado da Cavidade, enquanto despertava seu medo cumprido sonho, Nergal deu Um nome de trabalho a cada uma das sete, a primeira arma a chamou A que não tem rival, a segunda, chama a Ardurosa, a terceira a chamou A que desmorona com terror, fundidora de montanhas chamou a Quarta, vento que busca os limites do mundo chamou a quinta, a que Acima e abaixo a ninguém perdoa Foi a sexta, a sétima se encheu com Um monstruoso veneno, chamou a vaporizadora do vivente Com a benção do ânil lhes deram as sete a Nergal e a Ninurta, para Com elas causar a destruição Quando Ninurta chegou ao lugar das armas de terror, Nergal estava Disposto para destruir e aniquilar Eu matarei ao filho, eu aniquilarei ao pai, gritava Nergal com ares de Vingança As terras que cobição se desvanecerão, destruirei as cidades Pecadoras Valente Nergal, destruirá o justo com o injusto, perguntou-lhe Ninurta A seu camarada As instruções de Inlil são claras Eu levarei o rumo aos objetivos Selecionados, você me seguirás detrás A decisão dos Anunnak me é conhecida, disse Nergal e Ninurta Ambos esperaram o sinal de Inlil durante sete dias e sete noites Tal como era sua intenção, quando terminou sua espera, Marduk voltou Para Babili, em presença de seus seguidores, providos com armas Declarou sua supremacia, a conta de anos terrestres era então de mil 736 Naquele dia, naquele fatídico dia, Inlil enviou O sinal a Ninurta, Ninurta partiu para Monte Macho, depois dele ia Nergal O monte e a planície, no coração da quarta região, inspecionou Ninurta dos céus Com o coração encolhido, fez um sinal a Nergal Fique aí, assinalou Li Então, Ninurta soltou dos céus a primeira arma de terror, com um Resplendor, o topo do Monte Macho se rachou, as vísceras do Monte se Fundiram em um instante Sobre o lugar dos carros celestiais liberou a segunda arma, com um Resplendor de sete sóis, as rochas da planície se converteram em uma Ferida chorreante, a terra se sacudiu e se desmoronou, o céu se Obscureceram depois do resplendor, a planície dos carros se cobriu de Pedras queimadas e trituradas, de todos os basques que tinham Rodeado a planície, só três tracos ficaram em pé Feito, exclamou Ninurta da nave celeste, seu divino pássaro negro Do controle que Marduk e Nabu tanto cobiçavam lhe esprivou para Sempre? Então, Nergal desejou emular a Ninurta, seu coração lhe urgia a ser Era, o aniquilador, seguindo o meio fio do rei, voou até o Verde Vale Das cinco cidades Nergal planejava esmagar o Verde Vale onde Nabu estava convertendo As pessoas, esmagalou como um pássaro enjaulado Sobre as cinco cidades, uma atrás de outra, Hera enviou uma arma de Terror dos céus, destruiu por completo as cinco cidades do vale Converteram-se em desolação Com fogo e enxofre foram arrasadas, tudo o que ali vivia se converteu Em vapor? Com tão terríveis armas, as montanhas se vieram abaixo, a barreira que continha as águas do mar se partiu, as águas do mar se derramaram no Vale, o vale ficou alagado pelas águas, quando as águas se derramaram Sobre as cinzas das cidades, elevou-se o vapor para os céus Feito, gritou Hera em sua nave celeste No coração do Nergal já não Havia vingança Inspecionando sua maligna obra, os dois heróis ficaram confundidos Com o que viram, os resplêndores foram seguidos pelo obscurecimento Dos céus, depois ficou a sopro a tormenta Formando redemoinhos dentro de uma escura nuvem, um vento Maligno levava a penumbra dos céus, com o transcurso do dia, o sol Desapareceu sobre o horizonte com a escuridão, com a noite, um Pavoroso resplendor desenhava suas bordas, fez desaparecer a lua Quando saia? Quando chegou o amanhecer do dia seguinte, do oeste, do Mar superior, ficou a sopro um vento de tormenta, a nuvem marrom Escura se dirigiu para o oeste, para as terras habitadas se estendeu a Nuvem, ali aonde chegava, trazia sem misericórdia a morte a tudo o que Vive, do vale de cem, sem compaixão, engendrada pelos resplêndores A morte foi transportada para o Sumar Ninurta e Nergal deram a voz de Alarme a Inlio e Inki, implacável, o vento maligno leva a morte a todos Inlio e Inki transmitiram o alarme aos deuses do Sumar, escapem Escapem, gritaram a todos Que se dispersa o povo Que o povo se Oculte Os deuses fugiram de suas cidades, como pássaros assustados Escaparam de seus ninhos Os habitantes das terras caíram sob as garas do vento maligno, inútil Foi sua carreira Sigilosa era a morte, atravessava os muros mais grossos como as Águas de uma inundação, não havia porta que pudesse lhe deixar fora Nem ferrolho que pudesse lhe impedir o passo Aqueles que, detrás de portas fechadas, ocultaram-se dentro de suas Casas, como moscas caíram, aqueles que fugiram às ruas, nas ruas Amontoaram seus cadáveres Os peitos cheios de caspses e escarros, as bucas transbordantes de Saliva e espuma, quando o vento maligno apanhava as pessoas sem Ser visto, suas bucas se empapavam em sangue Lentamente soprou o vento maligno sobre as terras, cruzou do oeste Este sobre planicies e montanhas, tudo o que vivia, depois dele ficava Morto e moribundo, a gente e o gado pereciam por igual As águas se envenenaram, nos campos se murchou toda a vegetação Desde o hérido no sul até o cipar no norte, o vento maligno arrasou-o País Babili, onde Marduk tinha declarado a supremacia, livrou-se do vento Maligno Sinopse da décima quarta tabuleta Babili, o centro eleito por Marduk, sobrevive à calamidade Em que o vê como um augúrio da inevitável supremacia de Marduk Em que o reflete sobre o passado, o fado e o destino Aceita a supremacia de Marduk, retirar-se a terras distantes Os irmãos se despedem emocionalmente Em que vê o passado como uma guia para predizer o futuro Decide tomar nota de tudo para a posteridade Convocou o escriba em Dubzar Representação babilônica de um resplandecente Décima quarta tabuleta Marduk Babili, onde Marduk tinha declarado a supremacia, livrou-se do vento Maligno Todas as terras ao sul de Babili foram devoradas pelo vento maligno Também alcançou ao coração da segunda região Depois da grande calamidade, Enlil e Enki se encontraram para Estudar o desastre, Enki fez considerar a Enlil o livramento de Babili Com um augúrio divino O livramento de Babili confirma que Marduk foi destinado para a Supremacia Assim disse Enki a Enlil Deve ter sido a vontade do criador de tudo, disse Enlil a Enki Então Enlil lhe revelou a visão sonho e a profecia de Gauzu Se foi conhecedor disso, por que não impediu o uso das armas de Terror, perguntou-lhe Enki Irmão meu, disse Enlil a Enki com uma voz afligida Era evidente o Motivo Depois de sua chegada à Terra, cada vez que a missão se via com Obstáculos, encontrávamos uma forma de evitar o obstáculo, daí, a Criação dos terrestres, a grande solução foi também uma fonte de Milhares de guiros e voltas não desejados Quando chegou a compreender os ciclos celestes e atribuiu Constelações, quem tivesse previsto nelas as mãos do destino Quem teria podido distinguir entre os fados que escolhemos e o Inquebrável destino Quem proclamava falsos algorios e quem podia pronunciar profecias Verdadeiras Daí que decidi guardar para mim mesmo as palavras de Gauzu Era de Verdade o emissário do criador de tudo, ou era minha alucinação O Que tenha que acontecer, aconteça, disse-me mesmo Em que escutava As palavras de seu irmão, enquanto balançava com a cabeça para cima E para baixo A primeira região está desolada, a segunda região está Sumida na confusão, a terceira região está ferida, o lugar dos carros Celestiais já não existe, isso é o que aconteceu, disse em que a Inlil Se Era essa a vontade do criador de tudo, isso é o que ficou de nossa Missão na Terra As sementes se semearam com as ambições de Marduk, o que sairá disso será para que ele o colha Assim lhe disse em Lio a seu irmão em que, então aceitou o triunfo do Marduk Que a fila de cinquenta, que teria passado para Ninurta, seja Lhe dado em seu lugar a Marduk Que Marduk declare sua supremacia sobre a desolação nas regiões Quanto a mim e a Ninurta, não vamos nos interpor mais em seu Caminho Partiremos para as terras de além dos oceanos, pelo Que viemos, levaremos a término a missão de obter ouro para o Nibiru Assim disse em Lio a Inki, havia abatimento em suas palavras Teriam Sido diferentes as coisas se não se usassem as armas de terror Questionou Inki a seu irmão E se não tivéssemos escutado as palavras de Gauzu para que não Voltássemos para o Nibiru, replicou em Lio E se tivéssemos detido a missão Terra quando os Anunaki se Amotinaram Eu fiz o que fiz Você mantém o que fez Não se pode Retroceder ao passado Acaso não há nisso também uma lição? Perguntou Inki para ambos Acaso o que ocorreu na Terra não é um reflexo do que teve lugar em Nibiru Acaso não está escrito no passado o esboço do futuro? Repetirá a humanidade, criada a nossa imagem, nossos êxitos e Fraqueços Inlio guardou silêncio Quando ficou em pé para partir, Inki li Estendeu o braço Estreitemos os braços como irmãos, como camaradas e que, juntos Enfrentaram-se a muitos desafios em um planeta estranho Assim lhe disse Inki a seu irmão Inlio, agarrando o braço de seu irmão, abraçou-o também Voltaremos a nos encontrar na Terra ou em Nibiru? Perguntou Inki Estaria certo Gauso de que morreríamos se voltávamos para o Nibiru? Respondeu Inlio Logo, voltou-se e se foi Inki ficou sozinho, acompanhado tão somente pelos pensamentos de Seu coração Sentou-se e refletiu sobre como tinha começado tudo e como tinha Terminado Estava tudo destinado, ou foi o fado forjado por esta ou aquela decisão Se céu e Terra estavam regulados por ciclos dentro de ciclos, voltará a Ocorrer o que aconteceu Acaso o passado é o futuro? Imitarão os Terrestres aos Anunnaki, reviverá a Terra o que viveu Nibiru O Primeiro a chegar será o último a partir Assediado por seus Pensamentos, em que tomou uma decisão De todos os acontecimentos e decisões, começando desde o Nibiru até Este dia na Terra, tomará nota, para que seja um guia para gerações Futuras Que a posteridade, no tempo que designe o destino, leia o registro Recorde o passado, compreenda o futuro como profecia, que o futuro Seja o juiz do passado Estas são as palavras de Inki, primogênito de Anil de Nibiru Décima quarta tabuleta As palavras do Senhor Inki Escritas da boca do grande Senhor Inki, nenhuma palavra perdida Nenhuma palavra escondida, pelo escriba mestre Indubsar, um homem De Erido, filho de Udbar Pelo Senhor Inki, com larga vida foi agraciado Este livro foi digitalizado para distribuição livre e gratuita através da digitalização Revisão e edição eletrônica de Nazcav, 3 de janeiro 2004 17 horas e 20 minutos www.1argentina.com Fim? Se inscreva no canal Curta o vídeo